Audiolivros em português apresenta O Mahabharata de Krijnathvaipayanavyaça Curta o vídeo Se inscreva no canal Livro 6 Bismaparva Parte final 55 Sanjaya disse, quando a manhã daquele dia tinha passado, ó barata, e quando a destruição de carros, elafantes, corséis, soldados de infantaria e Soldados a cavalo prosseguia, o príncipe de Panchala se engajou em luta com Esses três poderosos guerreiros em carros, o filho de Drona, Salia, e Kripadi Grande alma E o herdeiro poderoso do rei de Panchala com muitas flechas Afiadas matou os corséis do filho de Drona que era célebre por todo o mundo Privado então de seus animais, o filho de Drona subindo rapidamente no carro de Salia derramou suas flechas sobre o herdeiro do rei Panchala E vendo Dristadiumna engajado em batalha com o filho de Drona, o filho de Subadra, ó Barata, se aproximou rapidamente espalhando suas flechas afiadas É, ó touro Da raça Barata, ele perfurou Salia com vinte e cinco, e Kripá com nove flechas, e Asvatamã com oito O filho de Drona, no entanto, rapidamente perfurou o filho De Arjuna com muitas flechas aladas, e Salia o perfurou com doze, e Kripá com Três flechas afiadas Teu neto Lactmana então, vendo o filho de Subadra Engajado em batalha, avançou nele, estimulado pela raiva E começou a batalha Entre eles E o filho de Drona, excitado com raiva, perfurou o filho de Subadra com flechas afiadas naquele combate E aquele, feito, ó rei, pareceu Muito extraordinário Abimanil de mãos ágeis então, ó touro da raça Barata Excitado com raiva, rapidamente perfurou seu primo com quinhentas flechas Lactmana também, com suas flechas, então cortou a vara do arco, do seu Primo, no meio, pelo que, ó monarca, todas as pessoas deram um grito alto Então Aquele matador de heróis hostis, o filho de Subadra, deixando de lado aquele 121 Arco quebrado, pegou outro que era belo e mais resistente E nisso aqueles dois Touros entre homens, assim engajados em combate e desejosos de neutralizar-os Feitos um do outro, perfuraram um ao outro com flechas afiadas O rei do Rioudna Então, ó monarca, vendo seu filho poderoso assim afligido por teu neto Abimanil, procedeu para aquele local E quando teu filho se dirigiu, para Aquele local, todos os reis cercaram o filho de Arjuna por todos os lados com Multidões de carros Incapaz de ser derrotado em batalha e igual em coragem ao Próprio Krishna, aquele herói, ó rei, assim cercado por aqueles heróis, não ficou Agitado de modo algum Então Danandjaya, vendo o filho de Subadra engajado Em combate se apressou para aquele local, cheio de fúria, desejoso de resgatar Seu próprio filho Nisso os reis, do lado curo, encabeçados por Bhishma e Drona E com carros, Elafarnutes e corsés, avançaram violentamente em Saviazachin Então um pó de terra espesso, erguido repentinamente por soldados de infantaria E corsés e carros e soldados de cavalaria, cobrindo o céu apareceu à vista É Aqueles milhares de Elafarnutes e centenas de res, quando eles entraram dentro do Alcance das flechas de Arjuna, foram todos incapazes de fazer qualquer avanço Adicional E todas as criaturas lá deram lamentos altos, e os pontos do horizonte Ficaram escuros E então a transgressão dos curos assumiu um aspecto selvagem E terrível com relação às suas consequências Nem o céu, nem os pontos Cardeais do horizonte nem a terra, nem o sol, podiam ser distinguidos, ou melhor Dos homens, por causa das flechas disparadas por Kiritin E muitos eram os Elafarnutes lá privados dos estandartes, em suas costas, e muitos guerreiros em Carros também, privados de seus corsés E alguns líderes de divisões de carros Eram vistos vagando, tendo abandonado seus carros E outros guerreiros em Carros, desprovidos de seus carros, eram vistos vagar para lá e para cá, armas Nas mãos e seus braços enfeitados com angadas E cavaleiros de corsés Abandonando seus corsés e de Elafarnutes Abandonando seus Elafarnutes por medo De Arjuna, ó rei, fugiam em todas as direções E reis eram vistos derrubados ou Caindo de carros e Elafarnutes e corsés pelas flechas de Arjuna E Arjuna, assumindo uma expressão selvagem, cortava com suas flechas terríveis os braços Erguidos de guerreiros, massas em punhos, e braços portando espadas, ó rei, ou Dardos, ou aljavas, ou flechas, ou arcos, ou ganchos, ou estandartes, por todo o Campo E massas com pontas quebradas em fragmentos, e malhos, ó majestade, e Dardos farpados, e flechas curtas, e espadas também, naquela batalha, e Mateados de batalha de gume afiado, e lanças, ó barata, e escudos quebrados Em pedaços, e cotas de malha também, ó rei, e estandartes, e armas de todos os Tipos jogadas fora e guarda-sóis providos de varas douradas, e ganchos de ferro Também, ó barata, e esporas e chicas, e tirantes também, ó majestade, eram Vistos espalhados sobre o campo de batalha em pilhas Não havia homem no teu Exército, ó majestade, que pudesse avançar contra o heróico Arjuna em Batalha Quem quer que, ó rei, avançasse contra o filho de Parita em batalha, perfurado Por flechas afiadas era despachado para o outro mundo Quando todos aqueles Teus combatentes se dividiram e fugiram, Arjuna e Vasudev sopraram suas Conchas excelentes Teu pai Devavranta então, vendo a hoste, Kuru, derrotada Dirigiu-se sorridente ao filho heróico de Barandwaja na batalha e disse, este Poderoso e heróico filho de Pandu, Dananjaya, acompanhado por Krishna, está Lidando com, nossas, tropas visto que ele sozinho é competente para lidar com 122 Elas Ele é incapaz de ser vencido hoje em batalha de qualquer maneira, julgando Por sua forma que nós vemos agora tão semelhante àquela do próprio destruidor No fim do Yuga Esta, nossa, hoste vasta além disso não pode ser reagrupada Veja, olhando umas para as outras, nossas tropas estão fugindo Lá o sol Roubando de todas as maneiras a visão do mundo inteiro, está prestes a alcançar Aquela melhor das montanhas chamadas Asta, isto é, está prestes a se pôr Por Isso, ó touro entre homens, eu penso que chegou a hora para a retirada, do Exército Os guerreiros, que estão todos cansados e tomados pelo pânico, nunca Lutarão Tendo dito isso para Drona, aquele melhor dos preceptors, Bhishma Aquele poderoso guerreiro em carro, fez teu exército ser retirado E então quando O sol se pôs à retirada de ambos os exércitos ocorreu, ó majestade, e o Crepúsculo começou 56 Sanjaya disse, quando a noite tinha passado e a alvorada se aproximava, o Filho de Suntanu Bhishma, aquele castigador de inimigos, deu a ordem para o Exército, Kuru, se preparar para a batalha E o filho de Suntanu, o velho avô Kuru Desejoso de vitória para teus filhos, formou aquela ordem de batalha poderosa Conhecida pelo nome de Garuda E no bico daquele Garuda estava o teu próprio Pai de Vavranta E seus dois olhos eram o filho de Barandwaja e Krita Varmanda Linhagem de Satvata E aqueles guerreiros renomados, as Vataman e Kripa Apoiados pelos Trigartas, os Matsias, os Kekaias, e os Vatajanas, estavam em Sua cabeça Iburis Ravaz e Sala, e Saliha e Bagadatta, ó majestade, e os Madrakas, os síndios Ouviras, e aqueles que eram chamados de Panchanodas Junto com Jayadranfa, estavam posicionados em seu pescoço E em suas costas Estava o rei do Rioudna com todos os seus seguidores E vinda e anu vinda de A Vente, e os Camvojas com os Sacas, e os Surazenas, ó majestade, formavam Seu rabo, ó grande rei E os Magadias e os Kalingas, com todas as tribos dos Das Heracas, envolvidos em armadura, formavam a asa direita daquela formação de Combate E os Karushas, os Viconjas, os Mundas, e os Kaun de Vriças, com Vritjadvala estavam posicionados na asa esquerda Então aquele castigador de Inimigos, Saviazashin, contemplando a hoste disposta em formação de batalha Ajudado por Dristadiumna dispôs suas tropas em formação de batalha Contrária E em oposição àquela tua ordem de batalha, o filho de Pando formou Aquela ordem de batalha ameaçadora em forma de meia lua E posicionado no Chifre direito, Bimazena brilhava cercado por reis de diversos países Abundantemente armados com várias armas Próximos a dele estavam aqueles Poderosos guerreiros em carros Virata e Drupada, e ao lado deles estava Nila Armado com armas envenenadas E ao lado de Nila estava o poderoso guerreiro Em carro Dristakheto circundado pelos Shedis, os Kassis, os Karushas, e os Pauravas E Dristadiumna, e Sikandim, com os Panchalas e os Prabhadrakas Apoiados por outras tropas, estavam posicionados no meio, ó Barata, para lutar E lá também estava o rei e o Dishira o Justo, cercado por sua divisão de Elafantes E ao lado dele estava Suthiaki, ó rei, e os cinco filhos de Draupadi É Logo junto a eles estava Iravam E próximo a ele estava o filho de Bimazena 123 Gatotkasha, e aqueles poderosos guerreiros em carros, os Kekaias E em Seguida, no chifre esquerdo, daquela formação de combate, estava aquele Melhor dos homens, isto é, ele que tinha como seu protetor Janardana, aquele Protetor do universo inteiro Foi assim que os Pandavas formaram sua ordem de Batalha contrária para a destruição de teus filhos e daqueles que estavam ao lado Deles Então começou a batalha entre tuas tropas e aquelas do inimigo atacando Umas às outras, e na qual Carros e Elafantes se misturaram no estrépito do Combate Grandes números de Elafantes e multidões de carros eram vistos em Todos os lugares, ó rei, avançando em direção uns aos outros para propósitos de Matança E o estrépito de inúmeros carros se apressando, para se juntar ao Combate, ou envolvidos em combate separadamente criou um tumulto alto, se Misturando com a batida de baterias E os gritos dos combatentes heróicos Pertencentes ao teu exército e ao Deles, ó Bharata, matando uns aos outros Naquele confronto aterrador, alcançaram os próprios céus 57 Sanjaya disse, depois que as tropas do teu exército e do Deles tinham sido Dispostas em formação de combate, aquele poderoso guerreiro em carro Dananjaya, derrubando naquele conflito líderes de divisões de carros com suas Flechas, causou uma grande carnificina, ó Bharata, entre as tropas de carros Os Dhartharajitrais, assim, massacrados em batalha pelo filho de Parita, como o Próprio destruidor no fim do Yuga, ainda lutavam perseverantemente com os Pandavas Desejosos de, ganhar, glória resplandecente e, determinados a, fazer Da morte, o único motivo para, uma cessação da luta, com mentes não dirigidas Para qualquer coisa mais, eles dividiram as tropas Pandava em muitos lugares e Foram também eles mesmos divididos Então as tropas Pandava e Kaurava se Romperam, mudaram posições, e fugiram Nada podia ser avistado Um pode Terra se ergueu, encobrindo o próprio Sol E ninguém lá podia ser distinguido, nem As direções cardiais ou secundárias E em todos os lugares a batalha devastava Ó Rei, os combatentes sendo guiados pelas indicações fornecidas por cores, por Senhas, nomes e distinções tribais E a formação de combate dos Kauravas, ó Rei Não podia ser rompida, devidamente protegida como ela era pelo filho de Barandwaja, ó Majestade E da mesma maneira a formidável ordem de batalha do Pandava também, protegida por Saviazachin, e bem guardada por Bhima, não? Podia ser rompida E os carros e ela fãntes em fileiras ceradas, ó Rei, de ambos os Exércitos, e outros combatentes, saindo de suas respectivas formações de Batalha, se engajaram no combate E naquela batalha feroz soldados de cavalaria Derrubavam soldados de cavalaria com espadas polidas de gumes afiados e Lanças longas E guerreiros em carros, surpreendendo guerreiros em carros, ao Alcance, naquele conflito violento, os derrubavam com flechas enfeitadas com Asas douradas E guias de ela fãntes, do teu lado e do deles, derrubavam grandes Números de guias de ela fãntes em fileiras ceradas, com flechas de cabeça larga e Setas e lanças E grandes grupos de infantaria, inspirados com ira em direção uns Aos outros, alegremente derrubavam combatentes de sua própria classe com Flechas curtas e machados de batalha E guerreiros em carros, ó Rei, tendo guias 124 De ela fãntes, ao alcance, naquele conflito, os derrubavam junto com seus Ela fãntes E guias de ela fãntes similarmente derrubavam guerreiros em carros É Ó touro da raça barata, o soldado da cavalaria com sua lança derrubava o Guerreiro em carro naquele conflito, e o guerreiro em carro também derrubava o Soldado de cavalaria E em ambos os exércitos o soldado de infantaria derrubava O guerreiro em carro no combate, e o guerreiro em carro derrubava os soldados de Infantaria, com armas afiadas E guias de ela fãntes derrubaram cavaleiros, e Cavaleiros derrubavam guerreiros nas costas de ela fãntes E tudo isso parecia Muito extraordinário E aqui e ali soldados de infantaria eram derrubados por Principais dos guias de ela fãntes, e guias de ela fãntes eram vistos serem Derrubados pelos primeiros E grupos de soldados de infantaria, a centenas e Milhares, eram vistos serem derrubados por cavaleiros e cavaleiros por soldados De infantaria E coberto com estandartes quebrados e arcos e lanças e manutas de Ela fãntes, e cobertores caros e dardos farpados, e massas, e cacetetes providos De ferrões, e campanas, e dardos, e armaduras matizadas e com napas, e ganchos De ferro, e cimitarras polidas, e flechas providas de asas douradas, o campo, ó Melhor da linhagem de barata, brilhava como se com coroas florais E a terra Lodosa com carne e sangue, tornou-se intransitável com os corpos de homens e Cavalos e ela fãntes mortos naquela batalha terrível E encharcada com sangue Humano, a poeira de terra desapareceu E os pontos cardiais, por toda parte Tornarão-se perfeitamente claros, ó barata E inúmeros tracos sem cabeça Surgiam por toda parte indicando, ó barata, a destruição do mundo E naquela Batalha terrível e horrível, guerreiros em carros eram vistos fugindo em todas as Direções Então Bhishmaidrona, e Jayadranfa, o soberano do Sinduzi Purumifra, Ivikarna, e Sakuni o filho de Suvala, estes guerreiros invenciveis em Batalha e possuidores de bravura leonina, permanecendo em batalha dividirão as Tropas dos Pandavas E assim Bhimazena e o Raksasa Gatotkasha, e Sutyaki E Shekitana, e os filhos de Draupadi, ó barata, apoiados por todos os reis, do Lado deles, começaram a oprimir tuas tropas e teus filhos posicionados em Batalha, como os deuses oprimindo os Danavas E aqueles touros entre os Kshatrias, atingindo uns aos outros em batalha, tornarão-se terríveis de se olhar E cobertos com sangue brilhavam como Kinsukas E os principais guerreiros de Ambos os exércitos, subjugando seus oponentes, pareciam, ó rei, com os corpos Luminou-se os planetários no firmamento Então teu filho do Hryodna, protegido por Mil carros avançou para lutar com os Pandavas e o Raksasa E assim todos os Pandavas, com um grande grupo de combatentes avançaram em batalha contra Aqueles castigadores de inimigos, os heróicos Bhishma e Drona E o enfeitado Com Diadema, Arjuna, também, excitado com raiva avançou contra os principais Dos reis E o filho de Arjuna, Abhimanyu, e Suteaki, ambos avançaram contra as Forças armadas do filho de Suvala E então começou mais uma vez uma batalha Pavorosa, de arrepiar os cabelos, entre as tuas tropas e as do inimigo, ambas Desejosas de subjugar uma a outra 125 58 Sanjaya disse, então aqueles res, estimulados pela raiva, vendo Falgunien Batalha o cercaram por todos os lados com muitos milhares de carros E tendo, ó Barata o cercado com uma divisão numerosa de carros, eles o encobriram de Todos os lados com muitos milhares de flechas E lanças brilhantes de pontas Afiadas, e massas, e cacetetes providos de ferrões, e dardos farpados e Mateados de batalha, e malhos e clavas eles arremessaram no carro de Falguni Agitados pela ira E aquela chuva de armas se aproximando, em direção a ele Como um bando de gafanhotos, o filho de Paritade teve em todos os lados com Suas flechas enfeitadas com ouro E vendo lá naquela ocasião a agilidade sobre Humana de mão que Vibatsu possuía, os deuses, os Danavas, os Gandharvs Os Pisachas, os Uragas e os Rakshasas elogiaram Falguni, ó rei, dizendo Excelente, excelente E os Gandharvs heróicos junto com o filho de Suvalakon Uma grande tropa cercaram Sutyaki e Abhimanyu Então os bravos guerreiros Liderados pelo filho de Suvala de raiva cortaram em pedaços o carro excelente do Herói Vrizni, com armas de diversas espécies E no decorrer daquele conflito Selvagem, Sutyaki, abandonando aquele seu carro Subiu rapidamente no carro de Abhimanyu, ó castigador de inimigos E aqueles dois, sobre o mesmo carro, então Começaram a massacrar rapidamente o exército do filho de Suvala com flechas Retas de pontas afiadas Idrona e Bhishma, lutando firmemente em batalha Começaram a massacrar a divisão do rei Yudhishthira o Justo, com flechas afiadas Equipadas com as penas da ave Kanka Então o filho de Dharma e os dois outros Filhos de Pandu com Madri, na própria vista de todo o exército, começaram a Oprimir a divisão de Drona E a batalha que ocorreu lá foi violenta e Impressionante, de arrepiar os cabelos, como a terrível batalha que ocorreu entre Os deuses e os ajuras nos tempos antigos Ibn Mazena e Gatotkasha ambos Realizaram feitos poderosos Então do Hjordna, se aproximando, deteve ambos E a bravura que nós então vimos do filho de Idinva foi muito extraordinária, tanto Que ele lutou em batalha, ó Barata, superando seu próprio pai Ibn Mazena, o Filho de Pandu, excitado pela ira, perfurou o vingativo do Hjordna no peito, com Uma flecha, enquanto sorria Então o rei do Hjordna, afligido pela violência Daquele golpe sentou-se na plataforma de seu carro e desmaiou E seu Quadrigariu então, vendo ele sem sentidos, levou-o rapidamente para longe, ó rei Da batalha E então as tropas que apoiavam do Hjordna se dividiram e fugiram É Nisso Bima, atingindo o exército Kuro assim fugindo em todas as direções, com Flechas de pontas afiadas, o perseguiu E o filho de Prisata, Drista de Una Aquele principal dos guerreiros, e o filho de Pandu o rei e o de Shira, o justo, na Própria visão, ó Barata, de Drona e do filho de Ganga, massacraram seu exército Com flechas afiadas capazes de matar tropas hostis Aquela hoste do teu filho Assim fugindo em batalha, aqueles poderosos guerreiros em carros, Bishma e Drona, eram incapazes de conter Pois embora Bishma e Drona de grande alma Tentassem Détela, aquela hoste fugiu na própria vista de Drona e Bishma É Então quando, aqueles, milhares de guerreiros em carros fugiam em todas as Direções, o filho de Subadra e aquele touro da raça Sini, ambos posicionados no Mesmo carro, começaram, ó castigador de inimigos, a massacrar o exército do 126 Filho de Suvala em batalha E o neto de Sini e aquele touro da raça Kuro pareciam Resplandecentes como o sol e a lua quando juntos no firmamento depois da Passagem da última lunação da quinzena escura E então Arjuna também, ó rei Excitado com raiva derramou flechas sobre teu exército como as nuvens Derramando chuva em torrentes E o exército Kaurava, assim massacrado em Batalha com as flechas de Parth, fugiu, tremendo em aflição e temor E vendo o Exército fugindo, os poderosos Bishma e Drona, estimulados pela ira e ambos Desejosos do Bemestard e do Hildna procuraram Dételo Então o próprio rei Do Hildna, encorajando os combatentes, controlou aquele exército, que então Fugia em todas as direções E nisso todos os poderosos guerreiros em carros Kshatriya pararam, cada um no local onde ele viu teu filho E então outros entre os Soldados comuns, vendo-os parar, pararam por iniciativa própria, ó rei, por Vergonha e desejo de mostrar sua coragem uns aos outros E a fúria, ó rei Daquele exército assim reagrupado para a luta parecia aquela das ondas do mar No momento da elevação da lua E o rei do Hildna, vendo aquele seu exército Reagrupado para a batalha, dirigiu-se rapidamente ao filho de Sunta no Bishmai Disse estas palavras, ó avô, escute o que eu digo, ó barata Quando, ó filho de Kuro, tu estás vivo, e Drona, aquele principal dos homens familiarizados com Armas, junto com seu filho e com todos os nossos outros amigos, está vivo, e Quando aquele arqueiro poderoso Kripa também está vivo, eu não considero como Crível em absoluto que meu exército fuja dessa maneira Eu não considero-os Pandavas como estando, de qualquer maneira, a tua altura ou de Drona, em Batalha, ou do filho de Drona, ou de Kripa Sem dúvida, ó avô, os filhos de Pandu Estão sendo favorecidos por ti, visto que tu relevas, ó herói, esse massacre do Meu exército Tu deverias ter me dito, ó rei, antes dessa batalha ocorrer, que tu Não lutarias com os Pandavas Ouvindo tais palavras de ti, como também do Preceptor, ó barata, eu então teria, com carna, refletido sobre que rumo eu Deveria seguir Se eu não mereço ser abandonado por vocês dois em batalha Então, ó touros entre homens, lutem de acordo com a extensão de sua destreza Ouvindo estas palavras, Bhishma, dando risada repetidamente, e virando seus Olhos para cima em fúria, disse para teu filho, muitas vezes, ó rei, eu disse para ti Palavras dignas de tua aceitação e repletas de teu benefício Os Pandavas não Podem ser vencidos em batalha pelos próprios deuses com Vasva entre eles Aquilo, no entanto, que minha pessoa idosa é capaz de fazer, eu farei à extensão De meu poder, ó melhor dos reis, nessa batalha Testemunhe isto agora com teus Parentes Hoje, na própria vista de todos, sozinho eu deterei os filhos de Pandunã Chefia de suas tropas e com todos os seus parentes Assim endereçado por Bhishma, teu filho, ó rei, cheio de alegria, fez conchas serem sopradas e tambores Serem batidos E os Pandavas também, ó rei, ouvindo aquele barulho alto Sopraram suas conchas, e fizeram suas baterias e pratos serem tocados 59 Dritarashtra disse, depois que aquele voto terrível tinha sido feito em batalha Por Bhishma enfurecido pelas palavras de meu filho, o que, ó Sanjaya, Bhishma 127 Fez para os filhos de Pandu ou o que os Panchalas fizeram para o avô Conte Tudo isso para mim, ó Sanjaya Sanjaya disse, depois que a manhã daquele dia, ó Bharata, tinha passado, e o Sol em seu rumo para o oeste tinha percorrido uma parte de seu caminho, e Depois que os Pandavas de grande alma tinham obtido a vitória, teu pai Devavranta, familiarizado com a distinção de todos os códigos de moralidade Avançou levado pelos corséis mais velozas em direção ao exército dos Pandavas Protegido por uma grande tropa e por todos os teus filhos Então, ó Bharata, por Consequência de tua política pecaminosa, começou uma batalha terrível, de Arrepiar os cabelos, entre nós mesmos e os Pandavas E a vibração de arcos, a Batida de cordas de arcos contra as proteções de couro, que envolvem as mãos Do arqueiro, se misturando, fizeram um barulho alto parecendo aquele de colinas Se partindo Pare, eu estou aqui, identifique esse, volte, resista, eu espero Por ti, ataque, essas eram as palavras ouvidas em todos os lugares E o som de Cotas de malha feitas de ouro caindo, de coroas e de ademas, e de estandartes Parecia o som de pedras caindo em um solo pedregoso E cabeças, e braços Enfeitados com ornamentos, caindo a centenas e milhares sobre o solo moviam Se em convulsões E alguns bravos combatentes, com cabeças cortadas de seus Tracos, continuavam com armas em punho ou armados com arco esticado E um Rio terrível de sangue começou a fluir lá, de correnteza violenta, lodoso com carne E sangue, e com os corpos de elafantes, mortos, como suas rochas, sub Aquáticas Fluindo dos corpos de corsés, homens, e elafantes, e agradável para Urubus e chacais, ele corria em direção ao oceano representado pelo próximo Mundo Uma batalha tal como essa, ó rei, a qual, então, teve lugar entre teus Filhos, ó Bharata, e os Pandavas, nunca foi vista ou ouvida antes E por causa dos Corpos de combatentes mortos naquele conflito, carros não podiam fazer seu Caminho E o campo de batalha por causa dos corpos de elafantes mortos parecia Estar coberto com topos azuis de colinas E o campo de batalha, coberto com Armaduras matizadas e turbantes, ó majestade, parecia belo como o firmamento Outonal E alguns combatentes eram vistos que, embora severamente feridos Ainda avançavam alegremente e orgulhosamente sobre o inimigo em batalha É Muitos, caídos no campo de batalha, gritavam alto, dizendo, ó pai, ó irmão, ó Amigo, ó parente, ó companheiro, ó tio materno, não me abandonem E outros Gritavam alto, dizendo, venha Venha aqui Porque tu estás assustado Aonde tu Vais Eu continuo em batalha, não tenha medo E naquele combate Bishma, o Filho de Suntano, com arco incessantemente puxado a um círculo, disparava Flechas de pontas ardentes, parecendo cobras de veneno virulento E atirando Linhas contínuas de flechas em todas as direções, aquele herói de votos rígidos Atingiu os guerreiros em carros pandava nomeando cada um antes, ó barata É Mostrando sua extrema agilidade de mãos, e dançando, por assim dizer, ao longo Do caminho de seu carro, ele parecia, ó rei, estar presente em todos os lugares Como um círculo de fogo E pela agilidade de seus movimentos, os pandavas Naquela luta, junto com os Rinjaias, viram aquele herói, embora realmente Sozinho, como multiplicado mil vezes E todos lá consideraram Bishma como Tendo multiplicado a si mesmo por meio de ilusão Tendo visto ele no leste, no Momento seguinte eles o viram no oeste E assim tendo visto ele no norte, no 128 Momento seguinte eles o viam no sul E o filho de Ganga era assim visto lutando Naquela batalha E não havia ninguém entre os pandavas capaz mesmo de olhar Para ele O que eles todos viam era somente as inúmeras flechas disparadas de Seu arco E guerreiros heróicos, vendo-o realizar tais feitos em batalha, e Massacrando suas tropas, dessa maneira, proferiram muitos lamentos E reza-os Milhares entraram em contato com teu pai, assim percorrendo o campo de uma Maneira sobre-humana, e caíram sobre aquele fogo representado pelo enfurecido Bishma como bandos de insetos inconscientes, sobre um fogo ardente, para sua Própria destruição Nenhuma única flecha daquele guerreiro de mãos ágeis foi Inútil, caindo sobre os corpos de homens, elefantes, e corsés, por causa dos Números, opostos a ele Com uma única flecha reta disparada naquela batalha Ele despachou um único elefante como uma colina partida pelo raio Dois ou três Guias de elefante de uma vez, envolvidos em armadura e permanecendo juntos Teu pai perfurou com uma flecha de ponta afiada Quem quer que se aproximasse De Bishma, aquele tigre entre homens, em batalha, visto por um momento era em Seguida visto cair no chão E aquela hoste vasta do rei o distrir ao justo, assim Massacrada por Bishma de destreza incomparável, recuou em mil direções É Afligido por aquela chuva de flechas, o exército vasto começou a tremer na própria Presença de Vasudevide Parf de grande alma E embora os líderes heróicos Do exército Pandava fizessem grandes esforços, contudo eles não podiam Controlar a fuga, até, de grandes guerreiros em carros de seu lado atormentados Pelas flechas de Bishma A destreza pela qual aquele exército vasto foi Debandado era igual àquela do próprio chefe dos deuses E aquele exército estava Tão completamente desbaratado, ó grande rei, que duas pessoas não podiam ser Vistas juntas E carros e ela Fantes e cavalos estavam completamente perfurados, e Estandartes e varais de carros estavam espalhados sobre o campo E o exército Dos filhos de Pandu proferiu gritos de oi ai, e ficou privado de razão E o pai Atingiu o filho e o filho atingiu o pai E o amigo desafiou o mais querido dos amigos Para lutar como se sob a influência do destino E outros entre os combatentes do Filho de Pandu eram vistos, ó barata, fugir, jogando de lado suas cotas de malha E com cabelo despenteado E o exército dos filhos de Pandu, lamentando alto Inclusive os próprios líderes de seus melhores guerreiros em carros, era visto Estar tão confuso como um verdadeiro rebanho de gado O alegrador dos Yadvas Então, vendo aquele exército assim desbaratado, disse para Parf, parando Aquele melhor dos carros, que ele guiava, estas palavras, chegou a hora, ó Parf, a qual era desejada por ti Ataque Bhishma, ó tigre entre homens, se não Tu perderás a razão Ó herói, antigamente, no conclave de Rez, tu disseste, eu Matarei todos os guerreiros dos filhos de Dhritarashtra, encabeçados por Bhishma Hidrona, todos realmente, que lutarem comigo em batalha Ó filho de Kunfi, ó Castigador de inimigos, faça verdadeiras aquelas tuas palavras Veja, ó Vibatsu Este teu exército está sendo destroçado por todos os lados Veja, os Rez Naost De Yudhishthira estão todos fugindo, vendo Bhishma em batalha, que parece com O próprio destruidor com boca escancarada Afligidos com medo, eles estão se Furtando como os animais mais fracos a visão do leão Assim endereçado Danandia respondeu para Vasudev, dizendo, mergulhando por este mar da Hoste hostil, ensai-te os corséis para onde Bhishma está Eu derrubarei aquele Guerreiro invencível, o venerável Avô Kuro Então Madhav incitou aqueles 129 Corséis de cor prateada para onde, ó rei, o carro de Bhishma estava, aquele carro O qual, como o próprio sol, era incapaz de ser fitado E vendo-o poderosamente Armado parfa avançando para um confronto com Bhishma, o imenso exército de Yudhishthira se reagrupou para a batalha Então Bhishma, aquele principal dos Guerreiros entre os curos, rugindo repetidamente como um leão, rapidamente Cobriu o carro de Danandia com uma chuva de flechas Num momento aquele Carro dele, com estandarte e quadrigário, ficou invisível, encoberto por aquela Chuva de flechas Vasudev, no entanto, dotado de grande força destemidamente E convocando toda a sua paciência, começou a guiar aqueles Corséis mutilados Pelas flechas de Bhishma Então Parf, pegando seu arco celeste cuja vibração Parecia o rebombar das nuvens fez o arco de Bhishma cair, cortando-o com flechas Afiadas O guerreiro Kuro, teu pai, vendo seu arco cortado, pegou outro e Encordoou-o em um piscar de olhos E ele esticou aquele arco cujo som parecia o Rugido das nuvens, com suas duas mãos Mas Arjuna, enfurecido, cortou aquele Arco dele também Então o filho de Suntano elogiou aquela agilidade de mão Mostrada por Arjuna, dizendo Excelente, ó Parf, ó tu de braços fortes Excelente, ó filho de Pandu Ó Danandia, tal feito poderoso é, de fato, digno de Ti Eu estou satisfeito contigo Lute duramente comigo, ó filho E tendo elogiado Parf dessa maneira, e pegando outro arco grande, aquele herói atirou suas Flechas no carro de Parf E Vasudev então mostrou sua grande habilidade na Condução da carruagem, pois ele frustrou aquelas flechas dele por guiar o carro Em círculos rápidos Então, ó majestade, Bhishma com grande força perfurou Vasudevida Nandjaya com flechas afiadas sobre seus corpos E mutilados por Aquelas flechas de Bhishma, aqueles dois tigres entre homens pareciam com dois Touros rugindo com aranhões de chifres em seus corpos E novamente Estimulado pela raiva, Bhishma cobriu os dois Krishnas completamente com Flechas a centenas e milhares E com aquelas suas flechas afiadas, o enfurecido Bhishma fez ele da linhagem de Vrizni tremer E rindo ruidosamente ele também Fez Krijna se admirar Então Krijna de braços fortes, observando a bravura de Bhishma em batalha como também a suavidade com a qual Arjuna lutava, e vendo Que Bhishma estava criando incessões chuvas de flechas naquele conflito e Parecia com o próprio sol que a tudo consome no meio dos dois exércitos, e Notando além disso, que aquele herói estava matando os principais dos Combatentes na hoste de Yudhishthira e causando uma destruição naquele Exército como se a hora da dissolução tivesse chegado, o adorável Kesva Aquele matador de hosts, dotado de alma incomensurável, incapaz de tolerar o Que ele via, pensou que o exército de Yudhishthira não poderia sobreviver àquele Massacre Em um único dia Bhishma pode matar todos os Daityas e os Danavas Com quanta facilidade então ele pode matar em batalha os filhos de Pandu com Todas as suas tropas e seguidores O exército vasto do filho ilustre de Pandu está Fugindo outra vez E os Kauravas também vendo os Somakas derrotados estão Avançando para lutar alegremente, alegrando o avô Envolvido em armadura, eu Mesmo matarei Bhishma hoje por causa dos Pandavas Esta carga dos Pandavas De grande alma eu aliviarei Com relação a Arjuna, embora atingido em batalha Com flechas afiadas, ele não sabe o que ele deve fazer, por respeito por Bhishma E enquanto Krishna estava refletindo dessa maneira o avô, excitado com cólera Disparou novamente suas flechas no carro de Parf E pelo grande número 130 Daquelas flechas todos os pontos do horizonte ficaram totalmente encobertos É Nem o firmamento, nem os quadrantes, nem a terra, nem o próprio sol de raios Brilhantes podiam ser vistos E os ventos que sopraram pareciam estar misturados Com fumaça, e todos os pontos do horizonte pareciam estar agitados Idrona, e Vikarna, e Jayadranfa, e Burisrava, e Krita Varmã, e Kripa, e Sruta e o Jiu Soberano dos Anvastas e Vinda e Anuvinda, Sudactina e os habitantes do Oeste, e as diversas tribos de Salviras, os Vasates, e os Kshudrakas, e os Malavas, todos esses, por ordem do filho real de Sunutano, se aproximarão Rapidamente de Kiritin para lutar E o neto de Sine viu que Kiritin estava cercado Por muitas centenas de cavalos, e infantaria, e carros, e ela farntes imensos É Vendo Vasudevi Arjuna assim secados por infantaria e ela farntes e cavalos e Carros por todos os lados, aquele principal de todos os portadores de armas, isto É, o chefe dos Sines, procedeu rapidamente para aquele local E aquele principal Dos arqueiros, o chefe dos Sines, avançando rapidamente naquelas tropas Chegou Ao lado de Arjuna como Vishnu chegando para auxiliar o matador de Vritra É Aquele principal guerreiro da linhagem de Sine disse alegremente para a hoste de E o de Shira, todos os combatentes da qual estavam assustados por causa de Bishma e cujos elafantes, corséis, carros, e inúmeros estandartes tinham sido Mutilados e quebrados em pedaços, e que estava fugindo do campo, essas Palavras, ó Kshatriyas, aonde vocês vão Esse não é o dever dos vertuosos como É declarado pelos antigos Ó principais dos heróis, não quebrem suas promessas Compram seus próprios deveres como heróis Vendo que aqueles principais dos Reis estavam fugindo juntos do campo de batalha, e notando a suavidade com a Qual par flutava, e vendo também que Bishma estava se esforçando muito Poderosamente em batalha, e que os curos estavam avançando de todos os Lados, o irmão mais novo de Vasva, o protetor de grande alma de todos os Das Arras, incapaz de tolerar isso tudo dirigiu-se ao neto renomado de Sini, e Elogiando-o disse, o herói da linhagem de Sini, aqueles que estão se retirando Estão, de fato, se retirando Aqueles que ainda estão permanecendo, ó Tuda Linhagem Sattvata, deixe eles também irem embora Observe, eu logo derrubarei Bishma de seu carro, e drona também em batalha, com todos os seus Seguidores Não há ninguém na hoste Kuro, ó Tuda Tribo Sattvata, que seja capaz De escapar de mim furioso Portanto, pegando meu disco ardente, eu matarei Bishma de votos superiores E matando em batalha aqueles dois principais dos Guerreiros em carros, isto é, Bishma junto com seus seguidores e drona também Ó neto de Sini, eu alegrarei Danandjaya, e o rei, Ibima, e os gêmeos Asvins É Matando todos os filhos de Dhritarashtra e todos aqueles principais dos reis que Adotaram o lado deles, eu alegremente suprirei o rei Ajatasatru com um reino Hoje Dizendo isso, o filho de Vasudev, abandonando, as rédeas dos, corséis Pulou do carro, girando com seu braço, direito, seu disco de nave bela com gume Afiado como uma navalha, refulgente como o sol e possuidor de força igual àquela De mil raios do céu E fazendo a terra tremer sob seu passo, Krishna de grande Alma avançou impetuosamente em direção a Bishma E aquele opressor de Inimigos, o irmão mais novo do chefe dos deuses, estimulado pela ira, avançou Em direção a Bishma que estava no meio de suas tropas, como um leão pelo Desejo de matar um príncipe de Elafán ter cegado pela fúria e esperando Orgulhosamente pelo ataque E a extremidade de suas roupas amarelas 131 Ondulando no ar parecia com uma nuvem carregada com relâmpago no céu É Aquele lótus de um disco chamado Sudarsana, tendo como seu caule o belo braço De Saurim, parecia tão belo quanto o lótus primordial, brilhante como o sol da Manhã, o qual surgiu do umbigo de Narayana E a ira de Krishna era o sol da Manhã que fazia aquele lótus florescer E as folhas belas daquele lótus eram tão Afiadas como o fio de uma navalha E o corpo de Krishna era o lago belo, e seu Braço, direito, o caule emergindo dele, sobre o qual aquele lótus brilhava E vendo O irmão mais novo de Mahendra, cheio de fúria e rugindo ruidosamente e armado Com aquele disco, todas as criaturas deram um lamento alto, pensando que a Destruição dos Kuros estava próxima E armado com seu disco Vasudev parecia Com o fogo Sanvarta que aparece no fim do Yuga para consumir o mundo E o Preceptor do Universo resplandece-a como um cometa ardente surgido para Consumir todas as criaturas E vendo aquele principal dos bipedes, aquela Personalidade divina, avançando armado com o disco, o filho de Suntano Posicionado em seu carro, arco e flechas na mão, disse destemidamente, venha Venha, ó Senhor dos Deuses, ó tu que tens o Universo como tua residência Eu te Reverencio, ó tu que estás armado com massa, espada e saranga Ó Senhor do Universo, me derrube violentamente deste carro excelente, ó tu que és o refúgio De todas as criaturas nessa batalha Morto aqui por ti, ó Krishna, grande será Minha boa fortuna nesse mundo e no próximo Grande é o respeito que tu me Prestas, ó Senhor dos Vrisnis e dos Anjakas Minha dignidade será celebrada Nos três mundos Ouvindo essas palavras do filho de Suntano, Krishna Avançando impetuosamente em direção a ele disse, tu és a causa desse grande Massacre sobre a terra Tu verás do rio Dna morto hoje Um ministro sabe o que Anda no caminho da justiça deve reprimir um rei que é viciado no mal do jogo Aquele canalha além disso de sua raça que contraria o dever deve ser Abandonado como alguém cuja inteligência foi mal orientada pelo destino O Nobre Bhishma, ouvindo essas palavras, respondeu para o chefe dos Yadus Dizendo, o destino é todo poderoso Os Yadus, para seu benefício, abandonarão Cansa Eu disse isso para o rei, Dhritarashtra, mas ele não prestou atenção O Ouvinte que não tem benefício a receber se torna, para, sua própria, miséria, de Inteligência pervertida por causa, da influência do destino, ponto Enquanto isso Pulando de seu carro, Parf, ele mesmo de braços massivos e compridos, correu Rapidamente a pé atrás daquele principal da linhagem de Yadus possuidor de Braços massivos e compridos, e agarrou-o com suas duas mãos Aquele principal De todos os deuses dedicado em natureza, Krishna, estava excitado com raiva É Portanto, embora assim agarrado, Vishnu arrastou Dishnu violentamente atrás Dele, como uma tempestade carregando uma árvore solitária Parf de grande Alma, no entanto, agarrando então com grande força suas pernas enquanto ele Estava procedendo em um passo rápido em direção a Bhishma, conseguiu, ó rei Pará-lo com dificuldade no décimo passo E quando Krishna parou, enfeitado Como ele estava com uma guirlanda bela de ouro, alegremente se curvou a ele e Disse, abrande esta tua ira Tu és o refúgio dos Pandavas, ó Keshva Eu juro, ó Keshva, por meus filhos e irmãos que eu não recuarei das ações às quais eu me Comprometi Ó irmão mais novo de Indra, por tua ordem eu sem dúvida aniquilarei Os curos Ouvindo aquela promessa e juramento dele, Janardana ficou satisfeito E sempre empenhado como ele estava em fazer o que era agradável para Arjuna 132 Aquele melhor dos curos, ele subiu mais uma vez, disco no braço, em seu carro É Aquele matador de inimigos novamente pegou aquelas rédeas, que ele tinha Abandonado, e pegando sua concha chamada Panchajania, Saurin encheu todos Os pontos do horizonte e o firmamento com seu Clé E nisso vendo Krishna Enfeitado com colar e angada e brincos, com cílios curvados cobertos com pó, e Com dentes de brancura perfeita, pegar mais uma vez sua concha os herói escuro Proferiram um grito alto E o som de pratos e baterias e timbales, e o estrépito de Rodas de carros e o barulho de baterias menores, se misturando com aqueles Gritos leoninos, partindo de todas as tropas dos curos, tornou-se um tumulto Aterrador E o som do Gandiva de Parf, parecendo o ribombar do trovão Encheu o firmamento e todos os quadrantes E disparadas do arco do filho de Pando, flechas brilhantes e ardontes procediam em todas as direções Então o rei Kuro, com uma grande tropa, e com Bishma e Buris Ravas também, flechas nas Mãos, e parecendo um cometa surgido para consumir uma constelação, avançou Contra ele E Buris Ravas arremessou em Arjuna sete dardos equipados com asas De ouro, e do Hildna uma lança de impetuosidade ardente, e salia uma massa E o filho de Sunta no um dardo Nisso, Arjuna, desviando com sete flechas os sete Dardos, velozas como flechas, atirados por Buris Ravas, cortou com outra flecha De gume afiado a lança arremessada do braço de do Hildna E o dardo brilhante Indo em direção a ele, refulgente como relâmpago, lançado pelo filho de Sunta no E a massa arremessada do braço do soberano dos Madras, aquele herói cortou Com duas, outras, flechas Então puxando com suas duas mãos e com grande Força seu belo arco Gandiva de energia incomensurável, ele invocou com mantras Apropriados a extraordinária e terrível arma Mahendra e a fez aparecer no céu É Com aquela arma poderosa produzindo profusas chuvas de flechas dotadas da Refulgência do fogo ardente, aquele arqueiro poderoso e de grande alma Enfeitado com diadema e guirlanda de ouro, conteve a hóstica orava inteira É Aquelas flechas do arco de Parf, contando os braços, arcos, topos de Estandartes, e carros, penetravam nos corpos dos res e dos elafantes enormes e Corséis do inimigo E enchendo as direções cardiais e secundárias com aquelas Flechas afiadas e terríveis dele, o filho de Parita enfeitado com diadema e Guirlanda de ouro agitou os corações de seus inimigos por meio da vibração do Gandiva E naquele tremendo duelo, o cléia de conchas e a batida de baterias e O estrépito profundo de carros foram todos silenciados pelo som do Gandiva É Averiguando que aquele som era do Gandiva, o rei Virata e outros heróis entre os Homens, e o valente Drupada, o rei dos Panchalas, todos procederam para aquele Local com corações não abatidos E todos os teus combatentes ficaram, tomados Pelo medo, cada um no local onde ele ouviu aquela vibração do Gandiva É Ninguém entre eles ousou proceder para aquele lugar de onde aquele som era Ouvido E naquela matança terrível de res, combatentes heróicos foram mortos e Guerreiros em carros com aqueles que guiavam seus carros E ela fanutes com Manutas resplandecentes de ouro e estandartes magníficos, em suas costas Afligidos por flechas de cabeças largas caindo sobre eles, caíam de repente Privados de vida e com seus corpos mutilados por Kiridin E atingidos Violentamente por Parf com suas flechas aladas de grande ímpeto e cabeças Largas de gume e pontas afiadas, os estandartes de inúmeros res posicionados Nas cabeças de seus antras e indrajalas foram cortados E grupos de infantaria e 133 Guerreiros em carros, naquela batalha, e corséis e ela fanutes, caíam rápido sobre o Campo, seus membros paralisados, ou eles mesmos privados rapidamente de Vida, atacados por Danandia com aquelas flechas É, ó rei, muitos foram os Guerreiros que naquele conflito terrível tiveram suas armaduras e corpos Atravessados por aquela arma poderosa que recebeu o nome de Indra E com Aquelas flechas terríveis e afiadas dele, Kiridin fez um rio medonho correr sobre o Campo de batalha, tendo como suas águas o sangue fluindo dos corpos mutilados Dos combatentes e tendo como sua espuma a gordura deles E sua correnteza era Larga e corria ferozmente E os corpos de ela fanutes e corséis despachados para o Outro mundo formavam suas margens E seu lodo consistia nas entranhas, na Medula, e na carne de seres humanos, e prodigiosos raksaças formavam as Altas, árvores, localizadas em suas margens E as coroas de cabeças humanas Em profusão, cobertas com cabelo, formavam sua desordem, flutuante, e pilhas De corpos humanos, formando seus bancos de areia, faziam a correnteza fluir em Mil direções E as cotas de malha espalhadas por todos os lados formavam seus Seixos duros E suas margens eram infestadas por grande número de chacais Lobos e garças e urubus e multidões de raksaças, e bandos de inas É Aqueles que estavam vivos viram aquele rio terrível de correnteza consistindo em Gordura, medula, e sangue, causado pelas chuvas de flechas de Arjuna, aquela Encarnação da crueldade, do homem, parecer com o grande Vaitarani, o fabuloso Rio que separa esse mundo do seguinte E vendo os principais guerreiros daquele Exército dos Kuros assim mortos por Falguni, os Chedes, os Panchalas, os Kurushas, os Matsyas, e todos os combatentes do lado Pandava, aqueles Principais dos homens, se rejubilaram com a vitória, e juntos deram um grito alto Para apavorar os guerreiros Kaurava E eles proferiram aquele grito indicativo de Vitória, vendo os principais combatentes do Exército, Kuro, as próprias tropas Protegidas por poderosos líderes de divisões, mortos dessa maneira por Kiritin Aquele terror de inimigos, que os apavorava como um leão assustando bandos de Animais menores E então o próprio portador do Gandiva, e Janardana ambos Cheios de deleite proferiram rugidos altos E os Kuros, com Bhishma, e Dronai Do Rio Dna e Valika, muito mutilados pelas armas, de Arjuna, vendo o sol Recolher seus raios, e vendo também aquela arma terrível e irresistível chamada Pelo nome de Indra espalhar e fazendo, por assim dizer, o fim do Yuga aparecer Retiraram suas tropas para o descanso noturno E aquele principal dos homens Danandjaya também, tendo realizado um grande feito e ganhando grande renome Por oprimir seus inimigos, e vendo o sol assumir uma cor vermelha e o crepúsculo Noturno se iniciar, e tendo completado seu trabalho, retirou-se com seus irmãos Para o acampamento, para descanso noturno Então quando a escuridão estava Prestes a se iniciar ergueu-se entre as tropas Curo um grande e terrível tumulto É Todos disseram, na batalha de hoje Arjuna matou 10 mil guerreiros em carros, e 700 Elafanuteis ao todo E todos os habitantes do oeste, e as diversas tribos Dos Salviras, e os Kshudrakas e os Malavas foram todos mortos A façanha Realizada por Danandjaya é considerável Ninguém mais é competente para Realizar isso Srutayush, o soberano dos Anvastas, e Durmarshana, e Chitrazena, e Drona, e Kripa, e o soberano dos Sindus, e Valika, e Burisravas Issalia, e Sala, ó Rei, e outros guerreiros às centenas reunidos, junto com Próprio Bhishma, na batalha, pela destreza de seus próprios braços, foram hoje 134 Vencidos pelo filho irado de Paritá, Kiritin, aquele poderoso guerreiro em carro Único no mundo Falando dessa maneira, ó Bharata, todos os guerreiros do teu lado foram para suas tendas Do campo de batalha E todos os combatentes do Exército Kuro assustados por Kiritin, então entraram em suas tendas iluminadas Por milhares de tochas, e embelezadas por inúmeras lâmpadas 60 Sanjaya disse, quando a noite passou, ó Bharata, Bhishma de grande alma Com fúria gerada, protegido por um grande exército, e posicionado na vanguarda Do exército Bharata, procedeu contra o inimigo Idrona e do Hildnai e Valika E também Durmarshana e Chitrazena, o poderoso Jayadranfa, e outros guerreiros Nobres, protegidos por grandes divisões o acompanhavam, cercando-o por todos Lados E circundado por aqueles guerreiros em carros formidáveis e poderosos Dotados de grande coragem e energia, ó rei, ele brilhava, ó melhor dos manarcas No meio daqueles principais dos guerreiros reais, como o chefe dos celestiais no Meio dos deuses E os magníficos estandartes nas costas dos elafantes Posicionados na frente daquelas tropas, de cores diversas, isto é, vermelhos Amarelos, pretos e marrons, ondulando no ar, pareciam muito belos E aquele Exército com o filho nobre de Suntano e outros poderosos guerreiros em carros e Com ela Farnutes e Corsés, parecia resplandecente como uma massa de nuvens Carregadas com relâmpago, ou como o firmamento, na estação das chuvas, com Nuvens reunidas E então o exército ameaçador dos Kuros, decidido a lutar e Protegido pelo filho de Suntano, avançou impetuosamente em direção a Arjuna Com a violenta correnteza do Ganga que vai para o oceano Permeada por Diversos tipos de tropas possuidoras de grande força, e tendo em suas alas Ela Farnutes, Corsés, infantaria, e carros em profusão, aquela formação de Combate Ele de grande alma, Arjuna, tendo o príncipe dos macacos em seu estandarte Observou de uma distância assemelhar-se a uma massa imensa de nuvens Aquele herói de grande alma, aquele touro entre homens, sobre seu carro provido De estandarte alto e ao qual estavam unidos Corsés brancos, na chefia de sua Própria, divisão e cercado por um exército poderoso, procedeu contra todo o Exército hostil E todos os cauravas com teus filhos, vendo aquele, guerreiro, de Bandeira de macaco com seu estandarte excelente e belos varais de carro Enrolados, em cobertura cara, acompanhado por aquele touro da raça e a do, seu Quadrigariu em batalha, estavam cheios de desânimo E teu exército contemplou Aquela melhor das formações de batalha, que era protegida por aquele poderoso Guerreiro em carro do mundo, Kiritin, com armas erguidas tendo em cada um de Seus cantos quatro mil elafantes Semelhante à ordem de batalha que tinha sido Formada na véspera por aquele melhor dos curos, isto é, o rei e o destir ao justo E igual a qual nunca tinha sido vista ou conhecida antes por seres humanos, era Essa de hoje, que os Pandavas formaram Então no campo de batalha milhares De baterias foram ruidosamente batidas, e lá ergueu-se de todas as divisões o alto Cléia de conchas e as notas de trombetas e muitos gritos leoninos Então Incontáveis, arcos de som alto, esticados por guerreiros heróicos com flechas 135 Fixadas nas cordas de arcos, e o Cléia de conchas, silenciaram aquele tumulto De baterias e pratos E o firmamento inteiro cheio com aquele Cléia de conchas Estava coberto com um pó de terra que o tornava maravilhoso de se observar É Com aquela poeira o céu parecia como se um vasto do céu estivesse espalhado Por cima E contemplando aquele do céu os guerreiros valentes todos se Apressaram impetuosamente, para lutar E guerreiros em carros, atingidos por Guerreiros em carros, eram derrubados com quadrigarios, corséis, carros, e Estandartes E elafantes, atingidos por elafantes, caíam, e soldados de infantaria Atingidos por soldados de infantaria E cavaleiros impetuosos, derrubados por Cavaleiros impetuosos com lanças e espadas, caíam com expressões terríveis É Tudo isso parecia muito extraordinário E escudos excelentes decorados com Estrelas douradas e possuidores de refulgência solar, quebrados por Golpes de Mateados de batalha, lanças e espadas caíam no campo E muitos guerreiros em Carro mutilados e machucados pelas presas e as trombas fortes de elafantes Caíam com seus quadrigarios E muitos touros entre os guerreiros em carros Atingidos por touros entre os guerreiros em carros com suas flechas, caíam no Chão E muitas pessoas ouvindo os lamentos de cavaleiros e soldados a pé Atingidos pelas presas e outros membros de elafantes ou esmagados pelo ímpeto Daquelas criaturas enormes que avançavam em fileiras ceradas, caíam no campo De batalha Então quando cavalaria e soldados de infantaria estavam caindo rápido, e Elafantes e cavalos e carros estavam fugindo com medo, Bishma, cercado por Muitos poderosos guerreiros em carro, obteve visão dele que tinha o príncipe dos Macacos em seu estandarte E o guerreiro de estandarte de palmeira, o filho de Suntano, tendo cinco palmeiras em seu estandarte, então avançou contra o Enfeitado com diadema, Arjuna, cujo carro, por causa da velocidade dos corséis Excelentes ligados a ele era dotado de energia fenomenal e que brilhava como o Próprio relâmpago pela energia de suas armas pudarussas E assim contra aquele Filho de Indra que era como o próprio Indra, avançaram muitos, outros, guerreiros Encabeçados por Drona e Kripa e Salia e Vivinsatia e do Hildnai também o filho De soma data, ó rei Então o heróico Abhimanyu, o filho de Arjuna, familiarizado Com todas as armas e envolvido em uma cota de malha bela e dourada, saindo Precipitadamente das tropas, procedeu rapidamente contra todos aqueles Guerreiros E aquele filho de Krijuna de feitos incapazes de serem resistidos Frustrando as armas pudarussas de todos aqueles guerreiros de grande força Parecia resplandecente como o adorável Egne, no altar sacrifical, de chamas Ardonts, invocado com Manutras Sablaimos Então Bhishma de energia poderosa Criando naquela batalha um verdadeiro rio cujas águas eram o sangue de Inimigos, e rapidamente evitando o filho de Subhadra, enfrentou aquele poderoso Guerreiro em carro, o próprio Parf Então Arjuna enfeitado com diadema e Guerlandas com seu Gandiva de aparência admirável e som alto como o ribombar Do trovão, disparando chuvas de flechas, desviou aquela chuva de armas Pudarussas, atirada por Bhishma E aquele guerreiro de grande alma tendo-o Príncipe dos macacos em seu estandarte, defeitos incapazes de ser resistidos Então derramou em retorno sobre Bhishma, aquele melhor de todos os Manejadores de arcos, uma chuva de flechas de gume afiado e flechas polidas de 136 Cabeças largas E assim tuas tropas também viram aquela chuva de armas Pudarussas disparada por ele que tinha o príncipe dos macacos em seu estandarte Resistida e dispersada por Bhishma como o criador do dia dissipando, a escuridão Da noite E os Kuros e os Rinjaias, e todas as pessoas lá, contemplaram aquele Duelo entre aqueles dois principais dos homens, Bhishma e Dananjaya Procedendo assim firmemente e assim distinguidos pela vibração terrível dos Arcos de ambos 61 Sanjaya disse, e o filho de Drona, e Buris Ravas, e Chitrazena, ó majestade, e O filho de Samyamani também, todos lutaram com o filho de Subadra É Enquanto lutando sozinho com cinco tigres entre os homens, as pessoas viram a Ele possuidor de energia excelente, como um leão jovem lutando com cinco Elafantes E nenhum entre eles igualava o filho de Kriju na incerteza de pontaria Em coragem, em destreza, em agilidade de mão ou em conhecimento de armas É Vendo seu filho, aquele castigador de inimigos lutando dessa maneira e mostrando Sua bravura em batalha, Parf deu um rugido leonino E vendo teu neto, ó rei Afligindo tua hoste dessa maneira, teus guerreiros, ó monarca, o cercaram por Todos os lados Então aquele batedor de inimigos, o filho de Subadra Dependendo de sua destreza e força, avançou com ânimo não abatido contra a Hoste da Artarastra E enquanto lutando com o inimigo naquele conflito, seu arco Poderoso dotado da refugência do sol era visto por todos incessantemente Esticado para atirar E perfurando o filho de Drona com uma flecha, e salia com Cinco, ele derrubou o estandarte do filho de Samyamani com oito flechas E com Outra flecha de gume afiado ele cortou o dardo imenso de vara dourada Parecendo uma cobra, que foi arremessado nele pelo filho de Somadatta E o Herdeiro de Arjuna, desviando na própria vista de salia suas centenas de flechas Terríveis, matou seus quatro corséis Nisso Buris Ravas, e salia, e o filho Drona e Samyamani, e sala tomados pelo medo pela força de braços mostrada pelo filho De Krijuna não podiam ficar diante dele Então, ó grande rei, os Trigartas e os Madras, com os Kekaias, numerando vinte e cinco mil instigados por teu filho Todos os quais eram principais dos homens habilidosos na ciência de armas e que Eram incapazes de ser derrotados por inimigos em batalha, cercaram Kiritin com Seu filho para matar os dois Então, ó rei, aquele subjugador de inimigos, o Comandante do exército Pandava, o príncipe dos Panchalas, viu os carros do pai Do filho, assim, secados, pelo inimigo Apoiado por muitos milhares de elafantes E carros, e por centenas de milhares de cavalaria e infantaria, e esticando seu Arco em grande fúria ele avançou contra aquela divisão dos Madras e dos Kekaias, ó castigador de inimigos, levando suas tropas com ele E aquela divisão Do exército Pandava, protegida por aquele arqueiro renomado e firme, e Consistindo em carros, elafantes, e cavalaria, parecia resplandecente conforme ela Avançava para o combate E enquanto procedendo em direção a Arjuna, aquele Perpetuador da linhagem de Panchala atingiu o filho de Saradvatna junta de seu Ombro com três flechas E perfurando os Madracas então com dez flechas afiadas Ele matou rapidamente o protetor da retaguarda de Krita Varman E aquele 137 Castigador de inimigos então, com uma flecha de cabeça larga, matou Damana, o Herdeiro do Paurava de grande alma Então o filho de Samyamani perfurou-o Príncipe Panchala incapaz de ser derrotado em batalha com dez flechas, e seu Quadrigariu também com dez flechas Então aquele arqueiro poderoso, assim Severamente perfurado, lambeu com sua língua os cantos de sua boca, e cortou-o Arco de seu inimigo com uma flecha de cabeça larga de corte excelente E logo o Príncipe de Panchala afligiu seu inimigo com vinte e cinco flechas, e então matou Seus corsés, ó rei, e então ambos os protetores de seus flancos Então, ó touro da Raça Barata, o filho de Samyamani, permanecendo naquele carro cujos corsés Estavam mortos, olhou para o filho do renomado rei dos Panchalas Então Pegando uma cimitarra terrível do melhor tipo, feita de aço, o filho de Samyamani Andando a pé, se aproximou do filho de Drupada que estava em seu carro E os Pandavas, soldados e Dristadiumna também da linhagem de Prisata viram-no Se aproximando como uma onda e parecendo uma cobra caída dos céus E ele Girava sua espada e parecia com o sol e avançava com o andar de um elefante Enfurecido O príncipe de Panchala então, excitado com raiva, pegando Rapidamente uma massa, esmagou a cabeça do filho de Samyamani que avançava Dessa maneira em direção a ele, se mitarra de gume afiado em punho e escudo na Mão, logo que o último, tendo cruzado a distância de tiro, estava perto o suficiente Do carro de seu adversário E então, ó rei, enquanto caindo privado de vida, sua Cimitarra e escudos brilhantes, soltos de suas mãos, caíram com seu corpo no Chão E o filho de grande alma do rei Panchala, de bravura terrível, tendo matado Seu inimigo com sua massa, ganhou grande renome E quando aquele príncipe Aquele poderoso guerreiro em carro e grande arqueiro, tinha sido morto, dessa Maneira, altos gritos de Oiá ergueram-se entre tuas tropas, ó majestade Então Samyamani, estimulado pela ira ao ver seu próprio filho morto, avançou Furiosamente em direção ao príncipe de Panchala que não podia ser derrotado em Batalha E todos os reis de ambos os exércitos Kuro e Pandava viram aqueles dois Príncipes e principais dos guerreiros em carros engajados em batalha Então Aquele matador de heróis hostis Samyamani, estimulado pela fúria, atingiu o filho De Prisata com três flechas como, o condutor de um elefante atingindo, um Elefante imenso com ganchos E assim salia também, aquele ornamento de Assembleias, excitado pela raiva, atingiu o filho heróico de Prisata em seu peito E então começou, outra, batalha, lá, ponto Sessenta e dois Dritarashtra disse, eu considero o destino superior ao esforço, ó Sanjaya Visto que o exército de meu filho é constantemente massacrado pelo exército dos Pandavas Tu sempre falas, ó Suta, de minhas tropas como sendo massacradas, e Tu sempre falas dos Pandavas como não mortos e alegras De fato, ó Sanjaya, tu falas de minhas como privadas de coragem, derrotadas e caindo, e massacradas Embora elas estejam lutando com todas as suas forças e se esforçando Duramente pela vitória Tu sempre falas para mim dos Pandavas como obtendo Vitória e dos meus como se tornando cada vez mais fracos Ó filho, eu estou Cento e trinta e oito Ouvindo incessantemente sobre inúmeras causas de aflição insuportável e Pungente por conta do ato de Duryodhana Eu não vejo, ó Sanjaya, os meios Pelos quais os Pandavas possam ser enfraquecidos e meus filhos possam obter a Vitória em batalha Sanjaya disse, esse grande mal procedeu de ti, ó rei Ouça agora com paciência a grande matança de homens, elefantes, corséis e guerreiros em carros Drista de Una, afligido por Salia com nove flechas, afligiu em retorno o Soberano de madras com muitas flechas feitas de aço E então nós vimos a Destreza do filho de Prissata como muito extraordinária visto que ele deteve Rapidamente Salia, aquele ornamento de assembleias A batalha entre eles durou Somente por um curto espaço de tempo Enquanto engajados furiosamente em Combate, ninguém viu nenhum momento de descanso tomado por algum deles Então, ó rei, Salia naquela batalha cortou o arco de Drista de Una com uma Flecha de cabeça larga de gume afiado e têmpera excelente E ele também um Cobriu, ó barata, com uma chuva de flechas como nuvens carregadas de chuva Derramando suas gotas no leito da montanha durante a estação das chuvas É. Enquanto Drista de Una estava sendo assim afligido, Abhimanyu, excitado com Ira, avançou impetuosamente em direção ao carro do Soberano dos madras Então, o colérico filho de Krishna, de alma incomensurável, obtendo o carro do Soberano Dos madras, dentro da distância de tiro, perfurou Artayani com três flechas Afiadas Salia é chamado de Artayani por causa do nome de seu pai Então os Guerreiros do teu exército, ó rei, desejosos de se opor ao filho de Arjuna em Batalha, cercaram rapidamente o carro do Soberano de madras E do Hildna, e Vikarna, e do Sazana, e Vivinsatia e Durmarchana, e do Sala, e Chitrazena, e Durmuka, e Sutiabranta, abençoado sejas tu, e por um Ifra, ó barata, esses Protegendo o carro do Soberano dos madras, se posicionaram lá Então Bimazena, estimulado pela ira, e Drista de Una da linhagem de Prisata, e os Cinco filhos de Draupadi, e Abhimanyu, e os gêmeos filhos de Madri e Pando Esses dez resistirão àqueles dez guerreiros do exército Dhritarashtra disparando Ó rei, diversas espécies de armas E eles se aproximaram e enfrentaram uns aos Outros em batalha desejosos de matar uns aos outros, por consequência, ó rei, da Tua má política E quando aqueles dez guerreiros em carros, excitados com cólera Se envolveram em combate com os dez outros naquela batalha terrível, os outros Guerreiros em carros do teu exército e do inimigo todos permaneceram como Espectadores E aqueles poderosos guerreiros em carros, disparando diversos Tipos de armas e rugindo uns para os outros, atingiram uns aos outros ferozmente Com cólera gerada em seus peitos, desejosos de matar uns aos outros, eles Proferiram gritos selvagens, desafiando uns aos outros E ciumentos uns dos Outros, ó rei, aqueles parentes reunidos se enfrentaram colericamente, disparando Armas pudarussas E admirável de dizer, do Riodna, excitado com raiva, perfurou Dristadeuna naquela luta com quatro flechas afiadas E Durmarchanau Perfurou com vinte, e Chitrazena com cinco, e Durmuka com nove, e Dussarra Com sete, e Vivinsati com cinco, e Dussazana com três flechas Então, ó grande Rei, aquele opressor de inimigos, o filho de Prissata, perfurou cada um deles em Retorno com vinte e cinco flechas, mostrando sua agilidade de mão E Abimanil Ó Barata, perfurou Suteavrant e Purumifra cada um com dez flechas Então os 139 Filhos de Madri, aqueles alegradores de sua mãe, cobrirão seu tio com chuvas de Flechas afiadas E tudo isso parecia extraordinário Então, ó monarca, Salia cobriu Seus sobrinhos, aqueles dois principais dos guerreiros em carros desejosos de Neutralizar os feitos de seu tio, com flechas, mas os filhos de Madri não vacilarão Então o poderoso Bimazena, o filho de Pando, vendo do Riodna e desejoso de Terminar o conflito, pegou sua massa E vendo Bimazena de braços fortes com Massa erguida e parecendo com o monte Kailasa Cristado, teus filhos fugiram Aterrorizados Do Riodna, no entanto, excitado pela fúria, instigou a divisão Magadha consistindo em dez mil elafantes de grande energia Acompanhado por Aquela divisão de elafantes e colocando o soberano de Magadha à frente dele, o Rei do Riodna avançou em direção a Bimazena Observando aquela divisão de Elafantes avançando em direção ele, Vricodara, massa na mão, pulou de seu carro Proferindo um rugido alto como aquele de um leão E armado com aquela massa Imensa que era dotada de grande peso e força de diamante, ele avançou em Direção àquela divisão de Elafantes como o próprio destruidor com boca Escancarada E o poderosamente armado Bimazena dotado de grande força Matando Elafantes com sua massa, vagou sobre o campo, como o matador de Vritra entre a hoste da Nava E com os gritos altos de Bimakirugia, gritos que Faziam a mente e o coração tremer de medo, os Elafantes, se agachando Cautelosamente, perdiam todo o poder de movimento Então os filhos de Draupadi E aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Subadra, Inakula e Surdeva E Dristadiumna da linhagem de Prisata, protegendo a retaguarda de Bima Avançaram atrás dele, detendo todos por espalhar suas chuvas de flechas como As verdadeiras nuvens derramando chuva no leito da montanha E aqueles Guerreiros Pandava cortavam as cabeças de seus inimigos que lutavam das Costas de Elafantes, com flechas bem temperadas e de gume afiado de formas Diversas Essas eram Kshuras, flechas com cabeças como navalhas, Kshurapras Flechas com cabeças de ferradura, barlós, flechas de cabeça larga, e angelicas Flechas com cabeças em forma de meia lua E as cabeças, de guias de Elafantes, e braços enfeitados com ornamentos, e mãos com ganchos de ferro Em punho, caindo rápido, pareciam uma chuva de pedras E os tracos sem Cabeça de guias de Elafantes sobre os pescoços dos animais que eles montavam Pareciam com árvores sem cabeça em topos de montanha E nós vimos Elafantes Imensos derrubados e caindo, mortos por Drista de Una, o filho de grande alma De Prisata Então o soberano dos Magadias, naquela batalha, incitou seu Elefante parecendo o próprio Airavata, em direção ao carro do filho de Subadra Vendo aquele elefante poderoso avançando em direção a ele, aquele matador de Herói Zostis, o bravo filho de Subadra, matou-o com uma única flecha E quando O soberano dos Magadias estava assim privado de seu elefante, aquele Conquistador de cidades Zostis, o filho de Krishna, então cortou a cabeça daquele Rei com uma flecha de cabeça larga com asas de prata E Bimazena, o filho de Pando, tendo penetrado naquela divisão de Elafantes, começou a vagar pelo Campo, esmagando aqueles animais em volta dele como o próprio Indra Despedaçando as montanhas E nós vimos Elafantes mortos naquela batalha por Bimazena, cada com um único golpe, de sua massa, como colinas partidas pelo Raio E muitos Elafantes, enormes como colinas, estavam mortos lá, tendo suas Presas ou têmporas quebradas, ou ossos, ou costas, ou globos frontais E outros Cento e quarenta Ó Rei, privados de vida, jaziam lá com bucas espumando E muitos Elafantes Poderosos, com globos frontais completamente esmagados, vomitavam grandes Quantidades de sangue E alguns, por medo, se deitavam no chão como, muitos Morros pequenos E coberto com a gordura e sangue, de Elafantes, e quase Banhado em sua medula, Bimavagava sobre o campo como o próprio Destruidor, massa na mão E Vricodara, girando aquela sua massa que estava Molhada com o sangue de Elafantes, tornou-se terrível e horrível de se olhar Como o manejador do Pinaka armado com o Pinaka, isto é, o Destruidor Universal Armado com seu arco E aqueles Elafantes enormes, quando, assim, oprimidos Pelo furioso Bima, fugiam repentinamente, aflitos, esmagando tuas próprias Tropas E aqueles arqueiros poderosos e guerreiros em carros, encabeçados pelo Filho de Subadra, todo o tempo, protegiam aquele herói que lutava girando sua Massa ensanguentada, molhada com o sangue de Elafantes, como os celestiais Protegendo o manejador do raio De alma terrível, Bimazena então parecia o Próprio Destruidor De fato, ó Bharata, aplicando sua força por todos os lados Massa nas mãos, nós vimos Bimazena então parecendo com o próprio Sankara Dançando, no fim do Yuga, e sua massa ameaçadora, pesada, e retumbante Parecendo a massa de Yama e possuidora do som do raio de Indra E aquela massa Sangrenta dele, coberta com medula e cabelo, parecia, também, o Pinacadu Enfurecido Rudra enquanto ele está empenhado em destruir todas as criaturas Como um boiadeiro castiga seu rebanho com um aguilhão, assim Bima castigou Aquela divisão de Elafantes com aquela massa dele E enquanto eram assim Massacrados por Bima com sua massa e com flechas, por aqueles que protegiam A retaguarda dele, os Elafantes corriam para todos os lados, esmagando os Carros do teu próprio exército Então afugentando aqueles Elafantes do campo Como um vento poderoso afastando massas de nuvens, Bima permaneceu lá Como o manejador do tridente em um crematório 63 Sanjaya disse, quando aquela divisão de Elafantes estava exterminada, teu Filho do Hildna incitou seu exército inteiro, mandando os guerreiros matarem Bima Zena Então o exército inteiro por ordem de teu filho avançou em direção a Bima Zena que estava proferindo gritos ferozes Aquela hoste vasta e ilimitada Difícil de ser resistida pelos próprios deuses, incapaz de ser cruzada como o mar Agitado no dia da lua cheia ou da lua nova, cheia de carros, Elafantes, e Corséis Ressoando com o clé de conchas e a batida de baterias, numerando Incontáveis soldados de infantaria e guerreiros em carros, e encoberta pela poeira Erguida, aquele verdadeiro mar de tropas hostis incapaz de ser agitado, indo Assim em direção a ele, Bima Zena deteve em batalha, ó rei, como a margem Resistindo ao oceano Aquela façanha, ó rei, que nós vimos, de Bima Zena o filho De grande alma de Pando, foi muito extraordinária e sobre-humana Com sua Massa, ele deteve destemidamente todos aqueles reis que avançavam Furiosamente em direção a ele, com seus corséis e carros, e Elafantes Reprimindo Aquela vasta tropa com massa, aquele principal dos homens poderosos, Bima 141 Permaneceu naquela luta feroz, inalterável como a montanha Meru E naquele Combate terrível, violento, e impressionante seu irmão e filhos Idrista de Una Da linhagem de Prisata, e os filhos de Draupadi e Abhimanyu, e o invicto Se Kandim, esses guerreiros poderosos, não o abandonarão por medo Pegando Sua massa maciça e pesada feita de ferro saica, ele avançou em direção aos Guerreiros do teu exército como o próprio destruidor, armado com sua massa É Prensando multidões de carros e multidões de cavaleiros no chão, Bima vagava Sobre o campo como o fogo no fim do Yuga E o filho de Pando de bravura infinita Esmagando multidões de carros com o ímpeto de suas coxas e matando teus Guerreiros em batalha, vagava como o próprio destruidor no fim do Yuga E ele Começou a oprimir tuas tropas com a maior facilidade como um elefante Esmagando uma mata de jacuz E arrastando guerreiros em carros de seus Carros, e guerreiros lutando das costas de cavalos, e soldados de infantaria Quando eles estavam no chão, no exército de teu filho, Bima zena de braços Fortes matava eles todos com sua massa como o vento quebrando árvores com sua Força E aquela massa dele, matando ela Farnutes e Corsés, ficou coberta com Gordura, medula, carne, e sangue, e parecia extremamente terrível E com os Corpos de homens e cavalos mortos jazendo espalhados por todos os lados, o Campo de batalha mostrava a aparência da residência de Yama E a massa terrível E massacrante de Bima zena, parecendo com a massa ameaçadora da morte e Dotada da refulgência do raio de Indra, parecia com pinaca do furioso Rudra Enquanto destruindo criaturas vivas De fato, aquela massa do filho de grande alma De Kunfi, que estava matando todos em volta, parecia ferozmente resplandecente Como a massa do próprio destruidor na hora da dissolução universal E vendo-o Derrotando dessa maneira aquele exército grande repetidamente e avançando Como a própria morte, todos os guerreiros ficaram desanimados Para onde quer Que o filho de Pando, erguendo sua massa, lançasse seus olhos, somente por Causa de seu olhar, ó Barata, todas as tropas lá pareciam se dissolver Vendo Vricodara de feitos terríveis assim desbaratando o exército e não subjugado nem Mesmo por um exército tão grande e devorando a divisão, hostil, como o próprio Destruidor com boca escancarada, Bishma foi rapidamente em direção a ele, em Seu carro de refugência solar e estrépito alto como aquele das nuvens, cobrindo O firmamento, com suas chuvas de flechas como um do céu vaporoso carregado Com chuva Então Bimazena de braços fortes, vendo Bishma avançando dessa maneira como o próprio Destruidor com boca escancarada, avançou em direção a ele, estimulado pela ira Naquele momento, aquele herói principal da linhagem de Cine, Suteak de pontaria certeira, lançou-se sobre o avô, matando seus inimigos Ao longo do caminho, com seu arco firme e fazendo o exército de teu filho tremer E todos os combatentes que pertenciam ao teu exército eram então, ó Barata Incapazes de impedir o progresso daquele herói assim avançando com seus Corséis de cor prateada e espalhando suas flechas afiadas equipadas com belas Asas Naquele momento, somente, o Rakshasa Alavusha conseguiu perfurá-lo Com dez flechas Mas perfurando Alavusha em retorno com quatro flechas, o Neto de Cine prosseguiu em seu carro Observando aquele herói da linhagem de Vrizni avançando dessa maneira e rolando, por assim dizer, pelo próprio meio de Seus inimigos, e detendo, enquanto ele prosseguia, os principais dos Guerreiros Curo, e repetidamente proferindo gritos altos naquela batalha, teus guerreiros 142 Então como massas de nuvens derramando chuva em torrentes no leito da Montanha, derramaram suas chuvas de flechas sobre ele Eles foram, no entanto Incapazes de impedir o progresso daquele herói que parecia com o sol do meio Dia em sua glória E não havia ninguém que não estivesse então desanimado Exceto o filho de Somadatta, ó rei, e Burishavas, o filho de Somadatta, ó Barata Vendo os guerreiros em carros do seu próprio lado afugentados, avançou contra Sutyak pelo desejo de lutar, pegando seu arco de ímpeto feroz 64 Sanjaya disse, então, ó rei, Burishavas, estimulado por grande ira, perfurou Sutyak com nove flechas como o condutor de um elefante perfurando um elefante Com o gancho de fero Sutyak também, de alma incomensurável, na própria vista De todas as tropas, perfurou o guerreiro Caurava com nove flechas Então o rei Duhyoudna, acompanhado por seus irmãos, cercou o filho de Somadatta que Lutava assim em batalha Similarmente os Pandavas também, de grande energia Rapidamente circundando Sutyak naquela batalha tomaram suas posições sem Volta dele Ibnazena, excitado com cólera, e com massa erguida, ó Barata Enfrentou todos os teus filhos encabeçados por Duhyoudna Com muitos milhares De carros, e excitado com ira e disposição para vingança, teu filho Nandaka Perfurou Ibnazena de grande poder com flechas de gume afiado e pontas Afiadas em pedra e aladas com as penas da ave Kanka Então Duhyoudna, ó rei Naquela grande batalha, estimulado pela raiva, atingiu Ibnazena no peito com Nove flechas Então o poderosamente armado Bima de grande força subiu em Seu próprio carro excelente e se dirigindo, a seu quadrigário, Visoka, disse, esses Heróicos e poderosos filhos de Dhritarashtra, todos grandes guerreiros em carros Estão extremamente zangados comigo e desejosos de me matar em batalha Eu Matarei todos eles hoje em tua visão, sem dúvida Portanto, ó quadrigário, Gui, meus cavalos em batalha com cuidado Tendo dito isso, ó monarca, o filho de Parita perfurou teu filho com flechas de pontas afiadas enfeitadas com ouro E ele Perfurou Nandaka em retorno com três flechas entre seus dois peitos Então Do Hildna tendo perfurado o poderoso Bima com seis flechas perfurou Visoka Em retorno com três outras flechas afiadas E Do Hildna, ó rei, como se sorrindo Naquele momento, com três outras flechas afiadas cortou no punho o brilhante Arco de Bima naquela luta Bima então, aquele touro entre homens, vendo seu Quadrigário Visoka afligido, naquele conflito, com flechas afiadas por teu filho Armado com o arco, e incapaz de tolerar isso, sacou outro arco excelente Excitado com fúria, para a destruição de teu filho, ó monarca E cheio de grande Ira, ele também pegou uma flecha com cabeça de ferradura e equipada com asas Excelentes E com aquela, flecha, Bima cortou o arco excelente do rei Então teu Filho, excitado até o mais alto pico da fúria, deixando aquele arco quebrado de Lado, pegou rapidamente outro que era mais resistente E meirendo uma flecha Terrível brilhante como a vara da morte, o rei curo, excitado com raiva atingiu Bima zena entre seus dois peitos Profundamente perfurado com isso, e muito Atormentado, ele sentou-se na plataforma de seu carro E enquanto sentado na 143 Plataforma de seu carro, ele desmaiou Vendo Bima assim debilitado, os ilustres E poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, encabeçados por Abhimanyu não puderam tolerar isso E aqueles guerreiros então, com grande Constância, derramaram sobre a cabeça de teus filhos uma torrente grossa de Flechas ardontes Então o poderoso Bima zena, recuperando os sentidos Perfurou do Hildna inicialmente com aquelas flechas e então com cinco É Aquele guerreiro poderoso, o filho de Pandu, então perfurou Salia com vinte e Cinco flechas providas de asas douradas E perfurado por elas, Salia foi levado Para longe da batalha Então teus 14 filhos, isto é, Senapti, Sushena Jalazandha, Suloutiana, Ogra, Bimaracha, Bima, Viravau, Aulupa, Durmuka Dushpradarcha, Vivitsu, Vikata, e Sama, então enfrentaram Bima zena em Batalha Juntos eles avançaram contra Bima zena, e com olhos vermelhos de Raiva, derramando flechas incontáveis, eles o perfuraram profundamente Então Heróico e poderoso Bima zena de braços fortes, vendo teus filhos, lambendo-os Cantos de sua boca como um lobo no meio de criaturas menores, lançou-se sobre Eles com a impetuosidade de Garuda E o filho de Pandu então cortou a cabeça De Senapti com uma flecha de cabeça de ferradura E com alma deleitada e Dando risada, aquele guerreiro de braços fortes, perfurando Jalazandha com três Flechas, despachou-o para a residência de Yama E em seguida, atingindo Sushena, ele o enviou para a presença da própria morte E com uma única flecha De cabeça larga ele derrubou no chão a cabeça, bela como a lua, de Ugra Enfeitada com turbante e adornada com brincos E naquela batalha, o filho de Pandu Bima, com setenta flechas, despachou Viraval para o outro mundo com Seus corsés e estandarte e quadrigario E sorrindo, ó rei, Bima zena rapidamente Despachou ambos os irmãos Bima e Bimaratia também para a residência de Yama E então naquela grande batalha na própria vista de todas as tropas, com Uma flecha de cabeça de ferradura Bima despachou Sulotiana também para o Domínio da morte Então o restante de teus filhos que estavam lá, ó rei, vendo a Bravura de Bima zena e enquanto estavam sendo assim atacados por aquele Guerreiro ilustre, todos fugiram da batalha por medo de Bima Então o filho de Suntano, dirigindo-se a todos os poderosos guerreiros em carros, de seu exército Disse, aquele arqueiro feroz, Bima, excitado com cólera em batalha, está Matando os poderosos filhos de Dhritarashtra e outros heróicos guerreiros em Carros reunidos, qualquer que seja a seu conhecimento de armas, e qualquer que Seja a sua bravura Portanto, apanhem vocês todos o filho de Pando Assim Endereçadas, todas as tropas do exército Dhritarashtra, estimuladas pela raiva Avançaram em direção a Bima zena dotado de grande poder E Bagadatta, ó rei Em seu elefante de temporas fendidas, avançou repentinamente para onde Bima zena estava posicionado E, indo, para lá para o combate, ele cobriu Bima Com suas flechas afiadas em pedra de maneira a fazê-lo totalmente invisível Como nuvens cobrindo o sol Aqueles poderosos guerreiros em carros, no entanto Do exército Pandava, confiando na destreza de seus próprios braços, não? Puderam tolerar aquele encobrimento de Bima, com a chuva de flechas de Bagadatta Eles, portanto, cercando Bagadatta por todos os lados, derramaram Sobre ele suas torrentes de flechas E eles perfuraram seu elefante também com Chuvas de flechas E atingido por todos aqueles poderosos guerreiros em carros Com chuvas de flechas ardontes de diversos tipos Aquele elefante, ó rei, do 144 Soberano dos pragiotisas com sangue escorrendo em seu corpo, tornou-se belo De se olhar no campo de batalha como uma massa de nuvem extingida com os raios Do sol E aquele elefante com suco temporal escorrendo incitado por Bagadatta Como o destruidor, correu com o dobro de sua velocidade anterior, sacudindo-a Própria terra com seu passo Então todos aqueles poderosos guerreiros em Carros, vendo aquela aparência terrível do animal, e considerando-o irresistível Ficaram desanimados Então o rei Bagadatta, aquele tigre entre homens, excitado Com raiva, atingiu Bimazena no meio de seus dois peitos com uma flecha reta Profundamente perfurado pelo rei com aquela flecha, aquele arqueiro formidável e Poderoso guerreiro em carro, com membros desprovidos de sensação por Consequência de um desmaio, sentou-se em seu carro, segurando seu mastro de Bandeira E contemplando aqueles poderosos guerreiros em carros apavorados e Bimazena desmaiado, Bagadatta de grande bravura proferiu um rugido alto Então, ó rei, aquele terrível Raksasa Gatotkasha, vendo Bima naquele estado Ficou furioso e imediatamente desapareceu de vista E criando uma ilusão terrível Aumentando os temores dos medrosos, ele reapareceu em um momento Assumindo uma forma feroz Ele mesmo sobre um Airavata criado por seus Poderes de ilusão, os outros de que elefantes, isto é, Anjana, Vamana, e Mahapadma De glória resplandecente, os seguiam E aqueles três elafantes poderosos, guiados Por Raksasas, eram de forma enorme, com suco escorrendo profusamente em Três linhas, e dotados de grande velocidade e bravura Então Gatotkasha incitou Seu próprio elefante para a batalha, desejoso, ó castigador de inimigos, de matar Bagadatta com seu elefante E aqueles outros elafantes, excitados com fúria e Cada um dotado de quatro presas, incitados por Raksasas de grande força, se Lançaram de todos os lados sobre o elefante de Bagadatta e o afligiram com suas Presas E o elefante de Bagadatta, assim afligido por aqueles elafantes, já Atingido por flechas e sentindo grande dor, proferiu gritos altos que pareciam um Raio de Indra E ouvindo aqueles gritos terríveis e altos daquele elefante que rugia Bhishma, se dirigindo a Drona, Suildjana e todos os reis, disse, o poderoso Arqueiro Bagadatta está lutando com o filho de alma pecaminosa de Idinva, e Está em grande perigo Aquele Raksasa é de forma enorme, e o rei também é Muito colérico Envolvidos em combate, eles sem dúvida causarão a morte um do Outro Gritos altos são também ouvidos dos Pandavas regozijantes, e os gritos de Agonia do elefante apavorado, do rei Bagadatta Abençoados sejam vocês Vamos nós todos lá salvar o rei, pois, se deixado desprotegido, em batalha, Ele Logo abandonará sua vida Ó guerreiros de grande energia, façam como eu Ordeno, agora mesmo Ó impecáveis, não demorem O combate se intensifica e se Torna violento, de arrepiar os cabelos Aquele comandante de uma divisão é nobre De nascimento, dotado de grande coragem, e dedicado a nós Ó guerreiros de glória imperecível, é adequado que seu resgate seja efetuado por nós Ouvindo Estas palavras de Bhishma, todos os reis, do exército Kuru, encabeçados pelo Filho de Barandwaja, desejosos de lhesgatar Bagadatta, procederam com grande Velocidade para onde o soberano dos pragyotisas estava E vendo o inimigo Avançando, os panchalas com os pandavas, encabeçados por Yudhisthira, os Perseguirão Então aquele príncipe dos raksasas, dotado de grande bravura Vendo aquela divisão, do inimigo, avançar, proferiu um rugido selvagem, profundo Como aquele do trovão Ouvindo aquele rugido dele e vendo aqueles elafantes 145 Lutando, o filho de Sunta Nubishma dirigiu-se novamente ao filho de Barandwaja E disse, eu não quero lutar, hoje, com o filho de alma perversa de Idinva Dotado de grande poder e energia, ele está no momento bem protegido Ele é Incapaz de ser subjugado agora pelo próprio manejador do raio De pontaria Certeira, ele é um batedor formidável Com relação a nós, nossos animais estão Cansados, hoje Nós também fomos muito mutilados pelos panchalas e os Pandavas Eu não quero um novo confronto com os pandavas vitoriosos Que é Retirada do nosso exército, portanto, seja proclamada hoje Amanhã nós lutaremos Com o inimigo Ouvindo essas palavras do avô, os Kauravas, afligidos com medo De Gatotkasha, e aproveitando a chegada da noite como um pretexto, fizeram Alegremente o que o avô disse E depois que os Kauravas tinham se retirado, os Pandavas, coroados com vitória proferiram rugidos leoninos, misturando-os com Clé de conchas e as notas de flautas Assim a batalha se realizou naquele dia Ó Barata, entre os Kauravas e os Pandavas encabeçados por Gatotkasha E os Kauravas também, vencidos pelos Pandavas e dominados pela vergonha, se Retiraram para suas próprias tendas quando a noite chegou E aqueles poderosos Guerreiros em carros, os filhos de Pandu, seus corpos mutilados com flechas e Eles mesmos satisfeitos com, o resultado da, batalha, procederam, ó rei, em Direção ao seu acampamento, com Bimazena e Gatotkasha, ó monarca, em sua Dianteira E cheios de grande alegria, ó rei, eles reverenciaram aqueles heróis É Eles proferiram diversos tipos de gritos os quais se misturavam com as notas de Trombetas E aqueles guerreiros de grande alma gritaram fazendo a própria terra Tremer com isso, e oprimindo, por assim dizer, ó majestade, os corações de teus Filhos E foi assim que aqueles castigadores de inimigos, quando chegou a noite Procederam para suas tendas E o rei do Hildna, triste pela morte de seus Irmãos, passou algum tempo em meditação, tomado pela dor e lágrimas Então Fazendo todos os arranjos para seu acampamento segundo as regras, da ciência Militar, ele começou a passar as horas em reflexão, oprimido pelo pesar e afligido Com tristeza por conta de seus irmãos, mortos, ponto 65 Dritarashtra disse, ouvindo sobre aqueles feitos dos filhos de Pandu os quais Não podem ser realizados pelos próprios deuses, meu coração, ó Sanjaya, está Cheio de temor e admiração Sabendo também da humilhação de meus filhos de Todas as maneiras, grande é minha ansiedade quanto a consequência que se Seguirá As palavras proferidas por Vidura, sem dúvida, consumirão meu coração Tudo o que aconteceu parece ser devido ao destino, ó Sanjaya Os combatentes Do exército Pandava estão enfrentando e derrotando aqueles melhores guerreiros Tendo Bhishma em sua chefia, aqueles heróis conhecedores de todas as armas Quais penitências asséticas foram realizadas pelos filhos poderosos e de grande Alma de Pandu, qual benção eles obtiveram, ó filho, ou qual ciência é conhecida Por eles, pelas quais, como as estrelas no firmamento, eles não estão sofrendo Diminuição Eu não posso suportar que meu exército esteja sendo repetidamente Massacrado pelos Pandavas O castigo divino, muito severo, caiu sobre mim 146 Somente Conte-me tudo realmente, ó Sanjaya, acerca daquilo pelo qual os filhos De Pandu não podem ser mortos e os meus podem Eu não vejo a outra margem Deste, mar de, infortúnio Eu sou como um homem desejoso de cruzar o Imensamente profundo o oceano com meus dois braços somente Eu sem dúvida Acho que uma grande desgraça alcançou meus filhos Certamente, Bima matará Todos os meus filhos Eu não vejo aquele herói que seja capaz de proteger meus Filhos em batalha A morte de meus filhos nessa batalha, ó Sanjaya, é certa Cabe A ti, portanto, ó Suta, contar a mim, que te pergunto, tudo sobre a verdadeira Causa de tudo isso Vendo suas próprias tropas se retirando da batalha, o que Do Hildna fez E o que os velhos Bishma e Drona, e Kripa, e o filho de Suvala E Jayadranfa, e aquele arqueiro poderoso, isto é, o filho de Drona e Vikarnad Grande força fizeram Quando também, ó Tu de grande sabedoria, meus filhos Voltaram da luta, qual, ó Sanjaya, veio a ser a decisão daqueles guerreiros de Grande alma Sanjaya disse, ouça, ó rei, com atenção, e tendo ouvido, que isto vá para o teu Coração Nada, nisso, é resultado de encantamento, nada é resultado de ilusão de Qualquer tipo Nem os filhos de Pandu criaram quaisquer novos Terars Eles são Dotados de força, e eles estão lutando por meios justos nessa batalha Desejosos De fama excelente, os filhos de Parita sempre fazem todas as ações, incluindo até O sustento de suas vidas, em conformidade com o rumo da moralidade Dotados De todos os tipos de prosperidade, e possuidores de grande poder, eles nunca Desistem da batalha, mantendo seus olhos na virtude E a vitória está onde é Virtude está É por isso, ó rei, que os filhos de Parita não podem ser mortos sem Batalha e são sempre vitoriosos Teus filhos são de almas perversas e são afeitos A pecaminosidade Eles são cruéis e ligados a atos vis É por isso que eles estão Sendo enfraquecidos em batalha Teus filhos, ó rei, como homens desprezíveis Fizeram muitos atos cruéis e enganosos para os filhos de Pandu Desconsiderando, no entanto, todas aquelas ofensas de teus filhos, os filhos de Pandu sempre ocultaram aquelas ações, ó irmão mais velho de Pandu Teus filhos Também, ó rei, em numerosas ocasiões humilharam os Pandavas Que eles agora Cula-me o fruto terrível, como veneno, daquele comportamento persistente de Pecaminosidade Aquele fruto deve ser desfrutado por ti também, ó rei, com teus Filhos e parentes, já que tu, ó rei, não pudeste ser despertado mesmo que Aconselhado por teus bem-querentes Repetidamente proibido por Vidura, por Bishma, por drona de grande alma, e por mim mesmo também tu não Compreendeste, rejeitando nossas palavras destinadas ao teu bem e dignas de Tua aceitação, como um homem doente rejeitando o remédio prescrito Aceitando As opiniões de teus filhos tu consideraste os Pandavas como já vencidos Ouça Novamente, ó rei, ao que tu me perguntaste, isto é, a verdadeira causa, ó chefe Dos baratas, da vitória dos Pandavas Eu te direi o que eu ouvi, ó castigador de Inimigos Do Riodna fez ao avô esta mesma pergunta Vendo seus irmãos, todos Poderosos guerreiros em carros, vencidos em batalha, teu filho do Riodna, ó Caurava, com coração confuso pela dor, dirigindo-se com humildade durante a Noite ao avô possuidor de grande sabedoria, fez a ele essa pergunta Ouça-me, ó Monarca, acerca disto tudo 147 Do Riodna disse, Drona e tu, e Salia, e Kripa, e o filho de Drona, e Krita Varman o filho de Lídica, e Sudactina o soberano dos Canvojas, e Buris Ravas, e Vikarna, e Bagadatta de destreza excelente, são todos Considerados poderosos guerreiros em carros Todos esses, além disso, são de Nascimento nobre, e estão preparados para perder suas vidas em batalha É Minha opinião que eles estão à altura até dos três mundos, juntos Mesmo todos Os guerreiros do exército Pandava, juntos, não podem resistir à sua bravura Uma Dúvida surgiu na minha mente Esclareça-á para mim que te pergunto Quem é? Confiando em quem os Pandavas estão nos derrotando repetidamente Bhishma disse, escute, ó rei, as palavras que eu te falarei, ó toda família de Kuro Frequentemente tu foste endereçado por mim no mesmo sentido mas tu não Fizeste o que eu disse Que as pazas sejam feitas com os Pandavas, ó melhor dos Baratas Eu considero isso como benéfico para o mundo e para ti, ó senhor Desfrute dessa terra, ó rei, com teus irmãos e seja feliz, gratificando todos os teus Simpatizantes e alegrando teus parentes Embora eu tivesse apelado até ficar Rouco antes disto, tu contudo não me escutaste, ó senhor Tu sempre Desrespeitaste os filhos de Pando O efeito de tudo aquilo agora te alcançou Ouça Também, ó rei, de mim enquanto eu falo disto, ó senhor, da razão porque os Pandavas, cujas realizações não os canção, que realizam facilmente os maiores Feitos, não podem ser mortos Não há, não houve, nem haverá, o ser em todos os Mundos que fosse ou será capaz de vencer os filhos de Pando que são todos Protegidos pelo manejador do saranga Ouça realmente, ó tu que estás Familiarizado com moralidade, aquela história antiga que foi narrada a mim por Sábios de almas sob controle Antigamente, todos os celestiais e os rices Reunidos, serviam com reverência o avô sobre as montanhas de Gandiamadana E o senhor de todas as criaturas, sentado à vontade no meio deles, viu um carro Excelente estacionado no firmamento, brilhando com esplendor Tendo averiguado Tudo sobre isto, por meio de meditação, unindo suas mãos com coração Controlado, Brahmã, com alma encantada, fez suas saudações ao mais sublime Ser divino E os rices e os celestiais, vendo no firmamento, a forma assim Mostrada, todos permaneceram com mãos unidas, seus olhos fixos naquela Maravilha das maravilhas Reverenciando-o devidamente, Brahmã, o principal de Todos os que conhecem Brahmã, o criador do universo, familiarizado com a Moralidade superior, proferiu essas palavras sabláimos, tu és a glória do universo Por tua forma Tu és o senhor do universo Ó tu cuja proteção se estende por todo O universo, ó tu que tens o universo como teu trabalho, ó tu que tens tua alma sob Controle, tu és o mestre supremo do universo Tu és Vasudev Portanto, eu Procuro proteção em ti que és a alma do Yoga e a divindade mais elevada Vitória para ti que és o Deus supremo do universo Vitória para ti que estás Sempre empenhado no bem dos mundos Vitória para ti que és o senhor do Yoga A ti que és todo poderoso Vitória para ti que és anterior, e posterior ao Yoga Tendo o lótus surgindo do teu umbigo, e tendo grandes olhos expansivos Vitória para ti que és o senhor dos senhores do universo Ó senhor do passado Do presente, e do futuro, Vitória para ti que és a encarnação da bondade A ti Que és o sol dos sóis Ó tu que és o receptáculo de atributos incontáveis, Vitória Para ti que és o refúgio de todas as coisas Tu és Narayana, tu não pudes ser 148 Compreendido, Vitória para ti que és o manejador do arco chamado Saranga Vitória para ti que és dotado de todos os atributos, ó tu que tens o universo como Tua forma, ó tu que és sempre vigoroso Ó senhor do universo, ó tu de braços Poderosos, Vitória para ti que estás sempre pronto para beneficiar os mundos Ó grande cobra, ó javali enorme, ó causa primordial, ó tu de madeixas fulvas Vitória para ti que és o onipotente Ó tu de mantos amarelos, ó senhor dos pontos Cardiais e secundários do horizonte, ó tu que tens o universo como tua Residência, ó tu que és infinito, ó tu que não tens decadência, ó tu que és Manifesto, ó tu que és o imanifesto, ó tu que és o espaço imensurável, ó tu que Tens todos os teus sentidos sob controle, ó tu que sempre realizas o que é bom, ó Tu que és incomensurável, ó tu que só conheces tua própria natureza, Vitória para Te que és profundo, ó tu que és o concessor de todos os desejos, ó tu que és sem Fim, ó tu que és conhecido como Brahma, ó tu que és eterno, ó tu que és o Criador De todas as criaturas, ó tu que és sempre bem sucedido, ó tu cujas ações sempre Demonstram sabedoria, ó tu que és familiarizado com moralidade, ó tu que das Vitória, ó tu de ser misterioso, ó tu que és a alma de todo Yoga, ó tu que és a Causa de tudo o que existe, ó tu que és o autoconhecimento de todos os seres, ó Senhor dos mundos, Vitória para ti que és Criador de todos os seres, ó tu que tens Tu mesmo como tua origem, ó tu que és altamente abençoado, ó tu que és o Destruidor de tudo, ó tu que és o inspirador de todos os pensamentos mentais Vitória para ti que és caro para todos os que conhecem Brahma, ó tu que estás Ocupado em criação e destruição, ó controlador de todos os desejos, ó Senhor Supremo, ó tu que és a causa de Anrita, ó tu que és todo existente, ó tu que és O primeiro que aparece no fim do Yoga, ó tu que és o concessor de Vitória, ó Senhor divino do Senhor de todas as criaturas, ó tu que tens o Lotus surgindo do Teu umbigo, ó tu de força imensa, ó tu que és originado de ti mesmo, ó tu que és Os grandes elementos em seu estado primordial, ó tu que és a alma de todos os Ritos, religiosos, Vitória para ti que das tudo A Deus a Terra representa teus dois Pés, as direções cardiais e secundárias teus braços, e os céus tua cabeça Eu Sou tua forma, os celestiais constituem teus membros, e o Sol e a Lua são teus Dois olhos A austeridades ascéticas e verdade nascidos de moralidade e litos Religiosos, constituem tua força O fogo é tua energia, o vento é tua respiração, e As águas surgiram do teu suor Os gêmeos as vins constituem teus ouvidos, e é Deus a Sarasvati é tua língua Os veidas são teu conhecimento, e em ti repousa Este universo Ó Senhor do Yoga e Yogins, nós não conhecemos tua extensão Tua medida, tua energia, tua destreza, teu poder, tua origem Ó Deus, ó Vishnu Cheios de devoção em ti, e dependendo de ti com votos e observâncias, nós Sempre te adoramos como o Senhor mais sublime, o Deus dos deuses Os Hissis, os deuses, Gandharvs, os Yakshas, os Rakshasas, os Panagas, os Pisachas, seres humanos, animais, aves, répteis, todos esses foram criados por Mim sobre a terra por tua graça Ó tu tendo o lótus surgindo do teu umbigo, ó tu De grandes olhos expansivos, ó Krishna, ó dissipador de toda dor, tu és o refúgio De todas as criaturas, e tu és seu guia Tu tens o universo como tua boca Pela Tua graça, ó Senhor dos deuses, os deuses estão sempre felizes Pela tua graça a Terra tem sempre sido libertada de Terars Portanto, ó tu de olhos grandes, tome Nascimento na linhagem de Iado Para estabelecer a virtude, para matar os filhos Didife, e para manter o universo, faça o que eu disse, ó Senhor Ó Vasudev 149 Aquilo que é teu mistério supremo, aquilo, ó Senhor, tem sido cantado por mim por Tua graça Tendo criado o divino Sankarxana de ti mesmo por ti mesmo, tu Então, ó Krishna, criaste a ti mesmo como Prandiumna nascido de ti mesmo De Prandiumna tu então criaste a Nihud que é conhecido como o eterno Vishnu É Foi a Nihud que me criou como Brahma, o sustentador do universo Criado da Essência de Vasudev eu, portanto, fui criado por ti Dividindo-te em porções Tome nascimento, ó Senhor, entre os seres humanos E massacrando os ajuras lá Para a felicidade de todos os mundos, e estabelecendo a retidão, e ganhando Renome, tu outra vez realmente atingirás o Yoga Os rices regenerados na Terra E os deuses, ó tu de destreza infinita, devotados a ti, cantam sobre tua pessoa Extraordinária sob aqueles nomes que pertencem a ti Ó tu de braços excelentes Todas as classes de criaturas dependem-te, tendo tomado refúgio em ti, tu Concessor de bençãos Os regenerados cantam a ti como a ponte do mundo, não? Tendo início, meio e fim, e como possuidor de Yoga ilimitado 66 Bishma disse, então aquela divindade ilustre, o Senhor dos mundos Respondeu para Brahma em uma voz profunda gentil, dizendo, por meio de Yoga Ó Senhor, tudo o que é desejado por ti é conhecido por mim Será assim como tu Desejas E dizendo isso, ele desapareceu Então os deuses, rices, e Gandharvs, cheios de grande admiração e curiosidade Todos questionaram Avô, dizendo, quem é aquele, ó Senhor, que foi adorado por tua pessoa ilustre Com tal humildade e louvado em tais palavras sabláimos Nós desejamos saber Assim endereçado, o avô ilustre respondeu para todos os deuses, os rices Regenerados, e os Gandharvs, em palavras agradáveis dizendo, ele que é Chamado T.A.T., ele que é supremo, ele que é existente no momento e que existirá Por todo o tempo, ele que é o ser mais elevado, ele que é a alma dos seres, e Que é o grande Senhor, eu estava falando exatamente com sua pessoa sempre Alegre, ó touros entre deuses O Senhor do Universo foi solicitado por mim, para o Bem do Universo, a tomar seu nascimento entre a humanidade na família de Vasudev Eu disse a ele, para a matança dos ajuras tome teu nascimento no Mundo dos homens Aqueles daityas e rakshasas, de forma feroz e grande Força, que foram mortos em batalha, nasceram entre os homens De fato, o Senhor ilustre e poderoso, tomando nascimento no útero humano, viverá sobre a Terra, acompanhado por Nara Aqueles antigos e melhores dos rissis, isto é Nara e Narayana, não podem ser derrotados em batalha nem por todos os Celestiais juntos De refulgência incomensurável, aqueles rissis Nara e Narayana Quando nascidos juntos no mundo dos homens, não serão reconhecidos, como Thais, por tolos Ele, de cujo ser, eu, Brahman, o Senhor do Universo inteiro, Saad Aquele Vasudev, aquele Deus Supremo de todos os mundos, é digno de sua Adoração Dotado de grande energia, e portando a concha, o disco, e a massa, Ele Nunca deve ser desconsiderado como um homem, ó melhores das divindades Ele É o Mistério Supremo, o Refúgio Supremo, o Brahma Supremo, e a Glória Suprema Ele é sem decadência, e manifesto, e eterno É ele que é cantado como 150 Purusha, no entanto ninguém pode compreendê-lo O Artífice Divino fala dele Como a Energia Suprema, a Felicidade Suprema, e a Verdade Suprema Portanto O Senhor Vasudev de destreza incomensurável nunca deve ser desconsiderado Como um homem por todos os ajuras e os deuses com Indra em sua chefia É Chamada de desgraçada aquela pessoa de mente insensata que, por Desconsideração, fala de liciqueza como somente um homem As pessoas Dizem que trabalha sob ignorância a pessoa que desconsidera Vasudev, aquele E hoje um de alma ilustre, por sua entrada em uma forma humana As pessoas falam Dele como alguém trabalhando sob ignorância que não conhece aquela pessoa Divina, aquela alma da criação móvel e imóvel, aquele que porta a roda Auspiciosa, em seu peito, aquele de resplendor deslumbrante, aquele de cujo Umbigo surge o lótus, primordial Quem desconsidera aquele que usa o diadema E a joia caustuva, aquele dissipador dos temores de seus amigos, aquele de Grande alma, afunda em densa escuridão Conhecendo todas essas verdades Devidamente, aquele senhor dos mundos, isto é, Vasudev, deve ser adorado por Todos, ó melhores dos deuses Bhishma continuou, tendo dito essas palavras para aqueles deuses e rissis Nos tempos antigos, o ilustre avô, dispensando eles todos, se dirigiu para a sua Própria residência E os deuses e os Gandharvs, e os Munis e as Epsaras Também, ouvindo aquelas palavras faladas por Brahman, estavam cheios de Alegria e foram para o céu Isso mesmo foi ouvido por mim, ó senhor, de Rissisdi Alma desenvolvida falando em sua assembleia, a respeito de Vasudev, aquele Antigo É, ó tu que és bem versado em escrituras, eu ouvi isso de Rama, o filho de Jamadagni, e de Marcandeia de grande sabedoria, e de Viasai Narada também Tendo aprendido tudo isso e ouvido a respeito do ilustre Vasudev como o senhor Eterno, o Deus supremo de todos os mundos, e o grande mestre, de quem se Originou o próprio Brahman, o pai do universo, porque aquele Vasudev não Deveria ser adorado e reverenciado por homens Tu foste proibido antes, ó senhor, por sábios de almas desenvolvidas, que te disseram, nunca Entre em Guerra com aquele Vasudev armado com arco como também com os Pandavas Isso, por insensatez, tu não pudeste compreender Eu te considero portanto, como Um Rakshasa perverso Tu estás, além disso, envolvido em escuridão É por isso Que tu odeias Govinda e Danandja é o filho de Pando, pois quem mais entre os Homens odiaria os Davino ou os Nara e Narayana É por isso, ó rei, que eu digo para ti Que ele é eterno e imperecível, permeando o universo inteiro, imutável, o Soberano, Criador e Sustentador de tudo, e o realmente existente É ele que Sustenta os três mundos Ele é o senhor supremo de todas as criaturas móveis e Imóveis, e ele é o grande mestre, ele é guerreiro, ele é vitória, ele é vitorioso, e Ele é o senhor de toda natureza Ó rei, ele é cheio de bondade e privado de todas As qualidades de ignorância e paixão Lá onde Krishna está, está a virtude, e a Vitória onde a virtude está É pelo Yoga de sua excelência suprema, e o Yoga de Sua pessoa, que os filhos de Pando, ó rei, são apoiados A vitória, portanto Indubitavelmente será deles É ele que sempre concede aos Pandavas uma Compreensão dotada de virtude, e força em batalha, e é ele que sempre os Protege do perigo Ele é o Deus Eterno, permeando todos os seres, e sempre Abençoado Ele, de quem tu me perguntaste, é conhecido pelo nome de 151 Vasudev É ele a quem Brahmanasikshatriyas e Vaisyas e Sudras, tendo Características distintivas próprias, servem e reverenciam humildemente com Corações controlados e realizando seus próprios deveres Ele é quem, perto do fim Do Dvaparayuga e do início do Kali Yuga, é cantado com Sankar Shana, por Crentes com devoção É aquele Vasudev que cria, Yuga após Yuga, os mundos Dos deuses e dos mortais, todas as cidades cercadas pelo oceano, e a região de Habitação humana 67 Do Hildna disse, em todos os mundos Vasudev é citado como o ser Supremo Eu desejo, ó avô, conhecer sua origem e glória Bhishma disse, Vasudev é o ser supremo Ele é o Deus de todos os deuses Ninguém superior a ele de olhos como pétalas de lótus é visto, ó touro da raça Barata Marcandéia fala de Govinda como o mais maravilhoso e o mais sublime Como o todo existente, como o todo alma, como a alma mais sublime, e como o Ser masculino supremo Água, ar, e fogo, esses três foram criados por ele Aquele mestre divino e senhor de todos os mundos criou essa terra Aquele ser Supremo de alma ilustre se deitou sobre as águas E aquele ser divino composto De todos os tipos de energia dormiu sobre elas em Yuga De sua boca ele criou Fogo, e de sua respiração, o vento De glória imperecível, ele criou de sua boca a Palavra e os veidas Foi assim que ele criou primeiro os mundos e também os Deuses junto com as diversas classes de rices E ele criou decadência e morte Também de todas as criaturas, assim como nascimento e crescimento Ele é Justiça e de alma justa Ele é o concessor de bençãos e o realizador de todos os Nossos, desejos Ele é o ator e a ação, e ele é ele mesmo o mestre divino Ele Primeiro fez o passado, o presente, e o futuro Ele é o criador do universo Ele é De alma ilustre, ele é o mestre possuidor de glória eterna Ele criou Sankarxana O primogênito de todas as criaturas Ele criou o divino Secha que é conhecido Com o Anantei que sustenta todas as criaturas e a terra com suas montanhas De energia suprema, é ele a quem os regenerados conhecem por meio de Meditação e Olga Nascido das secreções de seu ouvido, o grande Ajura Conhecido pelo nome de Madhu, violento e de atos violentos e nutrindo uma Intenção violenta e prestes a destruir Bramã, foi morto por aquele ser supremo É, ó majestade, pela morte de Madhu, os deuses, os danavas, e seres humanos E rices chamam Janardana de matador de Madhu Ele é o grande javali Ele é o Grande leão, e ele é o senhor de três passos Vishnu se tornou Vamanao Anão para roubar do Ajura vale seus domínios Disfarçado naquela forma ele Pediu de vale três passos de terra Vale, sorrindo pela pequenez do que foi pedido O deu Mas quando o anão expandiu sua forma e cobriu os céus e a terra com Somente dois passos dele, nenhum espaço podia ser encontrado para o terceiro Passo Vale foi em seguida agarrado e amarrado como um quebrador de Promessa, e enviado para residir nas regiões inferiores Ele é a mãe e o pai de Todas as criaturas vivas Nunca houve, nem haverá alguém superior a ele de olhos Como pétalas de lótus De sua boca ele criou os Brahmanas, e de seus dois Cento e cinquenta e dois Braços os Kshatriyas, e de suas coxas, ó rei, ele criou os Vaisias, e de seus pés Ele criou os Sudras Uma pessoa servindo respeitosamente a ele, cumpridora de Votos com austeridades ascéticas nos dias de lua cheia e de lua nova, sem dúvida Alcançará o divino Keshva, aquele refúgio de todas as criaturas incorporadas Aquela essência de Brahma e do Yoga Keshva é a energia mais elevada, o avô De todos os mundos A ele, ó rei, os sábios chamam de Lissikesa, o senhor dos Sentidos A ele também todos devem conhecer como o preceptor, o pai, e o Mestre Regiões inesgotáveis, de bem-aventurança, são alcançadas por aquele Com quem Krishna está satisfeito Aquele também que, em um lugar de temor Procura a proteção de Keshva, e aquele que lê frequentemente essa descrição, se Torna feliz e dotado de toda prosperidade Aqueles homens que alcançam Krishna Nunca são enganados, Janardana sempre salva aqueles que estão submersos em Grandes Terars Sabendo disso realmente, ó Bharata, Yudhisthira, com toda a sua Alma, ó rei, procurou a proteção do muito abençoado Keshva, o senhor do Yoga E o senhor da Terra 68 Bhishma disse, ouça de mim, ó rei, esse hino que foi proferido pelo próprio Brahman Esse hino foi antigamente comunicado pelos Rissis regenerados e Pelos deuses, para os homens, sobre a Terra, Narada te descreveu como o Mestre e o senhor do Deus dos deuses e todos os sádeas e os celestiais, e Como alguém conhecedor da natureza do Criador dos mundos Markandeya falou De ti como o passado, o presente, e o futuro, e o sacrifício dos sacrifícios, e a A austeridade das austeridades O ilustre Brigo disse de ti que tu és o Deus dos Deuses, que tu é a forma antiga de Vishnu Dvaipayana disse de ti que tu és Vasudev dos Vassus, o instituidor de Sacra, e o Deus dos deuses e todas as Criaturas Antigamente na ocasião de procriar criaturas, os sábios falaram de ti Como Daksha, o pai da criação Angiras disse que tu és o Criador de todos os Seres De Vala disse de ti que o Imanifesto todo é teu corpo, e que o Manifesto está Em tua mente, e que os deuses são todos o resultado da tua respiração, palavra De comando Com tuas cabeças são permeados os céus, e teus dois braços Sustentam a Terra No teu estômago existem três mundos e tu és o Ser Eterno Assim mesmo homens nobres por ascetismo te conhecem Tu és o Sat de Sat Para rices satisfeitos com a visão do Eu, isto é, realmente existente entre todas As coisas Para sábios nobres de mentes generosas, que nunca se retiram da Batalha e tendo a moralidade como seu objetivo mais elevado, tu, ó matador de Madu, és o único refúgio Assim mesmo aquele ser ilustre e supremo, Hari, é Adorado e venerado por Sanat Kumara e outros ascetas dotados de Yoga A Verdade sobre Kesva, ó Majestade, foi agora narrada para ti, em resumo e em Detalhes Dirija teu coração em amor a Kesva Sanjaya continuou, ouvindo essa história sagrada, teu filho, ó grande rei Começou a respeitar muito Kesva e aqueles poderosos guerreiros em carros, os Filhos de Pandu Então, ó monarca, Bishma o filho de Sunutano mais uma vez se Dirigiu a teu filho, dizendo, tu agora ouviste realmente, ó rei, acerca da glória de 153 Kesva de grande alma e de Nara sobre a qual tu me perguntaste Tu também Ouviste sobre o objetivo pelo qual Nara e Narayana tomaram seus nascimentos Entre os homens Tu também ouviste a razão porque aqueles heróis são Invenciveis e nunca foram vencidos em batalha, e porque também, ó rei, os filhos De Pandu não podem ser mortos por alguém em batalha Krijuna tem grande Amor pelos filhos ilustres de Pandu É por isso, ó rei de Reis, que eu digo, que as Pazas sejam feitas com os Pandavas Reprimindo tuas paixões desfrute da terra Com teus irmãos poderosos, em volta de ti Por desconsiderares os Davi no Osnara E Narayana, tu certamente serás destruído Dizendo essas palavras, teu pai ficou Silencioso, ó monarca, e dispensando o rei, entrou em sua tenda E o rei também Voltou para a sua, própria, tenda, tendo reverenciado o avô ilustre E então, ó touro Da raça barata, ele se deitou em sua cama branca para passar a noite de sono 69 Sanjaya disse, depois que a noite tinha passado e o sol tinha se erguido, os Dois exércitos, ó rei, se aproximaram um do outro para lutar Observando um ao Outro, cada um avançou em tropas unidas direção ao outro excitado com raiva e Desejoso de derrotar o outro E por consequência da tua má política, ó rei, os Pandavas e os dartarastrais avançaram dessa maneira, equipados em Armadura e formando ordens de batalha, para atacar uns aos outros E a Formação de combate que Bhishma protegia de todos os lados, ó rei, era da forma De um makara, um animal aquático lendário parecido com um jacaré E assim os Pandavas também, ó rei, protegeram a ordem de batalha que eles tinham formado De suas tropas Então teu pai Devavranta, ó grande rei, aquele principal dos Guerreiros em carros, procedeu na frente, apoiado por uma divisão grande de Carros E outros, isto é, guerreiros em carros, infantaria, elafantes, e cavalaria Todos os seguiram, cada um posicionado no lugar designado E vendo eles Preparados para a batalha, os ilustres filhos de Pandu organizaram suas tropas Naquela invencível e soberana das formações de batalha chamada Siena Formada segundo a forma de um falcão E no bico daquela formação brilhava Bimazena de grande força E em seus dois olhos estavam o invencível Sikandin Idrista de Una da linhagem de Prisata E na cabeça estava o heróico Sutiaki De destreza incapaz de ser frustrada E em seu pescoço estava Arjuna vibrando Seu Gandiva E em sua asa esquerda estava o abençoado Drupada de grande Alma com seu filho e apoiado por um Akchawini de todas as tropas E o rei dos Quecayas, posuindo um Akchawini, formava a asa direita Daquela formação de Combate E em suas costas estavam os filhos de Draupadi E o filho de Subadra De grande coragem E em seu rabo estava o próprio rei heróico Yudhishthira De Destreza excelente Apoiado por seus irmãos gêmeos Então na batalha, que se Seguiu, Bhima, penetrando na ordem de batalha Makara, dos Kauravas, através De sua boca, e se aproximando de Bhishma, cobriu-o com suas flechas Então Naquela grande batalha, Bhishma possuidor de grande destreza disparou suas Armas pudarussas, confundindo os combatentes dos Pandavas dispostos em Formação de combate E quando os combatentes, do exército Pandava, estavam 154 Assim confusos, Dananjaya, procedendo rapidamente, perfurou Bhishmana Vanguarda da batalha com mil flechas E neutralizando, naquele conflito, as armas Disparadas por Bhishma, Arjuna permaneceu preparado para o combate, apoiado Por sua própria divisão cheia de disposição Então o rei do Hyodna, aquele Principal dos homens poderosos, aquele formidável guerreiro em carro, vendo Aquela carnificina terrível de suas tropas e se lembrando da morte de seus irmãos No dia anterior, foi rapidamente em direção ao filho de Barandwaja, e dirigindo-se A ele disse, ó preceptor, ó impecável, tu és sempre meu bem-querente Confiando Em ti como também no avô Bhishma, nós esperamos subjugar sem dúvida os Próprios deuses em batalha, sem falar dos filhos de Pandu que são desprovidos De energia e coragem Abençoado sejas tu, Aya de tal maneira que os Pandavas Possam ser mortos Assim endereçado em batalha por teu filho, Drona penetrou Na formação de combate Pandava na própria vista de Suthiaki Então, ó Barata Suthiaki deteve o filho de Barandwaja, e por isso, seguiu-se uma batalha que foi Violenta em seus incidentes e horrível de se contemplar Então o filho de Barandwaja excitado com raiva e dotado de grande destreza, como se estivesse Sorrindo, perfurou o neto de Sini com dez flechas na junta de seu ombro É Bimazena também, estimulado pela ira, perfurou o filho de Barandwaja, com Muitas flechas, desejoso de proteger Suthiaki, ó rei, de Drona, aquele principal de Todos os guerreiros Então Drona e Bhishma, e Salia também, ó majestade Excitados com raiva, cobriram Bimazena, naquela batalha, com suas flechas Nisso Abhimanyu cheio de cólera, e os filhos de Draupadi, ó senhor, perfuraram Com suas flechas de pontas afiadas todos aqueles guerreiros com armas erguidas Então naquela batalha feroz, o grande arqueiro Sikandin avançou contra aqueles Dois guerreiros poderosos, Bhishma e Drona que, estimulados pela raiva, tinham Se lançado, dessa maneira, sobre os Pandavas Apertando firmemente seu arco Cuja vibração parecia o rebombar das nuvens, aquele herói, encobrindo o próprio Sol com suas flechas, rapidamente cobriu seus adversários com elas O avô dos Baratas, no entanto, tendo Sikandin diante dele, evitou-o, lembrando-se da Feminilidade de seu sexo Então, ó rei, incitado por teu filho, Drona se apressou Para a batalha, desejoso de proteger Bhishma naquele esforço Sikandin, no Entanto, se aproximando de Drona aquele principal de todos os manejadores de Armas, evitou, por medo, aquele guerreiro parecendo o fogo ardente que aparece No fim do Yuga Então, ó rei, teu filho com um grande exército, desejoso de ganhar Grande glória, procedeu para proteger Bhishma E os Pandavas também Procederam, ó rei, firmemente pondo seus corações na vitória, e a batalha que Então teve lugar entre os combatentes de ambos os exércitos desejosos de vitória E fama, foi violenta e muito extraordinária, parecida com aquela, nos tempos Passados, entre os deuses e Danavas 70 Sanjaya disse, então Bhishma, o filho de Sunutano, lutou ferozmente, desejoso De proteger teus filhos do terror de Bhimazena E a batalha que ocorreu então Entre os reis dos exércitos Kaurava e Pandava foi horrível ao extremo e destrutiva 155 De grandes heróis E naquele combate geral, tão violento e terrível, tremendo foi o Rumor que se ergueu, tocando os próprios céus E pelos gritos de elefantes Enormes e o relincho de corsés e o clé de conchas e batida de baterias, o Tumulto era ensurdecedor Lutando pela vitória, os combatentes poderosos Dotados de grande bravura rugiam uns para os outros como touros em um curral E cabeças cortadas naquela batalha com flechas de gume afiado, caindo Incessantemente, criaram, ó touro da raça barata, a aparência de uma chuva de Pedras no firmamento De fato, ó touro da raça barata, incontáveis eram as Cabeças jazendo no campo de batalha, enfeitadas com brincos e turbantes e Resplandecentes com ornamentos de ouro E o solo estava coberto com membros Cortados com flechas de cabeça larga, com cabeças enfeitadas com brincos, e Com braços adornados com ornamentos E em um momento o campo inteiro Estava coberto com corpos envolvidos em armaduras, com braços enfeitados com Ornamentos, com rostos belos como a lua e tendo olhos com cantos Avermelhados, e com todos os membros, ó rei, de elefantes, cavalos e homens É A poeira, erguida pelos guerreiros, parecia com uma nuvem densa, e os Instrumentos brilhantes de destruição, com lampejos de relâmpago E o barulho Feito pelas armas parecia o ribombar do trovão E aquele duelo violento e terrível Ó barata, entre os curos e os pandavas fez um verdadeiro rio de sangue fluir lá E naquela batalha terrível, violenta, e horrível de arrepiar os cabelos, guerreiros Kshatriya incapazes de ser derrotados despejavam incessantemente suas chuvas De flechas E os elafantes do teu exército e do inimigo, afligidos por aquelas Chuvas de flechas, gritavam alto e corriam para lá e para cá em fúria E por causa Do, som de, arcos, dotados de grande energia, de guerreiros bravios e heróicos Excitados com fúria, e da batida das cordas de seus arcos contra suas proteções De couro, nada podia ser distinguido E por todo o campo o qual parecia com um Lago de sangue, tracos sem cabeças ficavam em pé, e os reis determinados a Matar seus inimigos avançavam para a batalha E guerreiros valentes de energia Imensurável e possuidores de braços parecidos com clavas resistentes, matavam Uns aos outros com flechas e dardos e massas e cimitarras E elafantes, perfurados Com flechas e privados de condutores para guiá-los com ganchos, e corséis Desprovidos de cavaleiros, corriam desenfreadamente em todas as direções É! Muitos guerreiros, ó melhor dos baratas, pertencentes ao teu exército e aquele Do inimigo, profundamente perfurados com flechas saltavam para o alto e caíam E naquele combate entre Bhima e Bhima, pilhas de braços e cabeças, como Também de arcos e massas e clavas com ferrões e mãos e coxas, de pernas e Ornamentos e bracelets, eram vistas jazendo sobre o campo E aqui e ali sobre o Campo, ó rei, eram vistos grandes grupos de elafantes e corséis e carros que não Retrocediam E os guerreiros Kshatriya, incitados pelo destino, matavam uns aos Outros com massas, espadas, lanças, e flechas retas E outros dotados de grande Heroísmo e habilidosos em luta, enfrentavam uns aos outros com seus braços nus Que pareciam cacetetes com pontas feitos de ferro E outros guerreiros heróicos Do teu exército, lutando com os combatentes da hoste Pandava, continuaram Combatendo matando uns aos outros com punhos cerados e joelhos, e tapos e Golpes, ó rei E com os guerreiros caídos e caindo e aqueles se agitando em Agonia sobre o solo, o campo de batalha em todos os lugares tornou-se, ó rei Terrível de se olhar, e guerreiros em carros, privados dos carros e pegando 156 Espadas excelentes, avançavam uns nos outros, desejosos de matar Então o rei Do Rioudna, cercado por uma grande divisão de Kalingas, e colocando o Bhishma Na dianteira, avançou em direção aos Pandavas E assim os combatentes Pandava também, apoiando o Vrikodara, e possuindo animais velozas, avançaram Estimulados pela raiva, contra Bhishma 71 Sanjaya disse, vendo seus irmãos e os outros reis engajados em batalha com Bhishma, da Nandjaya, com armas erguidas, avançou contra o filho de Ganga Ouvindo o Cleia de Panchajania e o som do Arco Gandiva, e vendo também um Estandarte do filho de Paritá, um grande temor entrou nos nossos corações E o Estandarte que nós contemplamos, ó rei, do manejador do Gandiva tinha o Emblema do Rabo do Leão e parecia com uma montanha brilhante no firmamento Belo e de feitio celeste, ele era matizado com diversas cores, e parecendo com Um cometa surgido ele não podia ser obstruído por árvores E naquela grande batalha, os guerreiros viram Gandiva, o verso de cuja vara era Ornamentado com ouro puro, e que parecia belo como um lampejo de relâmpago no Meio de uma massa de nuvens no firmamento E enquanto matava os combatentes do teu exército, os gritos que nós ouvimos Proferidos por Arjuna pareciam os rugidos Altos do próprio Indra, e os tapos também de suas palmas eram terrivelmente Altos Com uma massa rebombante de nuvens carregadas com relâmpago e Ajudadas por uma tempestade violenta, Arjuna derramava incessantemente suas Chuvas de flechas por toda parte, cobrindo totalmente os dez pontos do horizonte Danandjaya então, possuidor de armas terríveis, procedeu rapidamente em Direção ao filho de Ganga Privados de quatro sentidos por suas armas, nós então Não podíamos distinguir o leste do oeste E teus guerreiros, então, ó touro da Raça barata, seus animais cansados, corseis mortos, e corações deprimidos Completamente confusos e se amontoando perto uns dos outros, procuraram a Proteção de Bishma junto com todos os teus filhos E naquela batalha Bishma o Filho de Sunthano se tornou seu protetor Tomados pelo medo, guerreiros em carros Pulando de seus carros, soldados de cavalaria pulando das costas de seus Corséis, e os soldados de infantaria onde eles estavam, todos começaram a cair Sobre a terra Ouvindo a vibração do Gandiva que parecia o ribombar do trovão Todos os teus guerreiros estavam tomados pelo medo e pareciam, ó barata, se Dissolver Então, ó rei, com muitos cavalos enormes e velozas da raça Canvoja, e Cercado por muitos milhares de Gupas com um grande exército Gupayana e Apoiado pelos Madras, os Salviras, os Gandharas e os Trigartas, e circundado Por todos os principais Kalingas, o rei dos Kalingas, e o rei de Ayadranfa Acompanhado por todos os reis e apoiado por uma grande tropa de diversas Linhagens com do Sazana em sua chefia, e catorze mil cavaleiros principais Incitados por teu filho, cercaram o filho de Suvala, para protegê-lo Então naquela Batalha, todos os Pandavas, juntos, e sobre carros e animais separados Começaram, ó touro da raça barata, a massacrar tuas tropas E o pó erguido por Guerreiros em carros e corsés e soldados de infantaria, parecendo com uma 157 Massa de nuvens, tornou o campo de batalha extremamente horrível E com um Grande exército consistindo em ela Fantes, corsés e carros, e armado com lanças e Dardos farpados e flechas de cabeça larga, Bishma se engajou em batalha com Enfeitado com Diadema, Arjuna E o rei de Avent lutou com o soberano de Kassi, e O soberano dos Sindus lutou com Bimazena E o rei e o de Shira com seus Filhos e conselheiros lutou com Salia, o famoso chefe dos Madras E Vikarna lutou Com Surdeva, e Chitrazena com Sikandim E os Matsias, ó rei, lutaram com Do Hildna, e Sakuni, e Drupada e Shekitana, e aquele poderoso guerreiro em Carro Sutea que se engajou em batalha com Drona de Grande Alma ajudado por seu Filho E Kripa e Krita Varma ambos avançaram contra Drista de Una E assim Por todo o campo, grupos de cavalos impetuosos, de ela Fantes e carros, se Envolveram uns com os outros em batalha E embora não houvesse nuvens no Céu, contudo lampejos de relâmpago eram vistos E todos os pontos do horizonte Estavam cobertos com poeira É, ó rei, meteoros ardontes eram vistos caindo com Barulho trovejante E ventos violentos sopravam e uma chuva de poeira caiu de Cima E o sol, coberto pelo pó erguido pelas tropas, desapareceu no firmamento É Todos os guerreiros, cobertos por aquele pó e lutando com armas, estavam Privados de seus sentidos E o sol feito por armas, todas capazes de penetrar Toda armadura e arremessadas de braços heróicos, tornou-se um tumulto Tremendo É, ó touro da raça barata, armas lançadas de braços excelentes e Possuidoras de brilho estelar iluminavam todo o firmamento E escudos matizados Feitos de peles de touro e ornados com ouro estavam espalhados, ó touro da raça Barata, por todo o campo E cabeças e membros eram vistos caindo por todos os Lados, cortados por espadas e cimitarras possuidoras de refugência solar É Grandes guerreiros em carros, as rodas, eixos, e cabinas de cujos carros estavam Quebrados, caíam no chão, seus corséis mortos e seus estandartes altos caindo E muitos guerreiros em carros tendo sido mortos, seus corséis, mutilados por Armas, caíam enquanto eles corriam arrastando os carros, aos quais eles estavam Unidos É, em muitos lugares sobre o campo, corséis excelentes, afligidos por Flechas, com membros mutilados, e com seus tirantes colocados, corriam Arrastando as cangas dos carros atrás deles E muitos guerreiros em carros, com Seus quadrigários e corséis, eram vistos, ó rei, serem esmagados por ela Fantes Sojinhos dotados de grande força E naquela batalha, no meio de grandes tropas Muitos alafantes, cheirando o odor do suco temporal de seus iguais, começaram a Cheirar a brisa repetidamente E o campo inteiro estava coberto com alafantes Mortos, privados de vida por meio de flechas de cabeças largas e caindo com os Edifícios de madeira e os guias em suas costas E muitos alafantes, no meio de Grandes tropas, com os estandartes e guerreiros em suas costas, oprimidos por Iguais enormes incitados por seus guias, caíam no campo E muitos varais de Carros, ó rei, eram vistos serem quebrados naquela batalha por enormes alafantes Usando suas trombas, cada uma das quais parecia com a tromba do príncipe dos Elafantes, chamado Ayravata E muitos guerreiros em carros também, naquele Conflito, os djalas de cujos carros tinham sido quebrados, eram como ramos de Árvores arrastados por elafantes, agarrados pelos cabelos de suas cabeças e Espancados violentamente no chão, eram esmagados em massas informes É Outros elafantes enormes, arrastando carros que estavam emaranhados com Outros carros, corriam em todas as direções gritando ruidosamente E aqueles 158 Elafantes, assim arrastando aqueles carros, pareciam com outros de sua espécie Arrastando talos de loutos crescendo em lagos E assim aquele vasto campo de Batalha estava coberto com soldados de cavalaria e soldados de infantaria e Grandes guerreiros em carro e estandartes 72 Sanjaya disse, se Kandim com o rei Virata dos Matsyas se aproximou Rapidamente de Bhishma, aquele arqueiro invencível e poderoso E Danandjaya Enfrentou Drona e Kripa, e Vikarna e muitos outros reis, bravos em batalha, todos Arqueiros poderosos dotados de grande força, como também aquele poderoso Arqueiro, o soberano dos sindos, apoiado por seus amigos e parentes e muitos Reis do oeste e do sul também, ó touro da raça barata E Bhimazena procedeu Contra aquele arqueiro poderoso, teu filho vingativo do Hildna, e também contra Do Saha E Surdeva procedeu contra aqueles guerreiros invencíveis, isto é Sakuni e aquele poderoso guerreiro em carro o Luka, aquele grande arqueiro, que Era um pai e filho E aquele poderoso guerreiro em carro e o Dishira Enganosamente tratado por teu filho, procedeu naquela batalha, ó rei Contra a Divisão de Elafantes, dos Kauravas E aquele filho de Pandu e Madri, o heróico Nakula capaz de arrancar a força lágrimas do inimigo, se engajou em batalha com Os excelentes guerreiros em carros dos Trigartas E aqueles guerreiros Invencíveis, Sutyaki e Shekitana, e o filho poderoso de Subadra, procederam Contra Salia e os Kaikeyas E Dristaketu e o Rakshasa Gatotkasha, ambos Invencíveis em batalha, procederam contra a divisão de carros dos teus filhos É Aquele poderoso guerreiro em carro Dristadyumna, aquele generalíssimo, dos Exércitos Pandava, de alma incomensurável, se engajou em batalha, ó rei, com Drona de realizações violentas E foi assim que aqueles arqueiros heróicos e Poderosos do teu exército e os Pandavas, empenhados em combate, começaram A atacar uns aos outros E quando o sol tinha alcançado o meridiano e o céu Estava brilhantemente iluminado por seus raios, os Kauravas e os Pandavas Começaram a matar uns aos outros Então carros, equipados com estandartes de Cujos topos pendões estavam flutuando, matizados com ouro e cobertos com Peles de tigre, pareciam belos conforme eles se moviam no campo de batalha É Os gritos de guerreiros engajados na batalha pelo desejo de vencer uns aos outros Se tornaram tão altos quanto rugidos leoninos E aquele combate que nós vimos Entre os heróicos Srinjaias e os Kauros foi violento ao extremo e muito Extraordinário E por causa das flechas disparadas por toda parte, nós não Podíamos, ó rei, distinguir, ó castigador de inimigos, o firmamento, o sol e os Pontos cardiais e secundários do horizonte E o esplendor, semelhante àquele do Lótus azul, de dardos com pontas pólidas, de lanças farpadas arremessadas, no Inimigo, de sabres e cimitarras bem temperados, de cotas de malha matizadas e Dos ornamentos, nos corpos dos guerreiros, iluminava o céu e os pontos cardiais E secundários com seu esplendor E o campo de batalha em muitos lugares, ó rei Brilhava por causa dos exércitos de manarcas cuja refugência parecia com aquela Da lua e do sol E brava os guerreiros em carros, tigres entre homens, brilhavam 159 Naquela batalha, ó rei, como planetas no firmamento E Bhishma, aquele principal Dos guerreiros em carros, excitado com raiva, deteve o poderoso Bhima Zenana Própria vista das tropas E as flechas impetuosas disparadas por Bhishma Providas de asas douradas, e afiadas em pedra, e esfregadas com óleo Perfuraram Bhima naquele batalha Então Bhima Zenana dotado de grande força Arremessou nele, ó barata, um dardo de impetuosidade ardente que parecia com Uma cobra colérica Mas Bhishma naquele combate cortou com flechas retas Aquele dardo com vara feita de ouro e difícil de ser resistido, enquanto ele rumava Impetuosamente em direção a ele E com outra flecha de cabeça larga, afiada e Bem temperada, ele cortou o arco de Bhima Zenana, ó barata, em duas partes Então, ó rei, naquela batalha, Sutiaki, indo rapidamente em direção a Bhishma Perfurou teu pai com inúmeráveis flechas de gume e pontas afiadas de ímpeto Violento disparadas da corda de seu arco esticada até o ouvido Então Bhishma Mirendo uma flecha muito ameaçadora, derrubou o quadrigario do herói Vriznid Sua cabina no carro E quando o quadrigario do carro de Sutiaki tinha sido morto Dessa maneira, seus corsés, ó rei, dispararam para longe Dotados da velocidade Da tempestade ou da mente, eles correram descontroladamente sobre o campo Então gritos foram proferidos pelo exército inteiro os quais se tornaram um tumulto E exclamações de Oiai procederam dos guerreiros de grande alma do Exército Pandava E aqueles gritos diziam, corra, agarre, detenha os cavalos Vá depressa E este tumulto seguiu o carro de Yudjana Enquanto isso Bhishma o filho de Suntano começou a massacrar as tropas Pandava como Indra Matando os Danavas Mas os Panchalas e os Somakas, embora mortos por Bhishma dessa maneira, tomando contudo uma resolução louvável, avançaram Em direção a Bhishma E outros guerreiros do exército Pandava, encabeçados por Dristadiuna, e desejosos de massacrar as tropas do teu filho, avançaram em Direção ao filho de Suntano naquela batalha E assim também, ó rei, os guerreiros Do teu exército, encabeçados por Bhishma e Drona, avançaram impetuosamente Em direção aos seus inimigos E nisso outra batalha ocorreu 73 Sanjaya disse, o rei Virata então perfurou aquele poderoso guerreiro em carro Bhishma, com três flechas E aquele grande guerreiro em carro perfurou os Cavalos, de seu oponente, também com três flechas equipadas com asas Douradas E aquele arqueiro terrível e poderoso guerreiro em carro de mão firme Isto é, o filho de Drona, perfurou com seis flechas o manejador do Gandiva entre Seus dois peitos Nisso aquele opressor de inimigos, Falguni, aquele matador de Heróis hostis, cortou o arco de Asvatamã e perfurou-o profundamente em Retorno com cinco flechas Privado de sua razão pela raiva, e incapaz de tolerar o Corte de seu arco naquela batalha, o filho de Drona, pegando outro arco que era Mais resistente, perfurou Falguni, ó rei, com noventa flechas afiadas, e Vasudev Também com setenta flechas ardentes Então, com olhos vermelhos de ira Falguni, com Krishna, tomando fólegos longos e difíceis, refletiu por um Momento Apertando firmemente o arco com sua mão esquerda, aquele opressor Cento e sessenta De inimigos, o manejador do Gandiva excitado com fúria, fixou na corda de seu Arco diversas flechas ameaçadoras, afiadas e perfeitamente retas, e capazes de Tirar a vida, do inimigo E aquele principal dos homens poderosos perfurou Rapidamente o filho de Drona, naquela batalha, com aquelas flechas E aquelas Flechas, atravessando sua armadura, beberão seu sangue vital Mas embora Perfurado dessa maneira pelo manejador do Gandiva, o filho de Dronanão Vacilou Disparando em retorno flechas similares em Parf, ele permaneceu Imperturbado, naquela batalha, desejoso, ó rei, de proteger Bhishma de votos Superiores E aquela façanha dele foi aplaudida pelos principais guerreiros do Exército Kuro, consistindo, como ela consistia, dele ter enfrentado os dois Krishnas Juntos De fato, as Vataman diariamente lutava destemidamente em meio às Forças armadas, tendo obtido de Drona todas as armas com os métodos também De sua retirada Esse é o filho do meu preceptor Ele é além disso o filho querido De Drona Ele é especialmente um Brahmana, e, portanto, digno do meu respeito Pensando assim, aquele opressor de inimigos, o herói Kovibatsu, aquele Principal dos guerreiros em carros, mostrava piedade pelo filho de Barandwaja Evitando o filho de Drona, o filho de Kunfi dotado de grande destreza e tendo Corseis brancos, unidos ao seu carro, começou a lutar, mostrando formidável Rapidez de braços e causando uma grande carnificina de tuas tropas Do Rio Dna Então perfurou aquele grande arqueiro Bima com dez flechas aladas com penas De urubu, adornadas com ouro, e afiadas em pedra Nisso Bima Zena, excitado Com cólera, pegou um arco resistente e bem enfeitado capaz de tirar a vida do Inimigo, e também dez flechas afiadas E mirando firmemente aquelas flechas de Pontas afiadas de energia ardente e velocidade impetuosa, e puxando a corda do Arco até sua orelha, ele perfurou profundamente o rei dos curos em seu peito Largo Nisso a pedra preciosa pendendo em seu peito em fios de ouro, cercada por Aquelas flechas, parecia bela como o sol no céu cercado pelos planetas Teu filho No entanto, dotado de grande energia, assim atingido por Bima Zena, não pode Tolerar isso, friamente, como uma cobra incapaz de suportar os sons do tapa de Um homem Estimulado pela fúria e desejoso de proteger seu exército, ele então Perfurou Bima em retorno, ó rei, com muitas flechas afiadas em pedra e dotadas De asas douradas Assim lutando em batalha e mutilando um ao outro Furiosamente, aqueles dois poderosos filhos teus pareciam com um par de Celestiais Aquele tigre entre homens e matador de heróis hostis, o filho de Subadra Perfurou Chitrazena com muitas flechas afiadas e por Umifra também com sete Flechas E perfurando Sutiavran também com setenta flechas, aquele herói Parecido com o próprio Indra em batalha, começou por assim dizer a dançar no Campo, e nos causou muita dor Chitrazena então perfurou-o em retorno com dez Flechas, e Sutiavran com nove, e por Umifra com sete Então o filho de Arjuna, assim perfurado, enquanto ainda coberto com sangue, cortou o arco grande e belo De Chitrazena que era capaz de deter inimigos E atravessando sua cota de malha Ele perfurou o peito de seu adversário com uma flecha Então os príncipes do teu Exército, todos heróicos e poderosos guerreiros em carros, excitados com cólera e Unidos naquele conflito, o perfuraram com flechas afiadas E Abimanil Familiarizado com as armas mais pudarussas, atingiu eles todos com flechas 161 Afiadas Vendo aquele feito dele, teus filhos então cercaram o filho de Arjuna, que Estava consumindo teu exército naquele conflito como um fogo elevado de Chamas ardentes consumindo uma pilha de grama seca no verão E o filho de Subadra, enquanto derrotava tuas tropas, dessa maneira, parecia brilhar em Esplendor Vendo aquela conduta dele, teu neto Lactmaná então, ó monarca Rapidamente lançou-se sobre o filho de Subadra Nisso aquele poderoso Guerreiro em carro Abimanil, estimulado pela ira, perfurou Lactmaná ornado Com marcas auspiciosas, como também seu quadrigário, com seis flechas afiadas Mas Lactmaná também, ó rei, perfurou o filho de Subadra com muitas flechas Afiadas E aquela façanha, ó rei, parecia ser muito admirável Então aquele poderoso guerreiro em carro, Abimanil, matando os quatro corseis como Também o quadrigário de Lactmaná com flechas afiadas, avançou em direção ao Último Nisso Lactmaná, aquele matador de heróis hostis, permanecendo Naquele seu carro cujos corseis tinham sido mortos, e estimulado pela ira Arremessou um dardo em direção ao carro do filho de Subadra Abimanil, no Entanto, com suas flechas afiadas, cortou aquele dardo irresistível de aparência Ameaçadora, parecendo com uma cobra, e indo impetuosamente em direção a Ele Então Kripa, acolhendo Lactmaná em seu próprio carro, leva-o para longe Do conflito, na própria vista de todas as tropas Então quando aquele conflito Aterrador se tornou geral, os combatentes avançaram uns contra os outros Desejosos de tirar a vida uns dos outros E os poderosos arqueiros do teu exército E os grandes guerreiros em carros da hoste Pandava, preparados para perder Suas vidas na batalha, matavam uns aos outros Com cabelo despenteado Privados de suas cotas de malha, privados de seus carros, e com seus arcos Quebrados, os Rinjaias lutaram com os curos com seus braços nus Então Poderosamente armado Bhishma, dotado de grande força, e excitado com cólera Massacrou com suas armas celestes as tropas dos Pandavas de grande alma E a Terra ficou coberta com os corpos caídos de ela Fante esbrivados de seus guias, de Homens e cavalos e guerreiros em carros e soldados de cavalaria 74 Sanjaya disse, então, ó rei, suti aqui de braços fortes invencível em batalha Esticando naquele combate um arco excelente capaz de suportar uma grande Tensão Então disparou inúmeras flechas aladas parecendo cobras de veneno virulento Mostrando sua admirável agilidade de mão E enquanto matava seus inimigos em Batalha, ele esticava tão rapidamente o arco, pegava suas flechas, as fixava na Corda do arco, e disparando-as atirava-as entre o inimigo, que ele então parecia Ser uma massa de nuvens derramando uma chuva grossa Vendo ele então Brilhando dessa maneira, como um fogo que aumenta, o rei do Hjordna, ó Barata, despachou dez mil carros contra ele Mas aquele arqueiro formidável Sutiaki, de destreza incapaz de ser frustrada e possuidor de grande energia Matou com suas armas celestes todos aqueles poderosos guerreiros em carros Tendo realizado, arco na mão, aquele feito bravio, aquele herói então se Aproximou de Buris Ravas em batalha E Buris Ravas também, aumentador da 162 Fama dos Kuros, vendo as tropas da Artarastra assim derrubadas por Hjordna Avançou furioso contra o último Esticando seu arco grande o qual parecia com Aquele do próprio de Indra em cor Ele disparou milhares de flechas, ó monarca Parecendo com cobras de veneno virulento e possuidoras da força do raio Mostrando sua extrema agilidade de mão Nisso os combatentes que seguiam Sutiaki, incapazes de suportar aquelas flechas de toque fatal Fugiram, ó rei, em Todas as direções, abandonando, ó monarca, o invencível Sutiaki naquele conflito Vendo isso, os filhos poderosos de Hjordna, todos poderosos guerreiros em Carros de grande renome, equipados com armaduras excelentes, portando Diversas armas, e possuindo estandartes excelentes, se aproximando daquele Grande arqueiro, isto é, Buris Ravas, em batalha, dirigiram-se colericamente Aquele guerreiro portando em seu estandarte o emblema de uma estaca sacrifical E disseram essas palavras, ouça, ó parente dos Cauravas, ó tu que és possuidor De grande força, venha, lute em batalha conosco, isto é, com todos nós Conjuntamente ou com cada um de nós separadamente Nos subjugando em batalha tu poderás ganhar grande renome, ou nós, te derrotando, teremos Grande satisfação Assim endereçado por eles, aquele herói poderoso dotado de grande Força e orgulhoso de sua destreza, aquele principal dos homens, vendo-os diante De si, respondeu a eles, dizendo, ó heróis, vocês disseram bem Se este é agora, seu desejo, lutem então vocês todos juntos com cuidado Eu matarei todos vocês Em batalha Assim endereçados por ele, aqueles arqueiros heróicos e poderosos Dotados de grande energia cobriram aquele castigador de inimigos com uma Chuva grossa de flechas E foi perto da tarde, ó rei, que aquela batalha terrível Ocorreu entre Burisrava sozinho de um lado e muitos juntos do outro E aqueles Dez heróis cobriram aquele único guerreiro em carro poderoso com chuvas de Flechas como as nuvens derramando chuva em um rochedo da montanha na Estação das chuvas Aquele poderoso guerreiro em carro, no entanto, cortou Aquelas nuvens de flechas disparadas por eles parecendo os dardos fatais da Morte ou o próprio trovão em refulgência, antes que elas pudessem alcançá-lo Eles então, cercando aquele guerreiro poderosamente armado, se esforçarão Para matá-lo Mas o filho de Somadatta, excitado com raiva, cortou seus arcos, ó Barata, e então suas cabeças, com flechas afiadas Assim mortos, eles caíram, ó Monarca, como árvores imensas derrubadas pelo trovão Vendo então seus filhos Poderosos mortos dessa maneira em batalha, o herói Vrisni, Sutiaki, ó rei Proferindo um rugido alto, avançou contra Burisravas E aqueles poderosos Guerreiros então apressaram seus carros um contra o outro E cada um deles Naquele combate matou os cavalos do carro um do outro E ambos privados de Seus carros, aqueles guerreiros fortes pularam sobre o solo E ambos pegando Cimitarras grandes e escudos excelentes se enfrentaram E aqueles tigres entre Homens, posicionados para o combate, resplandeciam brilhantemente Então Bimazena, ó rei, se aproximando rapidamente de Sutiaki assim armado com Uma cimitarra excelente Recebeu-o em seu próprio carro E teu filho também, ó Monarca, rapidamente acolheu Burisravas em seu carro, naquela batalha, na Própria vista de todos os arqueiros Enquanto isso, durante a continuação daquela batalha, os Pandavas, ó touro da Raça Barata, excitados com cólera, lutavam com aquele poderoso guerreiro em 163 Carro Bishma E quando o sol assumiu uma cor vermelha, da Nandjaya, se Esforçando ativamente, matou 25 mil grandes guerreiros em carros Esses, incitados adiante por Duhyodna para matar Parf, foram assim Totalmente destruídos antes que eles pudessem mesmo se aproximar dele Como Insetos em um fogo ardente Então os Matcias e os Kekaias, todos habilidosos Na ciência de armas, cercaram aquele poderoso guerreiro em carro Parf como Também seu filho, para protegê-los Exatamente naquele momento o sol Desapareceu, e todos os combatentes parecerão estar privados de seus sentidos Então no crepúsculo, ó rei, teu pai Devavrantha, seus animais estando Cansados, fez As tropas serem retiradas E as tropas dos Pandavas e dos Kurus, cheias de Temor e ansiedade no decorrer daquele confronto terrível, procederam para seus Respectivos acampamentos, os Pandavas com os Rinjaias, e os Kauravas Também, descansaram à noite em conformidade com as regras, da ciência Militar, ponto 75 Sanjaya disse, tendo descansado por um tempo, ó rei, ambos os Kurus e os Pandavas, depois que a noite tinha passado, mais uma vez saíram para a batalha E então alto foi o tumulto, ó rei, que proveio de poderosos guerreiros em carros Enquanto eles se preparavam para o combate, e de ela a fanuteis enquanto eles Estavam sendo equipados para o conflito, e da infantaria enquanto eles colocavam Suas armaduras, e de cavalos também, ó barata E o cléia de conchas e a Batida de baterias se tornaram ensurdecedores em todas as partes do campo Então o rei Yudhishthira dirigiu-se a Dristadiuna e disse, ó poderosamente Armado, disponha as tropas na formação de combate chamada Makara que Oprime o inimigo Assim endereçado pelo filho de Paritá, aquele poderoso Guerreiro em carro Dristadiuna, aquele principal dos combatentes em carros Emitiu a ordem, ó grande rei, para os guerreiros em carros, formarem a ordem de Batalha Makara Drupada, e Danandjaya o filho de Pandu formaram a cabeça Daquela formação de combate, e Surdevai aquele poderoso guerreiro em carro Nakula formaram seus dois olhos E o poderoso Bhimazena formou seu bico E o Filho de Subadra, e os filhos de Draupadi e o Rakshasa Gatotkasha, e Sutyaki, e O rei Yudhishthira o justo, estavam posicionados em seu pescoço E o rei Virata Aquele comandante de uma grande divisão, formava suas costas, apoiado por Dristadiuna e um grande exército E os cinco irmãos Kekaiya consistiam seu Flanco esquerdo, e aquele tigre entre homens, Dristaketu, e Shekitanadi Grande destreza, posicionados no flanco direito, estavam colocados para proteger Aquela formação E seus dois pés, ó monarca, eram constituídos por aquele Poderoso guerreiro em carro, o abençoado Contiboja, e Satânica, apoiados por Um grande exército E aquele grande arqueiro, o poderoso Sikandin, cercado Pelos Somakas, e Iravat, estavam posicionados no rabo daquela formação Makara E tendo, ó Barata, formado sua magnífica ordem de batalha, os Pandavas, ó monarca, equipados com armadura ao amanhecer, novamente se Mantiveram em posição para a batalha E com ela fanates e corséis e carros e 164 Infantaria, e com estandartes erguidos e guarda-sóis levantados, e armados com Armas brilhantes e afiadas, eles procederam rapidamente contra os Kauravas Então teu pai Devavranta, observando o exército, Pandava, assim organizado Dispôs seu exército, ó rei, em formação de combate contrária seguindo a Forma de Um enorme Grou E em seu bico estava o filho de Barandwaja, Drona É Asvataman e Kripa, ó monarca, formavam seus dois olhos E aquele principal De todos os arqueiros, Krita Varman, unido com o soberano dos Kanvojas e com Os Valicas estava posicionado, ó rei, em sua cabeça E em seu pescoço, ó Barata, estava Surazena, e teu filho do Riodna, ó rei, cercado por muitos reis E o soberano dos Pragjotisas, junto com os Madras, os Salviras, e os Kekaias E cercado por um grande exército, estava posicionado, ó rei, em seus peitos É Susarman o rei de Prastala, acompanhado por suas próprias tropas Permaneceu, equipado com a armadura, na asa esquerda E os Tuxaras, os E Avnaz e os Sakas, junto com os Chulicas, ficaram na asa direita, ó Barata Daquela ordem de batalha Esruta e os Shisataetes e o filho de Somadatta, ó Majestade, estavam posicionados na retaguarda daquela ordem de batalha Protegendo uns aos outros Então os Pandavas, ó rei, avançaram contra os Kauravas para lutar O Sol, ó Barata, tendo subido quando a batalha começou E Elafantes procederam contra Elafantes E cavaleiros avançaram contra cavaleiros, guerreiros em carros contra Guerreiros em carros, ó rei, e contra Elafantes também, naquele conflito aterrador E homens em carros avançaram contra condutores de Elafantes, e condutores de Elafantes contra cavaleiros E guerreiros em carros lutaram com soldados de Infantaria, e cavalaria com infantaria E todos os guerreiros, ó rei, estimulados pela Fúria, avançaram uns contra os outros em batalha E o exército Pandava, protegido Por Bhimazena e Arjuna e os gêmeos, parecia belo como a noite enfeitada com Estrelas E teu exército também, com Bhishma e Kripa e Drona e Salia e Do Hildna, e outros, brilhava como o firmamento coberto com os planetas E Bhimazena o filho de Khunfi, dotado de grande bravura, vendo Drona, avançou Contra a divisão do filho de Barandwaja, levado por seus corcéis de grande Velocidade Então Drona, excitado com cólera naquele conflito e dotado de grande Energia, perfurou Bhima com nove flechas feitas totalmente de ferro, viçando seus Membros vitais Profundamente perfurado pelo filho de Barandwaja naquele Combate, Bhima despachou o quadrigário de Drona para a região de Yama Nisso O filho de Barandwaja, dotado de grande destreza, ele mesmo controlando seus Corséis, começou a consumir o exército Pandava como fogo consumindo uma Pilha de algodão E enquanto assim massacrados, ó rei, por Drona e Bhishma, os Srinjaias junto com os Kekaias fugiram E assim tuas tropas também, mutiladas Por Bhima e Arjuna, ficaram privadas de sua razão enquanto elas resistiam, como Uma mulher bela em seu orgulho E naquele conflito destrutivo de heróis grande Foi a desgraça, ó Barata, que aconteceu ao teu exército e ao deles E nós Contemplamos a visão extraordinária, ó Barata, das tropas lutando umas com as Outras indiferentes às suas vidas E os Pandavas e os Kauravas, ó rei, naquele Conflito, lutaram uns com os outros neutralizado as armas uns dos outros 165 76 Dritarashtra disse, nosso exército é possuidor de muitas excelências Consistindo em diversas tropas, sua eficiência é admirável Ele é além disso Organizado de acordo com as regras da ciência e, portanto, deve ser irresistível Ele é extremamente afeiçoado a nós, e sempre dedicado a nós Ele é submisso, e Livre dos defeitos de embriaguez e licenciosidade Sua bravura foi testada Anteriormente Os soldados não são nem muito velhos nem muito jovens Eles não São nem magros nem corpulentos De hábitos ativos, de corpos bem Desenvolvidos e fortes, eles estão livres de doença Eles estão envolvidos em Armaduras e bem equipados com armas Eles são experimentados em todas as Espécies de armas Eles são hábeis em lutas com espadas, com braços nus, e Com massas Eles são bem exercitados em lanças, sabres, e dardos, como Também em clavas de ferro, flechas curtas, venábulos e malhos Eles são Dedicados a todos os tipos de exercícios armados, e são experientes em montar e Descer das costas de Elafantes, em se deslocar para a frente e recuar, em atacar Eficientemente, em marcha e retirada Muitas vezes eles foram testados na Condução de Elafantes e cavalos e carros Tendo sido examinados devidamente Eles têm recebido remuneração, e não por causa de linhagem, nem por Favoritismo nem por relacionamento, nem por força de afeiçoamento, nem por Conexões de nascimento e sangue Eles são todos respeitáveis e honestos, e Seus parentes têm sido bem tratados e gratificados por nós Nós temos feito a eles Muitos préstimos Eles são, além disso, todos homens renomados e dotados de Grande energia mental Ó filho, eles são além disso protegidos por muitos Principais dos homens dotados de grande energia, e de realizações famosas Parecendo os próprios Hidjans do mundo e famosos na Terra inteira Inúmeros Kshatrias, respeitados por todo o mundo, e que por sua própria vontade tomaram Nosso partido com seus exércitos e seguidores também os protegem De fato Nosso exército é como o vasto oceano cheio com a água de rios inúmeráveis Correndo de todas as direções Ele está cheio de alafantes, e de carros os quais Embora desprovidos de asas, contudo parecem com os ocupantes alados do ar Vastos números de combatentes constituem as águas daquele oceano, e os Corsés e outros animais constituem suas ondas terríveis Inúmeras espadas e Massas e dardos e flechas e lanças constituem os reimos, amontoados naquele Oceano Abundando com estandartes e ornamentos e adornados com tecidos Incrustados com ouro e pedras preciosas, os Corsés e elafantes impetuosos Constituem os ventos que o agitam à fúria Nossa hoste, portanto, realmente Parece com o oceano vasto sem margem rugindo em fúria E aquela hoste é Protegida por Drona e Bhishma e por Krita Varmã e Kripa e do Sazana, e outros Encabeçados por Jayadranfa Ela é também protegida por Bagadatta e Vikarna Pelo filho de Drona e o filho de Suvala, e Valika e por muitos outros heróis Poderosos e de grandes almas do mundo Que nosso exército contudo seja Massacrado em batalha é devido somente ao fado predestinado, ó Sanjaya Nem Homens nem rices muito abençoados de antigamente alguma vez viram Semelhantes preparações, para batalha, sobre a terra antes Que um exército tão 166 Grande, reunido de acordo com a ciência, e ligado, a nós, por riqueza, ainda seja Massacrado em batalha, ai, o que isso pode ser exceto o resultado do destino? Ó Sanjaya, tudo isso parece ser antinatural De fato Vidura muitas vezes disse o que Era benéfico e desejável Mas meu filho perverso do Hildna não aceitaria isso Eu creio que aquela pessoa sábia e de grande alma tinha previsto tudo o que está Agora acontecendo e por isso ele deu o conselho Ou, ó Sanjaya, tudo isso, em Todos os seus detalhes, foi pré-arranjado por ele, pois aquilo que é ordenado pelo Criador deve acontecer como ordenado e não pode ser de outra maneira 77 Sanjaya disse, tu, ó rei, por consequência do teu próprio erro, foste atingido Por esta calamidade Ó touro da raça barata, as falhas que tu, ó monarca, viste Naquele comportamento injusto, em direção aos Pandavas, não foram vistas por Do Hildna Foi por tua falha, ó rei, que o jogo de dados ocorreu E foi por tua Falha que essa batalha ocorreu com os Pandavas Tendo cometido um pecado Portanto, colha o fruto daquele teu pecado Uma pessoa colhe o fruto das ações Cometidas por ela mesma Portanto, ó rei, colha o resultado das tuas próprias Ações nesse e no outro mundo Portanto, ó monarca, embora atingido por essa Calamidade, todavia fique calmo E escute, ó majestade, ao Relato da Batalha Enquanto eu a recito O heróico Bima Zena, tendo com suas flechas afiadas rompido a tua poderosa Formação de combate, então se aproximou de todos os irmãos mais novos de Do Hildna O poderoso Bima, vendo do Sazana e Durvizarra e do Sarra e Durmada e Jaya, e Jaya Zena e Vikarna e Chitra Zena e Sudarsana, e Charu Chitra e Suvarman e dos Karna e Karna, e muitos outros poderosos guerreiros em carros Excitado com raiva da hoste da Artarastra perto o suficiente dele, penetrou na Tua, imensa formação de combate que era protegida por Bhishmanaquela Batalha Então, vendo ele em seu meio, todos aqueles guerreiros disseram, ó Hes, vamos matá-lo Então aquele filho de Parita foi cercado por aqueles seus Primos que estavam firmemente decididos, a tirar sua vida E Bima então Parecia com o próprio Surya de esplendor ardente cercado pelos planetas Poderosos de natureza má, na época da destruição universal E embora o filho de Quando estivesse lá no próprio meio da hoste, Kaurava, contudo o medo não Entrou em seu coração, como ele não entrou no de Indra enquanto cercado pelos Danavas na batalha violenta de antigamente entre os Celestiais e os Ajuras Então Milhares de guerreiros em carros armados com todas as armas e totalmente Preparados para a batalha oprimiram sua pessoa solitária com flechas terríveis Nisso o herói Kobima, desconsiderando os filhos de Dhritarashtra, matou naquele Conflito muitos guerreiros principais, do exército Kaurava, lutando de carros ou Sobre as costas de Elafantes e Corséis E averiguando o propósito nutrido por Aqueles seus primos que estavam empenhados em sua destruição, o poderoso Bima colocou seu coração em matar todos eles Então deixando seu carro e Pegando sua massa, o filho de Pandu começou a castigar aquele verdadeiro mar De tropas da Artarastra 167 Então quando Bimazena penetrou dessa maneira na hoste da Artarastra Dristadumna o filho de Prisata, abandonando Drona, com quem ele tinha Estado lutando, rapidamente procedeu ao local onde o filho de Suvala estava Posicionado Aquele touro entre homens, frustrando inúmeros guerreiros do teu Exército, aproximou-se do carro vazio de Bimazena naquela batalha E vendo Naquele conflito Visoca, o quadrigário de Bimazena, Dristadumna, ó rei, ficou Muito triste e quase privado de sua razão Com voz sufocada em lágrimas, e Suspirando enquanto falava, ele questionou Visoca, em aflição, dizendo, onde? Está Bima que é caro para mim como minha própria vida Visoca então, unindo Suas mãos, respondeu para Dristadumna dizendo, o filho poderoso de Pando Dotado de grande força, me mandando esperar por ele aqui, penetrou sozinho na Hoste da Artarastra que parece o próprio oceano Aquele tigre entre homens Muito alegremente disse para mim essas palavras, espere por mim, ó quadrigário Contendo os cavalos por um curto espaço de tempo, até eu matar aqueles que Estão empenhados na minha destruição Vendo então o poderoso Bima Avançando com massa na mão, todas as nossas tropas, que o protegiam, ficaram Cheias de alegria Então nessa batalha terrível e violenta, ó príncipe, teu amigo Rompendo a poderosa formação de combate, do inimigo, entrou dentro dela Ouvindo essas palavras de Visoca, o filho de Prisatadristadumna, dotado de Grande força, disse para o quadrigário essas palavras no campo de batalha, que Necessidade eu tenho hoje da própria vida, se esquecendo minha afeição pelos Pandavas eu abandonar Bima em batalha Se eu voltar hoje sem Bima, o que? Os Kshatrias dirão de mim O que eles falarão de mim quando eles souberem Que enquanto eu estava no campo Bima penetrou sozinho na ordem de batalha Hostil fazendo uma única abertura nela Os deuses com Indra em sua chefia Castigam com mal aquele que, abandonando seus camaradas em batalha, volta Para casa ileso O poderoso Bima além disso é meu amigo e parente Ele é Dedicado a mim, e eu também sou dedicado àquele matador de inimigos Portanto, eu irei para lá, para onde Bima foi Veja-me matando o inimigo como Vasva matando os Danavas Dizendo isso, o herói Kudrista de Una, o Barata, procedeu pelo meio do inimigo, pelos caminhos abertos por Bimazena e Marcados por ela Farnut e esmagados com sua massa Ele então obteve visão de Bimazena destruindo as tropas hostis ou derrubando guerreiros Kshatriya como a Tempestade devastando fileiras de árvores E guerreiros em carros e cavaleiros e Soldados de infantaria e elafantes, enquanto assim massacrados por ele Proferiam gritos altos de dor E gritos de ai ai provinham das tuas tropas, ó Majestade, enquanto elas eram massacradas pelo vitorioso Bima habilidoso em Todos os modos de guerra Então os guerreiros caurava todos habilidosos com Armas, cercando Vricodara por todos os lados, destemidamente derramaram Sobre ele suas chuvas de flechas ao mesmo tempo Então o filho poderoso de Prisata, vendo aquele principal de todos os manejadores de armas, aquele herói Célebre, o filho de Pando, assim atacado por todos os lados por tropas ferozes de Inimigos em formação cerada, mutilado com flechas, trilhando o campo a pé, e Vomitando o veneno de sua ira, com massa na mão e parecendo com o próprio Destruidor na hora da dissolução universal, rapidamente se aproximou dele e Confortou-o com sua presença E acolhendo-o em seu carro, e arrancando-as 168 Flechas de todos os seus membros, e abraçando-o calorosamente, o filho de Grande alma de Prisata confortou Bimazena no próprio meio do inimigo Então Teu filho, naquele conflito terrível, se aproximando rapidamente de seus irmãos Disse para eles, esse filho de grupada de alma perversa está agora reunido com Bimazena Vamos todos nos aproximar juntos dele para matá-lo Não deixemos o inimigo procurar nossas tropas, para lutar, ponto Ouvindo essas palavras, os D'Artarachdrais, assim incitados pela ordem de seu irmão mais velho e incapazes De tolerar, o inimigo, avançaram rapidamente, com armas erguidas, para matar Dristadeuna como cometas ardontes na hora da dissolução universal Pegando seus arcos belos, aqueles heróis, fazendo a própria terra tremer com a Vibração das cordas de seus arcos e o estrépito das rodas de seus carros Derramaram flechas sobre o filho de grupada, como as nuvens cobrindo o leito da Montanha com torrentes de chuva Mas aquele herói conhecedor de todos os Modos de guerra, embora assim atacado com flechas afiadas naquela batalha Não vacilou Por outro lado, aquele poderoso guerreiro em carro, o filho jovem de Drupada, vendo aqueles teus filhos heróicos diante dele em batalha e se Esforçando ao máximo, estando desejoso de matá-los aplicou aquela arma Aterradora chamada Pramohana e lutou com teus filhos, ó rei, como Indra com os Danavas em batalha Então aqueles guerreiros heróicos foram privados de seus Sentidos, suas mentes e força afligidas pela arma Pramohana E os Kauravas Fugiram em todas as direções, com seus corséis e elafantes e carros, vendo Aqueles teus filhos privados de seus sentidos em um desmaio como aqueles Cujas Horas tinham chegado E naquele momento Drona, o principal de todos os Manejadores de armas, se aproximando de Drupada, perfurou-o com três flechas Ardontes E aquele monarca então, ó rei, Drupada, profundamente perfurado Por... Drona, deixou a batalha, ó Barata, lembrando de sua antiga hostilidade, com... Filho de Barandwaja Nisso Drona dotado de grande destreza tendo assim Derrotado Drupada, soprou sua concha E ouvindo o Cleia de sua concha, todos Os somacas foram tomados pelo medo Então Drona, possuidor de grande Energia, aquele principal de todos os manejadores de armas, soube que teus Filhos tinham sido privados de seus sentidos em batalha com a arma pramorhana Então o filho de Barandwaja, desejoso de resgatar os príncipes, deixou depressa Aquela parte do campo onde ele estava e foi ao local onde teus filhos estavam É... Aquele arqueiro poderoso, o filho de Barandwaja de grande coragem, viu lá Dristadumna e Bhima se movendo rapidamente pelo campo naquele conflito Terrível E aquele poderoso guerreiro em carro viu teus filhos privados de seus Sentidos Pegando então a arma chamada Praandna, ele neutralizou a arma Pramorhana, que Dristadumna tinha disparado Então teus filhos, aqueles Poderosos guerreiros em carros, quando seus sentidos voltaram, mais uma vez Procederam para lutar com Bhima e o filho de Prisata Então Yudhishthira, se Dirigindo as suas próprias tropas disse, que doze brava os guerreiros em carros Equipados com armadura e encabeçados pelo filho de Subadrassigam, ao Máximo de seu poder, o caminho de Bhima e do filho de Prisata em batalha Que Informações sejam obtidas, daqueles dois guerreiros Meu coração está muito Inquieto Assim ordenados pelo rei, aqueles heróis possuidores de grande Destreza em batalha e orgulhosos de sua coragem, dizendo sim, todos Prosseguirão adiante quando o sol tinha alcançado o meridiano E aqueles 169 Castigadores de inimigos então, isto é, os Kaikeyas e os filhos de Draupadi, e Dristaketo de grande destreza, apoiados por uma grande tropa e com Abimaniu em sua chefia, e se dispondo na formação de combate chamada Sushimuka, de boca de agulha, é uma coluna em forma de cunha com a Extremidade fina ou ponto da virada para o lado do inimigo, penetraram naquela Divisão de carros dos Dartarastrais em batalha E tuas tropas, ó rei, cheias de Medo de Bimazena e privadas de seus sentidos por Dristadiuna, foram Incapazes de resistir, ao avanço, daqueles arqueiros poderosos encabeçados por Abimaniu E eles estavam realmente desamparados, como uma dama nas ruas E aqueles arqueiros poderosos com estandartes matizados com ouro Atravessando, as tropas Kaurava, procederam com grande velocidade para Resgatar Dristadiuna e Vrikodara E os últimos, vendo aqueles arqueiros Poderosos encabeçados por Abimaniu, se regozijaram e continuaram a prostrar Tuas tropas E o heróico príncipe de Panjala, o filho de Prisata, vendo enquanto Isso seu preceptor avançando em direção a ele com grande velocidade, não? Desejou mais efetuar a morte de teus filhos Fazendo Vrikodara então ser levado Sobre o carro do rei dos caiqueias, ele avançou em grande cólera contra a drona Habilidoso com flechas e todas as armas E aquele matador de inimigos, o filho Valente de Barandwaja, excitado com raiva, cortou com uma flecha de cabeça Larga o arco do filho de Prisata que estava avançando em direção a ele com Impetuosidade E se lembrando do alimento ele tinha comido de seu mestre e Desejoso de fazer bem para do rio Dna, ele também despachou centenas de Flechas atrás do filho de Prisata Então aquele matador de heróis hostis, o filho de Prisata, pegando outro arco, perfurou drona com setenta flechas afiadas em Pedra e providas de asas de ouro Então aquele opressor de inimigos, drona, mais Uma vez cortou seu arco, e despachou seus quatro corséis para a residência de Yama com quatro flechas excelentes, e também matou seu quadrigário, ó barata Com uma flecha de cabeça larga Então aquele poderoso guerreiro em carro de Braços fortes, drista de Una, descendo rapidamente daquele carro cujos corséis Tinham sido mortos, subiu no carro magnífico de Abhimanyu Então drona fez o Exército pandava consistindo em carros, elafantes, e corséis, tremer, na própria Vista de Bimazena e do filho inteligente de Prisata Vendo então aquele exército Assim enfraquecido por drona de energia imensurável, todos aqueles poderosos Guerreiros em carros foram incapazes de impedir sua fuga E aquele exército Assim massacrado por drona com suas flechas afiadas, começou a se mover em Círculos lá, como o mar agitado E contemplando o exército, pandava, naquela Condição, tuas tropas estavam cheias de satisfação E vendo o preceptor excitado Com raiva e consumindo dessa maneira as tropas do inimigo, todos os teus Guerreiros, ó barata, deram gritos altos e proferiram exclamações em louvor a Drona 78 Sanjaya disse, então o rei do Riodna, recuperando seus sentidos, mais uma Vez começou a resistir a Bima com chuvas de flechas E mais uma vez aqueles Poderosos guerreiros em carros, teus filhos, juntos, começaram a lutar 170 Valentemente com Bimazena E Bimazena também de braços poderosos Durante aquela batalha, alcançando seu carro, subiu nele e procedeu para o local Onde teus filhos estavam E pegando um arco forte e muito resistente adornado Com ouro e capaz de tirar as vidas de inimigos ele perfurou teus filhos naquele Conflito, com suas flechas Então o rei do Riodna atingiu o poderoso Bimazena Nos próprios órgãos vitais com uma flecha comprida muito afiada Então aquele Arqueiro poderoso, perfurado assim profundamente por teu filho, arco na mão Estirando violentamente o seu próprio com olhos vermelhos de ira, atingiu Do Riodna em seus dois braços e no peito com três flechas Mas atingido dessa Maneira, ó rei, ele não se moveu, como um príncipe das montanhas Vendo então Aqueles dois heróis estimulados pela raiva e atingindo um ao outro, os irmãos Mais novos de do Riodna, todos os quais eram heróis preparados para sacrificar Suas vidas, lembrando de seu plano anteriormente formado de atormentar Vricodara de feitos terríveis, se puseram em movimento firmemente decididos Para derrotá-lo E quando eles se lançaram sobre ele em batalha, Bimazena de Grande força avançou contra eles, ó rei, como um elefante avançando contra um Atacante igual Excitado com fúria e dotado de grande energia, aquele herói Célebre então, ó rei, afligiu teu filho Chitrazena com uma flecha comprida E com Relação aos teus outros filhos, aquele descendente de Barata atingiu eles todos Naquela batalha, com diversas espécies de flechas equipadas com asas de ouro e Dotadas de grande ímpeto Então o rei o destirá o justo, dispondo todas as Suas próprias divisões apropriadamente despachou doze poderosos guerreiros em Carros incluindo Abimanyu e outros para seguirem atrás de Bimazena Eles, ó Rei, todos procederam contra aqueles poderosos guerreiros em Carros, teus filhos Vendo aqueles heróis em seus Carros, parecendo com o próprio sol ou o fogo em Esplendor, aqueles grandes arqueiros de refulgência brilhante e beleza excelente Parecendo resplandecentes naquele conflito terrível com ornamentos de ouro, teus Filhos poderosos abandonaram Bima, com quem eles tinham estado lutando Os Filhos de Kunfi, no entanto, não puderam tolerar a visão deles abandonando-o Conflito com vida 79 Sanjaya disse, então Abimanyu, acompanhado por Bimazena perseguindo Teus filhos, afligiu eles todos Então os poderosos guerreiros em Carros do teu Exército, incluindo do Hildnai e outros, vendo Abimanyu e Bimazena junto Com o filho de Prisata no meio das tropas, Kaurava, pegaram seus arcos, e Levados por seus cavalos velozas avançaram para o local onde aqueles guerreiros Estavam E naquela tarde, ó rei, uma luta terrível ocorreu entre os combatentes Poderosos do teu exército e aqueles do inimigo, ó Barata E Abimanyu, tendo Naquela batalha aterradora, matado os corséis de Vikarna, perfurou o último com 25 flechas pequenas Então aquele poderoso guerreiro em carro Vikarna, abandonando aquele carro cujos corséis tinham sido mortos, subiu no Carro resplandecente, ó rei, de Chitrazena Então assim posicionados no mesmo Carro, aqueles dois irmãos da família de Kuru, o filho de Arjuna cobriu, ó Barata Com chuvas de flechas Então Durjaya e Vikarna perfuraram Abimanyu com 5 171 Flechas feitas totalmente de ferro Abimanyu no entanto, não estremeceu de Modo algum mas ficou firme como a montanha Meru Do Sazana naquela batalha Ó Majestade, lutou com os 5 irmãos Kekai Tudo isso, ó grande rei, parecia Muito extraordinário Os filhos de Draupadi, excitados com raiva, resistiram a Durjaya naquela batalha E cada um deles, ó rei, perfurou teu filho com 3 Flechas Teu filho também, invencível em batalha, perfurou cada um dos filhos de Draupadi, ó monarca, com flechas afiadas E perfurado por eles, em retorno, e Banhado em sangue, ele brilhava como uma colina com corregosinhos de água Misturada com greda vermelha, deslizando por seu leito E o poderoso Bhishma Também, naquela batalha, ó rei, afligiu o exército Pandava como um vaqueiro Espancando seu rebanho Então, ó monarca, o som do Gandiva foi ouvido, de Parf, que estava empenhado em massacrar o inimigo à direita do exército E naquela parte do campo tracos sem cabeças acumulavam-se aos milhares Entre as tropas, ó Barata, dos Kauravas e dos Pandavas E o campo de batalha Parecia um oceano cuja água era sangue, e cujos redemoinhos eram as flechas Desparadas pelos combatentes E os Elafarnutes constituíam as ilhas daquele Oceano, e os Corseis suas ondas E carros constituíam os navios pelos quais Homens valentes o cruzavam E muitos combatentes corajosos, com braços Cortados, privados de armadura, e horrivelmente mutilados Eram vistos jazendo lá Às centenas e milhares E com os corpos de Elafarnutes enfurecidos privados de Vida e banhados em sangue, o campo de batalha, ó Barata, parecia como se Coberto com colinas E a vista estupenda que nós vimos lá, ó Barata, era que Nem no exército deles nem no teu havia uma única pessoa que estivesse relutante Em lutar E assim, ó monarca, aqueles bravos guerreiros, do teu exército Pandavas, lutaram, procurando glória e desejosos de vitória 80 Sanjaya disse, então quando o sol assumiu uma cor vermelha, o rei Do rio Odna, desejoso de lutar, avançou em direção a Bhima desejando matá-lo Vendo aquele guerreiro heróico nutrindo animosidade profunda indo, dessa Maneira, em direção a ele, Bhima Zena, excitado com grande fúria, disse essas Palavras, chegou aquela hora a qual eu tenho desejado por tantos anos Eu te Matarei hoje se tu não abandonares a batalha Matando a ti eu hoje dissiparei as Tristezas de Kunfi como também de Draupadi e as misérias que foram nossas Durante nosso exílio nas florestas Cheio de orgulho, tu antigamente humilhaste os Filhos de Pandu Veja, ó filho de Gandhari, o terrível resultado daquele Comportamento pecaminoso Seguindo os conselhos de Karna como também do Filho de Suvala, e fazendo pouco caso dos Pandavas, tu antigamente te Comportaste em direção a eles como tu tinhas sugerido Tu também Desrespeitaste Krishna que te rogou, pela paz Com o coração alegre tu Despachaste o Luca, até nós, com tuas mensagens Por tudo isso, eu te matarei Hoje com todos os teus parentes, e assim vingarei todas aquelas tuas ofensas dos Tempos passados Tendo dito essas palavras, Bima curvando seu arco e Esticando-o repetidamente, e pegando diversas flechas terríveis cuja Refulgência 172 Parecia aquela do próprio relâmpago, e cheio de ira, rapidamente disparou Trinta e Seis delas em Duryodna E aquelas flechas pareciam as chamas de um fogo Ardente, e rumaram reto com a força do raio E então ele perfurou o arco de Duryodna com duas flechas, e seu quadrigário com duas E com quatro flechas Ele despachou os, quatro, corséis de Duryodna para as regiões de Yama É Aquele opressor de inimigos então, com duas flechas disparadas com grande Força, cortou naquela batalha o guarda-sol do rei de seu carro excelente E com Três outras flechas ele cortou seu estandarte belo e brilhante E tendo-o cortado Ele proferiu um grito alto na própria vista do teu filho E aquele belo estandarte do Último, decorado com diversas pedras preciosas, caiu repentinamente no chão de Seu carro como um lampejo de relâmpago das nuvens E todos os reis viram Aquele estandarte belo do rei Kuro, portando o emblema de um elefante, enfeitado Com pedras preciosas, e brilhante como o sol, cair cortado, por Bimazena É Aquele poderoso guerreiro em carro, Bimazena, então perfurou do Riodna naquela Batalha, sorrindo naquele momento, com dez flechas como um condutor Perfurando um elefante poderoso com o gancho Então aquele principal dos Guerreiros em carros, o rei poderoso dos Sindus, apoiado por muitos guerreiros Valentes, se colocou no flanco de do Riodna E então aquele grande guerreiro Em carro, Kripa, ó rei, fez o vingativo do Riodna, aquele filho da linhagem de Kuro, de energia imensurável, subir no seu próprio carro Então o rei do Riodna Profundamente perfurado por Bimazena e sentindo grande dor, sentou-se na Plataforma daquele carro Então Jayadranfa, desejoso de matar Bimazena, cercou-o Por todos os lados com vários milhares de carros Então, ó rei, Drista Ketuí Abimanil de grande energia, e os Kekaias, e os filhos de Draupadi, todos Enfrentaram teus filhos E Abimanil de grande alma atingiu eles todos Perfurando cada um com cinco flechas retas, parecendo os raios do céu ou da Própria morte, disparadas de seu arco excelente Nisso, todos eles, incapazes de Suportar isso, friamente, derramaram sobre aquele principal dos guerreiros em Carros, o filho de Subadra, uma perfeita torrente de flechas afiadas como nuvens Carregadas de chuva derramando chuva no leito das montanhas de Meru Mas Abimanil, aquele guerreiro invencível talentoso com armas, afligido dessa Maneira por eles em batalha, fez todos os teus filhos, ó rei, tremerem como o Manejador do raio fazendo os poderosos ajuras tremerem na batalha entre os Celestiais e os últimos Então aquele principal dos guerreiros em Carros, ó barata Disparou catorze flechas de cabeça larga, ameaçadoras e parecendo cobras de Veneno virulento, em Vikarna Dotado de grande destreza e como se dançando Naquela batalha, ele derrubou com aquelas flechas o estandarte de Vikarna de Seu carro e matou também seu quadrigário e corséis Então aquele poderoso Guerreiro em carro, o filho de Subadra, novamente disparou em Vikarna muitas Outras flechas que eram bem temperadas, de rumo reto, e capazes de penetrar Toda a armadura E aquelas flechas equipadas com penas da ave canca, atingindo Vikarna e atravessando seu corpo, entraram na terra, como cobras silvando É Aquelas flechas, com asas e pontas decoradas com ouro, banhadas no sangue de Vikarna, pareceram vomitar sangue sobre a terra Vendo Vikarna assim perfurado Seus outros irmãos avançaram, naquela batalha, contra aqueles guerreiros em Carros encabeçados pelo filho de Subadra E quando aqueles guerreiros Invenciveis sobre seus, próprios, carros se aproximaram daqueles combatentes 173 Do exército Pandava, resplandecentes como muitos sóis e permanecendo em Seus carros, ambos começaram a perfurar uns aos outros E Durmuka, tendo Perfurado Srutakarman com cinco flechas, cortou o estandarte do último com uma Única flecha e então perfurou seu quadrigário com sete E chegando mais perto Ele matou com meia dúzia de flechas os corcéis de seu inimigo, velozas como o Vento e equipados em armadura dourada, e então derrubou seu quadrigário Srutakarman, no entanto, permanecendo naquele seu carro, os corcéis do qual Estavam mortos, arremessou em grande cólera um dardo brilhante como um Meteoro ardente Aquele dardo, brilhando com refulgência, atravessando a sólida Cota de malha de Durmuka, penetrou na terra Enquanto isso o poderoso Sutazoma vendo Srutakarman privado de seu carro, o fez subir sobre seu próprio Carro na própria vista de todas as tropas O heróico Srutakirt avançou contra teu Filho Jayatsena naquela batalha, desejoso, ó rei, de matar aquele guerreiro Renomado Então teu filho Jayatsena, ó rei, com uma flecha afiada tendo uma Cabeça de ferradura, sorrindo naquele momento, cortou o arco do Srutakirt de Grande alma quando o último se aproximou esticando-o em suas mãos Então Satânica, vendo o arco de seu irmão cortado, dotado como ele era de grande Coragem, rapidamente foi aquele local rugindo repetidamente como um leão É Satânica, esticando seu arco naquela batalha com grande força, perfurou Jayatsena rapidamente com dez flechas, e proferiu um grito alto como um elefante Enfurecido E com outra flecha de ponta afiada e capaz de penetrar toda Armadura, Satânica perfurou profundamente Jayatsena no peito Exatamente Naquele momento, Dushkarna que estava perto de seu irmão, Jayatsena Enfurecido, cortou arco e flecha de Satânica Então o poderoso Satânica pegando Outro arco excelente capaz de aguentar uma grande tensão, mirou muitas flechas Afiadas E dirigindo-se a Dushkarna na presença de seu irmão, Jayatsena Dizendo espere, espere, ele atirou nele aquelas flechas afiadas e ardontas Parecendo com muitas cobras E então ele rapidamente cortou o arco de Dushkarna com uma flecha, e matou seu quadrigário, ó majestade, com duas, e Então perfurou o próprio Dushkarna com sete flechas E aquele guerreiro Impecável então com uma dúzia de flechas afiadas matou todos os corséis de Dushkarna que eram velozas como a mente e de cor variada E então com outra Flecha de cabeça larga, bem mirada e capaz de correr rapidamente, Satânica Excitado com grande ira perfurou Dushkarna profundamente no peito E nisso o Último caiu sobre a terra como uma árvore atingida pelo raio Vendo Dushkarna Morto, cinco poderosos guerreiros em carros, ó rei, cercaram Satânica por todos Os lados, desejos de matá-lo E eles atacaram o renomado Satânica com chuvas De flechas Então os cinco irmãos Kekaya, estimulados pela cólera, se Aproximarão, de Satânica para resgatá-lo Vendo os últimos se aproximando Deles, teus filhos, aqueles poderosos guerreiros em carros, avançaram em direção A eles como ela Farnutês avançando contra ela Farnutês poderosos Esses entre teus Filhos, isto é, Durmuka e Durjaya e o jovem Durmarshana e Satranjaya e Satrusha, todos guerreiros renomados, excitados com raiva, procederam, ó rei Contra os, cinco, irmãos Kekaya Em seus carros que pareciam cidades Fortificadas, aos quais estavam unidos corsés enfeitados com ornamentos, e que Estavam decorados com belos estandartes de cor variada, aqueles heróis Manejando arcos excelentes e equipados com belas cotas de malha e pozoindo 174 Estandartes excelentes, entraram no exército hostil como leões entrando em uma Floresta de outros Atacando uns aos outros, violenta e terrificante foi a batalha que Se seguiu entre eles e o inimigo, na qual Carros e ela Farnutês emaranharam uns Com os outros Nutrindo sentimentos de hostilidade uns pelos outros, a batalha Terrível na qual eles tomaram parte durou por um curto espaço de tempo por volta Do pôr do sol, aumentando a população do reino de Yama E guerreiros em carros E cavaleiros aos milhares estavam espalhados sobre o campo E Bhishma o filho De Sunta no excitado com fúria, começou a massacrar as tropas dos Pandavas de Grande alma com suas flechas retas E com suas flechas ele começou a Despachar os combatentes dos Panchalas para os domínios de Yama E o avô Tendo assim dividido as tropas dos Pandavas finalmente retirou suas tropas e se Recolheu, ó rei, para seu acampamento E o rei Yudhishthira também, vendo Dristadiumna e Vrikodara, cheirou suas cabeças, e cheio de alegria, se retirou Para suas tendas 81 Sanjaya disse, então aqueles heróis, ó rei, que nutriam sentimentos de Hostilidade uns pelos outros, se retiraram para suas tendas, seus corpos cobertos Com sangue Tendo descansado por um tempo em conformidade com a regra, e Elogiando uns aos outros, pelos feitos do dia, eles foram vistos novamente Vestidos em armadura, desejosos de lutar Então teu filho, ó rei, dominado pela Ansiedade e coberto com sangue escorrendo, de seus ferimentos, questionou Avô, dizendo, nossas tropas são ferozes e terríveis e carregam incontáveis Estandartes Elas estão, além disso, organizadas devidamente Contudo os bravos E poderosos guerreiros em carros dos Pandavas, tendo penetrado, em nossa Formação de combate, e afligido e massacrado, nossas tropas, escaparam ilesos Confundindo a nós todos, eles têm ganhado grande renome em batalha Bima Além disso, penetrando em nossa ordem de batalha macara a qual era forte como O raio, me afligiu com suas flechas terríveis cada uma aparecendo com a vara da Morte Vendo ele excitado com fúria, ó rei, eu fui privado de meus sentidos Mesmo agora eu não posso recuperar minha paz de mente Pela tua graça, Otto Que és firme em verdade, eu desejo obter a vitória e matar os filhos de Pando Assim endereçado por ele, o filho de grande alma de Ganga, aquele principal de Todos os manejadores de armas, dotado de grande energia mental Compreendendo que Duhildna estava possuído pela aflição respondeu para Ele, rindo naquele momento embora triste, dizendo, penetrando no exército Deles, com os maiores esforços e com toda minha alma, ó príncipe, eu desejo-te Dar vitória e alegria Por tua causa eu não dissimulo em absoluto Aqueles que se Tornaram os aliados dos Pandavas nessa batalha são ferozes e numerosos Poderosos guerreiros em carros de grande renome, eles são extremamente Corajosos e educados em armas Incapazes de serem fatigados, eles vomitam sua Ira Nutrindo sentimentos de animosidade por ti, e cheios de bravura, eles não Podem ser derrotados facilmente Eu, no entanto, ó rei, lutarei contra aqueles Heróis com toda minha alma e sacrificando minha própria vida Por tua causa, hein? Batalha, ó tu de grande glória, minha própria vida hoje será arriscada 175 Temerariamente Por tua causa eu consumiria todos os mundos com os celestiais E os Daityas, sem falar dos teus inimigos aqui Eu lutarei, ó rei, com aqueles Pandavas, e farei tudo o que é agradável para ti Ouvindo essas palavras Do Hildna ficou inspirado com grande confiança e seu coração estava cheio de Deleite E alegremente ele ordenou todas as tropas, e todos os reis, em seu Exército, dizendo, avancem E conforme aquela ordem, ó rei, seu exército Consistindo em carros, corséis, soldados de infantaria E alafantes, ó rei, com diversos tipos de armas E aquela grande tropa, ó rei, armada com diversos tipos de armas Estava muito alegre E aquele teu exército, ó monarca, consistindo em alafantes Corséis, e soldados de infantaria, no campo de batalha, parecia extremamente Belo E alafantes enormes, posicionados em grandes grupos, e habilmente Incitados, pareciam resplandecentes sobre o campo por toda parte E muitos Combatentes nobres educados em diversas armas eram vistos no meio de tuas Tropas E a poeira, vermelha como o sol da manhã, erguida por aqueles carros e Soldados de infantaria e alafantes e corséis em grandes grupos conforme eles Eram devidamente movidos sobre o campo, parecia bela, encobrindo os raios do Sol E os estandartes de muitas cores colocados sobre carros e alafantes Tremulando no ar e se movendo pelo firmamento, pareciam belos como lampejos De relâmpago em meio às nuvens E alto e ameaçador era o barulho feito pelo Som dos arcos esticados pelos reis, parecendo o rebombar do oceano enquanto Batido na era crita pelos deuses e os grandes ajuras E aquele exército de teus Filhos, parecendo tão orgulhoso, compondo-se de Combatentes de Diversas cores E formas, gritando tão ferozmente, e capaz de matar guerreiros hostis, então Parecia com aquelas massas de nuvens que aparecem no fim do Yuga 82 Sanjaya disse, ó chefe dos Baratas, o filho de Ganga, dirigindo-se Novamente a teu filho que estava mergulhado em pensamentos, disse a ele essas Palavras agradáveis, eu mesmo e Drona e Salia e Krita varmanda linhagem de Satvata, Yasvatamã e Vikarna e Bagadatta e o filho de Suvala e Vinda e Anuvinda de Aventi, e Valica com os Valicas, e o poderoso rei dos Trigartas e o Soberano Invencível dos Magadias, Vrihadvala o rei dos Kozalas, e Chitrazena e Vivingsatia e muitos milhares de guerreiros em carros enfeitados com estandartes Altos, um grande número de corséis nascidos no país, bem montados por Excelentes soldados de cavalaria e muitos elafantes enfurecidos de tamanho Grande com suco temporal saindo de suas bucas e bochechas, e muitos valentes Soldados de infantaria armados com diversas armas e nascidos em diversos Reinos, estão todos preparados para lutar por tua causa Esses, e muitos outros Preparados por tua causa para sacrificar suas vidas, são, como eu penso Competentes para derrotar os próprios deuses em batalha Eu devo, no entanto Sempre te falar, ó rei, o que é para o teu bem Os Pandavas não podem ser Vencidos pelos próprios deuses com Vasva Eles têm Vasudev como seu aliado E são iguais ao próprio Mahendra em bravura Com relação a mim mesmo, no Entanto, eu sempre cumprirei tua ordem Ou eu vencerei os Pandavas em batalha 176 Ou eles me vencerão Dizendo essas palavras, o avô deu a ele uma erva Excelente de grande eficácia para curar seus ferimentos E com isso teu filho foi Curado de suas feridas Então ao amanhecer quando o céu estava claro, o bravo Bhishma, aquele principal dos homens bem versado em todas as espécies de Formações de combate Ele mesmo dispôs suas tropas naquela formação de Batalha chamada Mandala cheia de armas E ela abundava com principais dos Guerreiros e com ela Fantes e soldados de infantaria E ela era cercada por todos Os lados por muitos milhares de carros E com grandes grupos de cavaleiros Armados com espadas e lanças Perto de cada elefante estavam colocados sete Carros, e perto de cada carro estavam colocados sete cavaleiros E atrás de cada Cavaleiro estavam colocados sete arqueiros E atrás de cada arqueiro estavam Sete combatentes com escudos E assim, ó rei, teu exército, organizado por Poderosos guerreiros em carros Estava posicionado para a batalha feroz Protegido Por Bhishma E dez mil cavalos E o mesmo número de elefantes E dez mil carros E teus filhos Todos equipados com armaduras Isto é, o herói Koshitrazenai Outros Protegiam o avô E era visto que Bhishma era protegido por aqueles Guerreiros valentes E aqueles mesmos príncipes de grande força Equipados em Armaduras Eram, por sua vez Protegidos por ele E do Hildna equipado em Armadura posicionado sobre seu carro no campo E possuidor de toda graça Parecia resplandecente como o próprio Sacra no céu Então, ó barata Altos eram Os gritos proferidos por teus filhos e ensurdecedor o estrépito de carros e o grande Barulho de instrumentos musicais Aquela imensa e impenetrável formação de Batalha daquele matador de inimigos Isto é, os Dhar-Taraj-trais Na forma Chamada, Mandala Assim, organizada por Bhishma Começou a proceder, de Frente para o oeste Incapaz de ser derrotada por inimigos Ela parecia bela em Todos os pontos Contemplando então a formação de combate chamada Mandala Que era extremamente ameaçadora, o próprio rei Udistira dispôs suas tropas Na ordem de batalha chamada Vajra E quando as divisões estavam assim Organizadas, guerreiros em carros e cavaleiros, colocados em seus próprios Lugares, proferiram gritos leoninos Acompanhados por suas respectivas tropas, os Corajosos guerreiros de ambos os exércitos, bem versados em luta, e ansiosos Pela batalha, procederam, desejosos de romper a formação de combate uns dos Outros E o filho de Barandwaja procedeu contra o rei dos Matsias, e seu filho Asvataman, contra Sikandin E o próprio rei do Hildna avançou contra o Filho de Prisata Inácula e Surdeva avançaram contra o rei dos Madras É Vinda e Anuvinda de Avent procederam contra Iravat E muitos reis juntos lutaram Com Danandjaya E Bhimazena, se esforçando bastante, se opus ao filho de Hidika em batalha E possuidor de grande destreza, Abhimanyu, o filho de Arjuna, lutou em batalha, ó rei, contra os filhos Chitrazena e Vikarna, e Durmarshana E o filho de Idinva, aquele príncipe dos Rakshasas, avançou Contra aquele arqueiro poderoso, o soberano dos Pragjotisas, como um elefante Enfurecido contra outro E o Rakshasa Alavusha, ó rei, estimulado pela ira Avançou em batalha contra o invencível Sutek no meio de seus seguidores É Burishavas, se esforçando muito, lutou com Dristaketu E Yudhishthira, o filho De Dharma, procedeu contra o rei Srutayush E Shekitana naquela batalha lutou Contra Kripa E outros, entre os guerreiros Kuro, se esforçando vigorosamente Procederam contra aquele poderoso guerreiro em Karubima E milhares de 177 Outros, recercaram Danandjaya, com dardos, lanças, flechas, massas, e Cacetetes com ferrões em suas mãos Então Arjuna, excitado com grande fúria Dirigindo-se a ele da linhagem de Vrizni, disse Veja, ó Madhav, as tropas D'Artarastra em batalha, organizadas pelo filho de grande alma de Ganga Conhecedor de todos os tipos de formações de combate Veja, ó Madhav Aqueles bravos guerreiros, incontáveis em número, e desejosos de lutar, comigo Veja, ó Kesva, o soberano dos Trigartas com seus irmãos Hoje mesmo eu Matarei eles todos, ó Janardana, diante de teus olhos, eles, ó principal dos e a dos Que, desejando lutar, comigo, estão no campo Dizendo essas palavras, o filho De Kunfi, friccionando a corda de seu arco, derramou suas flechas sobre aquela Multidão de res E aqueles grandes arqueiros também despejaram sobre ele Chuvas grossas de flechas, como nuvens que enchem um lago com torrentes de Chuva na estação chuvosa E gritos altos foram ouvidos em teu exército, ó Monarca, quando naquela batalha formidável os dois Krishnas foram vistos Cobertos com chuvas grossas de flechas E os deuses, os rices celestes, e os Gandharvs com os Uragas, vendo os dois Krishnas naquele estado, estavam Cheios de grande admiração Então Arjuna, ó rei, cheio de ira, invocou a arma Aindra E então a destreza que nós vimos de vida parecia ser muito Extraordinária visto que aquelas chuvas de flechas disparadas por seus inimigos Foi contida por suas miriades de flechas E lá entre aqueles milhares de reis e Corses e Elafantes, não havia ninguém, ó rei, que não estivesse ferido E outros, ó Majestade, o filho de Parita perfurou, cada um com duas ou três flechas É Enquanto estavam sendo assim atacados por Parita, eles procuraram a proteção De Bhishma, o filho de Suntanu Somente Bhishma então veio a ser o salvador Daqueles guerreiros que eram como homens afundando no oceano insondável É Por causa daqueles guerreiros assim fugindo e se misturando com tuas tropas Tuas tropas divididas, ó rei, estavam agitadas como o vasto oceano com uma Tempestade 83 Sanjaya disse, e quando a batalha estava assim intensa e depois que Susarman tinha parado de lutar, e os, outros, guerreiros heróicos, do exército Kuro, tinham sido derrotados pelo filho de grande alma de Pando, depois que, de Fato, teu exército, parecendo o verdadeiro oceano, tinha ficado rapidamente Agitado e o filho de Ganga tinha procedido rapidamente contra o carro de Vidya Arjuna, o rei do Hildna, vendo a destreza de Parfem Batalha, foi Rapidamente em direção àqueles reis, e dirigindo-se a eles como também ao Heróico e poderoso Susarman posicionado em sua vanguarda, disse em meio a Eles essas palavras, alegrando eles todos, Bhishma, o filho de Suntanu, esse Principal entre os Kuros, indiferente à sua própria vida, está desejoso de lutar com Toda sua alma contra Dananjaya, exercendo seu melhor, vocês todos, juntos, e Acompanhados por suas tropas, protejam em batalha o avô da família de Barata Que está procedendo contra o exército hostil Dizendo, sim todas aquelas Divisões, pertencentes àqueles reis, ó monarca, procederão, seguindo o avô Então o poderoso Bhishma, o filho de Suntanu, avançando dessa maneira para a 178 Batalha, se aproximou rapidamente de Arjuna da linhagem de Barataki Também estava indo em direção a ele, em seu carro muito resplandecente e Grande ao qual estavam unidos corsés brancos e sobre o qual estava levantado Seu estandarte portando o macaco feroz, e cujo estrépito parecia o ribombar Profundo das nuvens E teu exército inteiro, vendo Dananjaya enfeitado com Diadema, indo dessa maneira para a batalha, proferirão, por medo, muitas Exclamações altas E vendo Krishna, rede-as nas mãos, e parecendo com o sol do Meio-dia em esplendor, tuas tropas não podiam fitá-lo E assim também os Pandavas eram incapazes de olhar para o filho de Suntanu Bhishma de cavalos Brancos e arco branco e parecendo o planeta Sucra surgido no firmamento E o Último estava cercado por todos os lados pelos guerreiros de grande alma dos Trigartas encabeçados por seu rei com seus irmãos e filhos, e por muitos outros Poderosos guerreiros em carros Enquanto isso, o filho de Barandwaja perfurou com suas flechas aladas o rei Dos matcias em batalha E naquele combate ele cortou o estandarte do último Com uma flecha, e seu arco também com outra Então Virata, o comandante de Uma grande divisão, deixando de lado aquele arco assim cortado, rapidamente Pegou outro que era forte e capaz de aguentar uma grande tensão E ele também Pegou várias flechas brilhantes que pareciam cobras de veneno virulento E ele Perfurou Drona em retorno com três, dessas, e seus, quatro, corseis com quatro E então ele perfurou o estandarte de Drona com uma flecha, e seu quadrigariu Com cinco E ele também perfurou o arco de Drona com uma flecha, e, por tudo Isso, aquele touro entre os Brahmanas ficou furioso Então Drona matou-os Corseis de Virata com oito flechas retas, e então seu quadrigariu, ó chefe dos Baratas, com uma flecha Seu quadrigariu tendo sido morto, Virata pulou de seu Carro cujos corseis também tinham sido mortos E então aquele principal dos Guerreiros em carros subiu rapidamente sobre o carro de Suka, seu filho Então Pai e filho, sobre o mesmo carro, começaram com grande força a resistir ao filho De Barandwaja com uma chuva grossa de flechas Então o poderoso filho de Barandwaja, excitado com cólera, rapidamente atirou em Suka naquele Combate uma flecha parecendo uma cobra de veneno virulento E aquela flecha Atravessando o peito de Suka e bebendo seu sangue, caiu sobre a terra Molhada e coberta com sangue Atingido por aquela flecha do filho de Barandwaja, Suka caiu rapidamente de seu carro, seu arco e flechas soltos de Suas mãos na própria presença de seu pai E vendo seu filho morto, Virata fugiu Por medo, evitando drona em batalha, que parecia com a própria morte com boca Escancarada O filho de Barandwaja então, sem perder um momento, deteve a Imensa hoste dos pandavas resistindo a combatentes há centenas e milhares Sikandim também, ó rei, alcançando o filho de drona naquela batalha, atingiu Rapidamente o último entre suas sobrancelhas com três flechas E aquele tigre? Entre homens, Asvatamã, perfurado com aquelas flechas parecia belo como a Montanha Meru com seus três topos dourados altos Então, ó rei, Asvatamã Estimulado pela raiva, e dentro de metade do tempo tomado por um piscar de Órios, derrubou naquele combate o quadrigário de Sikandim e Estandarte e Corséis e armas, cobrindo-os com miriades de flechas Então aquele principal dos 179 Guerreiros em carros, Sikandim, aquele opressor de inimigos, pulando daquele Carro cujos Corséis tinham sido mortos, e pegando uma cimitarra afiada e polida e Um escudo, excitado com raiva, se moveu sobre o campo com grande energia Como um falcão E enquanto ele se movimentava com grande energia, ó rei, no Campo com espada na mão, o filho de Drona fracassou em encontrar uma Oportunidade, para atingi-lo E tudo isso parecia muito extraordinário E então, ó Touro da raça barata, o muito colérico filho de Drona enviou atrás de Sikandim Naquela batalha muitos milhares de flechas Mas Sikandim, aquele principal dos Homens poderosos, com sua espada afiada cortou aquela chuva ameaçadora de Flechas que ia em direção a ele Então o filho de Drona cortou em pedaços aquele Escudo belo e resplandecente e enfeitado com cem luas e então aquela espada Também disse Sikandim E ele perfurou o corpo do último também, ó rei, com um Grande número de flechas aladas Então Sikandim, girando o fragmento, em sua Mão, daquela sua espada que tinha sido cortada por Asvatamã com suas Flechas e que parecia uma cobra brilhante, arremessou-a rapidamente nele O filho De Drona no entanto, mostrando naquela batalha a agilidade de seus braços Cortou aquela, lâmina quebrada, que ia impetuosamente em direção a ele e que Parecia em esplendor com o fogo que resplandece no fim do Yuga E ele perfurou O próprio Sikandim com inúmeras flechas feitas de ferro Então Sikandim, ó rei Muito afligido por aquelas flechas aladas, subiu rapidamente no carro de Sutiaki Aquele descendente de grande alma da linhagem de Madu Então Sutiaki Excitado com raiva, perfurou naquela batalha, com suas flechas terríveis o cruel Rakshasa a lambucha por todos os lados Aquele príncipe dos Rakshasas então, ó Barata, cortou naquele combate o arco de Sutiaki com uma flecha de forma de Meia lua e perfurou Sutiaki também com muitas flechas E criando por meio de Seus poderes Rakshasa uma ilusão, ele cobriu Sutiaki com chuvas de flechas Mas admirável foi a coragem que nós então vimos do neto de Sini, visto que Atacado por aquelas flechas afiadas ele não demonstrou medo Por outro lado, ó Barata, aquele filho da linhagem de Vrizni aplicou, com mantras, a arma Andra A qual aquele herói ilustre da família de Madu tinha obtido de Vidya Sutiaki era Discípulo de Arjuna em armas Aquela arma, reduzindo as cinzas aquela ilusão Demoniaca, cobriu a lambucha totalmente com flechas terríveis, como uma massa De nuvens cobrindo o leito da montanha com torrentes de chuva na estação Chuvosa Nisso o Rakshasa, assim afligido por aquele herói da linhagem de Madu, fugiu com medo, evitando Sutiaki em batalha Então o neto de Sini, tendo Vencido aquele príncipe dos Rakshasas que era incapaz de ser derrotado pelo Próprio Magavat, proferiu um rugido alto na própria vista de todas as tuas tropas E Sutiaki, de bravura incapaz de ser frustrada, então começou a massacrar tuas Tropas com inúmeras flechas depois do que as últimas fugiram amedrontadas Enquanto isso, ó monarca, Dristadeuna, o filho poderoso de Drupada Cobriu teu filho nobre em batalha com inúmeras flechas retas Enquanto, nu Entanto, ó barata, Dristadeuna o estava encobrindo dessa maneira com suas Flechas, teu filho nobre não estava nem agitado nem tomado pelo medo Por outro lado, ele rapidamente perfurou Dristadeuna naquela batalha, primeiro, com Sessenta e, então, com trinta flechas E tudo isso parecia muito extraordinário Então o comandante do exército Pandava, ó barata, estimulado pela raiva cortou Cento e oitenta Seu arco E aquele poderoso guerreiro em carro então matou naquele combate os Quatro corceis do teu filho, e também o perfurou com sete flechas das pontas mais Afiadas Nisso, teu filho, aquele guerreiro de braços poderosos dotado de grande Força, pulando daquele carro cujos corceis tinham sido mortos, correu a pé, com Um sabre erguido, em direção ao filho de Prisata Então o poderoso Sakuni Dedicado ao rei, indo rapidamente àquele local, fez teu filho nobre subir em seu Próprio carro à vista de todos Então aquele matador de inimigos, o filho de Prisata, tendo derrotado o rei, começou a massacrar tuas tropas como o Manejador do raio massacrando os ajuras Krita Varman, naquela batalha, cobriu com suas flechas aquele poderoso Guerreiro em carro Bima De fato, ele submergiu o último totalmente, como uma Imensa massa de nuvens encobrindo o sol Então aquele castigador de inimigos Bima Zena, cheio de cólera, e dando risada, disparou algumas flechas em Krita Varman Atingido por elas, aquele atiratia da linhagem Satvata, superando Todos em poder, não tremeu, ó rei, mas, em vez disso, perfurou Bima, em Retorno, com muitas flechas afiadas Então o poderoso Bima Zena, matando-os Quatro corcéis de Krita Varman, derrubou o quadrigário do último, e então seu Estandarte belo E aquele matador de heróis hostis, Bima, então perfurou-o Próprio Krita Varman com muitas flechas de diversos tipos E Krita Varman Totalmente perfurado, parecia estar muito mutilado em todos os membros Então Daquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, Krita Varman foi rapidamente para O carro de Vrissaka, na própria vista, ó rei, de Salia e de teu filho E Bima Zena Estimulado pela raiva começou a atormentar tuas tropas Instigado à fúria, ele Começou a massacrá-las, como o próprio destruidor armado com sua massa Oitenta e quatro Dritarashtra disse, muitos e admiráveis, ó Sanjaya, foram os duelos que eu te Ouvi contar entre os Pandavas e meus guerreiros Tu não falaste, no entanto, ó Sanjaya, de nenhum do meu lado estando alegre, em tais ocasiões Tu sempre Falas dos filhos de Pando como alegras e nunca derrotados, ó Suta e tu falas dos Meus como desanimados, desprovidos de energia, e constantemente vencidos em Batalha Tudo isso, sem dúvida, é destino Sanjaya disse, teus homens, ó touro da raça barata, se esforçam de acordo Com a medida de seu poder e coragem, e mostram seu valor até a máxima Extensão de sua força Como contato com as propriedades do oceano faz-as Águas doces da corrente celeste ganga frearem, assim a bravura, ó rei, dos Guerreiros ilustres do teu exército entrando em contato com os filhos heróicos de Pando em batalha, torna-se inútil Se esforçando segundo seu poder, e realizando As mais difíceis façanhas, tu não divs, ó chefe dos curos, criticar tuas tropas Ó Monarca, essa destruição grande e terrível do mundo, aumentando, a população Dos domínios de Yama, resultou do teu comportamento impróprio e daquele dos Teus filhos Não cabe a ti, ó rei, te afligir pelo que resultou do teu próprio erro Reis Nesse mundo nem sempre protegem suas vidas Estes soberanos da terra 181 Desejosos de alcançar por meio de batalha as regiões dos justos, lutam Diariamente, penetrando em divisões, hostis, com o céu somente como seu alvo Na manhã daquele dia, ó rei, grande foi a carnificina que se seguiu, parecendo A que ocorreu na batalha entre os deuses e os ajuras, antigamente Ouça, ó Monarca, com atenção indivisa Os dois príncipes de Avent, aqueles arqueiros Formidaves dotados de grande força, aqueles guerreiros excelentes bravios em Batalha, vendo Iravat, avançaram contra ele A batalha que ocorreu entre eles foi Aterradora, de arrepiar os cabelos Então Iravat, excitado com raiva, rapidamente Perfurou aqueles dois irmãos de formas celestes com muitas flechas afiadas e Retas Aqueles dois, no entanto, familiarizados com todos os modos de guerra, o Perfuraram em retorno naquela batalha Lutando com o máximo de empenho para Matar o inimigo, e desejosos de neutralizar os feitos uns dos outros, nenhuma Distinção, ó rei, podia ser observada entre eles enquanto eles lutavam Iravat Então, ó monarca, com quatro flechas, despachou os quatro corcéis de Anuvinda Para a residência de Yama E com um par de flechas afiadas de cabeça larga, ó Majestade, ele cortou o arco e estandarte também de Anuvinda E esse feito, ó rei Pareceu muito extraordinário Então Anuvinda, deixando seu próprio carro, subiu No carro de Vinda Pegando um arco excelente e forte capaz de aguentar uma Grande tensão, Anuvinda, como também seu irmão Vinda, aqueles principais dos Guerreiros em carros vindos de Avent, ambos posicionados no mesmo carro Rapidamente dispararam muitas flechas em Iravat de grande alma Disparadas por Eles, aquelas flechas de grande ímpeto enfeitadas com ouro, enquanto percorriam O ar, cobriram o firmamento Então Iravat, excitado com raiva, derramou sobre Aqueles poderosos guerreiros em carros, aqueles dois irmãos, de Avent, suas Chuvas de flechas, e derrubou seu quadrigariu Quando o quadrigariu, privado de Vida, caiu no chão, os cavalos, não mais controlados, fugiram com o carro Tendo Vencido aqueles dois guerreiros, aquele filho da filha do rei dos Nagas, mostrando Sua bravura, então começou a consumir com grande energia tuas tropas Então Aquela imensa hoste da Artarastra, enquanto assim massacrada em batalha Começou a cambalear em muitas direções como uma pessoa que bebeu veneno Aquele príncipe dos Rakshasas, o filho poderoso de Idinva, em seu carro de Refulgência solar provido de um estandarte, avançou contra Bagadatta O Soberano dos Pragyhotisas estava posicionado em seu príncipe dos Elaphantes Como o manejador do raio nos tempos passados na batalha ocasionada pelo rapto De Tarca Os deuses, os Gandharvs, e os Rissis tinham todos chegado lá Eles No entanto, não podiam notar qualquer distinção entre o filho de Idinva e Bagadatta Como o chefe dos Celestiais, estimulado pela ira, tinha inspirado-os Danavas com medo, assim Bagadatta, ó rei, assustou os guerreiros Pandava É Os guerreiros do exército Pandava, amedrontados por ele por todos os lados Fracassaram, ó Bharata, em encontrar entre suas tropas algum protetor Nós vimos No entanto, ó Bharata, o filho de Bhima Zenala, em seu carro Os outros poderosos Guerreiros em carros fugiram com corações desanimados Quando, no entanto, ó Bharata, as tropas dos Pandavas se reagruparam, na batalha que então se seguiu Um tumulto aterrador ergueu-se entre tuas tropas Então Gatotketia, ó rei Naquela batalha terrível, cobriu Bagadatta com suas flechas como as nuvens 182 Derramando chuva no leito de Meru Desviando todas aquelas flechas disparadas Do arco do Rakshasa, o rei rapidamente atingiu o filho de Bhima Zenala em todos os Seus membros vitais Aquele príncipe dos Rakshasa, no entanto, embora atingido Por inúmeras flechas retas, não vacilou em absoluto, mas permaneceu imóvel Como uma montanha perfurada, por flechas Então o soberano dos Pragshasa Excitado com cólera, arremessou naquele combate 14 lanças, todas as quais No entanto, foram cortadas pelo Rakshasa Cortando por meio de suas flechas Afiadas aquelas lanças, o Rakshasa poderosamente armado perfurou Bagadatta Com 70 flechas, cada uma parecendo o raio em energia Então o soberano dos Pragshas, dando risada, ó barata, despachou naquele combate os Quatro corceis do Rakshasa para o domínio da morte O príncipe dos Rakshasas No entanto, de grande coragem, permanecendo naquele carro cujos corceis Tinham sido mortos, arremessou com grande força um dardo no elefante do Soberano dos Pragshas O rei Bagadatta então cortou aquele dardo veloz Equipado com uma vara de ouro e correndo impetuosamente em direção a ele em Três fragmentos, e nisso ele caiu no chão Vendo seu dardo cortado, o filho de Idinva fugiu com medo como Namushi, aquele principal dos Daiches, nos tempos Passados, da batalha com Indra Tendo vencido em batalha aquele heróide Grande bravura e destreza renomada, que, ó rei, não podia ser vencido em batalha Pelo próprio Yama ou Varuna, o rei Bagadatta com seu elefante começou a Esmagar as tropas dos Pandavas como um elefante selvagem, ó rei, esmagando Conforme ele anda os caules de Loutos, em um lago, ponto O soberano dos Madras se envolveu em batalha com os filhos de sua irmã, os Gêmeos E ele oprimiu aqueles filhos de Pando com nuvens de flechas Então Surdeva, vendo seu tio materno, engajado em batalha, com ele, cobriu-o com Flechas como as nuvens cobrindo o Criador do dia Coberto com aquelas nuvens De flechas, o soberano dos Madras mostrava uma expressão encantada, e os Gêmeos também sentiram grande alegria por sua mãe Salia estava satisfeito em Testemunhar a habilidade dos filhos de sua irmã, enquanto os próprios gêmeos Estavam satisfeitos em mostrar aquela habilidade diante de alguém que era Parente deles por parte de mãe Então Salia, aquele poderoso guerreiro em Carro, atacando eficazmente naquela batalha, despachou com quatro flechas Excelentes, ó rei, os quatro corséis de Nácula para a residência de Yama Nácula Então, aquele poderoso guerreiro em carro, pulando rapidamente daquele carro Cujos corséis estavam mortos, subiu no veículo de seu irmão renomado Posicionados então no mesmo carro, aqueles dois heróis, ambos ferozes em Batalha, e ambos excitados com raiva, começaram a cobrir o carro do soberano de Madras, com suas flechas, esticando seus arcos com grande força Mas aquele Tigre entre homens, embora assim coberto pelos filhos de sua irmã com inúmeras Flechas retas não se abalou de maneira nenhuma, mas permaneceu impassível Com uma colina Dando risada, ele os atacou, em retorno, com chuvas de Flechas Então Surdeva de grande destreza, ó barata, cheio de ira, pegou uma Flecha, poderosa, e avançando no soberano dos Madras, disparou-a nele Aquela Flecha dotada da impetuosidade do próprio Garuda, disparada por ele, atravessou O soberano dos Madras, e caiu sobre a terra Nisso aquele poderoso guerreiro em Carro, profundamente perfurado e muito atormentado, sentou-se, ó rei, no terraço 183 De seu carro, e desmaiou Vendo-o, assim, afligido pelos gêmeos, privado de Consciência, e prostrado, em seu carro, seu quadrigariu levou-o para longe em Seu veículo sobre o campo Vendo o carro do soberano dos Madras se retirando Da batalha, os d'Artarach-trais todos ficaram tristes e pensaram que estava tudo Acabado para ele, isto é, que ele estava morto Então aqueles poderosos Guerreiros em carros, os dois filhos de Madri, tendo vencido em batalha seu tio Materno, sopraram alegremente suas conchas e proferiram rugidos leoninos É Então eles avançaram alegremente, ó rei, em direção ao teu exército como os Deuses Indra e Upendran, ó monarca, em direção à hoste da Itia 85 Sanjaya disse, então quando o sol alcançou o meridiano, o rei Yudhishthira Vendo Srutayush, incitou seus corcéis adiante E o rei avançou em Srutayush Aquele castigador de inimigos, atacando-o com nove flechas retas de pontas Afiadas Aquele grande arqueiro, o rei Srutayush então, detendo naquela batalha Aquelas flechas disparadas pelo filho de Pandu, atingiu Yudhishthira com 7 Flechas Essas atravessando sua armadura, beberam seu sangue naquela batalha Como se sugando as próprias energias vitais residentes no corpo daquele de Grande alma O filho de Pandu então, embora profundamente perfurado por Aquele rei de grande alma, perfurou o rei Srutayush, em retorno, no coração do Último, com uma flecha moldada como a orelha do javali E aquele principal dos Guerreiros em carros, o filho de Paritá, com outra flecha de cabeça larga Rapidamente derrubou no chão o estandarte de Srutayush de grande alma de seu Carro Vendo seu estandarte derrubado, o rei Srutayush então, ó monarca Perfurou o filho de Pandu com sete flechas afiadas Nisso Yudhishthira, o filho de Dharma, resplandeceu com fúria, como o fogo que resplandece no fim do Yuga Para consumir as criaturas Contemplando o filho de Pandu excitado com raiva, os Deuses, os Gandharvs, e os Rakshasas, tremeram, ó rei, e o universo ficou Agitado E esse mesmo foi o pensamento que surgiu nas mentes de todas as Criaturas, isto é, que aquele rei, excitado com raiva, naquele dia consumiria os três Mundos De fato, quando o filho de Pandu estava assim excitado com cólera, os Rissis e os celestiais rezaram pela paz do mundo Cheio de ira e frequentemente Lambendo os cantos de sua boca, Yudhishthira assumiu uma expressão terrível Parecendo com o sol que se ergue no fim do Yuga Então todos os teus Guerreiros, ó rei, ficaram sem esperança com relação às suas vidas, ó Barata Controlando, no entanto, aquela ira com paciência, aquele grande arqueiro dotado De renome excelente então cortou o arco de Srutaius no punho E então, na Própria vista de todas as tropas, o rei naquela batalha perfurou Srutaius cujo Arco tinha sido cortado, com uma flecha comprida no centro do peito E o poderoso Yudhishthira então, ó rei, matou rapidamente com suas flechas os Corséis de Srutaius e então, sem perder um momento, seu quadrigário Vendo a Destreza do rei, Srutaius deixando aquele carro cujos Corséis tinham sido Mortos, fugiu rapidamente da batalha Depois que aquele grande arqueiro tinha Sido vencido em combate pelo filho de Dharma, todas as tropas de Duryodhana, ó 184 Rei, viraram seus rostos Tendo, ó monarca, realizado essa façanha, Yudhishthira O filho de Dharma, começou a matar tuas tropas como a própria morte com boca Escancarada Shekitana da linhagem de Vrizni, na própria vista de todas as tropas, cobriu Com suas flechas Gautama, aquele principal dos guerreiros em carros Desviando Todas aquelas flechas, Kripa o filho de Saradvat, perfurou Shekitana em retorno Que estava lutando com grande cautela, ó rei, com flechas naquela batalha Então Ó Barata, com outra flecha de cabeça larga ele cortou o arco de Shekitana, e Dotado de grande agilidade de mão, ele também derrubou com outra flecha de Cabeça larga o quadrigario do último Kripa então, ó monarca, matou os cavalos De Shekitana, como também ambos os guerreiros que protegiam os flancos do Último Então Shekitana da linhagem Satvata saltou rapidamente de seu carro, e Pegou uma massa O principal de todos os manejadores de massas, Shekitana, com Aquela sua massa matadora de heróis, matou os corséis de Gautama e então Derrubou seu quadrigario Então Gautama, permanecendo no solo, disparou Dezesseis flechas em Shekitana Aquelas flechas, atravessando aquele herói da Linhagem de Satvata, entraram na terra Nisso, Shekitana é excitado com raiva mais Uma vez arremessou sua massa, desejoso de matar Gautama, como por Andara Desejoso de matar Vritra Então Gautama com muitos milhares de flechas deteve Aquela massa enorme, dotada da força do diamante, que estava correndo em Direção a ele Então Shekitana, ó Barata, tirando seu sabre da bainha, avançou Com grande velocidade em direção a Gautama Nisso Gautama também, jogando Fora seu arco, e pegando um sabre polido, avançou com grande velocidade em Direção a Shekitana Ambos possuidores de grande força, e ambos armados com Sabres excelentes, começaram a golpear um ao outro com aquelas suas armas de Gume afiado Então aqueles touros entre homens, atingidos com a força dos Sabres um do outro, caíram sobre a terra, aquele elemento, comum, de todas as Criaturas Exaustos pelos esforços que eles tinham feito, os membros de ambos Estavam imóveis em um desmaio Então Karakarcha, impelido por amizade Rapidamente avançou para aquele local E aquele guerreiro invencível, vendo Chekitana naquela situação, acolheu-o em seu carro na própria vista de todas as Tropas E assim também o bravo Sakuni, teu cunhado, ó monarca, rapidamente fez Gautama, aquele principal dos guerreiros em carros, subir em seu carro O poderoso Dristakhetu, excitado com cólera, rapidamente perfurou o filho de Somadatta, ó rei, com noventa flechas no peito E o filho de Somadatta parecia Muito resplandecente com aquelas flechas em seu peito, como o sol, ó rei, com Seus raios ao meio-dia Buris Ravas, no entanto, naquela batalha, com suas Flechas excelentes, privou Dristakhetu, aquele poderoso guerreiro em carro, de Seu carro, matando seu quadrigario e corséis E vendo o privado de seu carro, e Seus corséis e quadrigario mortos, Buris Ravas cobriu Dristakhetu naquele Combate com uma chuva grossa de flechas Dristakhetu de grande alma então, ó Majestade, abandonando aquele carro dele, subiu no veículo de Satânica Chitrazena, Ivicarna, ó rei, e também Durmarshana, esses guerreiros em carros Equipados com armaduras douradas, todos avançaram contra o filho de Subadra Então uma batalha violenta ocorreu entre Abimanyu e aqueles guerreiros, como 185 A batalha do corpo, ó rei, com ar, bilis, e fleuma Esses, na fisiologia hindu, são Os três líquidos orgânicos do corpo sempre lutando pelo domínio sobre as forças Vitais Aquele tigre entre homens, no entanto, Abimanyu, tendo, ó rei, privado Teus filhos de seus carros, não os matou, se lembrando das palavras de Bhima Bhima prometeu matar os filhos de Dritarashtra, portanto, Abimanyu não Desejou falsificar o voto de seu tio por matar ele mesmo algum deles Então Durante o progresso da luta, o filho de Kunfi, Arjuna, de corséis brancos, vendo Bhima, que era incapaz de ser vencido pelos próprios deuses, procedendo para Resgatar teus filhos por causa de Abimanyu, um garoto e sozinho embora um Poderoso guerreiro em carro, dirigiu-se a Vasudev e disse essas palavras, Insight Os corséis, ó risiquesa, para aquele local onde estão aqueles numerosos Guerreiros em carros Eles são muitos em número, bravos, educados em armas Invencíveis em batalha Guie os cavalos de maneira que, ó Madhav, o inimigo Não possa ser capaz de matar nossas tropas Assim solicitado pelo filho de Kunfi De energia incomensurável, ele da linhagem de Vrisni então dirigiu aquele carro Ao qual estavam unidos corséis brancos, para a batalha Quando Arjuna, excitado Com raiva, procedeu assim em direção ao teu exército, um tumulto alto, ó Majestade, ergueu-se entre tuas tropas O filho de Kunfi então, tendo-se Aproximado daqueles reis que estavam protegendo Bhima, primeiro, se dirigiu A Susarman, ó rei, e disse essas palavras, eu sei que tu és o mais notável em Batalha, e um inimigo terrível, nosso, de antigamente Veja hoje o resultado Terrível daquele, teu, mau comportamento Eu hoje te farei visitar os espíritos dos Teus antepassados mortos Aquele líder de divisões de carros, Susarman, no Entanto, ouvindo essas palavras duras proferidas por aquele matador de inimigos Vibatsu, não disse nada a ele, em resposta, bem ou mal Mas, se aproximando Do heróico Arjuna, com um grande número de reis em seu séquito, e cercando-o Naquela batalha, ele cobriu o ajudado por teus filhos, ó impecável, com flechas por Todos os lados, frente, retaguarda, e flancos, como as nuvens cobrindo o Criador Do dia Então, ó Bharata, uma batalha terrível teve lugar entre teu exército e os Pandavas, na qual sangue correu como água 86 Sanjaya disse, então o poderoso Dananjaya, atingido por aquelas flechas e Dando respirações longas como uma cobra pisada, cortou, com grande força, por Meio de suas flechas sucessivas, os arcos daqueles poderosos guerreiros em Carros Cortando em um momento, ó rei, os arcos daqueles manarcas poderosos Naquela batalha, Arjuna de grande alma desejando exterminá-los perfurou eles Todos simultaneamente com suas flechas Atingidos, dessa maneira, pelo filho de Indra, ó rei, alguns deles caíram no campo, cobertos com sangue E alguns Tiveram seus membros mutilados, e alguns tiveram suas cabeças cortadas É Alguns pereceram com corpos mutilados e cotas de malha cortadas de lado a Lado E afligidos pelas flechas de Parf, muitos deles, caindo sobre a terra Pereceram juntos Vendo então aqueles príncipes mortos em batalha, o soberano Dos trigartas avançou em seu carro E trinta e dois outros entre aqueles Cento e oitenta e seis Guerreiros em Carros, eles que tinham estado protegendo a retaguarda dos Combatentes mortos também se lançaram sobre Parf Esses todos, cercando Parf, e esticando seus arcos de vibração alta, despejaram sobre ele uma chuva Grossa de flechas como as nuvens derramando torrentes de água no leito da Montanha Então Danandia é afligido por aquela torrente de flechas naquela Batalha ficou furioso, e com sessenta flechas embebidas em óleo ele liquidou Todos aqueles protetores da retaguarda Tendo subjugado em batalha aqueles Sessenta guerreiros em carros O ilustre Danandia ficou profundamente alegre E tendo matado também as forças armadas daqueles reis, Dishnu correu para o Massacre de Bhishma Então o soberano dos trigartas, vendo seus amigos Aqueles poderosos guerreiros em carros, mortos, avançou rapidamente sobre Parf, com vários, outros, reis em sua vanguarda, para matá-lo Então os guerreiros pandava encabeçados por Sikandin, vendo aqueles combatentes Avançando sobre Danandia, o mais notável de todos aqueles conhecedores de Armas, procederam com armas afiadas nas mãos, desejosos de proteger o carro De Arjuna Parf também vendo aqueles homens valentes avançando em direção A ele com o soberano dos trigartas, mutilou-os em batalha com flechas Desparadas do Gandiva Então aquele arqueiro afamado, desejoso de se Aproximar de Bhishma Viu do Hildna e outros reis encabeçados pelo soberano Dos sindos Lutando com grande energia por um momento e detendo aqueles Guerreiros que estavam desejosos de proteger Bhishma, o heróico Arjuna Grande Coragem e destreza infinita evitando do Hildna e de Adranfa e outros, aquele Guerreiro de força poderosa e grande vigor mental, finalmente procedeu, arco e Flechas nas mãos, em direção ao filho de Ganga em batalha Yudhisthiradi Grande alma também, de destreza feroz e renome infinito, evitando em batalha o Soberano dos Madras que tinha sido designado como sua parte, rapidamente Procedeu, com cólera estimulada e acompanhado por Bimwayo e o filho de Madri Direção a Bhishma, o filho de Suntanu, para lutar Conhecedor de todos os modos De guerra o filho de grande alma de Ganga e Suntanu, embora atacado em Batalha por todos os filhos de Pandu juntos, não vacilou em absoluto De poder Feroz e grande energia o rei de Adranfa de pontaria certeira, avançando em Batalha, cortou violentamente com seu próprio arco excelente os arcos de todos Aqueles poderosos guerreiros em carros E o ilustre do Hildna também com Cólera estimulada e tendo ira como sua atitude, atingiu Yudhisthira e Bimazena E os gêmeos Iparf, com flechas parecendo chamas de fogo Perfurados por Flechas por Kripa e Sala e Chitrazena, ó senhor, os Pandavas, inflamados com Raiva, pareciam os deuses perfurados por flechas pelos Daityas reunidos, nos Tempos passados O rei Yudhisthira então, vendo-se Kandim fugindo, tendo tido Sua arma cortada pelo filho de Sunutanu, encheu-se de raiva A jatasatru de grande Alma, dirigindo-se furiosamente a Sikandim naquela batalha, disse essas Palavras, tu disseste naquela hora, na presença do teu pai, para mim, eu mesmo Matarei Bhishma de votos superiores com minhas flechas da cor do sol Refulgente, realmente eu digo isso, esse mesmo foi teu juramento, aquele teu Juramento tu, não cumpris visto que tu não matas Devavranta em batalha, ó Herói, não seja uma, pessoa de voto não cumprido, cuide da tua virtude, linhagem e Fama, contemple, Bhishma de impetuosidade terrível oprimindo todas as minhas Tropas com suas Inúmeras flechas de energia ardente e destruindo Tudo num momento como a 187 Própria morte Com teu arco cortado evitando a batalha, e vencido pelo filho nobre De Sunutanu, para onde tu vais, abandonando teus parentes e irmãos Isso não Fica bem em ti Vendo Bhishma de destreza infinita, e nosso exército desbaratado E fugindo, tu estás seguramente, ó filho de Drupada, apavorado, já que acordo Teu rosto está pálida Desconhecido por ti, ó herói, da Nandjaya Singa Jouna Batalha terrível Célebre por todo o mundo, porque, ó herói, tu estás com medo Hoje de Bhishma Ouvindo essas palavras do rei o destirar o justo, que eram Duras, embora repletas de razão acertada, Sikandim de grande alma Considerando-as como bom conselho, rapidamente se decidiu sobre matar Bhishma E enquanto Sikandim estava procedendo para a batalha com grande Impetuosidade para se lançar sobre Bhishma, Salia começou a resistir a ele com Armas terríveis que eram difíceis de serem frustradas O filho de Drupada, no Entanto, ó rei, de destreza igual àquela do próprio Indra, vendo aquelas armas Refulgentes como o fogo que resplandeci na hora da dissolução universal, assim Expostas, não estava confuso de modo algum Detendo aquelas armas por meio De suas próprias flechas, aquele arqueiro poderoso, Sikandim, permaneceu lá Sem se mover E então ele pegou outra arma, isto é, a aterradora arma Varuna Para frustrar, aquelas armas igneas de Salia Então os celestiais que estavam no Firmamento, e os reis da terra também, todos viram as armas de Salia frustradas Por aquela arma Varuna disse Kandim Enquanto isso, o herói Kubishma grande Alma, ó rei, naquela batalha, cortou o arco e o estandarte matizado também do Filho de Pando, o rei e o destreza da linhagem a Jamida Nisso jogando de lado seu Arco e flechas ao ver o destreza dominado pelo medo, e pegando uma massa Naquela batalha, Bimazena avançou, a pé, em Jayadranfa Então Jayadranfa Com quinhentas flechas terríveis de pontas afiadas e cada uma parecendo a vara Da morte, perfurou Bimazena de todos os lados que estava assim avançando Impetuosamente nele, massa na mão Desconsiderando aquelas flechas, o Impetuoso Vricodara, com coração cheio de raiva, matou naquela batalha todos os Corséis, nascidos em Arata, do rei dos Sindus Então vendo Bimazena a pé, teu Filho, Chitrazena, de coragem inigualável e parecendo o próprio chefe dos Celestiais, rapidamente avançou nele em seu carro, com armas erguidas, para dar A ele seu golpe final Bimazena também, rugindo e proferindo um grito alto, avançou Nele impetuosamente, massa na mão Nisso os cauravas por toda parte vendo Aquela massa erguida parecendo a vara da morte, abandonando teu filho valente Fugiram, desejosos de evitar a queda dela, entre eles Naquela violenta e terrível Aglomeração, de homens, ó Barata, confundindo os sentidos, Chitrazena, no Entanto, vendo aquela massa correndo em direção a ele, não foi privado de sua Razão Pegando uma cimitarra brilhante e um escudo, ele abandonou seu carro e Se tornou um guerreiro a pé no campo, pois saltando, de seu veículo, como um Leão do topo de um rochedo ele desceu sobre o solo plano Enquanto isso aquela Massa, caindo sobre aquele carro belo e destruindo o próprio veículo com seus Corsese quadrigariu naquela batalha, caiu no chão como um meteoro ardente Solto do firmamento, caindo sobre a terra Então tuas tropas, ó Barata Contemplando aquela façanha muito admirável ficaram cheias de alegria, e todas Juntas deram um grito alto sobre o campo de batalha E os guerreiros todos Aplaudiram teu filho, por causa do que eles testemunharam, ponto 188 87 Sanjaya disse, aproximando-se então de teu filho Chitrazena de grande Energia que foi privado dessa maneira de seu carro, teu filho Vikarna o fez subir Em seu carro E durante o progresso daquele combate geral, tão violento e Terrível, Bhishma, o filho de Suntanu, avançou impetuosamente em Yudhishthira Então os rinjaias com seus carros, elafantes, e cavalos, tremerão E eles Consideraram Yudhishthira como já estando dentro das mandíbulas da morte O Senhor Yudhishthira, no entanto, da linhagem de Kuro, acompanhado pelos Gêmeos, procedeu em direção àquele arqueiro poderoso, aquele tigre entre Homens, Bhishma Então o filho de Pandu, disparando naquela batalha milhares De flechas, encobriu Bhishma como nuvens encobrindo o sol E aquelas inúmeras Flechas, bem disparadas por Yudhishthira, foram recebidas pelo filho de Ganga em Grupos distintos a centenas e milhares E assim também, ó majestade, inúmeras Foram as flechas atiradas por Bhishma, em retorno, as quais pareciam com Bandos de insetos percorrendo o ar Em metade do tempo utilizado em um piscar De olhos, Bhishma, o filho de Suntanu, naquela batalha, fez o filho de Kunfi Invisível por meio suas inúmeras flechas disparadas em grupos Então o rei Yudhishthira, excitado com raiva, disparou no caurava de grande alma uma flecha Longa parecendo uma cobra de veneno virulento Aquele poderoso guerreiro em Carro, Bhishma, no entanto, ó rei, cortou naquele combate, com uma flecha, de Cabeça, em forma de ferradura, aquela flecha disparada do arco de Yudhishthira Antes que ela pudesse alcançá-lo Tendo cortado aquela flecha longa parecida Com a própria morte, Bhishma então matou naquela batalha os corsés, enfeitados Com ouro, daquele príncipe da linhagem de Kuro Então Yudhishthira, o filho de Pando, abandonando aquele carro cujos corsés tinham sido mortos, rapidamente Subiu sobre o carro de Nácula de grande alma Então Bhishma aquele subjugador De cidades hostis, excitado com raiva, e se aproximando dos gêmeos naquela Batalha, cobriu-os com flechas Vendo aqueles dois, irmãos, ó rei, assim afligidos Pelas flechas de Bhishma, Yudhishthira começou a refletir seriamente desejoso, ó Monarca, de, efetuar, a destruição de Bhishma Então Yudhishthira, ó rei, instigou Seus amigos e os soberanos, ao seu lado, dizendo Matem Bhishma o filho de Sunutano, se unindo Então todos aqueles soberanos, ouvindo essas palavras do Filho de Paritá, cercaram o avô com um grande número de carros Teu pai Devavranta então, assim cercado por todos os lados, começou a se divertir, ó rei Com seu arco, derrubando, todo o tempo, muitos poderosos guerreiros em carros Ele da família de Kuro, assim se movendo rapidamente sobre o campo de batalha Os Pandavas viram parecendo um leão jovem na floresta em meio a um bando de Veados Proferindo um rugido alto naquela batalha e infligindo temor nos corações De bravo os guerreiros por meio de suas flechas, os Kshatriyas o observarão, ó rei Todos cheios de medo, como animais inferiores ao verem um leão De fato os Kshatriyas contemplaram os movimentos daquele leão da raça Baratain Batalha parecer com aqueles de um incêndio ajudado pelo vento enquanto Consumindo uma pilha de grama seca Ibishma naquela batalha derrubou-as Cabeças de guerreiros em carros como um homem habilidoso derrubando, com 189 Pedras, frutos maduros, da palmeira, de árvores que as produzem E as cabeças De guerreiros, ó rei, caindo sobre a superfície da terra produziam um barulho alto Parecido com aquele de uma chuva de pedras Durante a continuação daquela Batalha violenta e aterradora Uma grande confusão começou entre todas as Tropas E por causa daquela confusão as formações de combate, de ambos os Exércitos, foram rompidas E os Kshatriyas convocando uns aos outros Individualmente, aproximaram-se uns dos outros para lutar Então Sikandim Avistando o avô dos Baratas, avançou nele impetuosamente, dizendo Espere Espere Lembrando-se, no entanto, da feminilidade de Sikandim, e Desconsiderando-o por isso, Bhishma procedeu contra os Srinjaias Nisso os Srinjaias, vendo Bhishma naquela grande batalha, estavam cheios de alegria É Eles deram diversos tipos de gritos altos, misturados com o Clé e de suas Conchas Então começou uma batalha violenta no decorrer da qual Carrozi Elafantes ficaram emaranhados uns com os outros E essa era aquela hora do dia Ó Senhor, quando o Sol estava no outro lado, do Meridiano Então Dristadiuna, o príncipe dos Panchalas, e aquele poderoso guerreiro em carro Sutiaki, afligiram muito a hoste, Barata, com chuvas de flechas e lanças E com Inúmeras flechas, ó rei, aqueles dois começaram a derrotar teus guerreiros Naquela batalha Teus combatentes, no entanto, ó touro entre homens, embora Massacrados em batalha, dessa maneira, não fugiram da luta, tendo tomado uma Decisão nobre naquele combate De fato, tuas tropas começaram a atacar de Acordo com a medida de sua coragem Enquanto, no entanto, ó rei, teus Combatentes de grande alma estavam sendo massacrados pelo filho Ilustrid Prissata, altos gritos de dor eram ouvidos entre eles Ouvindo aqueles gritos altos Aquele par de poderosos guerreiros em carros do teu exército Vinda e Anuvinda De Avernte, foram rapidamente contra o filho de Prissata E aqueles poderosos Guerreiros em carros, matando rapidamente seus corsés, juntos cobriram o filho De Prissata com chuvas de flechas Nisso aquele poderoso guerreiro em carro, o Príncipe dos Panchalas, pulando rapidamente daquele seu carro, subiu sem perda De tempo no carro de Sutiaki de grande alma Então o rei Yudhishthira, apoiado Por uma grande tropa, procedeu contra aqueles castigadores de inimigos, os dois Príncipes de Avernte excitados com raiva Similarmente teu filho, ó Majestade, com toda preparação, resistiu, cercando Vinda e Anuvinda naquela batalha, para Apoiá-los Arjuna também naquela batalha, excitado com raiva, lutou contra Muitos touros da classe Kshatriya, como o manejador do raio contra os Ajuras Drona também, que sempre faz o que é agradável para teu filho, inflamado com Ira naquela batalha, começou a consumir os Panchalas como fogo consumindo Uma pilha de algodão Teus outros filhos, ó rei, posuindo Duhyodna como seu Chefe, circundando Bhishma naquela batalha, lutaram contra os Pandavas Então Quando o sol assumiu uma cor vermelha, pouco antes de se pôr, o rei Duhyodna, ó Barata, dirigindo-se às tuas tropas, disse, não percam tempo É Enquanto eles estavam assim lutando e realizando feitos de realização difícil, o sol Tendo-se tornado invisível por sua retirada atrás da colina ocidental, lá logo flui Perto do crepúsculo, um rio horrível cuja correnteza e vagalhões eram de sangue E que estava infestado por inúmeros chacais E o campo de batalha tornou-se Terrível, cheio como estava de fantasmas e com aqueles chacais uivando Horrivelmente, presagiando mal Rakshasas e Pisachas e outros canibais eram Cento e noventa Vistos por toda parte, há centenas e milhares Então Arjuna, tendo vencido aqueles Reis encabeçados por Susarman junto com todos os seus seguidores, no meio de Sua divisão, procedeu em direção à sua tenda E o senhor Yudhishthira também Da família de Kuro, acompanhado por seus irmãos, e seguido por suas tropas Procedeu, ó rei, quando a noite começou, para sua tenda E Bimazena também Tendo vencido aqueles reis, isto é, aqueles guerreiros Encabeçados por Do Hildna, procedeu em direção à sua tenda E o rei do Hildna, com suas Tropas, cercando Bhishma, o filho de Sunutano, naquela grande batalha procedeu Em direção à sua tenda E Drona, e o filho de Drona, e Kripa, e Salia, e Krita Varmanda, linhagem Satvata, circundando todo o exército, d'Artarastra Foram em direção às suas tendas E similarmente Suthiaki também, ó rei, e Dristadiuna, o filho de Prisata, circundando o seu exército, foram para suas Tendas Foi assim, ó rei, que aqueles castigadores de inimigos, tuas tropas e os Pandavas, cessaram de lutar quando veio a escuridão Então os Pandavas, e os Kauravas, se retirando para suas tendas, entraram nas mesmas, elogiando uns Aos outros E fazendo arranjos para a proteção de seus bravos guerreiros e Despondo postos avançados de acordo com o regulamento, eles arrancaram as Flechas, de seus corpos, e se banharam em diversos tipos de água E Brarmanaz Realizaram ritos propiciatórios para eles, e bardos cantaram seus louvores É Aqueles homens renomados se divertiram por algum tempo em acompanhamento Com música vocal e instrumental E por um tempo a cena inteira parecia o próprio Céu E aqueles touros entre homens por um tempo não falaram da batalha É Quando ambos os exércitos cheios de homens cansados e elafantes e corséis Dormiram lá, eles se tornaram, ó monarca, belos de se contemplar 88 Sanjaya disse, tendo passado a noite em sono profundo Aqueles soberanos De homens, os Kauravas e os Pandavas, mais uma vez procederam para a Batalha E quando as tropas de ambos os exércitos estavam prestes a se dirigir Para o campo, grande foi o tumulto ouvido lá, parecendo o barulho alto do próprio Oceano Então o rei do Hildna, Ishitrazena, e Vivinsat, e aqueles principais Dos guerreiros em carros, Bhishma e o filho de Barandwaja possuidores de grande Destreza, aqueles poderosos guerreiros em carros, vestidos com armadura e Juntos, ó rei, formaram com grande cuidado a formação de combate dos Kauravas Contra os Pandavas Tendo formado aquela poderosa ordem de batalha bravia Com o oceano e tendo como seus vagalhões e correntes a seus corséis Ela Fantes, teu pai Bhishma, o filho de Suntano, então, ó rei, procedeu na Vanguarda do exército inteiro, apoiado pelos Malavas, e os habitantes dos países Do sul, e os Aventes Ao lado dele estava o filho valente de Barandwaja Acompanhado pelos Polindas, os Paradas, e os Kshudra Kamalavas Ao lado de Drona estava o bravo Bagadatta, ó rei, firmemente determinado em luta Acompanhado pelos Magadias, os Kalingas, e os Pisachas Atrás de Bagadatta Estava Vrihadvala o rei dos Kozalas acompanhado pelos Melacas, os Tripuras, e Os Xixilas Ao lado de Vrihadvala estava o bravo Trigarta, o soberano de 191 Prastala, acompanhado por um grande número dos Kamvojas, e por Yavnas Aos milhares Ao lado do soberano dos Trigartas, ó Barata, procedia aquele herói Poderoso, o filho de Drona, proferindo rugidos leoninos e enchendo a terra com Aqueles gritos Ao lado do filho de Drona procedia o rei do Riodna com Exército inteiro, cercado por seus irmãos Atrás de do Riodna procedia Kripal Filho de Saradvat Foi assim que aquela ordem de batalha imensa, parecendo um Verdadeiro oceano, avançou, para o combate E estandartes e guarda-sóis Brancos, ó senhor, e belos bracelets e arcos caros derramavam sua refugência Lá, e contemplando aquela formação de combate poderosa de tuas tropas, aquele Grande guerreiro em carro e o de Esthira dirigiu-se rapidamente ao generalíssimo De seus exércitos, o filho de Prisata dizendo, veja, ó grande arqueiro, aquela Ordem de batalha, já formada, parecendo o oceano Tu também, ó filho de Prisata, forme sem demora tua ordem de batalha contrária Assim endereçado O filho heróico de Prisata, ó grande rei, formou aquela terrível formação de Combate chamada Sringataka que é destrutiva de todas as formações hostis Nos Chifres estavam Bimazena e aquele poderoso guerreiro em carro, Sutiaki, com Muitos milhares de carros como também de cavalos e infantaria Próximo a eles Estava aquele principal dos homens, Arjuna, de corcéis brancos e tendo Krishna Com o seu quadrigário No centro estavam o rei de Esthira e os filhos gêmeos de Pando com Madri Outros arqueiros nobres, conhecedores da ciência de ordens De combate, com suas tropas, completavam aquela ordem de batalha Na Retaguarda estavam dispostos Abhimanyu, e aquele poderoso guerreiro em carro Virata, e os filhos de Draupadi e o Rakshasa Gatotkasha Assim, ó Barata Tendo formado sua ordem de batalha poderosa, os Pandavas heróicos esperarão Sobre o campo, ansiando pela batalha e desejosos de vitória E o barulho alto de Baterias se misturando com o clé de conchas e rugidos leoninos e gritos, dos Combatentes, e a batida de seus braços, se tornou terrível e encheu todos os Pontos do horizonte Então aqueles guerreiros corajosos, se aproximando uns dos Outros para lutar, olharam uns para os outros, ó rei, com olhos sem piscar Então Ó soberano de homens, os guerreiros, primeiro desafiando uns aos outros pelo Nome, lutaram uns com os outros Então começou uma batalha violenta e terrível Entre tuas tropas e aquelas do inimigo atacando umas às outras E naquela Batalha, ó barata, flechas afiadas caíam em chuvas como cobras terríveis com Bucas escancaradas E dardos pólidos de força impetuosa, lavados com óleo, ó Rei, brilhavam como os lampejos refulgentes do relâmpago das nuvens E massas Enfeitadas com ouro e ligadas a ganchos concorrentes eram vistas caindo por Todo o campo, parecendo belos topos de colinas E sabres da cor do céu sem Nuvens, azul, ó barata, e escudos de peles de touro e decorados com cem luas Conforme eles caíam em todos os lugares sobre o campo, ó rei, pareciam belos É Quando os dois exércitos, ó rei, estavam engajados em lutar um com o outro, eles Pareciam resplandecentes como as rostes celestes e demoníacas lutando entre Si Por toda parte eles avançavam uns contra os outros em batalha Os mais Notáveis dos nobres guerreiros em carros, se lançando impetuosamente contra Guerreiros em carros naquela batalha aterradora, prosseguiram lutando, com as Cangas de seus carros engatadas com aquelas de seus adversários É, ó touro da Raça barata, por todo o campo lampejos de fogo misturados com fumaça eram Gerados, por causa de fricção, nas presas de Elaphantes lutando E combatentes 192 Nas costas de Elaphantes, atingidos por lanças, eram vistos caírem por todos os Lados como blocos, soltos, de topos de colinas E bravo os soldados de infantaria Lutando com seus braços nus ou com lanças, e golpeando uns aos outros Pareciam muitos belos E os guerreiros das rostes caurava e pandava, se Aproximando uns aos outros naquele conflito, despachavam uns aos outros com Diversas espécies de flechas para a residência de Yama Então Bhishma, o filho De Suntano, enchendo, o ar, com o estrépito de seu carro, e privando o inimigo de Seus sentidos pelo som de seu arco, avançou contra os pandavas em batalha Os Guerreiros em carros dos pandavas, também, encabeçados por Dristadeuna Proferindo gritos ferozes, avançaram nele, firmemente resolutos em combate Então começou, ó Bharata, uma batalha entre infantaria, guerreiros em carros, e Elafantes, deles e teus, na qual os combatentes ficaram todos emaranhados uns Com os outros 89 Sanjaya disse, os pandavas eram incapazes até de olhar para Bhishma Excitado com raiva em batalha e chamuscando tudo em volta como o próprio sol Derramando calor ardente Então as tropas, pandava, por ordem do filho de Dharma, avançaram no filho de Ganga que estava oprimindo, tudo, com suas Flechas afiadas Bhishma, no entanto, que se deleitava em batalha derrubou os Arqueiros mais poderosos dentre os Rinjaias e os Panchalas, com suas flechas Embora massacrados dessa maneira por Bhishma, os Panchalas junto com os Sumacas ainda avançaram impetuosamente nele, abandonando o medo da morte O heróico Bhishma, o filho de Sunutano, no entanto, naquela batalha, cortava, ó rei Os braços e cabeças de seus guerreiros em carros Teu pai Devavranta privou seus Guerreiros em carros de carros E as cabeças de soldados da cavalaria sobre seus Cavalos de batalha caíam rapidamente E nós vimos, ó rei, ela fanu-teis enormes Parecendo com colinas, privados de seus condutores, e paralisados pelas armas De Bhishma, jazendo por toda parte Entre os Pandavas, ó rei, não havia outro Homem exceto aquele principal dos guerreiros em carros, o poderoso Bhimazena Que pudesse resistir a Bhishma De fato, só Bhima, se aproximando de Bhishma Enfrentou-o em batalha Então naquele combate entre Bhima e Bhishma, um Tumulto selvagem e terrível surgiu entre todas as tropas, dos Kauravas Os Pandavas então, cheios de alegria, proferiram gritos leoninos Durante aquela Carnificina destrutiva, o rei do Hildna, cercado por seus irmãos, protegeu Bhishma naquela batalha Então aquele principal dos guerreiros em carros, Bhima Matou o quadrigário de Bhishma Nisso os corséis não mais controlados correram Para longe do campo com o carro Então aquele matador de inimigos, Bhima, com Uma flecha afiada tendo uma cabeça de ferradura, cortou a cabeça de Sunaba Assim, morto, o último caiu no chão Quando aquele teu filho, aquele poderoso Guerreiro em carro e grande arqueiro estava morto, sete dos seus heróicos irmãos Ó majestade, não puderam tolerar, quietamente, aquele ato Estes, isto é Aditya Ketu e Vavazin, e Kundadjara e Maodara, e Apradita, e Panditaka e o Invencível Vizalaksha, vestidos em armadura matizada e com suas belas cotas de Malha e armas, estes opressores de inimigos desejosos de lutar, avançaram 193 Contra o filho de Pandu E Maodara, naquela batalha, perfurou Bhima Zenacon Nove flechas aladas, cada uma aparecendo com o raio em força, como o matador De Vritra atingindo, o grande Ajura, Namushi E Aditya Ketu atingiu com setenta Flechas, e Vishnu com cinco E Kundadjara atingiu com noventa flechas, e Vizalaksha com sete E aquele conquistador de inimigos, o poderoso guerreiro em Carro Apradita, ó rei, atingiu Bhima Zenacon de grande força com muitas flechas É Panditaka também, em batalha, perfurou-o com três flechas Bhima, no entanto Não suportou, quietamente, esses ataques de seus inimigos em batalha Agarrando com força o arco com sua mão esquerda, aquele opressor de inimigos Cortou, naquela batalha, a cabeça, com uma flecha reta, de teu filho Apradita Ornada com um nariz fino Assim vencido por Bhima, sua cabeça então caiu no Chão? Então, na própria vista de todas as tropas, Bhima despachou, com outra Flecha de cabeça larga, o poderoso guerreiro em carro com Kundadjara para o domínio Da morte Então aquele herói de alma incomensurável, mais uma vez mirando Uma flecha, disparou a, ó Bharata, em Panditaka naquela batalha E a flecha? Matando Panditaka, entrou na terra, como uma cobra impelida pela morte Entrando rapidamente na terra depois de despachar a pessoa, cuja hora tinha Chegado De alma não deprimida, aquele herói então, ó rei, lembrando de suas Antigas misérias, derrubou a cabeça de Vizalatxa, cortando-a com três flechas Então Bhima, naquela batalha, atingiu o arqueiro poderoso Maudara no centro do Peito com uma flecha comprida Morto, imediatamente, ó rei, o último caiu no Chão? Então, ó Bharata, cortando com uma flecha o guarda-sol de Aditya Ketu Naquela batalha, ele cortou sua cabeça com outra flecha de cabeça larga de corte Excelente Então, ó monarca, estimulado pela ira, Bhima, com outra flecha reta Despachou Vavazin para a residência de Yama Então teus outros filhos, ó rei Todos fugiram considerando que eram verdadeiras as palavras que Bhima tinha Proferido no, meio da, assembleia, Kaurava, isto é, sua promessa de que em Batalha ele mataria todos os filhos de Dhritarashtra Então o rei do Hildna Afligido pela tristeza por conta de seus irmãos, dirigiu-se a todas as suas tropas Dizendo, lá está Bhima Que ele seja morto Assim, ó rei, teus filhos, aqueles Arqueiros poderosos, vendo seus irmãos mortos, lembraram daquelas palavras Benéficas e pacíficas que Vidura de grande sabedoria tinha falado De fato Aquelas palavras do sincero Vidura estão agora sendo realizadas, aquelas Palavras benéficas, ó rei, as quais, influenciado por cobiça e insensatez como Também por afeição por teus filhos, tu naquele tempo não pudeste entender A Julgar pelo modo no qual aquele herói de braços fortes está matando os Kauravas Parece que aquele filho poderoso de Pandu seguramente tomou seu nascimento Para a destruição dos teus filhos Enquanto isso, o rei do Hildna, ó majestade Dominado por grande pesar, foi até Bhima, e lá, tomado pela tristeza, ele Começou a lamentar, dizendo, meus irmãos heróicos têm sido mortos em batalha Por Bhima Zena Embora, além disso, todas as nossas tropas estejam lutando Bravamente, contudo elas também estão fracassando Tu puriças-nos Desconsiderar, comportando-te, como tu te comportas, como um espectador Indiferente Ai, que rumo eu tomei Veja meu destino infeliz Sanjaya continuou, ouvindo essas palavras cruéis de do Hildna, teu pai Devavranta com olhos cheios de lágrimas disse para ele, isso mesmo foi dito por 194 Min antes, como também por Drona, e Vidura, e a renomada Gandhari Ó filho, tu Então não compreendeste Ó opressor de inimigos, também foi decidido antes por Min que nem eu mesmo, nem Drona, escaparemos com vida dessa batalha Eu te Digo realmente que aqueles sobre quem Bhima lançar seus olhos em batalha, ele Certamente matará Portanto, ó rei, convocando toda tua paciência, e firmemente Resoluto em batalha, lute com os filhos de Parita, fazendo do céu tua meta Com Relação aos Pandavas, eles não podem ser vencidos pelos próprios deuses com Vasva, em sua chefia Portanto, colocando teu coração firmemente na batalha Lute, ó Barata 90 Dritarashtra disse, vendo meus filhos, tantos em número, ó Sanjaya, mortos Por uma única pessoa, o que Bhima e Drona e Kripa fizeram em batalha Dia Após dia, ó Sanjaya, meus filhos estão sendo mortos Eu penso, ó Suta, que eles Estão completamente tomados por destino mal, visto que meus filhos nunca Vencem mas são sempre vencidos Quando meus filhos permanecendo no meio Daqueles heróis que não recuam, isto é, Drona e Bhima, e Kripa de grande Alma, e o filho heróico de Somadatta e Bagadatta, e Asvatamã também, ó Filho, e outros bravos guerreiros, ainda estão sendo mortos em batalha, o que isso Pode ser considerado exceto o resultado do destino O perverso do Hyodna não Compreendeu, nossas, palavras antes, embora admoestado por mim, ó filho, e por Bhima e Vidura Embora proibido, sempre por Gandhari, também, por motivos De fazer bem a ele, do Hyodna de Mente Ma não despertou antes de sua Insensatez Aquele, comportamento, agora deu resultado, visto que Bhima Zena Excitado com cólera, despacha, dia após dia em batalha, meus filhos insensatos Para a residência de Yama Sanjaya disse, aquelas palavras excelentes de Vidura, proferidas para teu Bem, mas as quais tu então não compreendeste, agora vieram a ser realizadas Vidura disse, impeça teus filhos de jogar dados Como um homem cuja hora Chegou recusando o remédio apropriado, tu naquela época não escutaste as Palavras dos teus amigos bem-querentes te aconselhando, para o teu bem Aquelas palavras proferidas pelos vertuosos têm sido agora realizadas diante de ti De fato, os cauravas estão agora sendo destruídos por terem rejeitado aquelas Palavras, dignas de aceitação, de Vidura e Drona e Bishma e outros Bem-querentes teus Essas consequências aconteceram exatamente quando tu te Recusaste a escutar aqueles conselhos As más consequências, que agora te Alcançaram, se originaram naquele momento quando os conselhos benéficos de Vidura foram rejeitados Ouça agora, no entanto, a minha narração da batalha Exatamente como ela tem acontecido Ao meio-dia a batalha se tornou Extremamente horrível e repleta de grande carnificina Ouça-me, ó rei, enquanto Eu a descrevo Naquele momento todas as tropas, do exército Pandava Excitadas pela raiva, avançarão, por ordem do filho de Dharma, somente contra Bishma pelo desejo de matá-lo Drista de Una e Sikandim, e o poderoso Guerreiro em carro Sutiaki, acompanhados, ó rei, por suas tropas, avançarão 195 Contra Bishma sozinho E aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, Virata E Drupada, com todos os Somakas, avançaram em batalha contra Bishma Sozinho E os Kaikeyas, e Drista Ketu, e com Tiboja, equipados com armadura e Apoiados por suas tropas, avançaram, ó rei, contra Bishma sozinho E Arjuna, e Os filhos de Draupadi, e Shekitana de grande destreza, procederam contra todos Os reis, que estavam, sob o comando de Duryodhana E o heróico Abhimanyu, e Aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Idinva, e Bimazena excitado Com cólera, avançaram contra os, outros, Kauravas Assim, os Pandavas Divididos em três grupos começaram a massacrar os Kauravas E da mesma Maneira os Kauravas também, ó rei, começaram a massacrar seus inimigos Aquele principal dos guerreiros em carros, isto é, Drona excitado com cólera Avançou contra os Somakas e os Srinjaias, desejoso de mandá-los para a Residência de Yama Nisso gritos altos de dor se elevaram dentre os bravos Srinjaias enquanto eles estavam sendo massacrados, ó rei, pelo filho de Barandwaja com arco na mão Grande número de Kshatrias, derrubados por Drona, eram vistos todos convulsionando como pessoas se contorcendo na Agonia de doença Por todo o campo eram continuamente ouvidos gemidos e Gritos e lamentos parecendo aqueles de pessoas afligidas pela fome E assim um Poderoso Bimazena, estimulado pela fúria, e como um segundo Yama, causou Uma carnificina terrível entre as tropas Kaurava Lá naquela batalha terrível, por Causa dos guerreiros matando uns aos outros, um rio terrível começou a fluir cuja Correnteza revolta consistia em sangue E aquela batalha, ó rei, entre os Kuruzi Os Pandavas, se tornando violenta e horrível, começou a aumentar a população Do reino de Yama Então naquela batalha Bima excitado com cólera se lançou Com grande impetuosidade sobre a divisão de Elafantes, dos Kauravas, e Começou a mandar muitos para as regiões da morte Então, ó Barata, atingidos Pelas flechas de Bima, alguns daqueles animais caiam, alguns eram paralisados Alguns gritavam, de dor, e alguns fugiam em todas as direções Elafantes Enormes, suas trombas cortadas e membros mutilados, gritando como grus Começaram, ó rei, a cair ao chão Nácula e Surdeva se lançaram sobre a Cavalaria, Kaurava Muitos corcéis com guirlandas de ouro em suas cabeças e Com seus pescoços e peitos enfeitados com ornamentos de ouro, eram vistos Serem mortos há centenas e milhares A terra, ó rei, estava coberta com corcéis Caídos E alguns estavam privados de suas línguas, e alguns respiravam com Dificuldade, e alguns proferiam gemidos baixos, e alguns estavam desprovidos de Vida A terra parecia bela, ó chefe de homens, com aqueles corcéis de tais Diversas espécies Ao mesmo tempo, ó barata, ela parecia ferozmente Resplandecente, ó monarca, com um grande número de reis mortos por Arjuna Naquela batalha E coberta com carros quebrados e estandartes e guarda-sóis Brilhantes partidos, com chamaras e leques rasgados, e armas poldaroças Quebradas em fragmentos, com guirlandas e colares de ouro, com bracelets, com Cabeças enfeitadas com brincos, com proteções para a cabeça soltas, de Cabeças, com bandeiras, com belos fundos de carros, ó rei, e com tirantes e Redias, a terra resplandecia tão brilhantemente como ela brilha na primavera Quando coberta com flores E foi assim, ó barata, que a hoste Pandava sofreu Destruição quando Bishma o filho de Sunutano, hidrona aquele principal dos Guerreiros em carros, e as Vataman, e Kripa, e Krita Varman, estavam cheios de 196 Ira E da mesma maneira teu exército também sofreu o mesmo tipo de destruição Quando o outro lado, isto é, os heróis Pandava, estavam excitados com raiva 91 Sanjaya disse, durante o progresso, ó rei, daquela batalha feroz repleta da Matança de heróis grandiosos, Sakuni o filho glorioso de Suvala, avançou contra Os Pandavas E assim também, ó monarca, o filho de Lídica da linhagem Satvata, aquele matador de heróis hostis, avançou naquela batalha contra as Tropas Pandava E sorrindo naquele momento, vários guerreiros no teu lado, com Um grande número de corcéis consistindo do melhor da raça Canvoja como Também daqueles nascidos no país dos rios, e daqueles pertencentes a Arataí Mahi e Sindu, e daqueles de Vanayu também que eram de cor branca, e Finalmente aqueles de países montanhosos, cercaram, o exército Pandava É Assim também com cavalos, extremamente velozas, rápidos como os próprios Ventos, e pertencentes a raça Titiri, outros cercaram aquele exército E com Muitos cavalos, vestidos com armadura e enfeitados com ouro, os principais de Sua raça e velozas como os ventos O filho poderoso de Arjuna, Iravat, aquele Matador de inimigos, se aproximou do exército, Kaurava Aquele filho belo e Valente de Arjuna, chamado Iravat, foi gerado na filha do rei dos Nagas pelo Inteligente Parf Seu marido tendo sido morto por Garuda, ela ficou Desamparada, e de alma triste Sem filhos como ela era, ela foi concedida, para Arjuna, por Iravat de grande alma Parf aceitou-a como esposa, indo até ele Como ela foi sob a influência do desejo Foi assim que aquele filho de Arjuna foi Gerado na esposa de outro Abandonado por seu tio perverso por ódio de Parf Ele cresceu na região dos Nagas, protegido por sua mãe E ele era belo e dotado De grande força, possuidor de diversos talentos, e de bravura incapaz de ser Frustrada Sabendo que Arjuna tinha ido à região de Indra, ele foi para lá Rapidamente Iravat de braços fortes, possuidor de bravura incapaz de ser Frustrada, se aproximando de seu pai, saudou-o devidamente, permanecendo Diante dele com mãos unidas E ele se apresentou a Arjuna de grande alma Dizendo, eu sou Iravat, abençoado sejas tu, e eu sou teu filho, ó senhor E ele Lembrou Arjuna de todas as circunstâncias ligadas com o encontro do último com Sua mãe E nisso o filho de Pandu se lembrou de todas aquelas circunstâncias Exatamente como elas aconteceram Abraçando seu filho então que parecia com Ele mesmo em habilidades, Parf, na residência de Indra, estava cheio de Alegria Iravat de braços fortes então, ó rei, nas regiões celestes foi, ó Bharata Alegremente mandado por Arjuna, com relação ao seu próprio propósito, nessas Palavras, quando a batalha ocorrer, assistência deve ser dada por ti Dizendo Sim, ó senhor, ele partiu E agora na hora da batalha ele se apresentou, ó rei Acompanhado por um grande número de corsés de grande velocidade e cor bela E aqueles corsés, enfeitados com ornamentos de ouro, de várias cores e rapidez Excelente, repentinamente corriam sobre o campo, ó rei, como cisnes sobre a Superfície do vasto oceano E aqueles corsés se lançando sobre os teus de Velocidade excelente, baterão seus peitos e narizes contra aqueles dos teus Afligidos por sua própria colisão impetuosa, contra os teus, eles caíram de Repente, ó rei, ao chão E por causa daqueles corsés como também dos teus, ocasionados por aquele choque sons altos foram Ouvidos parecendo os que ocorrem no ataque de Garuda E os cavaleiros daqueles corsés, ó rei, colidindo Dessa maneira uns contra os outros naquela batalha, começaram a matar uns aos Outros ferozmente E durante aquele combate geral o qual foi violento e terrível, os Cavalos de batalha de ambos os lados, escapando da pressão da batalha, fugiam Desenfreadamente sobre o campo Enfraquecidos pelas flechas uns dos outros Guerreiros valentes, com seus cavalos mortos sob eles, e eles mesmos Desgastados pelo esforço, pereciam rapidamente ferindo uns aos outros com Sabres Então quando aquelas divisões de cavalaria estavam diminuídas e um Restante somente sobrevivia, os irmãos mais novos do filho de Suvala Possuidores de grande sabedoria, saíram, ó barata, da formação de combate Caurava, para a vanguarda da batalha, montados em excelentes cavalos que Pareciam a própria tempestade em velocidade e na violência de sua arremetida e Que eram bem treinados e nem velhos nem novos Aqueles seis irmãos dotados De grande força, isto é, Gaia, Gavatsha, Vrissava, Charmavatra, Arjava, e Suka Saíram precipitadamente da poderosa formação de combate, Caurava, protegidos Por Sakuni e por suas respectivas tropas de grande coragem, eles mesmos Vestidos em armadura, hábeis em batalha, ferozes em aparência, e possuidores De grande poder Abrindo caminho através daquela invencível divisão de cavalaria Dos Pandavas, Otto de braços fortes, aqueles guerreiros Gandhara que podiam Ser vencidos com dificuldade, apoiados por uma grande tropa, desejosos do céu Anseando pela vitória, e cheios de alegria, penetraram nela Vendo-os cheios de Alegria, o bravo Iravat, dirigindo-se aos seus próprios guerreiros enfeitados com Diversos ornamentos e armas, disse para eles, adotem tães planos pelos quais Esses guerreiros Dhritarashtra com suas armas e animais possam ser todos Destruídos Dizendo sim, todos aqueles guerreiros de Iravat começaram a matar Aqueles soldados Dhritarashtra poderosos e invencíveis Vendo seus próprios Guerreiros assim derrubados pela divisão de Iravat, aqueles filhos de Suvala, não? Podendo tolerar isso friamente, avançaram todos em Iravat e o cercaram por todos Os lados E mandando, todos os seus seguidores, atacarem aqueles de Iravat com Lanças, aqueles heróis se moveram rapidamente sobre o campo, criando uma Grande confusão Iravat, perfurado com Com raiva, privou todos aqueles adversários de Seus sentidos, perfurando-os, naquela batalha, com flechas afiadas E aquele Castigador de inimigos, arrancando aquelas lanças de seu corpo, atingiu com elas Os filhos de Suvala em batalha Então desembanhando sua espada polida e Pegando um escudo, ele avançou a pé, desejoso de matar os filhos de Suvala Naquele combate Os filhos de Suvala, no entanto, recuperando seus sentidos Mais uma vez avançaram em Iravat, excitados com ira Iravat, no entanto Orgulhoso de sua força, e mostrando sua agilidade de mão, procedeu em direção A todos eles, armado com sua espada Movendo-se como ele se movia com Grande energia, os filhos de Suvala, embora eles se movimentassem sobre seus Cento e noventa e oito Cavalos velosas, não podiam encontrar uma oportunidade para atingir aquele herói A pé Vendo-o então a pé, seus inimigos o cercarão de perto e desejarão Capturá-lo Então aquele opressor de inimigos, vendo eles próximos de si mesmo Cortou, com sua espada, seus braços direito e esquerdo, e mutilou seus outros Membros Então aqueles braços deles enfeitados com ouro, e suas armas, caíram No chão, e eles mesmos, com membros mutilados, caíram no campo, privados de Vida Somente Vriçava, ó rei, com muitos ferimentos em seu corpo, escapou Com vida, daquela batalha terrível destrutiva de heróis Vendo-os jazendo sobre o Campo de batalha, teu filho do Hildna, cheio de raiva disse para aquele Rakshasa de aparência terrível, isto é, o filho de Hissias Ringa, Alambucha Aquele grande arqueiro versado em ilusão, aquele castigador de inimigos, que Nutria sentimentos de animosidade contra Bimazena por causa da morte de Vaca, essas palavras, veja, ó herói, como o filho poderoso de Falguni, versado Em ilusão, tem-me causado um dano grave por destruir minhas tropas Tu Também, ó senhor, és capaz de ir a todos os lugares à vontade e habilidoso em Todas as armas de ilusão Tu nutris animosidade também por Parf Portanto Mate este em batalha Dizendo sim, aquele Rakshasa de aparência terrível Procedeu com um rugido leonino para aquele local onde o filho poderoso e jovem De Arjuna estava E ele era apoiado pelos guerreiros heróicos de sua própria Divisão, há aves em atacar, bem montados, habilidosos em batalha e lutando com Lanças brilhantes Acompanhado pelo restante daquela divisão de cavalaria Excelente, dos Kauravas, ele procedeu, desejoso de matar em batalha o Poderoso Iravat Aquele matador de inimigos, isto é, o bravo Iravat Excitado com Raiva, e avançando rapidamente pelo desejo de matar o Rakshasa, começou a Resistir a ele Vendo-o avançar, o Rakshasa poderoso rapidamente se colocou Perto para expor seus poderes de ilusão O Rakshasa então criou diversos Cavalos de batalha ilusórios os quais eram montados por Rakshasas terríveis Armados com lanças e machados Aqueles dois mil batedores hábeis avançando Com fúria, foram no entanto, logo mandados para as regiões de Yama, caindo no Combate com as tropas de Iravat E enquanto as forças armadas de ambos Pereceram, ambos, invencíveis em batalha, enfrentaram um ao outro como Vritra E Vazva Vendo o Rakshasa, que era difícil de ser subjugado em batalha Avançando em direção a ele, o poderoso Iravat, excitado com raiva, começou a Deter seu avanço E quando o Rakshasa chegou mais perto dele, Iravat com sua Espada rapidamente cortou seu arco, como também cada uma de suas flechas em Cinco fragmentos Vendo seu arco cortado, o Rakshasa rapidamente se elevou Para o céu, confundindo com sua ilusão o enfurecido Iravat Então Iravat também Difícil de aproximação, capaz de assumir qualquer forma à vontade, e tendo o Conhecimento de quais são os membros vitais do corpo, se elevando ao céu, e Confundindo com sua ilusão o Rakshasa, começou a cortar os membros do último Naquela batalha, e assim os membros do Rakshasa foram repetidamente cortados Em vários pedaços Naquele momento o Rakshasa, no entanto, ó rei, renasceu Assumindo uma aparência jovem Ilusão é natural para eles, e sua idade e forma São ambos dependentes de sua vontade E os membros daquele Rakshasa, ó rei Cortados em pedaços, apresentavam uma bela visão Iravat, excitado com raiva Repetidamente cortou aquele Rakshasa poderoso com seu machado afiado O Bravo Rakshasa, assim cortado em pedaços como uma árvore pelo poderoso Cento e noventa e nove Iravat, rugia ferozmente E aqueles rugidos dele se tornaram ensurdecedores Mutilado com o machado, o Rakshasa começou a emanar sangue em torrentes Então, Alan Vusha, o filho poderoso de Hissias Ringa, vendo seu inimigo Resplandecendo com energia, ficou enfurecido e ele mesmo empregou sua Destreza naquele combate Assumindo uma forma prodigiosa e feroz, ele se Esforçou para apanhar o filho heróico de Arjuna, o renomado Iravat Na vista de Todos os combatentes lá presentes, contemplando aquela ilusão do Rakshasa Perverso na vanguarda da batalha, Iravat ficou cheio de raiva e adotou medidas Por ele mesmo recorrer à ilusão E quando aquele herói, que nunca se retirava da Batalha, ficou inflamado com cólera, um naga parente dele pelo lado de sua mãe Se aproximou dele Cercado por todos os lados, naquela batalha, por nagas Aquele naga, ó rei, assumiu uma forma enorme e poderosa como o próprio Ananta Com diversas espécies de nagas então ele cobriu o Rakshasa Enquanto era Coberto por aqueles nagas, aquele touro entre os Rakshasas refletiu por um Momento, e assumindo a forma de Garuda, ele devorou aquelas cobras Quando Aquele naga da linhagem de sua mãe foi devorado por meio de ilusão, Iravat ficou Desnorteado E enquanto ele estava naquele estado, o Rakshasa o matou com Sua espada, a lavuxa derrubou sobre a terra a cabeça de Iravat enfeitada com Brincos e ornada com um diadema e parecendo bela como um lótus ou a lua Quando o filho heróico de Arjuna foi assim morto pelo Rakshasa, a hoste Dartarastra com todos os reis, nela, foi libertada da aflição Naquela grande Batalha que era tão violenta, horrível foi a carnificina que ocorreu entre ambas as Divisões Cavalos e elafantes e soldados de infantaria emaranhados uns com os Outros, foram mortos por elafantes E muitos cavalos e elafantes foram mortos por Soldados de infantaria E naquele combate geral grupos de soldados de infantaria E carros, e grande número de cavalos pertencentes ao teu exército e ao deles Foram mortos, ó rei, por guerreiros em carros Enquanto isso Arjuna, não sabendo Que seu filho tinha sido morto, matou naquela batalha muitos reis que estavam Protegendo o Bishma E os guerreiros, ó rei, do teu exército e os Rinjaias, aos Milhares, derramaram suas vidas como libações, no fogo da batalha, golpeando Uns aos outros E muitos guerreiros em carros, com cabelo despenteado, e com Espadas e arcos caídos de seus punhos lutavam com seus braços nus, enfrentado Uns aos outros O poderoso Bishma também, com flechas capazes de penetrar Nos próprios órgãos vitais, matou muitos poderosos guerreiros em carros e fez o Exército pandava tremer, naquele momento Por ele foram mortos muitos Combatentes na hoste de Yudhisthira, e muitos elafantes e soldados de cavalaria E guerreiros em carros e corséis Contemplando, ó Barata, a destreza de Bishma naquela batalha, parecia para nós que ela era igual àquela do próprio Sacra E a destreza de Bhimazena, como também aquela de Parchata, mal era Menor, ó Barata, do que aquela de Bishma E assim também a batalha lutada Por aquele arqueiro formidável, Suthiaki, da linhagem de Satvata, foi igualmente Feroz Observando, no entanto, a destreza de Drona, os pandavas estavam Tomados pelo medo De fato eles pensarão, sozinho, Drona pode nos matar com Todas as nossas tropas O que então deve-se dito dele quando ele está cercado Por um grande grupo de guerreiros que por sua coragem são renomados no Mundo Isso mesmo, ó rei, foi o que Parf disse, afligido por Drona Durante o Duzentos Progresso daquela batalha violenta, ó touro da raça Barata, os bravos Combatentes de nenhum dos dois exércitos perdoaram seus adversários do outro Ó majestade, os poderosos arqueiros do teu exército e daquele dos pandavas Estimulados pela raiva, lutaram furiosamente uns com os outros, como se eles Estivessem possuídos pelos rakshasas e demônios De fato, eles não viam Ninguém na batalha que foi tão destrutiva de vidas e que foi considerada uma Batalha de demônios, para tirar a vida 92 Dritarashtra disse, conte-me, ó Sanjaya, tudo o que o poderoso Parf fez Em batalha quando ele soube que Iravat tinha sido morto Sanjaya disse, vendo Iravat morto em batalha, o rakshasagatotkasha, o Filho de Bimazena, proferiu gritos altos E pela sonoridade daqueles rugidos, a Terra tendo o oceano como seus mantos, junto com suas montanhas e florestas Começou a tremer violentamente E o firmamento também e os quadrantes Cardiais e secundários, todos tremerão E ouvindo aqueles rugidos altos dele, ó Barata, as coxas e outros membros das tropas começaram a tremer, e suor Também apareceu em seus corpos E todos os teus combatentes, ó rei, ficaram Desanimados de coração E por todo o campo os guerreiros permaneceram Imóveis, como um elefante com medo do leão E o rakshasa, proferindo rugidos Altos parecendo o estrépito do trovão, assumindo uma forma terrível, e com uma Lança ameaçadora erguida na mão, e cercado por muitos touros entre rakshasas De formas ferozes armados com diversas armas, avançou, excitado com raiva e Parecendo o próprio destruidor no fim do Yuga Vendo-o avançar em fúria e com Uma expressão terrível, e vendo também suas próprias tropas quase todas fugindo Por medo daquele rakshasa, o rei do Hildna avançou contra Gatotkasha Pegando seu arco com flecha fixada na corda, e rugindo repetidamente como um Leão Atrás dele procedia o soberano dos vangas, com dez mil elefantes, enormes Como colinas, todos com suco escorrendo Vendo teu filho, ó rei, assim Avançando cercado por aquela divisão de elefantes, aquele caminhante da noite Gatotkasha, estava muito inflamado com raiva Então começou uma batalha Com a máxima intensidade de arrepiar os cabelos, entre o rakshasa formidável e As tropas de do Hildna E observando também aquela divisão de elefantes Surgida, no horizonte, como uma nuvem, os rakshasas, inflamados com raiva Avançaram em direção a ela, armas nas mãos, e proferindo diversos rugidos como Nuvens carregadas com relâmpagos Com flechas e dardos e espadas e flechas Compridas, como também com lanças e malhos e mateados de batalha e flechas Curtas, eles começaram a derrubar aquela hoste de elafantes E eles mataram Elafantes enormes com topos de montanha e árvores grandes Enquanto os Rakshasas matavam aqueles elafantes, ó rei, nós vimos que alguns deles tinham Seus globos frontais esmagados, alguns estavam banhados em sangue, e alguns Tinham seus membros quebrados ou cortados de lado a lado Finalmente quando Aquela hoste de elafantes tinha sido rompida e diminuída, do Hildna, ó rei Avançou sobre os rakshasas, sob a influência da raiva e se tornando indiferente a 201 Sua própria vida E aquele guerreiro poderoso disparou nuvens de flechas afiadas Nos rakshasas E aquele grande arqueiro matou muitos dos seus principais Guerreiros Cheio de fúria, ó chefe dos baratas, aquele poderoso guerreiro em Carro, teu filho do Hildna, então matou com quatro flechas quatro dos principais Rakshasas, isto é, Vegavat, Mahahudran, Videujiva, e Pramatim E novamente, ó Chefe dos baratas, aquele guerreiro de alma incomensurável disparou na hoste Rakshasasas chuvas de flechas que podiam ser resistidas com dificuldade Vendo Aquele grande feito de teu filho, ó majestade, o poderoso filho de Bimazenassi Inflamou com ira Puxando seu arco grande e refulgente como o relâmpago, ele Avançou impetuosamente no colérico do Hildna Vendo-o avançando, dessa Maneira, como a própria morte incombida pelo destruidor, teu filho do Hildna, ó Rei, não tremeu em absoluto Com olhos vermelhos de raiva, e excitado com fúria Gatotkasha, então, dirigindo-se a teu filho, disse, eu hoje me livrarei da dívida Que tenho com meus pais, como também com minha mãe, eles que foram Exilados por tanto tempo por tua pessoa cruel Os filhos de Pandu, ó rei, foram Vencidos por ti naquela partida de dados A filha de Drupada Krijna também Enquanto indisposta e, portanto, vestida em uma única peça de roupa, foi levada a Assembleia e grande transtorno foi dado por ti de diversas maneiras, ó tu o mais Perverso, a ela Enquanto morando também em seu retiro silvestre, teu Bem querente, aquele indivíduo pecaminoso, o soberano dos síndos, além disso a Perseguiu, desrespeitando meus pais Por essas e outras injúrias, ó desgraçado De tua raça, eu hoje me vingarei se tu não deixares o campo Dizendo essas Palavras, o filho de Idinva, esticando seu arco gigantesco, mordendo seu lábio Inferior, com seus dentes, e lambendo os cantos de sua boca, cobriu do rio Dna Com uma chuva abundante, como uma massa de nuvens cobrindo o leito da Montanha com torrentes de chuva na estação chuvosa 93 Sanjaya disse, aquela chuva de flechas, difícil de ser suportada até pelos Danavas, o rei do rio Dna, no entanto, suportou, tranquilamente, naquela Batalha, como um elefante gigantesco suportando uma chuva, do céu Então Cheio de raiva e suspirando como uma cobra, teu filho, ó touro da raça barata Estava colocado em uma posição de grande perigo Ele então disparou vinte e Cinco flechas afiadas de pontas penetrantes Essas, ó rei, caíram com grande Força naquele touro entre os rakshasas, como cobras zangadas de veneno Virulento no leito de Gandhamadana Perfurado com aquelas flechas, sangue Escorreu do corpo do rakshasas e ele parecia com um elefante com temporas Fendidas, isto é, com suco temporal escorrendo Nisso aquele canibal colocou o seu Coração na destruição do rei, Kuro E ele pegou um dardo enorme que era capaz De perfurar até uma montanha Brilhando com luz, refulgente como um meteoro Grande, ele fulgurava com brilho como o próprio relâmpago E gatot caixa de Braços fortes, desejoso de matar teu filho, ergueu aquele dardo Vendo aquele Dardo erguido, o soberano dos vangas montando sobre um elefante enorme como Uma colina, dirigiu-o em direção ao rakshasa No campo de batalha, com Duzentos e dois Poderoso elefante de grande velocidade, Bagadatta se colocou exatamente na Frente do carro de Duryodna E com aquele elefante ele cobriu completamente o Carro do teu filho Vendo então o caminho, para o carro de Duryodna, assim Coberto pelo inteligente rei dos vangas, os olhos de gatot caixa, ó rei, ficaram Vermelhos de raiva E ele lançou aquele dardo enorme, antes erguido, naquele Elefante Atingido, ó rei, por aquele dardo arremessado dos braços de Gatot caixa, aquele elefante, coberto com sangue e em grande agonia, caiu e Morreu O poderoso rei dos vangas, no entanto, saltando rapidamente daquele Elefante, desceu no chão Duryodna então vendo o príncipe dos elafantes Morto, e vendo também suas tropas divididas e recuando, estava cheio de Angústia Por respeito, no entanto, pelo dever de um Kshatriya, que consistia em Não se retirar do campo, como também seu próprio orgulho, o rei, embora Derrotado, permaneceu firme como uma colina Cheio de ira e meirendo uma flecha Afiada que parecia o fogo e o ganha energia, ele a disparou naquele vagueador Feroz da noite Contemplando aquela flecha, brilhando como o raio de Indra, assim Correndo em direção a ele, Gatotkasha de grande alma desviou-a pela rapidez de Seus movimentos Com olhos vermelhos de raiva, ele mais uma vez gritou Ferozmente, assustando todas as tuas tropas, como as nuvens que aparecem no Fim do Yuga Ouvindo aqueles rugidos ferozes do terrível Rakshasa, Bishmau Filho de Suntanu, se aproximando do preceptor, disse essas palavras Esses Rugidos selvagens que são ouvidos, proferidos pelos Rakshasas, sem dúvida Indicam que o filho de Idinva está lutando com o rei do Hjodna Aquele Rakshasa é incapaz de ser vencido em batalha por qualquer criatura Portanto, abençoados sejam vocês, vão para lá e protejam o rei O abençoado do Hjodna Está sendo atacado pelo Rakshasa de grande alma Portanto, ó castigadores de Inimigos, esse mesmo é nosso maior dever, isto é, o resgate do rei, ponto Ouvindo Aquelas palavras do avô, aqueles poderosos guerreiros em carros sem perda de Tempo e com a maior velocidade procederam ao local onde o rei dos curos estava Eles encontraram com do Hjodna e Somadata e Valika e Jayadranfa, e Kripa e Buris Havas e Salia, e os dois príncipes de Avent junto com Vrihadvala, e Asvatamã e Vikarna, e Chitrazena e Vivinsat E muitos milhares de outros Guerreiros em carros, incluindo todos aqueles que o seguiam, procederam Desejosos de lhesgatar teu filho do Hjodna que estava em grandes dificuldades Contemplando aquela divisão invencível protegida por aqueles poderosos Guerreiros em carros, indo em direção a ele com intenções hostis, aquele melhor Dos Rakshasas, o poderosamente armado Gatotkasha, ficou firme como a Montanha Mainaka, com um arco enorme na mão, e cercado por seus parentes Armados com cacetetes e malhos e diversos outros tipos de armas Então Começou uma batalha violenta, de arrepiar os cabelos, entre aqueles Rakshasas De um lado e aquela principal das divisões de do Hjodna do outro E o barulho Alto de vibração de arcos naquela batalha era ouvido, ó rei, em todos os lados Parecendo com o barulho feito por bambus queimando E o estrondo produzido Pelas armas caindo sobre as cotas de malha dos combatentes parecia, ó rei, com O barulho de colinas rachando E as lanças, ó monarca, arremessadas por braços Heroicos, enquanto percorriam o céu, pareciam com cobras voando como setas Então, excitado com grande ira e esticando seu arco gigantesco, o poderosamente Armado príncipe dos Rakshasas, proferindo um rugido alto, cortou, com uma 203 Flecha em forma de meia lua, o arco do preceptor com fúria E derrubando, com Outra flecha de cabeça larga, o estandarte de soma data, ele proferiu um grito Alto E ele perfurou valica com três flechas no centro do peito E ele perfurou Cripa com uma flecha, e Chitrazena com três E com outra flecha, bem armada e Bem disparada de seu arco alongado até sua mais completa extensão, ele atingiu Vicarna na junta do ombro Nisso o último, coberto com sangue, sentou-se no Terraço de seu carro Então aquele Rakshasa de alma incomensurável, excitado Com raiva, ó touro da raça barata, disparou em Buris Ravas quinze flechas Essas, atravessando a armadura do último, entraram na terra Ele então atingiu os Quadrigarios de Vivingsatia e Asvatamã Esses caíram na frente de seus carros Abandonando as rédeas dos cavalos Com outra flecha em forma de meia lua ele Derrubou o estandarte de Jayadranfa aportando o emblema de um javali enfeitado Com ouro E com uma segunda flecha ele cortou o arco do último E com olhos Vermelhos em cólera, ele matou com quatro flechas os quatro corséis do rei de Grande alma de Avent E com outra flecha, ó rei, bem temperada e afiada, e Desparada de seu arco esticado até sua mais total extensão, ele perfurou o rei Vrihadvala Profundamente perfurado e muito atormentado, o último sentou-se no Terraço de seu carro Cheio de grande ira e posicionado em seu carro, o príncipe Dos rakshasas então disparou muitas flechas brilhantes de pontas afiadas que Pareciam cobras de veneno virulento Essas, ó rei, conseguiram perfurar Salia Talentoso em batalha 94 Sanjaya disse, tendo naquela batalha feito todos aqueles guerreiros, do teu Exército, desviarem seus rostos do campo, o rakshasa então, ó chefe dos Baratas, avançou em Duhiodna, desejoso de matá-lo Vendo ele avançando Com grande impetuosidade em direção ao rei, muitos guerreiros do teu exército Incapazes de ser derrotados em batalha, avançaram em direção a ele, em retorno Pelo desejo de matá-lo Aqueles poderosos guerreiros em carros, alongando seus Arcos que mediam seis cobitos completos de comprimento, e proferindo altos Rugidos como um bando de leões, avançaram todos juntos contra aquele guerreiro Sozinho E cercando-o por todos os lados, eles o cobriram com suas chuvas de Flechas como as nuvens cobrindo o leito da montanha com torrentes de chuva no Outono Profundamente perfurado por aquelas flechas e muito atormentado, ele Parecia então um elefante perfurado pelo gancho Rapidamente então ele se Elevou ao céu como garuda E, enquanto lá, ele proferiu muitos rugidos altos Como as nuvens outonais, fazendo o céu e todos os pontos do horizonte, cardeais E secundários, ressoarem com aqueles gritos ferozes Ouvindo aqueles rugidos do Rakshasa, ó chefe dos baratas, o rei Yudhishthira então, dirigindo-se a Bima Disse para aquele castigador de inimigos essas palavras, o barulho que nós Ouvimos proferido pelo Rakshasa rugindo ferozmente, sem dúvida indica que ele Está lutando com os poderosos guerreiros em carros do exército d'Artarastra Eu Vejo também que a carga se evidenciou mais pesada do que a que aquele touro Entre os Rakshasas pode suportar O avô, também, excitado com raiva, está Disposto a massacrar os Panchalas Para protegê-los Falguni está lutando com 204 Inimigo Oto de braços fortes, sabendo agora dessas duas tarefas, ambas as Quais exigem atenção imediata, vai socorra o filho de Idinva que está em uma Posição de perigo muito grande Escutando essas palavras de seu irmão Vrikodara, com grande velocidade, procedeu, assuntando todos os reis com seus Rugidos leoninos, com grande impetuosidade, ó rei, como o próprio oceano Durante o período da nova lua cheia A ele seguiram Satyadriti e Sauchit difíceis De serem vencidos em batalha, Isrenimat e Vasudana e o poderoso filho do Soberano de Kassi, e muitos guerreiros em carros encabeçados por Abhimanyu Como também aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, os filhos de Draupadi, e o valente Kshatradeva, e Kshatradharman, e Nila, o soberano dos Países Baixos, na chefia de suas próprias tropas E esses circundaram o filho de Idinva com uma grande divisão de carros, para ajudá-lo E eles avançaram Para o resgate de Gatotkasha, aquele príncipe dos Raksasas, com seis mil Elafantes, sempre enfurecidos e habilidosos em atacar E com seus rugidos Leoninos altos, e o estrépito das rodas de seus carros, e com o ruído dos Quescos De seus cavalos, eles fizeram a própria terra tremer Ouvindo o rumor daqueles Guerreiros que avançavam os rostos das tuas tropas que estavam cheias de Ansiedade por causa de seu medo de Bimazena ficaram pálidos Deixando Gatotkasha Então eles todos fugiram Então começou naquela parte do campo Uma terrível batalha entre aqueles guerreiros de grande alma e os teus, ambos os Quais não retrocediam Poderosos guerreiros em carros, arremessando diversas Espécies de armas, perseguiam e atingiam uns aos outros Aquela batalha terrível Infligindo terror nos corações dos medrosos, era tal que diferentes Classes de Combatentes ficaram envolvidos uns com os outros Cavalos lutavam com Elafantes e soldados de infantaria com guerreiros em carros E desafiando uns aos Outros, ó rei, eles se engajaram na luta E por causa daquela colisão de carros Corséis, elafantes, e soldados de infantaria, uma poeira grossa apareceu, erguida Pelas rodas de carros e o passo, daqueles combatentes e animais E aquela Poeira, grossa e da cor de fumaça avermelhada, cobriu o campo de batalha E os Combatentes não podiam distinguir os seus próprios do inimigo Pai não Reconheceu o filho, e filho não reconheceu o pai, naquele combate terrível de Arrepiar os cabelos e no qual nenhuma consideração era mostrada, por alguém Para alguém E o barulho feito pelo silvo de armas e pelos combatentes gritando Parecia, ó chefe da linhagem de barata, aquele feito pelos espíritos dos mortos Nas regiões infernais E lá flui um rio cuja correnteza consistia no sangue de Elafantes e Corséis e homens E o cabelo, dos combatentes, formava suas elgas e Musgo E naquela batalha cabeças caindo dos tracos de homens faziam um Barulho alto como aquele de uma chuva de pedras caindo E a terra estava Coberta com os tracos sem cabeças de seres humanos, com os corpos mutilados De elafantes e com os membros cortados de Corséis E poderosos guerreiros em Carros perseguiam uns aos outros para atingir uns aos outros, e arremessavam Diversas espécies de armas Corséis, incitados por seus cavaleiros e se lançando Sobre Corséis, se chocavam uns contra os outros e caíam privados de vida É Homens, com olhos vermelhos em cólera, avançando contra homens e atingindo Uns aos outros com seus peitos, derrubavam uns aos outros E elafantes Incitados por seus condutores contra elafantes hostis, matavam seus iguais Naquela batalha, com as pontas de suas presas Cobertos com sangue por causa 205 De seus ferimentos e enfeitados com estandartes, em suas costas, elafantes Estavam envolvidos com elafantes e pareciam com massas de nuvens carregadas Com relâmpago E alguns entre eles levantados, por outros, com as pontas de Suas presas, e alguns com seus globos frontais partidos com lanças, corriam para Lá e para cá com gritos altos como massas de nuvens rebombando E alguns entre eles com suas trombas cortadas, e outros com membros mutilados, caiam Naquela batalha aterradora como montanhas desprovidas de suas asas As Montanhas, na mitologia hindu, tinham asas, até que elas foram privadas destas Por Indra com seu raio Somente Mainaca, o filho de Imavat, salvou-se por meio De um voo oportuno Até hoje ele se esconde dentro do oceano Outros elafantes Enormes, derramando sangue copiosamente de seus flancos, rasgados por Companheiros, pareciam com montanhas com greda vermelha, liquidificada Escorrendo por seus lados, depois de uma chuva Outros, mortos com flechas ou Perfurados com lanças e privados de seus condutores, pareciam montanhas Privadas de seus topos Alguns entre eles, possuídos pela ira e cegos, de fúria Por causa do suco, escorrendo de suas têmporas e bochechas, e não mais Controlados com o gancho, esmagavam carros e cavalos e soldados de infantaria Naquela batalha às centenas E assim corsés, atacados por cavaleiros com Dardos farpados e lanças, avançavam contra seus atacantes, como se agitando os Pontos do horizonte Guerreiros em carros de ascendência nobre e preparados Para sacrificar suas vidas, enfrentando guerreiros em carros, lutavam Destemidamente, confiando em sua força máxima Os combatentes, ó rei Procurando glória ou céu, golpeavam uns aos outros naquela pressão terrível Como se em um casamento por escolha própria Durante no entanto, aquela Batalha terrível de arrepiar os cabelos, as tropas da Artarastra geralmente eram Feitas retroceder no campo 95 Sanjaya disse, vendo suas próprias tropas mortas, o rei do Hildnai então Excitado com cólera, avançou em direção a Bimazena, aquele castigador de Inimigos Pegando um arco grande cuja refulgência parecia aquela do raio de Indra, ele cobriu o filho de Pandu com uma chuva grossa de setas E cheio de Raiva, e mirendo uma flecha em forma de meia lua afiada alada com penas Ele Cortou o arco de Bimazena E aquele poderoso guerreiro em carro, notando uma Oportunidade, rapidamente mirou em seu adversário uma flecha afiada capaz de Fender as próprias colinas Com aquela, flecha, aquele, guerreiro, de braços Fortes atingiu Bimazena no peito Profundamente perfurado por aquela flecha, e Extremamente atormentado, e lambendo os cantos de sua boca, Bimazena de Grande energia se agarrou em seu mastro de bandeira enfeitado com ouro Contemplando Bimazena naquele estado triste, Gatotkasha se inflamou com Fúria como uma conflagração que a tudo consome Então muitos poderosos Guerreiros em carro do exército Pandava, encabeçados por Abhimanyu e com Cólera gerada, em seus peitos, avançaram no rei gritando ruidosamente Vendo Eles, assim, avançando, para a luta, cheios de cólera e em grande fúria, o filho de Barandwaja dirigindo-se aos poderosos guerreiros em carros, do teu lado, disse 206 Essas palavras, vão rapidamente, abençoados sejam vocês, e protejam o rei Afundando em um oceano de angústia, ele está em uma situação de grande Perigo Esses poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, esses Arqueiros formidáveis, colocando Bimazena em sua chefia, estão avançando em Direção a do Hildna, atirando e arremessando diversos tipos de armas Resolvidos a obter sucesso, proferindo gritos terríveis, e amedrontando os reis, no Seu lado Ouvindo essas palavras do preceptor, muitos guerreiros do teu lado Encabeçados por Somadatta avançaram sobre as tropas Pandava Kripa e Buris Ravas e Salia, e o filho de Drona e Vivingsati, e Chitrazena e Vikarna, e o Soberano dos Sindus, Ivri Hadvala, e aqueles dois arqueiros poderosos, isto é Os dois príncipes de Aventi, cercaram o rei Kuro Avançando somente vinte Passos, os Pandavas e os Dhartharastrais começaram a atacar, desejosos de Massacrar uns aos outros O poderosamente armado filho de Barandwaja Também, tendo dito aquelas palavras, para os guerreiros Dhartharastra, esticou Seu próprio arco grande e perfurou Bima com vinte e seis setas E outra vez Aquele poderoso guerreiro em carro rapidamente cobriu Bima Zena com uma Chuva de setas como uma massa de nuvens derramando torrentes de chuva nos Leitos da montanha na estação chuvosa Aquele arqueiro poderoso Bima Zena, no Entanto, de grande força, rapidamente perfurou-o em retorno com dez flechas no Lado esquerdo Profundamente perfurado com aquelas flechas e extremamente Atormentado, ó Barata, o preceptor, enfraquecido como ele está com a idade Sentou-se de repente no terraço de seu carro, privado de consciência Vendo ele Atormentado dessa maneira, o próprio rei do Riodna, Yasvatamã também Excitados com cólera, ambos avançaram em direção a Bima Zena Vendo aqueles Dois guerreiros avançarem, cada um como Yama como ele se mostra no fim do Yuga, Bima Zena de braços fortes, pegando rapidamente uma massa, e pulando De seu carro sem perda de tempo, permaneceu imóvel como uma colina, com Aquela massa pesada parecendo a própria massa de Yama, erguida em batalha Contemplando-o com massa, assim, erguida e parecendo, por conta disso, com a Kailasa Cristada, o rei Kuru e o filho de Drona avançaram em direção a ele Então O próprio Bima Zena poderoso avançou impetuosamente naqueles dois principais Dos homens assim avançando juntos em direção a ele com grande velocidade Vendo-o avançando em fúria e com expressão terrível no rosto, muitos poderosos Guerreiros em carros do exército Kaurava procederam rapidamente em direção a Ele Aqueles guerreiros em carros encabeçados pelo filho de Barandwaja Impelidos pelo desejo de matar Bima Zena, arremessaram em seu peito diversas Espécies de armas, e assim todos eles juntos afligiram Bima de todos os lados Vendo aquele poderoso guerreiro em carro assim afligido e colocado em uma Situação de grande perigo, muitos poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, encabeçados por Abhimanyu, e preparados para sacrificar a própria vida Preciosa, avançaram para o local, desejosos de resgatá-lo O heróico soberano do País baixo, o amigo querido de Bima, Nila, parecendo com uma massa de Nuvens azuis, avançou no filho de Drona, cheio de ira Um arqueiro formidável Nila sempre desejou um combate com o filho de Drona Alongando seu arco Grande, ele perfurou o filho de Drona com muitas flechas aladas, como sacranos Tempos passados, ó rei, perfurando o invencível da Nava Viprachite, aquele terror Dos celestiais, que, movido por raiva amedrontava os três mundos com sua 207 Energia Perfurado da mesma maneira por Nila com suas flechas bem disparadas Aladas com penas, o filho de Drona, coberto com sangue e muito atormentado Estava cheio de fúria Estirando então seu arco grande, de som alto como o Rebombar do trovão de Indra, aquela principal das pessoas inteligentes colocou seu Coração na destruição de Nila Mirendo então umas poucas flechas brilhantes de Cabeças largas e afiadas pelas mãos de seu forjador, ele matou os quatro corséis De seu adversário e derrubou também seu estandarte E com a sétima flecha ele Perfurou o próprio Nila no peito Profundamente perfurado e muito atormentado Ele se sentou no terraço de seu carro Vendo o rei Nila, que parecia com uma Massa de nuvens azuis, desmaiado, gatotkasha, cheio de cólera e cercado por Seus parentes, avançou impetuosamente em direção ao filho de Drona, aquele Ornamento de batalha Similarmente muitos outros rakshasas, incapazes de ser Facilmente derrotados em batalha, avançaram em Asvatamã Vendo então Aqueles rakshasas de aparência terrível indo em direção a ele, o filho valente de Barandwaja avançou impetuosamente em direção a eles Cheio de fúria ele matou Muitos rakshasas de aparência formidável, isto é, aqueles coléricos entre eles Que estavam na dianteira de gatotkasha Vendo eles repelidos do combate por Meio das flechas disparadas do arco do filho de Drona, o filho de Bimazena Gatotkasha de tamanho gigantesco estava cheio de raiva Ele então exibiu uma Ilusão feroz e aterradora Com isso aquele príncipe dos rakshasas, dotado de Poderes de ilusão extraordinários, confundiu o filho de Drona naquela batalha Então todas as tuas tropas, em consequência daquela ilusão, viraram suas costas Sobre o campo Eles viram uns aos outros derrubados e jazendo prostrados sobre A superfície da terra, se contorcendo convulsivamente, totalmente desamparados E banhados em sangue Drona e do rio Dna e Salia e as Vataman, e outros Grandes arqueiros que eram considerados como os mais notáveis entre os Cauravas, também pareciam fugir Todos os guerreiros em carros pareciam estar Subjugados, e todos os reis pareciam estar mortos E cavalos e cavaleiros Pareciam estar derrubados aos milhares Contemplando tudo isso, tuas tropas Fugiram em direção às suas tendas E embora, ó rei, eu mesmo e Devavrantá Gritássemos com o máximo de nossas vozes, dizendo, lutem, não fujam, tudo Isso é ilusão rakshasa em batalha, aplicada por Gatotkasha Eles porém não Pararam, seus sentidos estando confusos Embora nós dois falássemos assim Contudo tomados pelo pânico, eles não deram crédito às nossas palavras Vendo Eles fugirem os Pandavas consideraram que a vitória era deles Com Gatotkasha Entre eles, eles proferiram muitos gritos leoninos E por toda parte eles encheram O ar com seus gritos misturados com o clé de suas conchas e a batida de Suas baterias Foi assim que teu exército inteiro, derrotado pelo perverso Gatotkasha, perto da hora do pôr do sol, fugiu em todas as direções 96 Sanjaya disse, depois daquela grande batalha, o rei do Hjordna, se Aproximando do filho de Ganga e saudando-o com humildade, começou a narrar Para ele tudo o que tinha acontecido acerca da vitória obtida por Gatotkasha e 208 Sua própria derrota Aquele guerreiro invencível, ó rei, suspirando repetidamente Disse essas palavras para Bhishma, o avô dos curos, ó senhor, confiando em ti Como o inimigo tem, confiado em, Vasudev, uma guerra violenta foi começada Por mim com os Pandavas Esses onze Akshaunis de tropas célebres que eu Tenho, são, comigo mesmo, abidiantes ao teu comando, ó castigador de inimigos Ó tigre entre os Baratas, embora assim situado, eu ainda tenho sido derrotado Em batalha pelos guerreiros Pandava encabeçados por Bhimazena confiando em Gatotkasha É isso que consome meus membros como fogo consumindo árvore Seca Ó abençoado, ó castigador de inimigos, eu portanto, desejo, pela tua graça Ó avô, eu mesmo matar Gatotkasha, aquele pior dos Rakshasas, confiando na Tua pessoa invencível Cabe a ti cuidar para que esse meu desejo seja realizado Ouvindo essas palavras do rei, aquele principal entre os Baratas, Bhishma, o Filho de Suntano, disse essas palavras para do rei Odna Ouça, ó rei, essas Minhas palavras que eu digo para ti, ó tu da linhagem de Kuro, sobre a maneira na Qual tu, ó castigador de inimigos, dives sempre te comportar A própria pessoa Sob todas as circunstâncias, deve ser protegida em batalha, ó repressor de Inimigos Tu dives sempre, ó impecável, lutar com o rei e o destir ao justo, ou Com Arjuna, ou com os gêmeos, ou com Bhimazena Mantendo o dever de um rei Diante dele mesmo, um rei ataca um rei Eu mesmo, e Drona, e Kripa, e o filho de Drona, e Krita Varmanda linhagem de Satvata, e Salia, e o filho de Somadatta, e O poderoso guerreiro em carro Vikarna, e teus irmãos heróicos encabeçados por Do Sazana, iremos todos, por tua causa, lutar contra aqueles Rakshasas Poderosos Ou se tua aflição por conta daquele feroz príncipe dos Rakshasas for Grande demais, que este proceda em batalha contra aquele guerreiro perverso Isto quer dizer, o rei Bagadatta que é igual ao próprio porandará em luta Tendo Dito isso para o rei, o avô hábil em discurso e então se dirigiu a Bagadatta na Presença do rei, Kuru, dizendo, proceda rapidamente, ó grande monarca, contra Aquele guerreiro invencível, o filho de Idinva Resista em batalha, com cuidado E em vista de todos os arqueiros, aquele Rakshasa de feitos cruéis, como Indra Nos tempos passados resistindo a Tarka Tuas armas são celestiais Tua Destreza também é grandiosa, ó castigador de inimigos Antigamente muitos foram Os combates que tu tiveste com as juras, ó tigre entre reis, tu estás à altura daquele Rakshasa na grande batalha Fortemente apoiado por tuas próprias tropas, mate Ó rei, aquele touro entre os Rakshasas Ouvindo essas palavras de Bishmaú Generalíssimo, do exército Kaurava, Bagadatta partiu especialmente com um Rugido leonino encarando as tropas do inimigo Vendo-o avançar em direção a Eles como uma massa de nuvens rebombando, muitos poderosos guerreiros em Carros do exército Pandava procederam contra ele, inflamados com cólera Eles Eram Bhimazena, e Abhimanyu e o Rakshasa Gatotkasha, e os filhos de Draupadi, e Satyadriti, e Kshatradeva, ó majestade, e os soberanos dos Shedis Ivasudana, e o rei dos Dasarnas Bagadatta então, em seu elefante chamado Supratika, avançou contra eles Então começou uma batalha feroz e terrível entre Os Pandavas e Bagadatta, que aumentou a população do reino de Yama Flechas de energia terrível e grande ímpeto, disparadas por guerreiros em Carros Caião, ó rei, sobre ela Farnutes e Carros Ela Farnutes enormes com temporas fendidas E treinados, para a luta, por seus guias, se aproximando lançavam-se um sobre Os outros destemidamente Cegados, com fúria, por causa do suco temporal 209 Escorrendo por seus corpos, e excitados com raiva, atacando uns aos outros com Suas presas parecendo cacetetes firmes, eles perfuravam uns aos outros com as Pontas daquelas armas Ornados com reibos excelentes, e conduzidos por Guerreiros armados com lanças, corséis, incitados por aqueles cavaleiros se Lançavam destemidamente e com grande impetuosidade uns sobre os outros E Soldados de infantaria, atacados por grupos de soldados de infantaria com dardos E lanças, caíam no chão há centenas e milhares E guerreiros em Carros sobre Seus carros, massacrando adversários heróicos naquela batalha por meio de Setas farpadas e mosquetes e flechas, proferiam gritos leoninos E durante a Continuação da batalha de arrepiar os cabelos, aquele grande arqueiro Bagadatta, avançou em direção a Bimazena, em seu elefante de temporas Fendidas e com suco escorrendo em sete correntes e parecendo, por conta disso Uma montanha com, sete, pequenos riachos fluindo em declive em seu leito Depois de uma chuva E ele se aproximou, ó impecável, espalhando milhares de Flechas a partir da cabeça de suprática, sobre o qual ele permanece-a, como o Próprio por andar a ilustre em seu airavata O rei Bagadatta afligiu Bimazena Com aquela chuva de flechas como as nuvens afligindo o leito da montanha com Torentes de chuva no término do verão Aquele arqueiro poderoso Bimazena, nu Entanto, excitado com raiva, matou com suas chuvas de flechas os combatentes Numerando mais do que cem, que protegiam os flancos e a retaguarda de Bagadatta Vendo eles mortos, o bravo Bagadatta, cheio de raiva, incitou seu Príncipe do Zela Fantez em direção ao carro de Bimazena Aquele elefante, assim Incitado por ele, avançou impetuosamente como uma flecha propelida da corda do Arco em direção a Bimazena, aquele castigador de inimigos Vendo aquele Elefante avançando, os poderosos guerreiros em carros do exército pandava Colocando Bimazena em sua dianteira, avançaram eles mesmos em direção a Ele Aqueles guerreiros eram os Cinco Príncipes Kekaya, e Abhimanyu, e os Cinco Filhos de Draupadi e o heróico soberano dos Dasarnas, e Kshatradeva Também, ó Majestade, e o soberano dos Shedis, e Titranquetu E todos esses Guerreiros poderosos se aproximarão, inflamados com raiva, e exibindo suas Armas celestes excelentes E eles todos cercaram com fúria aquele elefante Sozinho, sobre o qual seu adversário montava Perfurado por muitas flechas Aquele elefante enorme, coberto com sangue fluindo de seus ferimentos, parecia Resplandecente como um príncipe das montanhas matizado com greda vermelha Liquidificada depois de uma chuva O soberano dos Dasarnas então, em um Elefante que parecia uma montanha, avançou em direção ao elefante de Bagadatta Aquele príncipe dos elafantes, no entanto, suprática, aguentou, a Investida, daquele igual que avançava como o continente aguentando, a investida Das, ondas do mar Vendo aquele elefante do rei de grande alma dos Dasarnas Assim resistido, até as tropas pandava, aplaudindo, gritaram, excelente Excelente Então aquele melhor dos reis, o soberano dos Praggiótissas, excitado Com raiva, disparou catorze lanças naquele elefante Essas, atravessando Rapidamente a armadura excelente, enfeitada com ouro, que cobria o corpo do Animal, entraram nele, como cobras entrando em formigueiros Profundamente Perfurado e extremamente atormentado, aquele elefante, ó chefe dos Baratas Sua fúria abrandada, retrocedeu rapidamente com grande força E ele fugiu com Grande velocidade, proferindo gritos terríveis, e esmagando as tropas pandava Duzentos e dez Com a tempestade oprimindo árvores com sua violência Depois que aquele elefante tinha sido, assim, subjugado, os poderosos guerreiros em carros do Exército pandava, proferindo altos gritos leoninos, se aproximaram para lutar Colocando Bhima em sua chefia, eles avançaram em Bagadatta espalhando Diversas espécies de setas e diversas espécies de armas Ouvindo os gritos Selvagens, ó rei, daqueles guerreiros que avançavam cheios de raiva e vingança Aquele grande arqueiro Bagadatta, cheio de fúria e perfeitamente destemido Incitou seu próprio elefante Aquele príncipe dos Elaphantes então, assim incitado Com o gancho e o dedo do pé, logo assumiu a forma, todo destrutiva, do fogo Sanvarta, que aparece no fim do Yuga Esmagando multidões de carros e iguais Hostis, e corséis com cavaleiros, naquela batalha, ele começou, ó rei, a se mover Para lá e para cá Cheio de fúria ele também esmagou soldados de infantaria às Centenas e milhares Atacado e agitado por aquele elefante, aquele exército Grande dos Pandavas encolheu em dimensões, ó rei, como um pedaço de couro Exposto ao calor do fogo Contemplando então a formação de combate Pandava Rompida pelo inteligente Bagadatta, Gatotkasha, de aparência feroz, ó rei, com Rosto brilhante e olhos vermelhos como fogo, cheio de raiva, avançou em direção A ele Assumindo uma forma terrível e queimando com cólera, ele pegou um dardo Brilhante e capaz de fender as próprias colinas Dotado de grande força, ele Arremessou com força aquele dardo que emitia chamas ardontes de todas as Partes, desejoso de matar aquele elefante Vendo aquele dardo correndo em Direção a ele com grande impetuosidade, o soberano dos praggiotisas disparou Nele uma flecha bela mas feroz e afiada com uma cabeça de meia lua Possuidor De grande energia ele cortou aquele dardo com aquela sua flecha Nisso aquele Dardo, decorado com ouro, assim dividido em dois, caiu no chão, como o raio do Céu, arremessado por Indra, flamejando pelo firmamento Vendo aquele dardo, de Seu adversário, ó rei, dividido em dois e caído no chão, Bagadatta pegou uma Lança grande e equipada com uma vara dourada e parecendo uma chama de fogo Em refulgência, e arremessou-a no Rakshasa, dizendo, espere, espere Vendo Ela correndo em direção a ele como o raio do céu pelo firmamento, o Rakshasa Saltou para o alto e agarrando-a rapidamente proferiu um grito alto E colocando-a Rapidamente contra seu joelho, ó Barata, ele a quebrou na própria vista de todos Os reis Tudo isso parecia muito extraordinário Vendo aquela façanha realizada Pelo Rakshasa poderoso, os celestiais no firmamento, com os Gandharvs e os Munis, estavam cheios de admiração E os guerreiros Pandava também Encabeçados por Bhimazena, encheram a terra com gritos de excelente Excelente Ouvindo, no entanto, aqueles gritos altos dos Pandavas regozijantes Aquele grande arqueiro, o valente Bhagadatta, não pode tolerar isso, friamente Alongando seu arco grande cuja refugência parecia aquela do raio de Indra, ele Rugiu com grande energia para os poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, disparando ao mesmo tempo muitas flechas brilhantes de gume Excelente e possuidoras da refugência do fogo E ele perfurou Bhima com uma Seta, e o Rakshasa com nove E ele perfurou Abhimanyu com três, e os irmãos Kekaya com cinco E com outra flecha reta atirada de seu arco esticado até sua Mais completa extensão, ele perfurou, naquela batalha, o braço direito de Kshatradeva Nisso o arco do último com flecha fixada na corda caiu de sua mão E ele atingiu os cinco filhos de Draupadi com cinco setas E por raiva, ele matou 211 Os corséis de Bimazena E com três flechas aladas com penas, ele derrubou-o Estandarte de Bimazena portando o emblema de um leão E com três outras Flechas ele perfurou o quadrigário de Bimazena Profundamente perfurado por Bagadatta naquela batalha, e muito atormentado, Visoca por causa disso, ó Chefe dos baratas, sentou-se na plataforma do carro Então, ó rei, aquele Principal dos guerreiros em carros, Bimazena, assim privado de seu carro, saltou Rapidamente de seu veículo grande pegando sua massa Vendo ele com massa Erguida e parecendo com uma colina cristada, todas as tuas tropas, ó barata Ficaram cheias de grande temor Exatamente nesse momento aquele filho de Pando que tinha Krishna como seu quadrigário, ó rei, massacrando o inimigo por Todos os lados enquanto ele se aproximava, apareceu naquele local onde aqueles Tigres entre os homens, aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é Bimazena e Gatotkasha, pai e filho, estavam lutando com o soberano dos Pragjotisas Vendo seus irmãos, aqueles poderosos guerreiros em carros Engajados na batalha, aquele filho de Pando rapidamente começou a lutar Espalhando profusamente suas flechas, ó chefe dos baratas Então aquele Poderoso guerreiro em carro, o rei do Riodna, incitou depressa para a frente Uma divisão de suas tropas abundando com carros e elafantes Em direção àquela Poderosa divisão dos Kauravas assim avançando com impetuosidade, Arjuna de Corseis brancos avançou com grande energia Bagadatta também, sobre aquele Elefante dele, ó barata, esmagando as tropas Pandava, avançou em direção a E o Dishira Então começou uma batalha violenta entre Bagadatta, ó majestade E os Panchalas, os Rinjaias, e os Kekaias, com armas erguidas Então Bimazena, naquela batalha contou para Kesva e Arjuna em detalhes sobre a Morte de Iravat como ela tinha ocorrido 97 Sanjaya disse, sabendo que seu filho Iravat tinha sido morto, Danandjaya Estava cheio de grande aflição e suspirava como uma cobra E dirigindo-se a Vazva no meio da batalha, ele disse essas palavras, sem dúvida, Viduradi Grande alma de sabedoria excelente viu antes, com a visão de sua mente, essa Destruição terrível dos Kuros e dos Pandavas Foi por isso que ele se opus ao rei Dritarashtra Nessa batalha, ó matador de Madu, muitos outros heróis têm sido Mortos pelos Kauravas e muitos entre os Kauravas similarmente têm sido mortos Por nós Ó melhor dos homens, por causa de riqueza atos vis estão sendo feitos Que vergonha para aquela riqueza por causa da qual tal massacre de parentes Está sendo perpetrado Para aquele que não tem riqueza, até morte seria melhor Do que a aquisição de riqueza pela matança de parentes O que, ó Krishna, nós Ganharemos por matarmos nossos parentes reunidos Ai, pelo erro de Do Hildna, e também de Sakuni o filho de Suvala, como também por causa dos Maus conselhos de Karna, a classe Kshatriya está sendo exterminada, ó matador De Madu Eu agora compreendo, ó de braços fortes, que o rei agiu sabiamente Ao rogar de Suildana somente metade do reino, ou, em vez disso, somente Cinco aldeias Ai, nem isso foi concedido por aquele indivíduo de alma perversa Duzentos e doze Contemplando tantos Kshatriyas valentes jazendo, mortos, no campo de batalha Eu me censuro, dizendo, que vergonha para a profissão de um Kshatriya Os Kshatriyas me considerarão impotente em batalha Só por isso eu estou lutando Além disso, ó matador de Madu, essa batalha com parentes é repugnante para Min Insaito os corséis adiante com velocidade em direção ao exército D'Artarastra, eu irei, com meus dois braços, alcançar a outra margem desse Oceano de batalha que é tão difícil de se cruzar Não há tempo, ó Madhav, a Perder em ação Assim endereçado por Parf, Kesva, aquele matador de heróis Hostis, incitou aqueles corséis de cor branca dotados da velocidade do vento Então, ó Barata, alto era o barulho que era ouvido entre tuas tropas, parecendo Aquele do próprio oceano na maré cheia quando agitado pela tempestade Na Tarde, ó Rei, a batalha que se seguiu entre Bishma e os Pandavas foi marcada por Barulho que parecia o rebombar das nuvens Então, ó Rei, teus filhos, cercando Drona como os vassos cercando Vasva, avançaram na batalha contra Bimazena Então o filho de Sunutanu, Bishma, e aqueles mais notáveis dos Guerreiros em carros, isto é, Kripa, e Bagadatta, e Susarman, todos foram em Direção a Danandjaya E o filho de Lídica, Krita Varman, e Valika avançaram em Direção a Sutiaki E o rei Anvasta se colocou diante de Abhimanyu E outros Grandes guerreiros em carros, ó Rei, enfrentaram outros grandes guerreiros em Carros Então começou uma batalha feroz que foi terrível de se ver Bimazena Então, ó Rei, vendo teus filhos, se inflamou com ira naquela batalha, como fogo Com, uma libação de, manteiga clarificada Teus filhos, no entanto, ó monarca Cobrirão aquele filho de Kunfi com suas flechas como as nuvens encharcando-o Leito da montanha na estação das chuvas Enquanto sendo, assim, coberto de Diversas maneiras por teus filhos, ó Rei, aquele herói, possuidor da vivacidade do Tigre, lambeu os cantos de sua boca Então, ó Barata, Bima derrubou Viu Dorosca com uma flecha afiada de cabeça de ferradura Nisso aquele teu filho Foi privado de vida Com outra flecha de cabeça larga, bem temperada e afiada Ele então derrubou Condaline como um leão derrubando um animal menor Então, ó Majestade, tendo teus, outros, filhos, dentro do alcance de suas flechas, ele Pegou diversas flechas, afiadas e bem temperadas, e com ira cuidadosa Disparou-as rapidamente neles Aquelas flechas, atiradas por aquele arqueiro Forte, Bima Zena, derrubou teus filhos, aqueles poderosos guerreiros em carros De seus veículos Esses filhos teus que foram mortos dessa maneira eram Anadrite, e Condabedin, e Virata, e Dirgaloxana, e Dirgaval, e Suval, e Cânica de Aja Enquanto caiam, de seus carros, ó touro da raça barata, aqueles Heróis pareciam resplandecentes como mangueiras matizadas com flores na Primavera Então teus outros filhos, ó monarca, fugiram, considerando-o poderoso Bima Zena como a própria morte Então como as nuvens derramando Toré no Tez de Chuva no leito da montanha, Drona naquela batalha cobriu com flechas de todos Os lados aquele herói que estava assim consumindo teus filhos A destreza que Nós então vimos do filho de Kunfi foi muito extraordinária, pois embora refreado Por Drona, ele ainda matou teus filhos De fato, como um touro aguenta uma Chuva caída de cima, Bima alegremente suportou aquela chuva de setas Disparadas por Drona Admirável, ó monarca, foi o feito que Vricodara realizou lá Pois ele matou teus filhos naquela batalha e resistiu a Drona ao mesmo tempo De Fato, o irmão mais velho de Arjuna se divertiu entre aqueles teus filhos heróicos 213 Como um tigre poderoso, ó rei, entre um bando de vedos Como um lobo, no Meio de um bando de vedos, perseguiria e apavoraria aqueles animais, assim Vricodara, naquela batalha, perseguiu e apavorou teus filhos Enquanto isso o filho de Ganga e Bagadatta, e aquele poderoso guerreiro em Carro, Gautama, começaram a resistir a Arjuna, aquele filho impetuoso de Pando Aquele atirava, desviando com suas armas as armas daqueles seus adversários Naquela batalha, despachou muitos heróis proeminentes do teu exército para a Residência da morte Abimanil também, com suas flechas, privou aquele Renomado e principal dos guerreiros em carros, o rei Anvasta, de seu carro Privado de seu carro e prestes a ser morto pelo filho célebre de Subadra, aquele Rei saltou rapidamente de seu carro em vergonha, e arremessou sua espada Naquela batalha em Abimanil de grande alma Então, aquele monarca poderoso Subiu no carro do filho de Lídica, conhecedor de todos os movimentos em Batalha O filho de Subadra, aquele matador de heróis hostis, vendo aquela Espada correndo em direção a ele, desviou-a pela celeridade de seus Movimentos Vendo aquela espada assim frustrada naquela batalha pelo filho de Subadra, gritos altos de muito bem Muito bem, foram, ó rei, ouvidos entre as Tropas Outros guerreiros encabeçados por Drista de Una lutaram com tuas Tropas, enquanto tuas tropas, também, todas lutaram com aquelas dos Pandavas Então, ó Barata, violento foi o combate que teve lugar entre os teus e os deles Aqueles combatentes atacando uns aos outros com grande força e realizando as Façanhas mais difíceis Bravos combatentes, ó Majestade, agarrando uns aos Outros pelo cabelo, lutavam usando suas unhas e dentes, e punhos e joelhos, e Palmas e espadas, e seus braços bem proporcionados E aproveitando os pontos Fracos uns dos outros, eles despachavam uns aos outros para a residência de Yama Pai matou filho, e filho matou pai De fato, os combatentes lutavam entre si Usando todos os seus membros Arcos belos com bastões dourados, ó Barata Soltos dos punhos de guerreiros mortos, e ornamentos caros, e flechas afiadas Equipadas com asas de ouro puro ou prata e lavadas com óleo, pareciam Resplandecentes, quando eles jaziam espalhados sobre o campo, as últimas Parecendo, em particular, cobras que tinham abandonado sua pele E espadas Equipadas com cabos de marfim decorados com ouro, e os escudos também de Arqueiros, matizados com ouro, jaziam sobre o campo, soltos de seus punhos Dardos farpados e mateados e espadas e venábulos, todos enfeitados com ouro Belas cotas de malha, e cacetetes pesados e curtos, e massas com ferrões, e Mateados de batalha, e setas curtas, ó Majestade, e cobertores de ela Fantes de Diversas formas, e leibos de yak, e leques, jaziam espalhados no campo É Poderosos guerreiros em carros jaziam no campo com diversos tipos de armas em Suas mãos ou ao lado deles, e parecendo vivos, embora o ar vital tivesse ido Embora E homens jaziam sobre o campo com membros despedaçados com Massas e cabeças esmagadas com clavas, ou esmagados por ela Fantes, corceis, e Carros E a terra, coberta em muitos lugares com os corpos de corceis mortos Homens, e ela Fantes, parecia bela, ó rei, como se coberta com colinas E o campo De batalha se encontrava coberto com dardos caídos e espadas e flechas e lanças E cimitarras e mateados e dardos farpados e alavancas de ferro e mateados de Batalha, e massas com pontas de ferro e setas curtas e satagnes, literalmente 214 Matadores de cem, que se supõe que sejam um tipo de foguete, e corpos Mutilados por armas É, ó matador de inimigos, cobertos com sangue, guerreiros Jaziam prostrados no campo, alguns privados de vida e portanto, no silêncio da Morte, e outros proferindo gêmeos baixos E a terra, coberta com aqueles corpos Apresentava uma visão variada E coberta com os braços de guerreiros fortes Cobertos com pasta de sândalo e enfeitados com proteções de couro e bracelets Com coxas afiladas parecendo trombas de elefantes, e com cabeças caídas Ornadas com pedras preciosas anexadas a turbantes e com brincos de Combatentes de olhos grandes, ó barata, a terra assumiu uma visão bela E o campo de batalha, coberto com sangue, cotas de malha tingidas e ornamentos Dourados de muitos tipos, parecia muito bela como se com fogos, espalhados, de Chamas suaves E com ornamentos de diversas espécies caídos de seus lugares Com arcos jazendo por todos os lados, com flechas de asas douradas espalhadas Em volta, com muitos carros quebrados adornados com fileiras de sinos, com Muitos corceis mortos espalhados em volta cobertos com sangue e com suas Línguas para fora, com fundos de carros, bandeiras, aljavas, e estandartes, com Conchas gigantescas, pertencentes a grandes heróis, de brancura leitosa jazendo Em volta, e com ela farno-teis sem trombas jazendo prostrados, a terra parecia bela Com uma donzela enfeitada com diversos tipos de ornamentos E lá, com outros Ela farno-teis perfurados com lanças e em grande agonia, e frequentemente proferindo Gême dos baixos com suas trombas, o campo de batalha parecia belo como se com Colinas moventes Com cobertores de diversas cores, e manutas de ela-fá-teis, com Ganchos belos caindo por todos os lados tendo cabos decorados com pedras de Lápis lazuli, com sinos espalhados que tinham adornado ela-fá-teis gigantescos Com tecidos claros e matizados como também peles de veado ranco, com belas Correntes para o pescoço de ela-fá-teis, com cinturões enfeitados com ouro, com Mecanismos quebrados de diversos tipos, com dardos farpados enfeitados com Ouro, com manutas bordadas de cavalos, empardecidas com poeira, com os braços Cortados de soldados da cavalaria, enfeitados com bracelets e jazendo por todos Os lados, com lanças pôlidas e afiadas e espadas brilhantes, com variadas Proteções para a cabeça caídas, de cabeças, e espalhadas em volta, com belas Flechas em forma de meia-lua adornadas com ouro, com mantos de corsés, com Peles de veado ranco, rasgadas e trituradas, com pedras preciosas belas e caras Que enfeitavam as proteções para a cabeça de res Com seus guarda-sóis Espalhados e reibos de yaqui e leques, com rostos, luminosos como o lótus ou a Lua, de guerreiros heróicos, enfeitados com brincos belos e ornados com barbas Bem cortadas, coberta e brilhante com outros ornamentos de ouro, a terra parecia Com o firmamento coberto com planetas e estrelas Assim, ó Barata, os dois Exércitos, o teu e o deles, enfrentando um ao outro em batalha, oprimiram um ao Outro E depois que os combatentes estavam fatigados, derrotados, e oprimidos, ó Barata, a noite escura começou e a batalha não podia mais ser vista Por isso Ambos os Kuros e os Pandavas retiraram seus exércitos, quando chegou aquela Noite terrível de escuridão Psy E tendo retirado suas tropas, os Kuros e os Pandavas descansaram à noite, se recolhendo para suas respectivas tendas 215 98 Sanjaya disse, então o rei do Riodna, Issacuni o filho de Suvala, e teu filho Do Sazana, e o invencível filho do Suta, Karna, se reunindo, trocaram ideias da Seguinte maneira, como os filhos de Pandu, com seus seguidores, podem ser Subjugados em batalha Esse mesmo foi o assunto de sua conversa Então o rei Do Riodna, dirigindo-se ao filho do Suta e ao poderoso Sakuni, disse para todos Aqueles seus conselheiros, Drona, Bhishma, Ikripa, e Salia e o filho de Somadatta não resistem aos Parfs Eu não sei qual é o motivo de tal conduta Deles Não mortos por algum desses, os Pandavas estão destruindo minhas Tropas Portanto, ó Karna, eu estou me tornando mais fraco em poder e minhas Armas também estão se esgotando Eu estou sendo logrado pelos Pandavas Heróicos, eles que são incapazes de ser vencidos pelos próprios deuses Dúvida? Enche a minha mente quanto a como, de fato, eu conseguirei derrotá-los em Batalha Para o rei que falou assim, ó grande monarca, o filho do Suta respondeu Não te aflijas, ó chefe dos Baratas Eu mesmo farei o que é agradável para ti Que o filho de Sunta no Bhishma se retire logo da grande batalha Depois que o Filho de Ganga tiver se retirado da luta e posto de lado suas armas, eu matarei Parf junto com todos os Somakas, na própria vista de Bhishma Eu empenho Minha verdade, ó rei De fato, Bhishma todo dia mostra piedade pelos Pandavas Ele é, além disso, incapaz de vencer aqueles poderosos guerreiros em carros Bhishma é orgulhoso de mostrar sua destreza em batalha Ele também gosta Muito de lutar Porque, ó majestade, ele vencerá, portanto, os Pandavas reunidos Pois em tal caso a batalha estará terminada Portanto, dirigindo-te sem demora Para a tenda de Bhishma, peça àquele velho e venerável senhor pôr de lado suas Armas Depois que ele tiver posto de lado suas armas, ó Bharata, pense-nos Pandavas como já mortos, com todos os seus amigos e parentes, ó rei, por eu Mesmo sozinho Assim endereçado por Karna, teu filho do Hyodna então disse Para seu irmão do Sazana essas palavras, cuide, ó do Sazana, para que sem Demora todos aqueles que andam em meu séquito estejam vestidos Tendo dito Essas palavras, ó monarca, o rei se dirigiu à Karna, dizendo, fazendo Bhishma Aquele mais notável dos homens, concordar com isso, eu, sem demora, virei a ti, ó Castigador de inimigos Depois que Bhishma tiver se retirado da batalha, tu Atacarás, o inimigo, em batalha Então teu filho, ó monarca, saiu sem demora Acompanhado por seus irmãos como ele de sem sacrifícios, acompanhado, pelos Deuses Então seu irmão do Sazana fez aquele tigre entre os reis, dotado, além Disso, da bravura de um tigre, montar em seu cavalo Enfeitado com bracelets Com diadema na cabeça, e adornado com outros ornamentos em seus braços, ó Rei, teu filho resplandece-a brilhantemente conforme ele procedia pelas ruas Coberto com pasta de sândalo fragrante da cor da flor bandia e brilhante como Ouro polido, e vestido em vestimentas limpas, e procedendo com o modo de andar Esportivo do leão, do rio Gna parecia belo como o sol de brilho resplandecente No firmamento E conforme aquele tigre entre homens procedia em direção à Tenda de Bhishma, muitos arqueiros poderosos, célebres pelo mundo, seguiram Atrás dele E seus irmãos também andavam em seu séquito, como os celestiais Andado atrás de Vazva E outros, principais dos homens, montados sobre 216 Corsés, e muitos outros também em Elafantes, Obarata, e outros em Carros, o Circundaram por todos lados E muitos entre aqueles que lhe desejavam bem Pegando armas para proteção de sua pessoa nobre, apareceram lá em grupos Grandes, como os celestiais cercando Sacra no céu O poderoso chefe dos curos Adorado por todos os cauravas, seguiu dessa maneira, ó rei, em direção aos Aposentos do filho renomado de Ganga Sempre seguido e cercado por seus Irmãos, ele procedeu, erguendo muitas vezes seu braço direito, massivo e Parecendo a tromba de um elefante e capaz de resistir a todos os inimigos E com Aquele braço dele, ele aceitou os cumprimentos que foram prestados a ele de Todos os lados por espectadores curiosos que permaneciam erguendo em direção A ele suas mãos unidas E ele ouvia, enquanto ele viajava, as vozes belas dos Nativos de reinos diversos De grande fama, ele foi elogiado por bardos e Elogiadores E em retorno aquele grande rei prestou seus cumprimentos a eles Todos E muitas pessoas de grande alma ficaram em volta dele com lâmpadas Acessas de ouro alimentadas com óleo fragrante E cercado por lâmpadas Douradas, o rei parecia radiante como a lua acompanhada pelos planetas Brilhantes em redor dela E, servidores, com enfeites de cabeça adornados com Ouro, tendo bastões e jariharas nas mãos, gentilmente fizeram a multidão por Toda parte abrir caminho O rei então, alcançando os aposentos excelentes de Bishma, apiou de seu cavalo E chegado na presença de Bishma, aquele Soberano de homens saudou Bishma e então sentou-se em um assento Excelente feito de ouro, inteiramente belo e coberto com um rico revestimento Com mãos unidas, olhos banhados em lágrimas, e voz sufocada em angústia, ele Então se dirigiu a Bishma, dizendo, recebendo tua proteção em batalha, ó Matador de inimigos, nós ousamos vencer os próprios deuses e os ajuras com Indra em sua chefia O que eu direi, portanto, dos filhos de Pando, embora eles Sejam heróicos, com seus parentes e amigos Portanto, ó filho de Ganga, cabia Ti, ó senhor, me mostrar piedade Mate os bravos filhos de Pando como Mahendra Matando os Danavas Eu matarei, ó rei, todos os Somacas e os Panchalazios Caruxas junto com os Kekaias, ó Barata Essas foram tuas palavras para mim Que essas palavras se tornem verdadeiras Mate os Parfs reunidos, e aqueles Arqueiros poderosos, os Somacas Faça verdadeiras tuas palavras, ó Barata Se Por bondade, pelos Pandavas, ó rei, ou por teu ódio por minha pessoa infeliz, tu Poupas os Pandavas, então permitas Kekarna, aquele ornamento de batalha Lute Ele vencerá em batalha os Parfs com todos os seus amigos e parentes O Rei, teu filho do Riodna, tendo dito isso, fechou seus lábios sem dizer qualquer Coisa mais para Bhishma de bravura terrível 99 Sanjaya disse, Bhishma de grande alma, profundamente perfurado por aqueles Punhais verbais por teu filho, ficou cheio de grande angústia Mas ele não disse Uma única palavra desagradável em resposta De fato, mutilado por aqueles Punhais verbais e cheio de dor e raiva, ele suspirou como uma cobra e refletiu Em Silêncio, por um longo tempo Erguendo seus olhos então, e como se consumindo 217 Por ira, o mundo com os celestiais, os ajuras, e os Gandharvs, aquela principal Das pessoas conhecedoras do mundo, então se dirigiu a teu filho e disse a ele Essas palavras trecoí-las, porque, ó do Riodna, tu me atinges dessa maneira Com teus punhais verbais Eu sempre me esforço ao máximo para realizar, e Realizo, o que é para o teu bem De fato, pelo desejo de fazer o que é agradável Para ti, eu estou preparado para sacrificar minha vida em batalha Os Pandavas São realmente invencíveis Quando o corajoso filho de Pandu gratificou Egnina Floresta de Kandava, derrotando o próprio Sacra em batalha, essa mesma é uma Indicação suficiente Quando, ó poderosamente armado, o mesmo filho de Pandu Te resgatou enquanto tu estavas sendo levado preso pelos Gandharvs, essa Mesma é uma indicação suficiente Naquela ocasião, ó senhor, teus bravos irmãos Todos fugiram, como também o filho de Radadakasta Suta Aquele, resgate Portanto, por Arjuna, é uma indicação suficiente Na cidade de Virata, sozinho ele Se lançou sobre todos nós juntos Essa é uma indicação suficiente Vencendo em Batalha Drona e eu mesmo excitado com raiva, ele levou nossos mantos Essa é Uma indicação suficiente Naquela ocasião, antigamente, da captura do gado, ele Venceu aquele poderoso arqueiro filho de Drona, e Saradvat também Essa é uma Indicação suficiente Derrotando Karna também que é muito vaidoso de sua Coragem, ele deu os mantos do último para Uftara Essa é uma indicação Suficiente O filho de Parita derrotou em batalha os Nivatakavashas que não Podiam ser vencidos pelo próprio Vazva Essa é uma indicação suficiente Quem? De fato, é capaz de subjugar em batalha o filho de Pandu pela força, ele que tem Como seu protetor o protetor do universo armado com concha, disco, e massa Vasudev é possuidor de poder infinito, e é o destruidor do universo Ele é o Senhor sublime de todos, o Deus dos deuses, a alma suprema e eterna Ele é Descrito de modo variado, ó rei, por Narada e outros grandes rices Por causa da Tua insensatez, no entanto, ó Suildjana, tu não sabes o que deve ser dito e o Que não se deve O homem a ponto de morrer vê todas as árvores como sendo Feitas de ouro Assim tu também, ó filho de Ganjari, vês tudo invertido Tendo Provocado hostilidades terríveis com os Pandavas e os Rinjaias, lute agora, tu Mesmo, com eles em batalha Deixe-nos ver-te agir como um homem Com Relação a mim mesmo, ó tigre entre homens, eu matarei todos os Somakas e os Panchalas juntos, evitando somente Sikandin Morto por eles em batalha, eu irei Para a residência de Yama, ou matando eles em batalha, eu te darei alegria Sikandin nasceu no palácio de Drupada como mulher a princípio Ela se tornou Um homem por causa da concessão de um benefício Afinal, de qualquer modo Ela é Sikandin Ele eu não matarei mesmo que eu tenha que perder minha vida Ó Barata Ela é a mesma Sikandini que o Criador fez a princípio Passe a noite Em sono tranquilo, ó filho de Gandjari Amanhã eu lutarei uma batalha feroz sobre Da qual os homens falarão enquanto o mundo durar Assim endereçado por ele Teu filho, ó monarca, foi embora E saudando seu superior com uma inclinação de Cabeça, ele voltou para sua própria tenda Voltando, o rei dispensou seus Servidores E logo então aquele destruidor de inimigos entrou em sua residência E tendo entrado, em sua tenda, o monarca passou a noite, em sono E quando Amanheceu, se levantando, o rei ordenou todos os guerreiros nobres, dizendo Alinhem as tropas Hoje Bishma, excitado com cólera, matará todos os Sumacas 218 Ouvindo aquelas lamentações copiosas de Duryodhana à noite, Bishma Considerou-as, ó rei, como ordens para ele mesmo Cheio de grande aflição e Desaprovando a posição de servidão, o filho de Sunutano refletiu por um longo Tempo Tempo, pensando em um combate com Arjuna em batalha Compreendendo-a Partir de sinais que o filho de Ganga vinha pensando nisso, do Hildna, ó rei Ordenou do Sazana dizendo, ó do Sazana, que carros sejam rapidamente Designados para proteger Bishma Que todas as 22 divisões, do nosso Exército, sejam incitadas adiante Agora acontecerá aquilo no qual nós vinhamos Pensando por uma série de anos, isto é, o massacre dos Pandavas com todas as Suas tropas e a aquisição, por nós, do reino Nessa questão, eu penso, a proteção De Bishma é nosso principal dever Protegido por nós, ele nos protegerá e Matará os Parfs em batalha De alma purificada, ele me disse, eu não matarei Sikandini Ele era uma mulher antes, ó rei, e, portanto, deve ser evitado por mim Em batalha O mundo sabe, ó tu de braços fortes, que pelo desejo de fazer bem Para meu pai, eu antigamente abandonei um reino próspero Eu, portanto, não? Matarei em batalha, ó principal de homens Alguma mulher ou alguém que foi uma Mulher antes Isso que eu te digo é verdade Este Sikandini, ó rei, primeiro Nasceu mulher Tu ouviste aquela história Ela nasceu como Sikandini da mesma Maneira que eu te contei antes da batalha começar Tomando seu nascimento Com uma filha ela se tornou um homem De fato, ela lutará comigo, mas eu Nunca atirarei minhas flechas nela Em relação a todos os outros Kshatrias Desejosos de vitória para os Pandavas, ó majestade, a quem eu possa obter Dentro do meu alcance no campo de batalha, eu os matarei Essas foram as Palavras que o filho de Ganga conhecedor das escrituras, aquele chefe da Linhagem de Barata, disse para mim Portanto, com toda minha alma eu penso Que proteger o filho de Ganga é nosso principal dever O próprio lobo pode matar O leão deixado desprotegido na grande floresta Que o filho de Ganga não seja Morto por Sikandin como o leão morto pelo lobo Que nosso tio materno Sakuni E Salia, e Kripa, e Drona, e Vivingsati, protejam cuidadosamente o filho de Ganga Se ele estiver protegido, nossa, vitória é certa Ouvindo essas palavras de Duhioudna, todos cercarão o filho de Ganga com Uma grande divisão de carros E teus filhos também, tomando suas posições em Volta de Bhishma, procederam para a batalha E eles todos seguiram, sacudindo a Terra e o firmamento, e causando medo nos corações dos Pandavas Os Poderosos guerreiros em carros, do exército Kaurava, apoiados por aqueles Carros e elafantes, e vestidos em armadura, reunirão-se em batalha, cercando Bhishma E todos eles tomaram suas posições para proteger aquele poderoso Guerreiro em carro como os celestiais na batalha entre eles mesmos e os Ajuras Para proteger o manejador do raio Então o rei Duhioudna mais uma vez se Dirigindo a seu irmão, disse, e o Dhamanil protege a roda esquerda do carro de Arjuna, e o Dhamaljas sua roda direita E, assim protegido, Arjuna protege Sikandim O do Sazana, adote tais medidas para que, protegido por Parf Sikandim não possa matar Bhishma deixado desprotegido por nós Ouvindo Essas palavras de seu irmão, teu filho do Sazana, acompanhado pelas tropas Avançou para a batalha, colocando Bhishma na vanguarda Vendo Bhishma 219 Cercado dessa maneira por um grande número de carros, Arjuna, aquele principal Dos guerreiros em carros, dirigiu-se a Drista Duhioudna e disse, ó príncipe Coloque aquele tigre entre homens, Sikandim, hoje em frente a Bhishma, eu Mesmo serei seu protetor, ó príncipe de Panjala Sim Sanjaya disse, então Bhishma, o filho de Sunutano, partiu com as tropas E ele Dispôs suas próprias tropas na formação de combate poderosa chamada Sarvatobadra, um tipo de ordem de batalha quadrada na qual as tropas Encaravam todos os pontos do horizonte Kripa, e Krita Varman, e aquele Poderoso guerreiro em carro Saivia, e Sakuni, e o soberano dos Sindus, e Sudatina o soberano dos Canvojas, esses todos, junto com Bhishma e Teus Filhos, ó Barata, tomaram suas posições na vanguarda do exército inteiro e na Própria frente da ordem de batalha, Kaurava Druna e Buris Havas e Salia e Bagadatta, ó Majestade, vestidos em armadura, tomaram suas posições na ala Direita daquela formação de combate E Asvatamã, e Somadatta, e aqueles Fébulosos guerreiros em carros, isto é, os dois príncipes de Avent, acompanhados Por um grande exército, protegiam a ala esquerda Do Hyodna, ó monarca Cercado por todos os lados pelos Trigartas, tomou, para combater os Pandavas Uma posição no meio daquela formação de combate Aquele principal dos Guerreiros em carros, Alavusha, e aquele Poderoso guerreiro em carro Srutayush, vestidos em armadura, tomaram suas posições na retaguarda daquela Ordem de batalha, e portanto, do exército inteiro Tendo, ó Barata, naquela Ocasião formado sua ordem de batalha dessa maneira, teus guerreiros, vestidos Em armadura, pareciam com fogos ardontes Então o rei Yudhishthira, e aquele filho de Pandu, Bimazena, e os filhos Gêmeos de Madri, Nácula e Surdeva, vestidos em armadura, tomaram suas Posições na vanguarda daquela formação de combate e portanto, na própria Dianteira de todas as suas tropas Idrista de Una, e Virata, e aquele Poderoso Guerreiro em carro, Sutiaki, esses destruidores de tropas hostis, se mantiveram Em posição, protegidos por uma grande tropa Isikandin, e Vidya, Arjuna, e o Rakshasa Gatotkasha, e Shekitana de armas Pudarussas, e o valente Kuntiboja Ficaram em posição para lutar, secados por um grande exército E aquele grande Arqueiro Abhimanyu, e o Poderoso Drupada, e os Cinco, Irmãos Kaikeya, se Posicionaram para a batalha, vestidos em armadura Tendo formado sua imensa e Invencível ordem de batalha Dessa maneira, os Pandavas, dotados de grande Coragem em batalha, se posicionaram para o combate, vestidos em armadura Então os reis da tua formação de combate, ó monarca, se empenhando ao Máximo, acompanhados por suas tropas, e colocando Bhishma em sua Vanguarda, avançaram contra os Parfs em batalha Similarmente os Pandavas Também, ó rei, encabeçados por Bhimazena, e desejosos de vitória em batalha Procederam, para lutar com Bhishma Com rugidos leoninos e gritos confosos Soprando suas conchas cracachas, e chifres de vaca, batendo em suas baterias e Duzentos e vinte Pratos aos milhares, e proferindo gritos terríveis, os Pandavas avançaram para a Batalha Com o barulho de nossas baterias e pratos e conchas e baterias Menores, com rugidos leoninos altos, e outros tipos de gritos, nós também Respondendo aos gritos do inimigo, avançamos contra ele com grande Impetuosidade, cheios de raiva Aqueles sons se misturando uns com os outros Produziram um tumulto tremendo Os guerreiros então, dos dois exércitos Avançando uns nos outros, começaram a golpear E por causa do rumor produzido Por aquele combate, a terra parecia tremer E aves, proferindo gritos selvagens Pairavam no ar O sol, brilhante como ele estava quando tinha surgido, ficou Ofuscado E ventos violentos sopraram, indicando grandes terrars Chacais Horríveis vagavam, gritando terrivelmente, ó rei, e presagiando uma horrível Carnificina Os quadrantes pareciam, ó rei, estar em chamas, e chuvas de poeira Caiam do céu E uma chuva caiu lá, de pedaços de ossos misturados com sangue E lágrimas caíam dos olhos dos animais que estavam todos chorando E cheios De ansiedade, ó rei, eles começaram a urinar e expulsar os conteúdos de seus Estomagos E os altos gritos da batalha, ó touro da raça barata, foram torneidos E nao de vez pelos gritos altos de racchaças e canibais E chacais e urubus e corvos E cachorros, proferindo diversos tipos de gritos, começaram, ó majestade, a correr E se precipitar no campo E meteoros ardontes, batendo contra o disco do sol Caíram com grande velocidade na terra, presagiando grandes terrars Então Aquelas duas vastas rostas pertencentes aos Pandavas e aos Dhartharastrais, no Decorrer daquele confronto aterrador, estremeceram por consequência de daquele Tumulto tremendo de conchas e baterias como as florestas sacudidas pela Tempestade E o barulho feito pelos dois exércitos, ambos os quais abundavam Com res, elafantes, e corsés, e que enfrentavam um ao outro em uma má hora Parecia o barulho feito por oceanos agitados pela tempestade 101 Sanjaya disse, então o nobre Abimaniu de grande energia, levado por seus Corsés de uma cor fulva, avançou na hoste imensa de Duryodna, espalhando Suas chuvas de flechas como as nuvens derramando torrentes de chuva Ó filho Da linhagem de Kuro, teus guerreiros, naquela batalha, não podiam resistir àquele Matador de inimigos, o filho de Subadra, que, excitado com cólera e possuidor de Abundância de armas, estava então mergulhado naquele oceano inesgotável de Tropas, caurava Flechas dadoras de morte, ó rei, atiradas por ele naquela Batalha, despachavam muitos Kshatrias heróicos para as regiões do rei dos Espíritos dos mortos De fato, estimulado pela ira o filho de Subadra naquela Batalha disparou flechas ferozes e ardontes em profusão que pareciam cobras de Veneno virulento ou varas da própria morte E o filho de Falguni rapidamente Partiu em fragmentos guerreiros em carros com seus carros, Corsés com seus Cavaleiros, e guerreiros em Elafantes junto com os animais enormes que eles Montavam E os soberanos da terra, cheios de alegria, aplaudiram aqueles feitos Poderosos em batalha e elogiaram também aquele que os realizava E o filho de Subadra, ó Barata, agitou aquelas divisões, do exército caurava, como a Duzentos e vinte e um Tempestade agitando uma pilha de algodão por todos os lados no céu Desbaratadas por ele, ó Barata, as tropas falharam em encontrar um protetor Como Elafantes afundados em um pântano Então, ó melhor dos homens, tendo Desnorteado todas as tropas, Abhimanyu permanecia, ó rei, como um fogo Brilhante sem um anel de fumaça De fato, ó rei, teus guerreiros eram incapazes De resistir àquele matador de inimigos, como insetos impelidos pelo destino Incapazes de resistir a um fogo ardente Aquele poderoso guerreiro em carro e Grande arqueiro, tendo atacado todos os inimigos dos Pandavas, parecia naquele Momento com o próprio Vasva armado com o trovão E seu arco, o lado posterior De cujo bastão era decorado com ouro, conforme ele se movia por todos os lados Parecia, ó rei, com o lampejo de relâmpago quando ele passava em meio às Nuvens E flechas bem temperadas e afiadas saiam da corda de seu arco naquela Batalha como enxames de abelhas, ó rei, de árvores florescentes na floresta É Quando o filho de grande alma de Subadra se movia rapidamente no campo em Seu carro cujos membros eram ornamentados com ouro, as pessoas eram Incapazes de encontrar uma oportunidade, para atingi-lo Confundindo Kripa e Drona e o filho poderoso de Drona, como também o soberano dos Sindus, o Grande arqueiro se movia no campo de batalha com grande energia e habilidade Quando ele consumia tuas tropas, ó Barata, eu vi seu arco constantemente Alongado a um círculo e parecendo por conta disso o halo circular de luz que é as Vezes visto em volta do sol Brava os gchatrias, vendo ele dotado de tal energia e Chamuscando o inimigo dessa maneira, pensaram, por causa daquelas façanhas Que o mundo continha dois falgunes De fato, ó rei, a vasta hoste dos baratas Afligida por ele, cambaleava para lá e para cá como uma mulher bebada com Vinho Destroçando aquele exército grande e fazendo muitos poderosos guerreiros Em carro tremerem, ele alegrou seus amigos, como Vazva alegrando-os Celestiais, depois de subjugar Maia E enquanto estavam sendo desbaratadas por Ele naquela batalha, tuas tropas proferiram altas exclamações de dor que Pareciam o rebombar das nuvens Ouvindo aquele lamento terrível das tuas tropas Ó Barata, que parecia o rugido do próprio mar na maré cheia quando agitado Pelos ventos, do rio Odnai então, ó rei, dirigiu-se ao filho de Rissiasringa e disse Esse abimaniu sozinho, ó tu de armas pudarussas, como um segundo falguni Destroça por raiva, meu, exército como Vritra desbaratando a hoste celeste Eu Não vejo qualquer outro remédio eficaz para ele em batalha do que tu mesmo, ó Melhor dos Rakshasas, que és bem hábil em todas as ciências Portanto, vá Rapidamente e mate o filho heróico de Subhadra em batalha Com relação a nós Encabeçados por Bishma e Drona, nós mataremos o próprio Parf Assim Endereçado, o Rakshasa poderoso e valente foi rapidamente para a batalha por Ordem de teu filho, proferindo rugidos altos como as próprias nuvens na estação Das chuvas E por causa daquele barulho alto, ó rei, a vasta hoste dos Pandavas Estremeceu por toda parte como o oceano quando agitado pelo vento E muitos Combatentes, ó rei, apavorados por aqueles rugidos, abandonando a vida Preciosa, caíram prostrados no chão Cheio de alegria e pegando seu arco com Flecha fixada na corda, e aparentemente dançando no terraço de seu carro, aquele Rakshasa procedeu contra o próprio Abhimanyu Então o Rakshasa furioso, tendo Naquela batalha o filho de Arjuna dentro do alcance, começou a derrotar suas Tropas, aquelas que não estavam longe dele De fato, o Rakshasa avançou em 222 Batalha contra aquela imensa hoste Pandava a qual ele começou a massacrar Com o vala avançando contra a hoste celeste Atacadas em batalha por aquele Rakshasa de aparência terrível, foi muito grande a matança, ó majestade, que Teve lugar entre aquelas tropas Empregando sua bravura, o Rakshasa começou a Desbaratar aquele vasto exército dos Pandavas, com milhares de flechas Assim Massacrado por aquele Rakshasa de aparência terrível, o exército Pandava fugiu Com muito medo Oprimindo aquele exército como um elefante moendo caules de Loutos, o Rakshasa poderoso então avançou em batalha contra os filhos de Draupadi Então aqueles grandes arqueiros, talentosos em combate, isto é, os Filhos de Draupadi, avançaram em direção ao Rakshasa em batalha como cinco Planetas avançando contra o sol Aquele melhor dos Rakshasas então foi afligido Por aqueles irmãos dotados de grande energia, como a lua afligida pelos cinco Planetas na ocasião terrível da dissolução do mundo Então o poderoso Pratvindia rapidamente perfurou o Rakshasa com flechas afiadas, cortantes Como mateados de batalha e providas de pontas capazes de penetrar toda Armadura Nisso aquele principal dos Rakshasas, com sua armadura trespassada Parecia com uma massa de nuvens atravessada pelos raios do sol Perfurado por Aquelas flechas equipadas com asas douradas, o filho de Hissias Ringa, ó rei Parecia resplandecente como uma montanha com topos brilhantes Então aqueles Cinco irmãos naquela grande batalha, perfuraram aquele principal dos Rakshasas Com muitas flechas afiadas de asas douradas Perfurado com aquelas flechas Terríveis parecendo cobras zangadas, a lavuxa, ó rei, ficou inflamado com raiva Com o próprio rei das serpões Profundamente perfurado, ó rei, dentro de Somente uns poucos momentos, ó majestade, por aqueles grandes guerreiros em Carros, o Rakshasa, muito atormentado, permaneceu sem sentidos por um longo Tempo Recuperando sua consciência então, e crescendo por causa da raiva a Duas vezes suas dimensões, ele cortou as flechas deles e estandartes e arcos É Como se sorrido naquele momento ele atingiu cada um deles com cinco flechas Então aquele Rakshasa poderoso e grande guerreiro em carro, a lavuxa Estimulado pela fúria, e como se dançando na plataforma de seu carro Rapidamente matou os corsés, e então os quadrigarios, daqueles cinco Adversários ilustres dele E excitado com raiva ele mais uma vez os perfurou com Flechas afiadas de diversas formas já centenas e milhares Então aquele Vagueador da noite, o Rakshasa lavuxa, privando aqueles grandes arqueiros De seus carros, avançou impetuosamente neles, desejando despachá-los para a Residência de Yama Vendo eles afligidos, dessa maneira, em batalha por aquele Rakshasa de alma perversa, o filho de Arjuna avançou nele Então a batalha que Ocorreu entre ele e o canibal pareceu aquela entre Vritra e Vazva E os Poderosos guerreiros em carro do teu exército, como também dos Pandavas Todos se tornaram espectadores daquele combate Enfrentando um ao outro em Batalha violenta, resplandecendo com ira, dotado de grande poder, e com olhos Vermelhos de raiva, cada um viu o outro naquela batalha parecer o fogo Yuga É Aquela luta entre eles tornou-se feroz e aterradora como aquela entre Sacra e Sanvara nos tempos antigos na batalha entre os deuses e os Ajuras 223 102 Dritarashtra disse, como, ó Sanjaya, Alamvusha resistiu em combate ao filho Heróico de Arjuna que atingiu muitos dos nossos poderosos guerreiros em carros Em batalha E como também aquele matador de heróis hostis, o filho de Subhadra, lutou com o filho de Hissiasringa Conte-me tudo isso em detalhes Exatamente como aconteceu naquele combate O que também Bima, aquele Principal dos guerreiros em carros, e o Raksasa Gatotkasha, Inakula, e Surdeva e o poderoso guerreiro em carro Sutiaki, e Dananjaya, fizeram com Minhas tropas em combate Diga-me tudo isso realmente, ó Sanjaya, pois tu és Hábil, em narração, ponto Sanjaya disse, eu logo descreverei para ti, ó majestade, a batalha tremenda Que ocorreu entre aquele principal dos Raksasas e o filho de Subhadra Eu Também descreverei para ti a destreza que Arjuna empregou em batalha, e Bimazena o filho de Pandu Inakula, e Surdeva, como também os guerreiros Do teu exército encabeçados por Bishma e Drona, todos os quais Destemidamente realizaram feitos extraordinários de diversos tipos Alan Vusha Proferindo gritos altos e repetidamente rugindo para Abhimanyu, avançou Impetuosamente contra aquele poderoso guerreiro em carro em batalha, dizendo Espere, espere Abhimanyu também, rugindo repetidamente como um leão Avançou com grande força naquele arqueiro formidável, o filho de Rishasringa Que era um inimigo implacável do pai do primeiro Logo então aqueles dois Principais dos guerreiros em carro, homem e Raksasa, em seus carros Enfrentaram um ao outro, como um deus e um da Nava Aquele melhor dos Raksasa era dotado de poderes de ilusão, enquanto o filho de Falguni Conhecia armas celestes Então Abhimanyu, ó rei, perfurou o filho de Rishasringa Naquela batalha com três flechas afiadas e mais uma vez com cinco Alan Vusha Também, excitado com cólera, rapidamente perfurou Abhimanyu no peito com Nove flechas como um condutor perfurando um elefante com ganchos Então, ó Barata, aquele vagueador da noite, dotado de grande energia, afligiu o filho de Arjuna naquele combate com mil flechas Então Abhimanyu cheio de raiva Perfurou aquele príncipe dos Raksasas em seu peito largo com nove flechas Retas de gume excelente Atravessando seu corpo elas penetraram em seus Órgãos vitais E aquele melhor dos Raksasas, seus membros mutilados por elas Parecia belo como uma montanha coberta com quinsucas florescentes Portando Aquelas flechas de asas douradas em seu corpo, aquele poderoso príncipe dos Raksasas parecia radiante como uma montanha em chamas Então o filho Vingativo de Rishasringa, inflamado com cólera, cobriu Abhimanyu, que era igual Ao próprio Mahendra, com nuvens de flechas aladas Aquelas flechas afiadas Parecendo as varas do próprio Yama, atiradas por ele, atravessaram Abhimanyu e Entraram na terra E similarmente as flechas decoradas com ouro atiradas pelo Filho de Arjuna, atravessando Alambusha, entraram na terra O filho de Subadra Então, naquela batalha, com suas flechas retas, obrigou o Raksasas a virar suas Costas sobre o campo, como sacra repelindo Maia nos tempos antigos Aquele Opressor de inimigos, o Raksasas, então, assim repelido e atingido repetidamente Por seu adversário, manifestou seus grandes poderes de ilusão por fazer uma 224 Densa escuridão se iniciar Então todos os combatentes lá, ó rei, foram cobertos Por aquela escuridão Nem Abhimanyu podia ser visto, nem amigos podiam ser Distinguidos de inimigos naquela batalha Abhimanyu, no entanto, vendo aquela Escuridão densa e terrível, chamou a existência, ó filho da linhagem de Kuro, a Brilhante arma solar Por isso, ó rei, o universo mais uma vez se tornou visível É Assim ele neutralizou a ilusão daquele Raksasa perverso Então aquele príncipe Raksasa que gostava muito de luta injusta tinha sido assim derrotado, o filho de Arjuna começou a oprimir tuas tropas em batalha, como um príncipe de elafantes, selvagem cegado pelo suco agitando um lago coberto com loutos Então Bhishma, o filho de Sunutano, vendo suas tropas desbaratadas, cobriu o filho de Subhadra Com uma chuva grossa de setas Então muitos poderosos guerreiros em carros do Exército d'Artarastra, se colocando em um círculo em volta daquele único herói Começaram a atacá-lo violentamente com suas flechas Aquele herói então, que Parecia seu pai em destreza e que era igual a Vaso devem coragem e força Aquele mais notável de todos os manejadores de armas, realizou diversas Façanhas naquela batalha que eram dignas de seu pai e tio materno Então, o heróico da Nanjaya, excitado com raiva e desejoso de resgatar seu filho, chegou Ao local onde o último estava massacrando tuas tropas conforme ele se Aproximava E da mesma maneira, ó rei, teu pai devavranta naquela batalha se Aproximou de Parf como Raul se aproximando do Sol Na mitologia hindu Eclipses solares são causados pelas tentativas de Raul de engolir o Sol Então Teus filhos, ó monarca, apoiados por carros, elafantes, e corsés, circundaram Bhishma naquela batalha e o protegeram por todos os lados E assim também os Pandavas, ó rei, vestidos de armadura e cercando da Nanjaya, se engajaram em Batalha feroz, ó touro da raça barata Então o filho de Saradvat, Kripa, ó rei Perfurou Arjuna que estava posicionado na frente de Bhishma, com vinte e cinco Flechas Nisso, como um tigre atacando um elefante, Suthiaki, se aproximando Kripa, perfurou-o com muitas flechas afiadas pelo desejo de fazer o que era Agradável para os Pandavas Gautama em retorno, cheio de cólera, rapidamente Perfurou ele da linhagem de Madu no peito com nove flechas aladas com as Penas da ave canca O neto de Sini também, excitado com raiva, e esticando seu Arco violentamente, rapidamente disparou nele uma seta capaz de tirar sua vida O filho impetuoso de Drona, no entanto, estimulado pela ira, cortou em duas Aquela flecha quando ela voava impetuosamente em direção a Kripa, parecendo o Raio de Indra em refulgência Nisso aquele principal dos guerreiros em carros, o Neto de Sini, abandonando Gautama, avançou em batalha em direção ao filho de Drona como Raio no firmamento contra a lua O filho de Drona, no entanto, ó Barata, cortou o arco de Sutiaki em dois Depois que seu arco tinha sido assim Cortado, o primeiro começou a atacar o último com suas flechas Sutiaki então Pegando outro arco capaz de resistir a uma grande tensão e massacrar o inimigo Atingiu o filho de Drona, ó rei, no peito e braços com seis flechas Perfurado por 225 Elas e sentindo grande dor, por um momento ele foi privado de seus sentidos, e Ele se sentou no terraço de seu carro, se agarrando ao seu mastro de bandeira Recuperando sua consciência então, o filho valente de Drona, furioso, afligiu ele Da linhagem de Vrisni naquela batalha, com uma flecha longa Aquela flecha Atravessando o neto de Sini, entrou na terra como uma cobra jovem vigorosa Entrando em seu buraco na estação da primavera E com outra flecha de cabeça Larga, o filho de Drona naquela batalha cortou o estandarte excelente de Sutiaki E tendo realizado esse feito ele proferiu um rugido leonino E mais uma vez, ó Barata, ele cobriu seu adversário com uma chuva de flechas impetuosas como As nuvens, ó rei cobrindo o sol depois do verão ter passado, Sutiaki também, ó Monarca, desviando aquela chuva de flechas, logo cobriu o filho de Drona com Diversas chuvas de setas Aquele matador de heróis hostis, o neto de Sini, livre Daquela chuva de flechas como o sol das nuvens, começou a oprimir o filho de Drona, com sua energia Enchendo-se de raiva o poderoso Sutiaki mais uma vez Cobriu seu inimigo com mil setas e proferiu um grito alto Vendo seu filho então Afligido como a lua por Raul, o filho valente de Barandwaja avançou em direção Ao neto de Sini Desejoso, ó rei, de resgatar seu filho que era afligido pelo herói Vrisni, Drona, naquela grande batalha, perfurou o último com uma flecha de Gumi excelente Sutiaki então, abandonando o poderoso guerreiro em carro Asvatamã, perfurou o próprio Drona naquela batalha com vinte setas de Gumi Excelente Logo depois, aquele opressor de inimigos e poderoso guerreiro em Carro, isto é, o filho de Kunfi de alma imensurável, estimulado pela fúria, avançou Naquela batalha contra Drona Então Drona e Parf enfrentaram um ao outro em Combate violento como os planetas Budha e Sucra, ó rei, no firmamento Budha é Mercúrio, e Sucra é Vênus 103 Dritarashtra disse, como aqueles touros entre homens, isto é, aquele grande Arqueiro Drona, e Danandjaya o filho de Pandu, enfrentaram um ao outro em Batalha O filho de Pandu é sempre querido para o filho sábio de Barandwaja O Preceptor também é sempre querido para o filho de Paritá, ó Sanjaya Ambos Aqueles guerreiros em carros se deleitam em batalha, e ambos são ferozes como Leões Como portanto, o filho de Barandwaja e Danandjaya, ambos lutando com Cuidado, enfrentaram um ao outro em batalha Sanjaya disse, em batalha Drona nunca reconhece Parf como caro para ele Mesmo Parf também, mantendo o dever de um Kshatriya em vista, não? Reconhece em batalha seu preceptor Kshatriya, ó rei, nunca evitam uns aos Outros em batalha Sem mostrar qualquer consideração um pelo outro, eles lutam Com pais e irmãos Naquela batalha, ó Barata, Parf perfurou Drona com três Flechas Drona, no entanto, não considerou aquelas flechas disparadas em batalha Do arco de Parf De fato, Parf mais uma vez cobriu o preceptor no combate Com uma chuva de setas Nisso o último se inflamou com fúria como um incêndio Em uma floresta profunda Então, ó rei, Drona logo cobriu Arjuna naquele combate Com muitas flechas retas, ó Barata Então o rei do Hildna, ó monarca 226 Despachou Susarman para tomar o flanco de Drona Então o soberano dos Trigartas, excitado com raiva e estirando seu arco violentamente Cobriu Parf, ó Rei, com uma profusão de flechas providas de cabeças de ferro Disparadas por Aqueles dois guerreiros, ó rei As flechas pareciam belas no firmamento como Garças no céu do outonal Aquelas flechas, ó senhor, alcançando o filho de Kunfi Entraram em seu corpo como aves desaparecendo dentro de uma árvore curvada Com uma carga de frutas saborosas Arjuna, então, aquele principal dos guerreiros Em carros, proferindo um rugido alto naquela batalha perfurou o soberano dos Trigartas e seu filho com suas flechas Perfurados por Parf como a própria Morte no fim do Yuga Eles não estavam desejosos de evitar Parf, decididos Como eles estavam a sacrificar suas vidas E eles dispararam chuvas sobre o Carro de Arjuna Arjuna, no entanto, recebeu aquelas chuvas de flechas com Chuvas das suas próprias, como uma montanha, ó monarca, recebendo um Aguaceiro das nuvens E a agilidade de mão que nós então vimos de Vibatsu foi Muito extraordinária Pois sozinho ele desviou aquela insuportável chuva de setas Desparadas por muitos guerreiros como o vento sozinho espalhando miriades de Nuvens avançando sobre nuvens E por aquela façanha de Parf, os deuses e os Danavas, reunidos lá para testemunhar a luta, estavam muito satisfeitos Então, ó Barata, ele lutou com os Trigartas naquela batalha Parf disparou, ó rei, a arma Vai a via contra a divisão deles Então se ergueu um vento que agitou Firmamento, derrubou muitas árvores, e castigou as tropas, hostis Então Drona Vendo a feroz arma vai a via, disparou uma arma terrível chamada Saila É Quando aquela arma, ó soberano de homens, foi disparada por Drona naquela Batalha, o vento diminuiu e os dez quadrantes ficaram colmos O filho heróico de Pando, no entanto, fez os guerreiros em carros da divisão Trigarta Ficarem Desprovidos de coragem e esperança, e os fez retrocederem no campo Então Do Rio Udnai e aqueles principais dos guerreiros em carros, Kripa, e Asvatamã E Salia, e Sudactina, o soberano dos Canvojas, e Vinda e Anu Vinda de Avent E Valica apoiado pelos Valicas, com um grande número de carros cercou Parf Por todos os lados E similarmente Bagadatta também, e o poderoso Srutayush Cercaram Bima por todos os lados com uma divisão de Elafantes E Buris Ravas E Salia, e o filho de Suvala, ó monarca, começaram a deter os filhos gêmeos de Madri com chuvas de setas brilhantes e afiadas Bishma, no entanto, naquela Batalha, apoiado pelos filhos de Dhritarashtra com suas tropas, se aproximando de Yudhishthira, cercou-o por todos os lados Contemplando aquela divisão de Elafantes indo em direção a ele, o filho de Paritavrikodara, possuidor de grande Coragem, começou a lamber os cantos de sua boca como um leão na floresta Então Bima, aquele principal dos guerreiros em carros, pegando sua massa Naquela grande batalha, rapidamente saltou de seu carro e infligiu terror nos Corações de teus guerreiros Vendo ele com massa na mão, aqueles guerreiros em Elafantes naquela batalha cercaram Bimazena cuidadosamente por todos os Lados Posicionado no meio daqueles Elafantes, o filho de Pando parecia Resplandecente como o sol no meio de uma massa imensa de nuvens Então Aquele touro entre os filhos de Pando começou com sua massa a destruir aquela Divisão de Elafantes como o vento dissipando uma massa enorme de nuvens Cobrindo o céu Aqueles Elafantes, enquanto eram massacrados pelo poderoso Bimazena, proferiam gritos altos de dor como massas de nuvens rebombando 227 Com diversos aranhões, em seu corpo, infligidos por aqueles animais enormes Com suas presas, o filho de Parita parecia belo no campo de batalha como uma Quinsuca florescente Agarrando alguns dos Elafantes por suas presas, ele os Privava daquelas armas Arrancando as presas de outros, com aquelas próprias Presas ele os atingia em seus globos frontais e os derrubava em batalha como o Próprio destruidor armado com sua vara Brandindo sua massa banhada em Sangue, e ele mesmo salpicado com gordura e medula e coberto com sangue, ele Parecia com o próprio Rudra Assim massacrados por ele, os poucos Elafantes Gigantescos que restaram fugiram para todos os lados, ó rei, esmagando até Tropas não hostis E por causa daqueles Elafantes enormes fugindo para todos os Lados, as tropas de Duhildna mais uma vez, ó touro da raça Barata, fugiram Do campo 104 Sanjaya disse, ao meio-dia, ó rei, aconteceu uma batalha violenta, repleta de Grande carnificina, entre Bishma e os Somakas Aquele principal dos guerreiros Em Carros, o filho de Ganga, começou a destruir as tropas dos Pandavas com Flechas afiadas a centenas e milhares Teu pai Devavranta começou a oprimir Aquelas tropas como um rebanho de touros moendo, com seu passo, uma pilha De feixes de arroz Então Drista Duhumna e Sikandim e Virata e Drupada, se Lançando sobre Bishma naquela batalha, atacaram aquele poderoso guerreiro em Carro com numerosas flechas Bishma então, tendo perfurado Drista Duhumna e Virata cada um com três setas, disparou uma flecha comprida, ó Barata, em Drupada Assim perfurados Em batalha por Bishma, aquele opressor de inimigos Aqueles arqueiros formidáveis ficaram cheios de raiva ao rei, como cobras pisadas Por pés humanos Então Sikandim perfurou o avô dos Baratas, com muitas Flechas De glória e morredoura, Bishma, no entanto, considerando seu inimigo Como uma mulher não o atacou Drista Duhumna então, naquela batalha Resplandecendo com fúria como fogo, atingiu o avô com três flechas em seus Braços e peito E Drupada perfurou Bishma com vinte e cinco flechas, e Virata o Perfurou com dez, e Sikandim com vinte e cinco Profundamente perfurado, com Aquelas flechas, ele ficou coberto de sangue, e parecia belo como uma azoca Vermelha matizada com flores Então o filho de Ganga perfurou, em retorno, cada Um deles com três flechas retas E então, ó majestade, ele cortou o arco de Drupada com uma seta de cabeça larga O último então, pegando o outro arco Perfurou Bishma com cinco flechas E ele perfurou o quadrigário de Bishma Também com três flechas afiadas no campo de batalha Então os cinco filhos de Draupadi, e os cinco irmãos Kaikeya e Sutyaki também da linhagem de Satvata Encabeçados por Yudhisthira, todos avançaram em direção ao filho de Ganga Desejosos de proteger os Panchalas encabeçados por Drista Duhumna E assim, todos os guerreiros do teu exército também, ó rei, preparados para proteger Bishma, avançaram na chefia de suas tropas contra a Oste Pandava E então? Aconteceu lá um violento combate geral entre teu exército de homens e corsés O deles, que aumentou a população do reino de Yama E guerreiros em carros se Lançando sobre guerreiros em carros despachavam uns aos outros para a 228 Residência de Yama E assim homens e condutores de ela fanates e cavaleiros, se Lançando sobre outros, de sua classe, os despachavam para o outro mundo com Flechas retas E aqui e ali sobre o campo, ó monarca, carros, privados de Passageiros e quadrigarios por meio de diversas espécies de flechas ardontas Eram naquela batalha arrastados por todos os lados sobre o campo E aqueles carros, ó rei, esmagando o grande número de homens e corsés em Batalha, eram Vistos parecer o próprio vento, em velocidade, e edifícios vaporosos no Firmamento, por suas formas pitorescas E muitos guerreiros em carros equipados Em armadura e dotados de grande energia, enfeitados com brincos e proteções Para a cabeça e adornados com guirlandas e bracelets, parecendo os filhos dos Celestiais, iguais ao próprio Sacra por destreza em batalha, superando Vais Havana Em riqueza e Vrissaspati em inteligência, governando territórios extensos, e Possuidores de grande heroísmo, ó monarca, privados de seus carros, eram vistos Correndo para lá e para cá como homens comuns Elafantes enormes também, ó Chefe de homens, privados de seus condutores hábeis, corriam, esmagando Tropas não hostis, e caíam com gritos altos Elafantes prodigiosos parecendo com Nuvens recém-surgidas e rugindo também como as nuvens, eram vistos correndo Em todas as direções, privados de suas cotas de malha É, ó majestade, seus Chamaras e estandartes coloridos, seus guarda-sóis com varetas douradas, e as Lanças brilhantes, de seus condutores, jaziam espalhados em volta E condutores De elafantes, ó rei, privados de seus elafantes, pertencentes a ambos os Exércitos Eram vistos correndo, a pé, em meio àquela multidão aterradora E cavalos de Diversos países, enfeitados com ornamentos de ouro, eram vistos, a centenas e Milhares, correndo com a velocidade do vento E cavaleiros, privados de seus Cavalos, e armados com espadas eram vistos correndo naquela batalha, ou feitos Correr, por outros que os atacavam Elefante, encontrando com um elefante Fugindo naquela batalha terrível, prosseguia, esmagando rapidamente soldados de Infantaria e cavalos É, similarmente, ó rei aquelas criaturas prodigiosas Esmagavam muitos carros naquela batalha, e carros também, se aproximando de Corseis caídos os esmagavam, em seu percurso E corseis também, na pressão Da batalha, esmagavam muitos soldados de infantaria, ó rei, com seus quescos É Assim, ó monarca, eles esmagavam uns aos outros de diversas maneiras É Naquela batalha violenta e terrível lá flui um rio terrível de correnteza sangrenta E pilhas de arcos obstruíam seu curso reto, e o cabelo, de guerreiros mortos Formava seu musgo E carros, quebrados, formavam seus lagos, e flechas seus Redemunhos E corseis formavam seus peixes E cabeças, cortadas de tracos Formavam seus blocos de pedra E ele abundava com ela Farnutês que formavam Seus crocodilos E cotas de malha e proteções para a cabeça formavam sua Espuma E arcos, nas mãos dos guerreiros, constituíam a velocidade de sua Correnteza, e espadas suas tartarugas E bandeiras e estandartes em profusão Formavam as árvores em suas margens E mortais constituíam suas margens as Quais aquele rio destruía constantemente E ele abundava com canibais que Formavam seus cisnes E aquele rio, em vez de aumentar o oceano com sua Desembocadura, aumentava a população do reino de Yama E brava os gchatrias Poderosos guerreiros em carros Perdendo todo o medo, ó rei, procuravam Atravessar aquele rio com a ajuda de carros E como o rio Vaitarani leva todos os espíritos dos 229 Mortos em direção aos domínios do rei dos mortos, aquele rio de correnteza Sangrenta levava embora todos os homens medrosos privados de seus sentidos Em um desmaio E os gchatrias, contemplando aquela carnificina aterradora Todos exclamaram, dizendo Ai, por causa do erro de Duryodhana os gchatrias Estão sendo exterminados Porque, ó, dritarastra de alma pecaminosa, iludido Por avareza, nutriu inveja pelos filhos de Pando, que são agraciados com Numerosas virtudes Diversas exclamações desse tipo foram ouvidas lá, feitas um Para o outro, repletas de elogios aos Pandavas e crítica aos teus filhos Ouvindo Então essas palavras proferidas por todos os combatentes, teu filho do rio Dna Aquele pecador contra todos, dirigiu-se a Bhishmaidrona e Kripa e Salia, ó Barata, dizendo, lutem sem jactância Porque vocês demoram de qualquer Modo Então a batalha entre os Kuros e os Pandavas foi retomada, aquela Batalha violenta, ó rei, causada pelo jogo de dados e marcada por um massacre Horrível Tu vês agora, ó filho de Vichitra viria, o resultado terrível daquela rejeição Por ti, dos conselhos de teus amigos, embora avisado contra isso por muitas Pessoas ilustres Nem os filhos de Pando, ó rei, nem suas tropas, nem aqueles Que os seguem, nem os Kauravas, mostram a menor consideração por suas vidas Em batalha Por essa razão, ó tigre entre homens, uma destruição terrível de Parentes está acontecendo, causada ou pelo destino ou por tua má política, ó rei 105 Sanjaya disse, ó tigre entre homens, Arjuna enviou aqueles Kshatriyas que Seguiam Susarman para a residência do rei dos mortos por meio de suas flechas Afiadas Susarman no entanto, naquela batalha, perfurou Parth com suas flechas E ele perfurou Vasudev com setenta, e Arjuna novamente com nove flechas Detendo aquelas flechas por meio de suas chuvas de flechas, aquele poderoso Guerreiro em carro, o filho de Indra, despachou as tropas de Susarman para a Residência de Yama Aqueles poderosos guerreiros em carros, enquanto eram Massacrados por Parth naquela batalha como se pela própria morte no fim do Yuga, fugiram todos do campo, ó rei, em pânico Alguns abandonando seus Cavalos, alguns abandonando, ó majestade, seus carros, e outros seus elafantes Fugiram em todas as direções Outros levando com eles seus cavalos, elafantes, e Carros, fugiram, ó rei, com grande velocidade Soldados de infantaria naquela Batalha temível, jogando de lado suas armas, e sem qualquer consideração uns Pelos outros, fugiam para lá e para cá Embora proibidos por Susarman Soberano dos Trigartas, e por outros principais dos reis, eles contudo não Permaneceram em batalha Vendo aquela hoste desbaratada, teu filho Do Hildna, ele mesmo na chefia do exército inteiro e com Bhishma adiante Atacou Danandjaya com toda a sua energia, ó rei, para, proteger, a vida do Soberano dos Trigartas E ele permaneceu em batalha, espalhando diversas Espécies de flechas, apoiado por todos os seus irmãos Todo o restante dos Homens fugiu Similarmente, os Pandavas, ó rei, vestidos em armadura e com Todo o seu vigor, procederam, por causa de Falguni, para o local onde Bhishma Estava Embora familiarizados com a destreza formidável, em batalha, do 230 Manejador do Gandiva, eles contudo procederam com gritos altos e grande Coragem para o local onde Bhishma estava e o cercaram por todos os lados Então o herói de estandarte de Palmeira cobriu o exército Pandava, naquela Batalha, com suas flechas retas O sol tendo alcançado o meridiano, os Kauravas Ó rei, lutaram com os Pandavas em uma massa confusa O herói Kusuthiaki, tendo Perfurado Krita Varmann com cinco setas, permaneceu em batalha espalhando suas Setas às milhares E assim o rei Drupada também, perfurando Drona com muitas Flechas afiadas, mais uma vez perfurou-o com setenta flechas e seu quadrigaril Com nove Bimazena também, tendo perfurado seu bisavô rei Valika, proferiu Um rugido alto como um tigre na floresta O filho de Arjuna, Abhimanyu, perfurado Por Chitrazena com muitas flechas, perfurou Chitrazena profundamente no peito Com três flechas Lutando um com o outro em batalha, aqueles dois principais dos Homens pareciam resplandecentes sobre o campo como os planetas Vênus e Saturno, ó rei, no firmamento Então aquele matador de inimigos, o filho de Subadra, matando os cavalos e quadrigaril de seu adversário com nove flechas Proferiu um grito alto Nisso aquele poderoso guerreiro em carro, Chitrazena Pulando rapidamente daquele carro cujos corséis tinham sido mortos, subiu, ó rei Sem demora, no carro de Durmuka O bravo Drona perfurou o quadrigaril do O último também, então, ó rei, Drupada, assim afligido na chefia de suas tropas Retirou-se pela ajuda de seus corséis velozas, lembrando da hostilidade que existia Desde os tempos passados, entre ele mesmo e Drona Bimazena, dentro de um Momento, privou o rei Valica de seus corséis, carro e quadrigaril, na própria vista De todas as tropas Lançado em uma situação de grande perigo e com medo em Seu coração, ó rei, Valica, aquele melhor dos homens, saltando daquele veículo Subiu rapidamente no carro de Lactmana naquela batalha Suteaki, tendo detido Krita Varma naquela batalha terrível, lançou-se sobre o avô e derramou sobre ele Flechas de diversos tipos Perfurando o avô com sessenta flechas afiadas aladas Com penas, ele parecia dançar em seu carro, vibrando seu arco grande O avô Então arremessou nele um dardo imenso feito de ferro, decorado com ouro Dotado de grande velocidade, e belo como uma filha dos nagas Vendo aquele Dardo irresistível, parecendo a própria morte, correndo em direção a ele, aquele Guerreiro ilustre da linhagem de Vrisni desviou-o pela rapidez de seus Movimentos Nisso aquele dardo ameaçador, incapaz de alcançar ele da linhagem De Vrisni, caiu sobre o chão como um grande meteoro de esplendor brilhante Então ele da linhagem de Vrisni, ó rei, pegando com uma mão firme seu próprio Dardo de refulgência dourada, arremessou-o no carro do avô Aquele dardo Arremessado naquela batalha terrível com a força dos braços de Suthiaki, correu Impetuosamente como a noite fatal, correndo depressa em direção a um homem Condenado Enquanto ele corria, no entanto, em direção a ele com grande força Bishma cortou-o em dois, ó barata, com um par de flechas de cabeça de Ferradura de gume afiado, e então o dardo caiu no chão Tendo cortado aquele Dardo, aquele opressor de inimigos, o filho de Ganga, excitado com cólera e Sorrindo naquele momento atingiu Suthiaki no peito com nove setas Então os Guerreiros Pandava, ó irmão mais velho de Pandu, com seus carros, ela Fantes, e Cavalos de batalha, cercaram Bishma naquela batalha, para resgatar ele da Linhagem de Madu Então começou novamente uma batalha violenta, de arrepiar 231 Os cabelos, entre os Pandavas e os Kuros, ambos os quais estavam desejosos de Vitória 106 Sanjaya disse, vendo Bishma estimulado pela fúria em batalha, cercado por Todos os lados pelos Pandavas como o sol no firmamento, ó rei, pelas nuvens no Fim do verão, do rio Odna, ó monarca, dirigiu-se a do Sazana, dizendo, aquele Arqueiro heróico e formidável Bishma, aquele matador de heróis, ó touro da raça Barata, foi totalmente cercado pelos bravos Pandavas É teu dever, ó herói, proteger aquele ilustre Protegido por nós em batalha, nosso avô Bishma matará Todos os Panchalas junto com os Pandavas A proteção de Bishma, portanto, eu Penso, é nosso maior dever, pois aquele grande Arqueiro de Votos Sablaimos Bishma, é nosso protetor em retorno Portanto, cercando o avô com todas as Nossas tropas, proteja ele que sempre realiza as façanhas mais difíceis em Batalha Assim endereçado por do rio Odna, teu filho do Sazana, circundando Bishma com uma grande tropa por todos os lados tomou sua posição Então Filho de Suvala Sakuni, com centenas e milhares de cavaleiros tendo lanças e Espadas brilhantes e arpões nas mãos, e que formavam um grupo orgulhoso Bem vestido, e forte portando estandartes, e que estavam misturados com Excelentes soldados de infantaria que eram todos bem treinados e abes em Batalha começaram a deter Nácula, e Surdeva, e o Destira o filho de Pando Cercando aqueles principais dos homens por todos os lados Então o rei Do rio Odna despachou dez, outros, mil bravo os cavaleiros para resistirem aos Pandavas Quando esses avançaram como muitos garudas em direção ao inimigo Com grande impetuosidade, a terra, ó rei, batida com seus kescos de cavalos Tremeu e proferiu um barulho alto E o estrépito alto de seus kescos era ouvido Parecendo o barulho feito por uma grande floresta de bambus, em conflagração Em uma montanha E quando estes se lançavam sobre o campo, ergueu-se lá Uma nuvem de poeira, a qual subindo ao céu encobriu o próprio sol E por causa Daqueles corsés impetuosos, o exército Pandava estava agitado como um lago Grande com um bando de cisnes descendo de repente em sua superfície E por Causa de seus relíngios, nada mais podia ser ouvido lá Então o rei e o Destira E os dois filhos de Pando com Madri, detiveram rapidamente o ataque daqueles Cavaleiros em batalha, como o continente, ó rei, resistindo à força Na maré cheia Das ondas do mar cheio com as águas da estação chuvosa Então aqueles, três Guerreiros em carros, ó monarca, com suas flechas retas, cortaram as cabeças Daqueles cavaleiros Mortos por aqueles arqueiros fortes, eles caíam, ó rei, no Chão, como ela faz Três poderosos caídos em cavernas de montanha, mortos por Companheiros enormes De fato, percorrendo todo o campo, aqueles guerreiros Do exército Pandava, cortavam as cabeças daqueles soldados de cavalaria com Dardos farpados afiados e flechas retas Atingidos com espadas, aqueles Cavaleiros, ó touro da raça barata, tinham suas cabeças desprendidas como Árvores altas soltando seus frutos Por todo o campo, ó rei, cavalos junto com Seus cavaleiros eram vistos caídos ou caindo, privados de vida E enquanto Estavam sendo, assim, massacrados, os corsés, tomados pelo pânico, fugiam Duzentos e trinta e dois Como pequenos animais desejosos de salvar suas vidas à visão do leão E os Pandavas, ó rei, tendo vencido seus inimigos naquela grande batalha, soprarão Suas conchas e baterão suas baterias Então do rio Odna, cheio de aflição ao ver Suas tropas vencidas, dirigiu-se ao soberano dos Madras, ó chefe dos Baratas, e Disse, lá, o filho mais velho de Pando, acompanhado pelos gêmeos em batalha Na tua própria vista, ó tu de armas pudarussas, desbarata nossas tropas, ó senhor Ó poderosamente armado, resista a ele como o continente resistindo ao oceano Tu és muito conhecido como possuidor de poder e bravura que são irresistíveis Ouvindo essas palavras de teu filho, o corajoso Salia procedeu com um grande Grupo de carros ao local onde o Destira estava Nisso, o filho de Pando Começou a resistir em batalha àquela grande hoste de Salia que avançava Impetuosamente em direção a ele com a força de uma onda imensa E aquele Poderoso guerreiro em carro, o rei e o Destira o justo, naquela batalha Rapidamente perfurou o soberano dos Madras no centro do peito com dez flechas Inácula e Surdeva o atingiram com sete flechas retas O soberano dos Madras Então atingiu cada um deles com três setas E mais uma vez ele perfurou E o Destira com sessenta flechas de ponta afiada E excitado com cólera ele Atingiu cada um dos filhos de Madri também com duas flechas Então aquele Subjugador de inimigos, Bima de braços fortes, vendo o rei, naquela grande Batalha, ao alcance do carro de Salia como se dentro das próprias mandíbulas da Morte, foi rapidamente para o lado de Yudhishthira Então quando o sol, tendo Passado o meridiano, estava afundando, começou uma batalha violenta e terrível Lá, naquela parte do campo, ponto Cento e sete Sanjaya disse, então teu pai, estimulado pela fúria, começou a atacar os Parfas e suas tropas por toda parte, com flechas excelentes muito afiadas E ele Perfurou Bima com doze flechas, e Sutiaki com nove E tendo perfurado Nakula Com três flechas, ele perfurou Surdeva com sete E ele perfurou Yudhishthira Nos braços e no peito com doze flechas E perfurando Drista de Una também Aquele guerreiro poderoso proferiu um rugido alto Nakula o perfurou, em retorno Com doze flechas, e Sutiaki com três E Drista de Una o perfurou com setenta Flechas, e Bimazena com sete E Yudhishthira perfurou o avô em retorno com Doze flechas Drona, por outro lado, tendo perfurado Sutiaki, perfurou Bimazena Em seguida E ele perfurou cada um deles com cinco flechas afiadas, cada uma Das quais parecia a vara da morte Cada um daqueles dois, no entanto, perfurou Drona, aquele touro entre os Brahmanas, em retorno, com três flechas retas Os Salviras, os Kitavas, os habitantes do leste, os habitantes do oeste, os Habitantes do norte, os Malavas, os Abissarras, os Surazenas, os Sivis, e os Vasates, não evitaram Bishma em batalha embora eles fossem constantemente Massacrados por ele com flechas afiadas E similarmente reis vindos de diversos Países e armados com diversas armas, se aproximaram dos Pandavas, sem Procurar evitá-lo em batalha E os Pandavas, ó rei, cercaram o avô por todos os Lados Cercado por todos os lados, contudo não subjugado por aquele grande Duzentos e trinta e três Grupo de carros, Bishma brilhava como um fogo no meio de uma floresta, e Consumia seus inimigos Seu carro era sua câmara de fogo, seu arco constituía as Chamas desse fogo, espadas, dardos, e massas, constituíam o combustível, suas Flechas eram as faíscas, daquele fogo, e Bishma era ele mesmo o fogo que Consumia os principais dos Kshatrias De fato, com flechas providas de asas Douradas e penas urubu e dotadas de grande energia, com setas farpadas, e Nalicas, e flechas longas, ele cobria a hoste hostil E ele derrubou ela a fanutezi Guerreiros em carros também com suas flechas afiadas E ele fez aquele grande Grupo de carros parecer uma floresta de palmeiras ceifada de suas cabeças Folhosas E aquele guerreiro poderosamente armado, aquele principal de todos os Manejadores de armas, ó rei, privou carros e ela a fanutezi cavalos de seus Condutores naquele combate E ouvindo a vibração da corda de seu arco e o Barulho de suas palmas, altos como o ribombar do trovão, todas as tropas Tremerão, ó barata As flechas de teu pai, ó touro da raça barata, consumiam um Inimigo De fato, disparadas do arco de Bishma elas não atingiam as cotas de Malha somente, mas as atravessavam E nós vimos, ó rei, muitos carros Desprovidos de seus bravos passageiros arrastados sobre o campo de batalha, ó Monarca, pelos corséis velozas unidos a eles 14 mil guerreiros em carros Pertencentes aos chedes, aos cassis, e aos caruchas, de grande celebridade e Ascendência nobre, preparados para sacrificar suas vidas, que não recuavam do Campo, e posoindo estandartes excelentes enfeitados com ouro, tendo Encontrado Bishma em batalha que parecia o próprio destruidor com boca Escancarada Foram todos para o outro mundo junto com seus carros, corséis, e Elefantes E nós vimos lá, ó rei, carros a centenas e milhares, alguns com seus Eixos e fundos quebrados, e alguns, ó barata, com rodas quebradas E a terra Estava coberta com carros quebrados junto com suas cercas de madeira, com as Formas prostradas de guerreiros em carros, com flechas, com cotas de malha Belas porém partidas, com mateados, ó monarca, com massas e setas curtas e Flechas afiadas, com fundos de carros, com aljavas e rodas quebradas, ó Majestade, com inúmeros arcos e cimitarras e cabeças enfeitadas com brincos Com proteções de couro e luvas e estandartes derrubados, e com arcos Quebrados em várias partes E Elefantes, ó rei, desprovidos de condutores, e Cavaleiros mortos, do exército Pandava, jaziam mortos Os Pandavas valentes Apesar de todos os seus esforços, não puderam reagrupar aqueles guerreiros em Carros, que, afligidos pelas flechas de Bhishma, estavam fugindo do campo De Fato, ó rei, aquela hoste imensa enquanto estava sendo massacrada por Bhishma Dotado de energia igual àquela do próprio Indra, dividiu-se tão completamente que Nem duas pessoas fugiam juntas Com seus carros, elefantes, e corséis Derrubados, e com seus estandartes colocados abaixo em profusão, o exército Dos filhos de Pandu, privado de juízo, proferia exclamações altas de dor É Naquela hora, pai matou filho, e filho matou pai, e amigo golpeou o amigo querido Impelidos pelo destino E muitos combatentes do exército Pandava, jogando de Lado suas armaduras, eram vistos fugindo em todas as direções com cabelo Despenteado De fato, as tropas Pandava pareciam com touros correndo a esmo Apavorados, e não mais controlados pela canga De fato, altas foram as Exclamações que nós ouvimos de dor que eles proferiram 234 Então aquele alegrador dos Yadvas, vendo o exército Pandava se dividindo Refriou o carro excelente, que ele guiava, e dirigindo-se a Vibatsu o filho de Paritá, disse, chegou aquela hora, ó Parf, pela qual tu esperavas Ataque! Agora, ó tigre entre homens, ou tu serás privado de tua razão Antigamente, ó Herói, tu disseste, ó Parf, naquele conclave de Rez na cidade Virata, na Presença também de Sanjaya, essas palavras, eu matarei todos os guerreiros do Filho de Dhritarashtra, todos eles com seus seguidores, incluindo Bishmai Drona, que lutarem comigo em batalha Ó filho de Kunfi, ó castigador de inimigos Faça verdadeiras aquelas tuas palavras Lembrando-te do dever de um Kshatriya Lute, sem qualquer ansiedade Assim endereçado por Vasudev, Arjuna abaixou Sua cabeça e olhou de soslaio para ele E Vibatsu respondeu de muita má Vontade, dizendo, obter soberania com o inferno no fim, tendo matado aqueles que Não devem ser mortos, ou as dores de um exílio nas florestas, essas são as Alternativas Qual destas eu devo realizar? Insaitos corsés, ó riciquesa, eu Cumprirei tua ordem Eu derrubarei o avô Kuru Bishmai, aquele guerreiro Invencível Assim pedido, Madhav incitou aqueles corsés de cor prateada para o Local onde Bishmai, incapaz de ser olhado como o próprio sol, estava Então Aquela grande hoste de Yudhishthira se reagrupou e foi novamente para a luta Vendo-o poderosamente armado Parf procedendo para um combate com Bishmai Então Bishmai, aquele principal entre os curos, rugiu repetidamente Como um leão E ele logo cobriu o carro de Danandjaya com uma chuva de setas Em um instante aquele carro dele com seus corsés e quadrigariu ficou totalmente Invisível por causa daquela chuva grossa de setas Vasudev, no entanto, sem Medo, reunindo paciência, e dotado de grande presteza, incitou aqueles corsés Mutilados pelas flechas de Bishmai Então Parf, pegando seu arco celeste de Vibração alta como o rugido das nuvens, fez o arco de Bishmai cair de suas Mãos, cortando-o, em fragmentos, por meio de suas flechas afiadas Então teu Pai, o herói Kuro, cujo arco tinha sido assim cortado, encordou outro arco grande Em um piscar de olhos Arjuna, no entanto, excitado com cólera, cortou também Aquele arco dele O filho de Suntano aplaudiu aquela agilidade de mão mostrada Por Arjuna, dizendo, muito bem, muito bem, ó de braços fortes Muito bem, ó filho De Kunfi Tendo-se dirigido a ele dessa maneira, Bishmai pegou outro arco belo Naquela batalha, e disparou muitas flechas no carro de Parf Ivasudev Mostrou grande habilidade na condução de cavalos, pois, mostrando o movimento Circular ele frustrou todas aquelas setas, de Bishmai Mutilados pelas setas de Bishmai, aqueles dois tigres entre os homens pareciam belos como dois touros Furiosos marcados com aranhões de chifres Então aquele matador de heróis Hostis, Vasudev de braços fortes da linhagem de Madhu, vendo que Parf Estava lutando brandamente e que Bishmai estava espalhando incessantemente Suas chuvas de flechas em batalha, e que posicionado entre as duas hosts, o Último estava chamuscando tudo como o próprio Sol, derrotando os principais Combatentes de Yudhishthira, e, realmente, realizando um feito sobre o exército De Yudhishthira semelhante ao que acontece no fim do Yuga, não pode mais Tolerar aquilo Abandonando então, ó majestade, os cavalos de Parfki Pareciam com prata, e cheio de ira, aquele grande senhor de poderes Yuga saltou Daquele grande carro Rugindo repetidamente como um leão, o poderoso Krishna De grande energia e esplendor incomensurável, o senhor do universo, com olhos 235 Vermelhos como cobre de raiva, e tendo somente seus braços nus como suas Armas, avançou em direção a Bishmai, chicote na mão, desejoso de Mataloi Parecendo partir o próprio universo com seu passo Vendo o Madhav próximo a Bishmai prestes a se lançar sobre ele naquela batalha furiosa, os corações de Todos os combatentes pareciam estar em um estupor Bishmai está morto? Bishmai está morto? Estas exclamações altas foram ouvidas lá, ó rei, causadas Pelo temor inspirado por Vasudev Vestido em seda amarela, e ele mesmo Escuro como o lápis lazuli, Janardana, quando ele perseguiu Bishmai, parecia Belo como uma massa de nuvens carregadas com relâmpago Como um leão em Direção a um elefante, ou o líder de um rebanho bovino sobre outro de sua Espécie, aquele touro da raça Madhu, com um rugido alto, avançou Impetuosamente em direção a Bishmai Vendo ele de olhos como pétalas de lótus Assim, avançando em direção a ele naquela batalha, Bishmai começou a estirar Seu arco grande destemidamente E com o coração sem medo ele se dirigiu a Govinda, dizendo, venha, venha, ó tu de olhos como pétalas de lótus Ó Deus Dos deuses, eu te reverencio Ó melhor dos Satvatas, derrube-me hoje nessa Grande batalha Ó Deus, morto por ti em batalha, ó impecável, grande será o bem Feito a mim, ó Krishna, em todos os aspectos no mundo Entre todos, nos três Mundos, grande é a honra feita a mim hoje em batalha, ó Govinda Golpei-me Como tu quiseres, pois eu sou teu escravo, ó impecável Enquanto isso, Parf de Braços fortes, seguindo rapidamente atrás de Kesva, agarrou-o por envolvê-lo Com seus dois braços Aquele melhor dos seres masculinos, Krishna, de olhos Parecidos com pétalas de lótus, agarrado por Parf, ainda procedeu com grande Velocidade, levando o último com ele O poderoso Parf, aquele matador de Heróis hostis, no entanto, agarrando-se violentamente às pernas dele, parou Visiqueza com grande dificuldade no décimo passo Então Arjuna, seu querido Amigo, cheio de tristeza, dirigiu-se afetuosamente a Kesva, que estava então Suspirando como uma cobra e cujos olhos estavam perturbados em fúria, dizendo Ó tu de braços poderosos, pare, ó Kesva, não cabe a te tornar falsas aquelas Palavras que tu falaste antes, isto é, eu não lutarei Ó Madhav, as pessoas dirão Que tu és um mentiroso Toda essa responsabilidade é minha Eu matarei o avô Eu juro, ó Kesva, por minhas armas, pela verdade, e meus bons atos, que, ó Matador de inimigos, eu farei tudo pelo qual a destruição de meus inimigos possa Ser realizada Veja nesse mesmo dia aquele guerreiro em carro poderoso e Invencível na ação de ser derrubado por mim, com a maior facilidade, como a lua Crescente no fim do Yuga, quando se aproxima a destruição do universo, ponto Madhav, no entanto, ouvindo essas palavras de Falguni de grande alma, não? Falou uma palavra, mas furioso subiu novamente no carro E então sobre aqueles Dois tigres entre os homens, quando posicionados em seu carro, Bishma o filho De Suntanu, mais uma vez derramou suas chuvas de flechas como as nuvens Derramando chuvas sobre o leito da montanha Teu pai Devavranta tirava as vidas Dos guerreiros, hostis, como o sol sugando com seus raios as energias de todas As coisas durante o verão Como os Pandavas tinham estado dividindo as tropas Dos curos em batalha, assim teu pai dividia as tropas Pandava em batalha E os Soldados derrotados, desamparados e sem entusiasmo, massacrados a centenas E milhares por Bishma, eram incapazes até de olhar para ele naquela batalha Ele que parecia o sol do meio-dia brilhando em seu próprio esplendor De dato, os 236 Pandavas afligidos pelo medo, timidamente fitavam Bishma que estava então Realizando façanhas sobre-humanas naquela batalha E as tropas Pandava Fugindo dessa maneira, Obarata, fracassaram em achar um protetor, como um Rebanho de vacas afundado em um baixil ou formigas enquanto sendo pisadas Por uma pessoa forte De fato, os Pandavas não podiam, Obarata, olhar para Aquele poderoso guerreiro em carro incapaz de ser derrubado, que, equipado com Uma profusão de flechas, estava oprimindo os reis, no exército Pandava, e que Por causa daquelas flechas parecia com o sol brilhante derramando seus raios Ardontes E enquanto ele estava assim castigando o exército Pandava, o Criador De mil raios do dia dirigiu-se para as colinas do ocaso, e as tropas, exaustas com Fadiga, colocaram seus corações na retirada, do campo, ponto 108 Sanjaya disse, enquanto eles estavam lutando, o sol se pôs, Obarata, e Chegou a hora temível do crepúsculo e a batalha não pode mais ser vista Então Rei Udistrira, vendo que o crepúsculo tinha chegado e que suas próprias Tropas, massacradas por Bhishma, tinham jogado de lado suas armas, e que Tomadas pelo medo, e afastadas do campo, elas estavam procurando fugir e Contemplando Bhishma também, aquele poderoso guerreiro em carro, excitado Com cólera e afligindo todos em combate, e reparando que os poderosos Guerreiros em carros dos Somakas, derrotados, tinham todos ficado desanimados Refletiu um pouco, e então ordenou que as tropas fossem retiradas Então o rei Udistrira retirou suas tropas E da mesma maneira, a retirada das tuas tropas Também ocorreu ao mesmo tempo Então aqueles poderosos guerreiros em Carros, ó chefe dos curos, tendo retirado suas tropas, entraram em suas tendas Eles mesmos mutilados em batalha Afligidos pelas flechas de Bhishma aí Refletindo sobre aqueles feitos do herói em batalha, os Pandavas não obtiveram Paz mental Bhishma também, tendo vencido os Pandavas e os Rinjaias em Batalha, foi adorado por teus filhos e glorificado por eles, ó Bharata Acompanhado Pelos curos regozijantes, ele então entrou em sua tenda Começou então a noite Que priva todas as criaturas de seus sentidos Então naquela hora ameaçadora da Noite, os Pandavas, os Vrisnis e os Invencives Rinjaias sentaram-se para uma Conferência Todas aquelas pessoas pudarussas, hábeis em chegar a conclusões Em conselho, deliberaram calmamente acerca do que era benéfico para eles em Vista de suas circunstâncias imediatas Então o rei Yudhishthira, refletindo por um Longo tempo, disse essas palavras, lançando seus olhos em Vasudev, veja, ó Krishna, Bhishma de grande alma de bravura feroz Ele esmaga minhas tropas Como um elefante esmagando uma floresta de jacuz Nós não ousamos nem Olhar para aquele guerreiro de grande alma Como um incêndio violento ele Consome minhas tropas O bravo Bhishma de armas afiadas, quando cheio de ira Em batalha e com arco na mão disparando suas flechas, se torna tão feroz quanto O poderoso Nagatachaka de veneno virulento De fato, o enfurecido Yama é Capaz de ser derrotado, ou mesmo o chefe dos celestiais armado com o trovão, ou O próprio Varuna, laço na mão, ou o senhor dos yacuzhas armado com massa Mas 237 Bhishma, excitado com cólera, é incapaz de ser vencido em batalha Quando esse É o caso, ó Krishna, eu estou, pela fraqueza de minha compreensão, mergulhado Em um oceano de angústia tendo obtido Bhishma, como um inimigo, em batalha Eu me retirarei para as florestas, ó invencível Meu exílio lá será para meu Benefício Batalha, ó Krishna, eu não desejo mais Bhishma sempre nos Massacra Como um inseto, por se precipitar em um fogo ardente encontra Somente a morte, assim mesmo eu avanço em Bhishma Em empregar destreza, ó Toda linhagem de Vrisni, por causa do meu reino, eu sou, ai, levado à destruição Meus bravos irmãos têm sido todos muito afligidos por flechas Por causa da Afeição que eles têm por mim, seu irmão, mais velho, eles tiveram que ir para as Florestas, privados de reino Só por minha causa, ó matador de Madu, Krishna foi Mergulhada em tal infortúnio Eu considero que a vida tem grande valor De fato Mesmo a vida agora parece ser difícil de ser salva Se eu puder salvar essa vida Seu último resto eu passarei na prática de virtude excelente Se, com meus Irmãos, ó Keshva, eu sou digno do teu favor, diga-me, ó Krishna, o que é para Meu benefício, sem infringir os deveres da minha classe Ouvindo essas palavras Dele, e, descrevendo a situação, em detalhes, Krishna, por compaixão, disse Essas palavras em resposta para confortar o de Shira, ó filho de Dharma, ó tu Que és firme em verdade, não te entregue à tristeza, tu que tens esses heróis Invencíveis, esses matadores de inimigos, como teus irmãos Arjuna e Bhimazena São dotados cada um da energia do vento e do fogo Os filhos gêmeos de Madri Também são cada um tão valente quanto o próprio chefe dos celestiais Pela boa Compreensão que existe entre nós, designe-me também para essa tarefa Eu Mesmo, ó filho de Pandu, lutarei com Bhishma Ordenado por ti, ó grande rei, o Que há que eu não possa fazer em grande batalha Desafiando aquele touro entre Homens, Bhishma, eu o matarei em batalha, na própria vista dos Dhartharastrais Se Falguni não desejar matá-lo Se, ó filho de Pandu, tu vês a vitória como certa Por meio da morte do heróico Bhishma, eu mesmo, em um único carro, matarei Aquele avô idoso dos Kuros Observe-o a rei, minha destreza, igual àquela do Grande Indra em batalha Eu derrubarei de seu carro aquele guerreiro que sempre Dispara armas podarussas Ele que é um inimigo dos filhos de Pandu, sem dúvida É meu inimigo também Aqueles que são seus, são meus, e da mesma maneira Aqueles que são meus, são seus Teu irmão, Arjuna, é meu amigo, parente, e Discípulo Eu estou disposto, ó rei, a cortar minha própria carne e dá-la por causa De Arjuna E esse tigre entre homens também é capaz de sacrificar sua vida por Min Ó majestade, esse mesmo é nosso acordo, isto é, que nós protegeremos um Ao outro Portanto, ordene-me, ó rei, de que maneira eu devo lutar Antigamente Em upaplavia, Parf, na presença de muitas pessoas, jurou, dizendo Eu Matarei o filho de Ganga Essas palavras do inteligente Parf devem ser Cumpridas, na prática De fato, se Parf me pedir sem dúvida eu cumprirei Aquela promessa Ou, que essa seja a tarefa do próprio Falguni em batalha Isso Não é pesado para ele Ele matará Bhishma, aquele subjugador de cidades hostis Se provocado em batalha, Parf pode realizar façanhas que não podem ser Realizadas por outros Arjuna pode matar em batalha os próprios deuses si Esforçando ativamente, junto com os Daityas e Danavas O que dizer de Bhishma? Portanto, ó rei Dotado de grande energia, Bhishma, o filho de Suntano, é agora 238 De raciocínio pervertido, de inteligência decaída, e de pouco bom senso, sem Dúvida, ele não sabe o que ele deve fazer Ouvindo essas palavras de Krishna, Yudhishthira disse É assim mesmo, ó tu De braços fortes, como tu daisas, ó tu da linhagem de Madhu Todos esses juntos Não são competentes para suportar tua força Eu estou seguro de sempre ter o Que quer que eu deseje, quando, ó tigre entre homens, eu tenho a ti ao meu lado Ó mais notável das pessoas vitoriosas, eu conquistaria os próprios deuses com Indra em sua chefia, quando, ó Govinda, eu tenho a ti como meu protetor O que Dizer, portanto, de Bhishma, embora ele seja um poderoso guerreiro em carro Mas, ó Krishna, eu não ouso, por minha própria glorificação, falsificar tuas Palavras Portanto, ó Madhav, como prometido antes por ti, preste-me ajuda sem Lutar por mim Nessa batalha um acordo foi feito por mim com Bhishma Ele disse Eu te darei conselho, mas eu nunca lutarei por ti, já que eu terei que lutar por Do Hildna Saiba que isso é verdade Portanto, ó senhor, Bhishma pode me dar Soberania por me dar bons conselhos, ó Madhav Portanto, ó matador de Madhu Todos nós acompanhados por ti iremos mais uma vez até Devavranta, para Questioná-lo sobre os meios de sua própria morte Todos nós então, ó melhor das Pessoas, indo juntos até Bhishma sem demora, pediremos rapidamente dele da Linhagem de Kuro seu conselho Ó Janardana, ele realmente nos dará conselhos Benéficos, e, ó Krishna, eu farei em batalha o que ele disser Devotos austeros Ele nos dará conselhos, como também Vitória Nós éramos crianças e órfãos Por Ele nós fomos criados Ó Madhav, ele, nosso avô idoso, eu desejo matar, ele, o Pai do nosso pai Ó, que vergonha para a profissão de um Kshatriya Sanjaya continuou, ouvindo essas palavras, ó rei, ele da linhagem de Vrizni Disse para Yudhishthira, ó tu de grande sabedoria, essas tuas palavras, ó rei, são Do meu gosto Bhishma, também chamado Devavranta, é hábil em armas Somente Com seus olhares ele pode consumir o inimigo Dirija-te àquele filho de, Ganga Que ruma para o oceano, para questioná-lo acerca dos meios de sua morte Perguntado por ti, em particular, ele certamente dirá a verdade Nós iremos Portanto, questionar o avô Kuro Indo até o filho venerável de Sunutano, ó Bharata Nós pediremos seu conselho e segundo o aconselho que ele nos der nós lutaremos Com o inimigo Tendo assim deliberado, ó irmão mais velho de Pandu, os filhos Heróicos de Pandu, e o bravo Vasudev, seguiram todos juntos para a residência De Bhishma, deixando de lado suas cotas de malha e armas e entrando então em Sua tenda, eles todos o reverenciarão, inclinando suas cabeças E os filhos de Pandu, ó rei, adorando aquele touro da raça Bharata, e se curvando a ele com Suas cabeças, procuraram sua proteção O avô Kuro, Bhishma de braços fortes Então se dirigiu a eles, dizendo, tu és bem-vindo, ó tu da linhagem de Vrizni Tu És bem-vindo, ó Danandjaya Bem-vindo, ó rei o distira o justo, e tu, ó Bhima Bem-vindos vocês também, ó gêmeos O que eu devo fazer agora para aumentar Sua alegria Mesmo que seja de realização extremamente difícil, eu ainda o farei Com toda minha alma Para o filho de Ganga que falava repetidamente dessa Maneira a eles com tal afeição, o rei o distira, com o coração alegre, disse Carinhosamente essas palavras, ó tu que conheces tudo, como nós obteremos Vitória, e como nós adquiriremos soberania Como também essa destruição de Duzentos e trinta e nove Criaturas pode ser parada Diga-me tudo isso, ó senhor Diga-nos os meios de tua Própria a morte Como, ó herói, nós poderemos resistir a ti em batalha Ó avodos Curos, tu não das para teus inimigos nem uma falha minúscula para achar em ti Tu és visto em batalha com teu arco sempre esticado a um círculo Quando tu Pegas tuas flechas, quando tu miriz elas, e quando puxas o arco, para disparar Lãs, ninguém é capaz de notar Ó matador de heróis hostis, constantemente Atingindo, como tu atinges, carros e corséis e homens e elafantes, nós tivemos No teu carro, ó poderosamente armado, parecido um segundo sol Que homem Ah, ó touro da raça barata, que possa se arriscar a reprimir a ti, espalhando Chuvas de setas em batalha, e causando uma grande destruição Diga-me, ó avô Os meios pelos quais nós podemos te subjugar em batalha, pelos quais a Soberania pode ser nossa, e por fim, pelos quais meu exército não tenha que Sofrer tal destruição Ouvindo essas palavras, o filho de Suntano, ó irmão mais Velho de Pando, disse para o filho de Pando, enquanto eu estiver vivo Ó filho de Cunf, a vitória não poderá ser sua em batalha, ó tu de grande sabedoria Realmente eu te digo isso Depois, no entanto, que eu for vencido em combate Vocês poderão ter vitória em batalha, ó filhos de Pando Se, portanto, vocês Desejam vitória na batalha, me derrotem sem demora Eu lhes dou permissão, ó Filhos de Paritá, me ataquem como vocês quiserem Eu sou dessa maneira Reconhecido por vocês na qual eu considero como uma circunstância afortunada Isto é, que vocês me reconheçam como invencível é uma circunstância Afortunada, pois se vocês não tivessem reconhecido isso, vocês teriam continuado Lutando por dias seguidos e dessa maneira causado uma tremenda destruição de Criaturas Por vocês vierem a reconhecer, aquela destruição pode ser parada Depois que eu estiver morto, todo o restante será morto Portanto, façam como eu Ordeno E o Dishira disse, conte-nos os meios pelos quais nós podemos te vencer Em batalha, tu que és, quando excitado com cólera na batalha, semelhante ao Próprio destruidor armado com massa O manejador do raio pode ser vencido, ou Varuna, ou Yama Tu, no entanto, não pude ser derrotado em batalha nem pelos Deuses e ajuras juntos, com Indra em sua chefia Bishma disse, isso que tu disseste é verdade, ó filho de Pandu, ó Tud Braços fortes Quando com armas e meu arco grande na mão eu luto Cuidadosamente em batalha, eu não posso ser derrotado pelos próprios deuses e Os ajuras com Indra em sua chefia Se, no entanto, eu por de lado minhas armas Até esses guerreiros em carros podem me matar Alguém que jogou longe suas Armas, alguém que caiu, alguém cuja armadura se soltou, alguém cujo estandarte Está para baixo, alguém que está fugindo, alguém que está assustado, alguém Que diz eu sou teu, alguém que é uma mulher, alguém que tem o nome de uma Mulher, alguém não mais capaz de cuidar de si mesmo, alguém que tem somente Um único filho, ou alguém que é um sujeito vulgar, com esses eu não gosto de Lutar Ouça também, ó rei, sobre minha decisão tomada anteriormente Observando qualquer presságio inauspicioso eu nunca lutaria Aquele poderoso Guerreiro em carro, o filho de Drupada, ó rei, a quem tu tens no teu exército, que é Conhecido pelo nome de Sikandin, que é colérico em batalha, corajoso, e sempre 240 Vitorioso, era uma mulher antes mas posteriormente obteve masculinidade Como? Tudo isso aconteceu, vocês todos sabem realmente Bravo em batalha e vestido Em armadura, que Arjuna, mantendo-se Kandin à frente dele, me ataque com suas Flechas afiadas Quando aquele presságio inauspicioso estiver lá, especialmente Na forma de alguém que era uma mulher antes, eu nunca procurarei, embora Armado com arco e flechas, atacá-lo Obtendo aquela oportunidade, que Danandjaya o filho de Pandu rapidamente me perfure por todos os lados com suas Flechas, ó touro da raça barata Exceto o muito abençoado Krishna, e Danandjaya o filho de Pandu, eu não vejo a pessoa nos três mundos que seja Capaz de me matar enquanto eu me esforçar em batalha Kivibatsu, portanto Armado com armas, lutando cuidadosamente em batalha, com seu arco excelente Na mão, colocando, se Kandin ou, outra coisa à frente, me derrube, de meu carro Então a vitória será certa Faça, ó grande rei, isso mesmo que eu te disse, ó Tude Votos excelentes Tu então serás capaz de matar todos os d'artarachitrais Reunidos em batalha Sanjaya continuou, os Parfs então, tendo averiguado tudo isso voltaram Para suas tendas, saudando o avô Kuro, bishma de grande alma Depois que o Filho de Ganga, preparado para ir para o outro mundo, tinha dito isso, Arjuna Queimando de aflição e com seu rosto cheio de vergonha, disse essas palavras Como, ó Madhav, eu lutarei em batalha com o avô que é meu superior em idade Que é possuidor de sabedoria e inteligência, e que é o membro mais velho da Nossa família Enquanto brincando nos tempos de infância, ó Vasudev, eu Costumava cobrir o corpo daquele homem ilustre e de grande alma com poeira por Subir em seu colo com meu próprio corpo sujo Ó irmão mais velho de Gada, ele é O pai do meu pai Pando Enquanto uma criança, subindo no colo dele de grande Alma eu uma vez o chamei de pai, eu sou não teu pai mas pai do teu pai, ó Barata Isso mesmo foi o que ele me disse, em resposta, na minha infância Ele Que falou dessa maneira, ó, como ele pode ser morto por mim Ó, que meu Exército pereça Seja a vitória ou morte que eu obtenha eu nunca lutarei com aquela Pessoa de grande alma Isso mesmo é o que penso O que tu pensas, ó Krishna Vasudev disse, tendo prometido a morte de Bhishma antes, ó Dishnu, como Tu pudes te abster de matá-lo, em conformidade com os deveres de um Kshatriya Derrube de seu carro, ó Parf, aquele Kshatriya que é invencível em batalha A vitória nunca poderá ser de vocês sem matar o filho de Ganga Exatamente dessa Maneira ele irá para a residência de Yama Isso foi decidido anteriormente pelos Deuses Aquilo que foi destinado antes, ó Parf, deve acontecer Não pode ser De outra maneira Ninguém exceto tu, ó invencível, nem mesmo o manejador do Raio, seria capaz de lutar com Bhishma, que é como o destruidor com boca Escancarada Mate Bhishma, sem qualquer ansiedade Escute também essas Minhas palavras que são as que Vrihaspat de grande inteligência disse para Sacra antigamente Uma pessoa deve matar até uma pessoa idosa dotada de Todos os méritos e digna de reverência se ela se aproximar como um inimigo, ou De fato, qualquer outro que se aproxime para destruir uma pessoa Oda Nanjaya 241 Esse é o dever eterno sancionado para o Kshatriya, isto é, que ele deve lutar Proteger os súditos, e realizar sacrifícios, tudo sem malícia Arjuna disse, se Kandim, ó Krishna, certamente será a causa da morte de Bhishma, pois Bhishma, logo que ele vê o príncipe dos Panchalas, se abstende Atacar Portanto, mantendo-se Kandim diante dele e em nossa dianteira, nós Iremos, por estes meios, derrotar o filho de Ganga Isso mesmo é o que eu penso Eu deterei outros grandes arqueiros com minhas flechas Em relação a Sikandim Ele lutará somente com Bhishma, aquele principal de todos os guerreiros Eu ouvi Daquele chefe dos Kuros que ele não atacaria Sikandim, pois tendo nascido antes Como uma mulher ele posteriormente se tornou uma pessoa masculina Sanjaya continuou, decidindo isso com a permissão de Bhishma, os Pandavas, junto com Madhav, foram embora com corações regozijantes E então Aqueles touros entre homens se retiraram para suas respectivas quemas 109 Dritarashtra disse, como Sikandim avançou contra o filho de Ganga em Batalha, e como Bhishma também avançou contra os Pandavas Conte-me tudo Isso, ó Sanjaya Sanjaya disse, então todos aqueles Pandavas, perto da hora do nascer do sol Com batida de baterias e pratos e baterias menores, e com o clé e de conchas De brancura leitosa, por toda parte, saíram para a batalha, colocando-se Kandim Em sua vanguarda E eles marcharam, ó rei, tendo formado uma ordem de batalha Que era destrutiva de todos os inimigos E se Kandim, ó monarca, estava Posicionado na dianteira de todas as tropas E Bhimazena e Dananjayasi Tornaram os protetores das rodas do carro dele E em sua retaguarda estavam os Filhos de Draupadi e o corajoso Abhimanyu E aqueles poderosos guerreiros em Carros, isto é, Sutyaki e Shekitana, se tornaram os protetores dos últimos E atrás Deles estava Dristadiumna protegido pelos panchalas Próximo a Dristadiumna, atrás, marchava o nobre senhor Iudistrera, acompanhado Pelos gêmeos, enchendo o ar com gritos leoninos, ó touro da raça barata Em seguida atrás dele estava Virata, cercado por suas próprias tropas Ao lado dele Marchava Drupada, ó de braços fortes E os cinco irmãos Kaikeya e o valente Dristaketu, ó Bharata, protegiam a retaguarda do exército Pandava Despondo Seu vasto exército em tal formação de combate, os Pandavas avançaram contra Tua hoste, preparados para sacrificar suas vidas E da mesma maneira os Kauravas, ó rei, colocando aquele poderoso guerreiro em carro Bishmana Vanguarda de sua hoste inteira, procederam contra os Pandavas E aquele Guerreiro invencível era protegido por teus filhos poderosos Em seguida atrás Deles estava o grande arqueiro Drona, como também seu filho poderoso Asvatamã Em seguida atrás estava Bagadatta cercado por sua divisão de Elafantes E atrás de Bagadatta estavam Kripa e Kritavarman Atrás deles Estavam Sudactina o soberano poderoso dos Canvojas E Jaiat Sena, o rei dos 242 Magadias, e o filho de Suvala e Vrihadvala E similarmente, muitos outros reis Que eram todos arqueiros formidáveis, protegiam a retaguarda da tua hoste, ó Bharata Conforme cada dia chegava, Bishma o filho de Sunthano formava ordens De combate em batalha, às vezes conforme a maneira dos Ajuras, às vezes Conforme aquela dos Pisachas, e às vezes conforme aquela dos Rakshasas Então começou a batalha entre tuas tropas, ó Bharata, e as deles, ambos os Partidos atacando um ao outro e aumentando a população do reino de Yama E os Parfis com Arjuna em sua chefia, colocando-se Kandim na vanguarda Procederam contra Bishma naquela batalha, espalhando diversas espécies de Setas E então, ó Bharata, afligidos por Bima com suas flechas, muitos dos, teus Guerreiros, profusamente banhados em sangue, se dirigiram para o outro mundo Inácula e Surdeva, e o poderoso guerreiro em carro Sutiaki, se aproximando Do teu exército, começaram a afligi-lo com grande vigor Assim massacrados em Batalha, ó touro da raça Bharata, teus guerreiros foram incapazes de resistir Aquela hoste vasta dos Pandavas Então tua hoste, vigorosamente afligida por Grandes guerreiros em carros e assim massacrada por eles em todos os lugares Fugiu para todos os lados Massacrados com flechas afiadas pelos Pandavas e os Srinjaias eles não encontraram um protetor, ó touro da raça Bharata Dritarashtra disse, diga-me, ó Srinjaias, o que o bravo Bishma, excitado com Raiva, fez em batalha, ao ver minha hoste afligida pelos Parfis Ó impecável Conte-me como aquele herói, aquele castigador de inimigos, avançou contra os Pandavas em batalha, e massacrou os Somakas Srinjaias disse, eu te direi, ó rei, o que teu pai fez quando a hoste de teus Filhos Era afligida pelos Pandavas e os Srinjaias Com corações alegras, os bravos Filhos de Pandu, ó irmão mais velho de Pandu, enfrentaram a hoste do teu filho Massacrando, todos os que eles encontravam Aquela carnificina, ó chefe de homens, de seres humanos, ela fanuteis e corsés, aquela destruição pelo inimigo de teu exército em batalha, Bishma não pode tolerar Aquele arqueiro invencível e Formidável, então, indiferente à sua própria vida despejou sobre os Pandavas, os Panshalas, e os Srinjaias, chuvas de flechas compridas e, em forma de, dente de Biserro e flechas em forma de meia lua E com armas, ó monarca, ele deteve com Suas flechas e com chuvas de outras armas, ofensivas e defensivas, todas Desparadas com energia e ira, os cinco principais dos poderosos guerreiros em Carros dos Pandavas, que tinham estado lutando vigorosamente em batalha Estimulado pela fúria, ele massacrou naquela batalha inúmeros ela fanuteis e Corsés E aquele touro entre os homens, ó monarca, derrubando muitos Guerreiros em carros de seus carros, e cavaleiros de seus cavalos, e multidões de Soldados de infantaria, e guerreiros em ela fanuteis das costas dos animais que eles Montavam, infligiu terror no inimigo E os guerreiros Pandava todos avançaram Juntos sobre Bhishma sozinho, sobre aquele poderoso guerreiro em carro lutando Em batalha com grande energia, como os Ajuras avançando juntos sobre ele com O raio na mão Disparando para todos os lados suas setas afiadas cujo toque Parecia aquele do raio de Indra, ele parecia para o inimigo ter convocado um Aspecto terrível Enquanto lutando naquela batalha, seu arco grande, parecendo Aquele do próprio sacra, parecia estar sempre esticado a um círculo Duzentos e quarenta e três Contemplando aqueles feitos em batalha, teus filhos, ó monarca, cheios de grande Admiração, adoraram o avô Os Parfs lançaram seus olhos, com corações Tristes, no teu pai heróico lutando em batalha, como os celestiais no, Ajura Vi Prashiti, nos tempos antigos Eles não podiam resistir àquele guerreiro que Então parecia o próprio destruidor com boca escancarada Naquela batalha no Décimo dia, Bhishma, com suas flechas afiadas, consumiu a divisão de Sikandim Com um incêndio consumindo uma floresta Ele parecendo uma cobra zangada De veneno virulento, ou o destruidor incitado pela própria morte, Sikandim Perfurou com três flechas no centro do peito Profundamente perfurado por elas Bhishma viu que era Sikandim, que o estava atingindo Excitado com cólera, mas Não desejoso, de lutar com Sikandim, Bhishma disse rindo Tu escolhas-me Atacar ou não, eu nunca lutarei contigo Tu ainda és aquele Sikandim que o Criador te fez primeiro, isto é, tu ainda és uma mulher embora o sexo tenha sido Mudado Ouvindo essas palavras dele, Sikandim, privado de sua razão pela Fúria, e lambendo os cantos de sua boca dirigiu-se a Bhishma naquela batalha Dizendo, eu te conheço, ó poderosamente armado, como o exterminador da Linhagem Kshatria Eu tenho ouvido também da tua batalha com o filho de Jamadagni Eu também ouvi muito sobre tua destreza sobre-humana Conhecendo tua destreza eu ainda luto contigo hoje Para fazer o que é agradável Para os Pandavas e o que é agradável para mim mesmo, ó castigador de inimigos Eu hoje lutarei contigo em batalha, ó melhor dos homens Eu, com certeza, te Matarei Eu juro isso diante de ti pela minha fé Ouvindo essas minhas palavras Faça aquilo que tu divas Tu escolhas me atacar ou não, tu não escaparás de mim Convida Ó tu que és sempre vitorioso, ó Bhishma, veja teu fim nesse mundo Sanjaya continuou, dizendo isso, se Kandim naquela batalha perfurou Bhishma Com cinco flechas retas, já o tendo perfurado com suas flechas verbais Ouvindo Aquelas palavras dele, o poderoso guerreiro em carro Arjuna, considerando Se Kandim como o destruidor de Bhishma, instigou-o adiante, dizendo, eu lutarei Atrás de ti, desbaratando o inimigo com minhas flechas Cheio de fúria, avance Contra Bhishma de destreza terrível O poderoso Bhishma não será capaz de te Afligir em batalha Portanto, ó de braços fortes, enfrente Bhishma com vigor Se, ó Senhor, tu retornares hoje sem matar Bhishma, tu serás, comigo mesmo, um Objeto de escárnio para o mundo Procure fazer em batalha aquilo pelo qual, ó Herói, nós não possamos incorrer em escárnio nessa grande batalha Mate o avô Ó tu de grande força, eu te protegerei nessa batalha, detendo todos os guerreiros Em carros, do exército curo Mate o avô Drona, e o filho de Drona, e Kripa, e Suildjana, e Chitrazena, e Vikarna, e Jayadranfa o soberano dos Sindus, Vinda Yanuvinda de Aventi, e Sudactina o soberano dos Canvojas, e o Bravo Bagadatta, e o rei poderoso dos Magadias, e o filho de Somadatta, e os Rakshasas valentes que são o filho de Rishasringa e o soberano dos Trigartas Com todos os outros grandes guerreiros em carros, do exército curo, eu deterei Sozinho como o continente resistindo às ondas do mar De fato, eu manterei sob Controle todos os poderosos guerreiros do exército curo reunidos e lutando Conosco Mate o avô 244 110 Dritarashtra disse, como Sikandin, o príncipe dos Panchalas, excitado com Raiva, avançou em batalha contra o avô, o filho de Ganga de Alma Justa e votos Regulados Quais poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, com Armas erguidas, desejosos de vitória, e se esforçando com energia, protegerão Sikandin naquela ocasião que requeria grande força Como também Bishmau Filho de Suntanu, dotado de grande energia, lutou naquele décimo dia de batalha Com os Pandavas e os Rinjaias Eu não posso suportar a ideia de Sikandin Enfrentando Bishmau em batalha De fato, quando Sikandin atacou Bishmau, o Carro de Bishmau o seu arco estava quebrado Sanjaiya disse, enquanto lutando naquela batalha, ó touro da raça barata Nem o arco nem o carro de Bishmau tinham sofrido qualquer dano Ele estava Então matando o inimigo com flechas retas Muitos milhares de poderosos Guerreiros em carros pertencentes ao teu exército, como também ela Fantez, ó rei E corséis bem arreados, procederam para a batalha, com o avô na vanguarda Em conformidade com seu voto, ó touro da linhagem de Kuru, Bishmau sempre vitorioso Estava incessantemente empenhado em massacrar as tropas dos Parfis Os Panshalas e os Pandavas eram incapazes de resistir aquele arqueiro formidável Lutando, com eles, e matando seus inimigos com suas flechas Quando o décimo dia chegou, o exército hostil foi dividido em partes por Bishmau com suas flechas As centenas e milhares Ó irmão mais velho de Pandu, os filhos de Pandu eram Incapazes de derrotar em batalha o grande arqueiro Bishmau que parecia o Próprio destruidor armado com a lança Então, ó rei, o invicto Vibatsu ou Danandjaya, que era capaz de esticar o arco Até com sua mão esquerda, chegou àquele local, apavorando todos os guerreiros Em carros Rugindo ruidosamente como um leão, e esticando repetidamente a Corda do arco, e espalhando chuvas de flechas, Parf se movia rapidamente no Campo de batalha como a própria morte Amedrontados por aqueles rugidos dele Teus guerreiros, ó touro da raça barata, fugiram aterrorizados, como animais Menores, ó rei, ao som do leão Vendo o filho de Pandu coroado com vitória e Afligindo dessa maneira aquela hoste, do rio Odna, ele mesmo sob a influência do Terror dirigiu-se a Bishma e disse, lá o filho de Pandu, ó senhor, com corceis Brancos, unidos a seu carro, e com Krishna como seu quadrigário, consome Todas as minhas tropas como uma conflagração consumindo uma floresta Veja, ó Filho de Ganga, todas as tropas, massacradas pelo filho de Pandu em batalha Estão, ó principal dos guerreiros, fugindo De fato, como o vaqueiro castiga seu Gado na floresta, assim mesmo, ó opressor de inimigos, meu exército está sendo Castigado Dividida e afugentada para todos os lados por Danandjaya com suas Flechas, o invencível Bima também está desbaratando aquela minha hoste, já? Dividida E Suteaki, e Shekitana, e os filhos gêmeos de Madri, e o Valente Abimanil, esses também estão derrotando minhas tropas O Bravo Dristadumna, e o Rakshasagatotkasha também, estão vigorosamente Dividindo e afugentando meu exército nesse combate violento Dessas tropas que Estão sendo massacradas por todos aqueles poderosos guerreiros em carros, eu 245 Não vejo qualquer outro refúgio na questão de sua resistência e luta no campo, ó Barata, exceto tu, ó tigre entre homens, que és possuidor de destreza igual Aquela dos celestiais Portanto, receba aqueles grandes guerreiros em carros sem Demora, e seja o refúgio dessas tropas afligidas Assim endereçado por ele, ó rei Teu pai deva avrantar, o filho de Suntano, refletindo por um momento e decidindo O Que ele devia fazer, disse essas palavras para teu filho, confortando-o, com elas Ó do Riodna, ouça calmamente o que eu digo, ó rei, ó tu de grande poder Antigamente eu prometi diante de ti que matando todo dia dez mil kshatrias de Grande alma, eu voltaria da batalha Eu tenho cumprido aquele voto, ó touro da Raça barata Ó tu de grande poder, hoje eu realizarei um grande feito Hoje ou eu Mesmo descansarei estando morto, ou, eu matarei os Pandavas Ó tigre entre Homens, eu hoje me livrarei da dívida que tenho contigo, a dívida, ó rei, originada Do sustento que tu me deste, por sacrificar minha vida na chefia do teu exército Tendo dito essas palavras, ó chefe dos Baratas, aquele guerreiro invencível Espalhando suas flechas entre os kshatrias, atacou a hoste Pandava E os Pandavas então, ó touro da raça barata, começaram a resistir ao filho de Ganga Permanecendo no meio de seu exército e excitado com cólera como uma cobra de Veneno virulento De fato, ó rei, naquele décimo dia da batalha, Bhishma Mostrando seu poder, matou, ó filho da linhagem de Kuro, centenas de milhares É Ele drenou as energias daqueles guerreiros em carros nobres e poderosos que Eram os principais entre os panchalas, como o sol sugando a umidade, da terra Com seus raios Tendo matado dez mil elafantes de grande energia e dez mil Corsés também, ó rei, junto com seus condutores, e duzentos mil dos soldados de Infantaria no total, aquele melhor dos homens, Bhishma, brilhava resplandecente Em batalha como um fogo sem um anel de fumaça E ninguém entre os Pandavas Era capaz de olhar para ele que então parecia o sol brilhante permanecendo no Solstício do Norte Os Pandavas, no entanto, embora afligidos em batalha por Aquele grande arqueiro, ainda avançarão, acompanhados pelos poderosos Guerreiros em carros dos Rinjaias, para massacrá-lo Lutando com miriades Sobre miriades em volta dele, o filho de Sunta no Bhishma então parecia com um Rochedo de Meru coberto por todos os lados com massas de nuvens Teus filhos No entanto, resistirão, cercando Bhishma por todos os lados com uma grande Tropa, para protegê-lo Então começou uma batalha violenta, entre os Kuros e os Pandavas, ponto 111 Sanjaya disse, Arjuna então, ó rei, observando a destreza de Bhishma em Batalha, dirigiu-se a Sikandin dizendo, vá em direção ao avô Tu não divs Nutrir o menor medo de Bhishma hoje Eu mesmo o derrubarei de seu carro Excelente por meio de minhas flechas afiadas Assim endereçado por Parf Sikandin, ó touro da raça barata, tendo ouvido aquelas palavras, avançou no Filho de Ganga E assim Drista de Una também, ó rei, e o poderoso guerreiro Em carro Abhimanyu, ouvindo aquelas palavras de Parf, avançaram Alegremente em Bhishma E os idosos vira até Hidrupada, e com Tiboja também Vestidos em armadura, avançaram em Bhishma na própria vista do teu filho É 246 Nakula, Surdeva, e o rei valente e o Dishira também, e todo o restante dos Guerreiros, ó monarca, avançaram contra Bhishma Em relação aos teus Guerreiros, ó rei, que avançaram, segundo a medida de seu poder e coragem Contra aqueles poderosos guerreiros em carros reunidos, do exército Pandava Ouça-me enquanto eu falo, deles, para ti Com um tigre jovem atacando um Touro, Chitrazena, ó rei, avançou contra Shekitana que naquela batalha estava Procedendo para alcançar Bhishma Krita Varmã, ó rei, resistiu a Drista de Una Que tinha alcançado a presença de Bhishma e que estava se esforçando com Grande vivacidade e energia naquela batalha O filho de Somadatta, ó monarca Com grande diligência, resistiu a Bhimazena excitado com fúria e desejoso de Matar Bhishma Similarmente Vikarna, desejoso de Proteger, a vida de Bhishma Resistiu ao bravo Nakula que estava espalhando inúmeras flechas em volta É Assim, ó rei, Kripa o filho de Saradvat, excitado com raiva, resistiu a Surdeva Procedendo em direção ao carro de Bhishma E o poderoso Durmuka avançou Naquele Rakshasa de atos cruéis, isto é, o filho poderoso de Bhimazena, desejoso Da morte de Bhishma Teu filho do Hildna ele mesmo resistiu a Sutiaki Procedendo para a batalha Sudactina o soberano dos Kamavojas, ó rei, resistiu A Abhimanyu, ó monarca, que estava indo em direção ao carro de Bhishma É Asvatamã, ó rei, excitado com raiva, resistiu aos idosos Virata e Drupada Aqueles dois castigadores de inimigos juntos E o filho de Barandwaja, se Esforçando com vigor em batalha, resistiu ao Pandava mais velho, o rei E o Dishira o justo, que estava desejoso da morte de Bhishma E aquele arqueiro Formidável, do Sazana, naquela batalha, resistiu a Arjuna que estava avançando Com grande velocidade, com Sikandim diante dele, desejoso de se aproximar de Bhishma, ó monarca E iluminando os dez quadrantes, com suas armas Brilhantes E outros guerreiros do teu exército resistiram naquela grande batalha Outros poderosos guerreiros em carros dos Pandavas procedendo contra Bhishma Dristadyumna, aquele poderoso guerreiro em carro, excitado com Raiva, avançou contra Bhishma somente e dirigindo-se às tropas, repetidamente Disse em uma voz alta, lá, Arjuna, aquele alegrador da linhagem de Kuru, está Procedendo contra Bhishma em batalha Avancem contra o filho de Ganga Não? Tenham medo Bhishma não será capaz de atacar vocês em batalha O próprio Vazva não pode se arriscar a lutar com Arjuna em batalha O que dizer, portanto De Bhishma que, embora possuidor de bravura em batalha, é fraco e velho Ouvindo essas palavras de seu comandante, os poderosos guerreiros em carros Do exército Pandava, cheios de alegria, avançaram em direção ao carro do filho de Ganga Muitos principais dos homens, no entanto, do teu exército, receberam e Resistiram alegremente àqueles heróis que iam em direção a Bhishma como uma Massa impetuosa de energia viva Aquele poderoso guerreiro em carro Do Sazana, abandonando todos os temores, avançou contra Dhananjaya Desejoso de proteger a vida de Bhishma E assim os heróicos Pandavas também Ó rei, avançaram em batalha contra teus filhos, aqueles poderosos guerreiros em Carros, posicionados em volta do carro de Bhishma E então, ó rei, nós vimos um Incidente muito extraordinário, isto é, que Parf, tendo procedido até o carro de Do Sazana, não pode avançar mais adiante Como o continente resiste ao mar Revolto, assim mesmo teu filho, do Sazana, resistiu ao filho enfurecido de Bando Os dois eram os mais notáveis dos guerreiros em Carros Ambos, ó Barata, eram Duzentos e quarenta e sete Invencíveis Ambos, em beleza e esplendor, ó Barata, pareciam o sol ou a lua Ambos estavam cheios de fúria E cada um deles desejava matar o outro E eles Enfrentaram um ao outro em batalha terrível como Maia e Sacra nos tempos Passados E do Sazana, ó rei, naquela batalha perfurou o filho de Bando com três Flechas e Vasudev com vinte Então Arjuna, furioso ao ver ele da linhagem de Vrisni assim afligido, perfurou Do Sazana com cem flechas Essas, atravessando A armadura do último, beberão seu sangue naquela batalha Então Do Sazana Cheio de ira, perfurou Parf com cinco flechas E mais uma vez, ó chefe dos Baratas, ele perfurou Arjuna na testa com três flechas afiadas E com aquelas Flechas fincadas em sua testa, o filho de Bando parecia belo naquela batalha Com o Meru, ó rei, com seus topos altos Aquele grande arqueiro, Parf, então Profundamente perfurado dessa maneira por teu filho manejando o arco, parecia Resplandecente naquela batalha como uma quinsuca florescente O filho de Bando Então, excitado com raiva, afligiu Do Sazana como rau inflamado com fúria no Décimo quinto dia da quinzena iluminada afligindo a lua cheia Assim afligido por Aquele guerreiro poderoso, teu filho, ó rei, perfurou Parf naquela batalha com Muitas flechas afiadas em pedra e aladas com as penas da ave canca Então Parf, cortando o arco de Do Sazana e rachando seu carro com três flechas Disparou nele muitas flechas ardontes parecendo os dardos da morte Teu filho, no Entanto, cortou todas aquelas flechas de Parf se esforçando com vigor antes Que elas pudessem alcançá-lo Tudo isso parecia muito admirável Então teu filho Perfurou Parf com muitas flechas de corte excelente Então Parf, excitado Com raiva naquela batalha, colocou na corda de seu arco diversas flechas afiadas Em pedra e providas de asas de ouro e mirando-as, disparou-as todas em seu Inimigo Essas, ó rei, penetraram no corpo daquele guerreiro de grande alma Como cisnes, ó monarca, mergulhando em um lago Assim afligido pelo filho de Grande alma de Pandu, teu filho evitando Parf procedeu rapidamente para o Carro de Bhishma De fato, Bhishma então se tornou uma ilha para ele que estava Assim afundando em águas insondáveis Recuperando a consciência então, teu Filho, ó monarca, dotado de heroísmo e destreza, mais uma vez começou a resistir A Parf com setas afiadas como por andar-a resistindo, ao Ajura, Vritra De forma Enorme, teu filho começou a perfurar Arjuna, mas o último mal estava perturbado Em tudo isso, ponto 112 Sanjaya disse, o arqueiro poderoso, Alavusha, o filho de Hissias Ringa Naquela batalha, resistiu a Suthiaki vestido em armadura e procedendo em direção A Bhishma Ele da linhagem de Madu, no entanto, ó rei, cheio de cólera, perfurou O Rakshasa com nove setas, sorrindo naquele momento, ó barata E assim, um Rakshasa também, ó rei, estimulado pela raiva, afligiu ele da linhagem de Madu Isto é, aquele touro da raça de Sini, com nove setas Então o neto de Sini, aquele Matador de heróis hostis, da linhagem de Madu, excitado com raiva, Disparou Naquela batalha uma profusão de setas no Rakshasa Então aquele Rakshasa de Braços fortes perfurou Suthiaki, de bravura incapaz de ser frustrada, com muitas Duzentos e quarenta e oito Setas afiadas, e proferiu um grito alto Então ele da linhagem de Madu, dotado de Grande energia, embora profundamente perfurado pelo Rakshasa naquela batalha Contudo, confiando em sua destreza, riu, de seus ferimentos, e proferiu rugidos Altos Então Bagadatta, excitado com raiva, afligiu ele da linhagem de Madu Naquela batalha com muitas flechas afiadas como um condutor perfurando um Elefante enorme com o gancho Então aquele principal dos guerreiros em carros, o Neto de Sini, abandonando o Rakshasa em batalha, disparou muitas flechas retas No soberano dos Pragjotissas O soberano dos Pragjotissas então, com uma Seta de cabeça larga muito afiada, mostrando grande agilidade de mão, cortou-o Arco grande de Sutiaki Então aquele matador de heróis hostis, enfurecido e Pegando outro arco de ímpeto maior, perfurou Bagadatta naquela batalha com Muitas setas afiadas Aquele arqueiro poderoso, Bagadatta, então Profundamente perfurado, começou a lamber os cantos de sua boca E ele então Arremessou em seu inimigo, naquela batalha aterradora, um dardo resistente, feito Totalmente de ferro, enfeitado com ouro e pedras de lápis lazuli, e ameaçador Como a vara do próprio Yama Arremessado com a força do braço de Bagadatta E correndo em direção a ele impetuosamente, Sutiaki, ó rei, cortou aquele dardo Em dois por meio de suas flechas Nisso aquele dardo caiu de repente, como um Grande meteoro desprovido de seu esplendor Vendo o dardo frustrado, teu filho Do Hildna, ó monarca, cercou ele da linhagem de Madu com um grande Número de carros E vendo aquele poderoso guerreiro em carro entre os vrisnis Cercado dessa maneira, do Hildna, dirigindo-se irritado a todos os seus irmãos Disse, tomem tais medidas, ó Kauravas, para que Sutiaki não possa, nessa Batalha, escapar de vocês e desta grande divisão de carros, com vida Se ele Estiver morto, a vasta hoste dos Pandavas poderá ser considerada morta Também aceitando as palavras de Do Hildna com a resposta assim seja Aqueles poderosos guerreiros em carros lutaram com o neto de Sini na visão de Bishma O poderoso soberano dos Canvojas, naquela batalha, resistiu a Abhimanyu que estava procedendo contra Bishma O filho de Arjuna, tendo Perfurado o rei com muitas flechas retas, mais uma vez perfurou aquele monarca Ó monarca, com sessenta e quatro flechas Sudactina, no entanto, desejoso da Vida de Bishma, perfurou Abhimanyu naquela batalha com cinco setas e seu Quadrigariu com nove E a batalha que ocorreu lá, por causa do encontro daqueles Dois guerreiros, foi violenta ao extremo Aquele opressor de inimigos Sikandim Então avançou no, filho, de Ganga Os idosos vira até Hidrupada, aqueles Poderosos guerreiros em carros, ambos excitados com raiva Avançaram para Lutar com Bishma, resistindo a grande hoste dos Kauravas conforme eles Prosseguiam Aquele melhor dos guerreiros em carros, Asvatamã, enraivecido Enfrentou ambos aqueles guerreiros Então começou uma batalha, ó Barata Entre ele e eles Virata então, ó castigador de inimigos, atingiu, com flechas de Cabeça larga, aquele arqueiro poderoso e ornamento de batalha, o filho de Drona Quando o último avançou contra eles Hidrupada também o perfurou com três Flechas afiadas Então o filho do preceptor, Asvatamã, se aproximando Daqueles guerreiros poderosos que o atacavam dessa maneira, isto é, os Braavos Virata e Drupada ambos procedendo em direção a Bishma, perfurou ambos com Muitas flechas Foi extraordinária a conduta que nós então vimos daqueles dois Velhos guerreiros, visto que eles detiveram todas aquelas flechas ardontas Duzentos e quarenta e nove Disparadas pelo filho de Drona Com um elefante enfurecido na floresta Avançando contra um companheiro enfurecido, Kripa, o filho de Saradvat Procedeu contra Surdeva que estava avançando sobre Bishma E Kripa, bravo Em batalha, rapidamente atingiu aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Madri, com setenta flechas enfeitadas com ouro O filho de Madri, no entanto, cortou o arco de Kripa em dois por meio de suas flechas E cortando seu arco Surdeva então perfurou Kripa com nove setas Pegando então, naquela batalha Outro arco capaz de resistir a uma grande tensão Kripa, excitado com raiva e Desejoso da vida de Bishma, alegremente atingiu o filho de Madri naquela Batalha com dez flechas E assim o filho de Pandu, em retorno, desejoso da morte De Bishma, excitado com raiva, atingiu o colérico Kripa no peito, com muitas Flechas E então ocorreu lá um combate terrível e violento Aquele opressor de Inimigos, Vikarna, desejoso de salvar o avô Bishma, excitado com raiva naquela Batalha, perfurou Nácula com sessenta setas Nácula também, profundamente Perfurado por teu filho inteligente, acertou Vikarna em retorno com setenta e sete Flechas Lá aqueles dois tigres entre homens, aqueles dois castigadores de Inimigos, aqueles dois heróis, atacaram um ao outro por causa de Bishma, como Dois touros em um aprisco Teu filho Durmuka, dotado de grande destreza Procedeu, por Bishma, contra Gatotkasha avançando para a batalha e Massacrando o teu exército conforme se aproximava O filho de Idinva, no Entanto, ó rei, excitado com raiva, atingiu Durmuka, aquele castigador de Inimigos, no peito uma flecha reta O heróico Durmuka então, gritando Alegremente, perfurou o filho de Bimazena no campo de batalha com sessenta Flechas de pontas afiadas Aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Lídica Resistiu a Drista de Una, aquele principal dos guerreiros em carros, que estava Avançando para a batalha pelo desejo da morte de Bishma O filho de Prisata No entanto, tendo perfurado Krita Varman com cinco flechas feitas totalmente de Fero, mais uma vez o atingiu rapidamente no centro do peito com cinquenta Flechas E similarmente, ó rei, o filho de Prisata atingiu Krita Varman com nove Flechas afiadas e brilhantes, aladas com as penas da ave Kanka Enfrentando um Ao outro com grande vigor, o combate que teve lugar entre eles por causa de Bishma foi tão violento quanto aquele entre Vritra e Vazva Contra Bimazena Que estava avançando sobre o poderoso Bishma, procedeu Burishavas com Grande velocidade, dizendo, espere, espere, e o filho de Somadatta atingiu Bima no centro do peito com uma flecha de corte excelente e asas douradas Naquela batalha E o bravo Bimazena, com aquela seta em seu peito, parecia Belo, ó melhor dos reis, como a montanha crauxa nos tempos passados com Dardo de Skandá E aqueles dois touros entre homens, enfurecidos em batalha Dispararam um no outro flechas brilhantemente polidas por seus forjadores e Dotadas da refulgência do sol Bima, ansiando pela morte de Bishma, lutou com O filho poderoso de Somadatta, e o último, desejoso da vitória de Bishma, lutou Com o primeiro, ambos cuidadosamente procurando neutralizar os feitos um do Outro O filho de Barandwaja resistiu a Yudhisthira o filho de Kunfi, que Acompanhado por uma grande tropa, estava indo em direção a Bishma Ouvindo O estrépito do carro de Drona, ó rei, que parecia o rebombar das nuvens, os Prabhadrakas, ó majestade, começaram a tremer Aquela grande tropa do filho de Pandu, resistida por Drona em batalha, se esforçando vigorosamente, não pode Duzentos e cinquenta Avançar nenhum passo Teu filho Chitrazena, ó rei, resistiu a Shekhtanadi Aparência colérica que estava se esforçando vigorosamente para se aproximar de Bishma Possuidor de grande coragem e grande agilidade de mão, aquele Poderoso guerreiro em carro, por causa de Bishma, lutou com Shekhtana, ó Barata, de acordo com o máximo de suas forças E Shekhtana também lutou com Chitrazena com o máximo de seu poder E a batalha que ocorreu lá por Consequência do encontro daqueles dois guerreiros foi muito violenta Com Relação a Arjuna, embora ele fosse resistido por todos os meios, ó Barata, ele Ainda obrigou teu filho a retroceder e então oprimiu tuas tropas Duzsazananu Entanto, a máxima extensão de seu poder, começou a resistir a Parf Desejando, ó Barata, proteger Bishma O exército do teu filho, ó Barata Sofrendo tal massacre, começou a ser agitado aqui e ali por muitos dos principais Guerreiros em carros, dos Pandavas, ponto 113 Sanjaya disse, o herói Kudrona, aquele arqueiro formidável dotado da bravura De um elefante enfurecido, aquele principal dos homens possuidor de grande Poder, pegando seu grande arco que era capaz de deter até um elefante Enfurecido, e vibrando ó, em suas mãos, estava empenhado em afligir as tropas Pandava, tendo entrado em seu meio Aquele guerreiro valente conhecedor de Todos os presságios, observando os presságios por toda parte, dirigiu-se a seu Filho que também estava oprimindo as tropas hostis e disse essas palavras, hoje É aquele dia, ó filho, no qual o poderoso Parf, desejoso de matar Bishma Batalha, se esforçará com todo seu poder Minhas flechas estão saindo, da aljava Por iniciativa própria Meu arco parece bocejar Minha arma parece relutante em Obedecer meus comandos, e meu coração também está triste Animais e aves Estão proferindo gritos medonhos e incessantes Urubus parecem desaparecer Abaixo dos pés das tropas barata O próprio sol parece ter perdido cor Os Quadrantes estão todos em chamas A terra parece gritar, inspirar temor, e tremer Em todos os lugares Cancans, e urubus, e grus estão gritando frequentemente Chacais estão proferindo gritos ferozes e inauspiciosos pressagiando o grande Perigo Meteoros grandes parecem cair do disco solar A constelação Chamada Pariga, com uma forma sem tronco, aparece em volta do sol Os discos Solares e lunares se tornaram terríveis, pressagiando o grande perigo para Chacias acerca da mutilação de seus corpos Os ídolos do rei Kuro em seus Templos tremem e riem e dançam e choram A lua ilustre se ergue com seus Cornos para baixo Os corpos dos reis pertencentes ao exército Kuro todos Parecem estar pálidos, e embora vestidos em armadura, estão desprovidos de Esplendor O alto clé de Pantjajania e a vibração do Gandiva são ouvidos Por todos os lados de ambos os exércitos Sem dúvida, Arjuna, confiando em suas Armas formidáveis e evitando outros guerreiros avançará sobre o avô Os poros do Meu corpo estão se contraindo, e meu coração também está deprimido Pensando, ó poderosamente armado, no combate entre Bhishma e Arjuna Mantendo em sua frente o príncipe Panchala de alma pecaminosa e familiarizado 251 Com fraude, Parf está procedendo em direção a Bhishma para lutar Bhishma Disse antes que não mataria Sikandin Pelo Criador ele foi feito mulher, embora Por acaso ele posteriormente se tornou uma pessoa masculina Aquele poderoso Filho de Arjuna Zena é também um presságio inauspicioso, por si mesmo O filho Daquele que vai para o oceano, Ganga, não atacará aquela pessoa de natureza Inauspiciosa Pensando nisso, isto é, que Arjuna, cheio de raiva, está prestes a si Lançar sobre o idoso avô Kuro, meu coração está muito deprimido A ira de Yudhishthira Um combate entre Bhishma e Arjuna em batalha, e um esforço como Esse, do disparo de armas, por mim mesmo, esses, três, estão certamente Repletos de grande mal para as criaturas Arjuna é dotado de grande energia, ele é Poderoso, bravo, educado em armas, e possuidor de heroísmo que é muito ativo Capaz de atirar suas flechas a uma grande distância e de dispará-las com força Ele é, além disso, conhecedor de presságios Dotado de grande poder e Inteligência, e acima de fadiga, aquele principal dos guerreiros não pode ser Derrotado pelos próprios deuses com Vasva em sua chefia O filho de Bando Possui armas terríveis e é sempre vitorioso em batalha Evitando seu caminho, vá Lutar, pela vitória de Bhishma, ó tu de votos rígidos Hoje nessa batalha terrível tu Verás uma grande carnificina As cotas de malha belas e caras, enfeitadas com Ouro, de bravo os guerreiros serão perfuradas por flechas retas E os topos de Estandartes, e dardos farpados, e arcos, e lanças brilhantes de ponta afiada, e Dardos brilhantes com ouro, e os estandartes nas costas de elafantes, serão todos Cortados por Kiritin em cólera Ó filho, esse não é o momento no qual dependentes Devem cuidar de suas vidas Vá combater, mantendo o céu diante de ti, e pôr Fama e vitória Lá, Arjuna, de estandarte de macaco cruza em seu carro o rio da Batalha que é terrível e incapaz de ser facilmente cruzado, e que tem carros Elafantes, e Corsés, como seus redemoinhos Respeito pelos Brahmanas Autocontrole, generosidade, ascetismo, e conduta nobre, são vistos somente em Yudhisthira que tem como seus irmãos Danandjaya, e o poderoso Bhimazena, e Os filhos gêmeos de Madri compando, e que tem Vasudev da linhagem de Vrizni como seu protetor A ira, nascida da aflição, daquele Yudhisthira cujo Corpo foi purificado pelas chamas da penitência, direcionada ao filho de alma Perversa de Dhritarashtra, está consumindo a hoste barata Lá vem Parf Tendo Vasudev como seu protetor, reprimindo, conforme se aproxima, todo esse Exército Dhritarashtra Veja, Kiritin está agitando essa hoste como uma grande Baleia agitando o mar vasto cristado com ondas Ouça com muita atenção, gritos De angústia e dor são ouvidos na vanguarda do exército Vá, enfrente o herdeiro Do rei Panjala Quanto a mim mesmo, eu procederei contra Yudhisthira O Centro da formação de combate muito forte do rei Yudhisthira é de acesso difícil Inacessível como o interior do oceano, ele é protegido por todos os lados por Atirachas Sutyaki, e Abhimanyu e Dristadiuna, e Vrikodara, e os gêmeos Esses mesmos estão protegendo aquele soberano de homens, o rei Yudhisthira Escuro como o irmão mais novo de Indra, e de pé como uma sala alta, veja Abhimanyu avançando na dianteira da hoste, Pandava, como um segundo Falguná Pegue tuas armas Pudarussas, e com teu arco grande na mão proceda Contra o filho nobre de Prissata, Sikandin, e contra Vrikodara Quem não Desejaria que seu filho querido vivesse por muitos anos Mantendo os deveres de Um Kshatriya, no entanto, diante de mim, eu estou te encarregando, para essa Duzentos e cinquenta e dois Tarefa Assim Bhishma também, em batalha, está consumindo a hoste imensa dos Pandavas Oh filho, ele é, em batalha, igual a Yama ou ao próprio Varuna Cento e quatorze Sanjaya disse, ouvindo essas palavras do drona de grande alma, Bagadatta Ikri Paisalia e Krita Varmam, e Vinda e Anu Vinda de Aventi, e Jayadran Faú Soberano dos Sindus, e Chitrazena e Vikarna e Durmarshana e outros, esses dez Guerreiros do teu exército, apoiados por uma grande hoste consistindo em muitas Nacionalidades, lutaram com Bimazena, desejosos de ganhar grande renômina Batalha por causa de Bhishma E Saliá atingiu Bhima com nove setas, e Krita Varmam o atingiu com três, e Kripa com nove E Chitrazena e Vikarna e Bagadatta, oh majestade, cada um o atingiu com dez setas E o soberano dos Sindus o atingiu com três, e Vinda e Anu Vinda de Aventi cada um o atingiu com Cinco setas E do Hildna atingiu aquele filho de Pando com vinte setas afiadas Bimazena, oh rei, perfurou em retorno cada um daqueles reis, aqueles mais Notáveis dos homens no mundo, aqueles poderosos guerreiros em carros do Exército d'Artarastra, um depois do outro O bravo Pandava, aquele matador de Heróis Hostis, perfurou Saliá com sete setas, e Krita Varmam com oito E ele cortou O arco de Kripa com flecha fixada nele, oh barata, no meio, dividindo-o em dois É Depois de cortar seu arco dessa maneira, ele perfurou Kripa mais uma vez com Sete setas E ele atingiu Vinda e Anu Vinda com três setas cada um E ele perfurou Durmarchana com vinte setas, e Chitrazena com cinco, e Vikarna com dez, e Jayadranfa com cinco E mais uma vez atingindo o soberano dos Sindus com Três setas, ele proferiu um grito alto, cheio de alegria Então Gautama, aquele Principal dos guerreiros em carros, pegando o outro arco, perfurou raivosamente Bima com dez flechas afiadas Perfurado por aquelas dez flechas como um Elefante enorme com o gancho, o bravo Bima Zena, oh rei, cheio de ira, atingiu Gautama naquela batalha com muitas flechas Possuidor do esplendor do próprio Yama, como ele aparece no fim do Yuga, Bima Zena então, com três setas Despachou para o domínio da morte os corséis do soberano dos Sindus como Também seu quadrigariu Nisso aquele poderoso guerreiro em carro, Jayadranfa Saltando rapidamente daquele carro cujos corséis tinham sido mortos, disparou Naquela batalha muitas flechas de ponta afiada em Bima Zena Então, oh majestade, com um par de flechas de cabeça larga, ele cortou, oh chefe dos Baratas, o arco do rei de grande alma dos Sindus no meio Seu arco cortado Ele mesmo privado de carro, seus corséis e Quadrigariu mortos, Jayadranfa então Oh rei, subiu rapidamente no carro de Chitrazena De fato, o filho de Pando realizou Naquela batalha um feito muito extraordinário, pois perfurando todos aqueles Poderosos guerreiros em carros e os mantendo sob controle, ele privou, oh Majestade, o soberano dos Sindus de seu carro na própria vista do exército Inteiro Salia não pode tolerar ver a destreza que Bima Zena mostrou, pois Dizendo a ele, espere, espere, ele mirou algumas flechas afiadas bem polidas Pelas mãos do forjador, e perfurou Bima com elas naquela batalha E Kripa aí Krita Varman e o valente Bagadatta, e Vinda e Anuvinda de Aventi, e Chitrazena 253 Idur Marchana, e Vikarna, e o corajoso soberano dos Sindus também, naquela batalha, esses castigadores de inimigos, todos rapidamente perfuraram Bima por Causa de Salia Bima então perfurou cada um deles em retorno com 5 setas E ele perfurou Salia então com 70 setas e mais uma vez com 10 E Salia Então perfurou oh com 9 setas e mais uma vez com 5 E ele perfurou o quadrigario de Bima Zena também, profundamente em seus órgãos vitais, com Uma seta de cabeça larga O heróico Bima Zena então, vendo seu quadrigario Visoca profundamente perfurado, disparou três flechas nos braços e peito do Soberano dos Madras E com relação aos outros grandes arqueiros, ele perfurou Cada um deles naquela batalha com três setas retas, e então proferiu um rugido Alto como aquele de um leão Cada um daqueles arqueiros formidáveis então, se Esforçando com vigor, perfurou profundamente aquele filho de Panduábil em Batalha, com três flechas em seus órgãos vitais Aquele arqueiro poderoso Bima Zena, embora furado profundamente, não tremeu, mas permaneceu imóvel Como uma montanha encharcada com torénutes de chuva por nuvens de chuva Então aquele poderoso guerreiro em carro dos Pandavas, cheio de ira, aquele Herói célebre, perfurou profundamente o soberano dos Madras com três flechas É! Ele perfurou o soberano dos Praggiótissas, ó rei, naquela batalha, com cem setas De grande renome, ele então perfurou Kripa com muitas setas, e então Mostrando grande destreza, ele cortou com uma flecha de gume afiado o arco Com flecha fixada nele, de Krita Varman de grande alma Então Krita Varman Aquele opressor de inimigos, pegando outro arco, atingiu Vrikodara no meio de Suas sobrancelhas com uma flecha comprida Bima, no entanto, naquela batalha Tendo atingido Salia com nove setas feitas totalmente de ferro, e Bagadatta com Três, e Krita Varman com oito, perfurou cada um dos outros com Gautama em sua Chefia, com duas setas Aqueles guerreiros também, em retorno, o perfurarão, ó rei, com flechas de ponta Afiada Embora assim afligido por aqueles poderosos Guerreiros em carros com todas as espécies de armas, contudo, considerando Eles todos como sem valor, ele percorria o campo sem qualquer ansiedade Aqueles principais dos guerreiros em carros, por outro lado, com grande frieza Dispararam em Bima flechas de pontas afiadas a centenas e milhares O Heróico e poderoso Bagadatta então, naquela batalha, arremessou nele um Dardo de grande ímpeto equipado com uma vara dourada E o rei Sindu, de Braços fortes, arremessou nele uma lança e um machado E Cripa, ó rei Arremessou nele um Satagne, e salia uma seta E os outros grandes arqueiros Cada um disparou nele cinco setas com grande força O filho do Deus do Vento Então cortou, com uma flecha afiada, aquela lança em duas E ele cortou aquele Machado também com três flechas, como se ele fosse um caule de gergelim É Com cinco flechas aladas com as penas da ave Kanka, ele cortou aquele Satagne Em fragmentos Aquele poderoso guerreiro em carro e então, tendo cortado a seta Disparada pelo soberano dos Madras, cortou violentamente o dardo disparado por Bagadatta naquela batalha Com relação às outras flechas ameaçadoras Bimazena, orgulhoso de suas façanhas em batalha, cortou cada uma em três Fragmentos por meio de suas próprias flechas retas E ele atingiu cada um Daqueles grandes arqueiros também com três flechas Então Dananjaya, durante O progresso daquela batalha terrível, vendo o poderoso guerreiro em carro Bima Atacando o inimigo e lutando, contra muitos, com suas flechas, foi para lá em seu Duzentos e cinquenta e quatro Carro Então aqueles touros entre os homens, do teu exército, vendo aqueles dois Filhos de grande alma de Pando juntos, abandonaram todas as esperanças de Vitória Então Arjuna, desejoso de matar Bhishma, colocando-se Kandinha à sua Frente, se aproximou de Bima que tinha estado lutando com aqueles grandes Guerreiros em carros e se lançou sobre aqueles combatentes ferozes, numerando Dez, do teu exército, ó Bharata Então Vibatsu, desejoso de fazer o que era Agradável para Bima, perfurou todos aqueles guerreiros, ó rei, que tinham estado Lutando com Bima Então o rei do Hildna incitou Susarman, para a destruição De Arjuna e Bima Zena, dizendo, ó Susarman, vá rapidamente apoiado por uma Grande tropa Mate aqueles dois filhos de Pando, Danandjaya e Vrikodara Ouvindo essas palavras dele, o rei Trigarta que governava o país chamado Prastala, avançou rapidamente em batalha sobre aqueles dois arqueiros, Bima E Danandjaya, e cercou ambos com muitos milhares de carros Então começou Uma batalha feroz entre Arjuna e o inimigo 115 Sanjaya disse, Arjuna cobriu com suas flechas retas o poderoso guerreiro em Karusaliaki estava lutando vigorosamente em batalha E ele perfurou Susarman e Kripa com três setas cada um E naquela batalha o atirate a Arjuna Afligindo tua hoste, atingiu o soberano dos Pragyotisas, e Jayadranfa o rei dos Sindus, e Chitrazena, e Vikarna, e Kritavarman, e Durmarshana, ó monarca, e Aqueles dois poderosos guerreiros em carros, os príncipes de Avent, cada um Com três flechas aladas com as penas da ave canca e do pavão Jayadranfa Permanecendo no carro de Chitrazena, perfurou Parf, em retorno, ó Barata, e Então, sem perda de tempo, Bima também, com suas flechas E Salia, e aquele Principal dos guerreiros em carros, Kripa, ambos perfuraram Dishun, ó monarca Com diversas flechas capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais Teus filhos Encabeçados por Chitrazena, ó rei, cada um rapidamente perfurou Arjuna e Bimazena naquela batalha, ó majestade, com cinco flechas afiadas Aqueles dois Principais dos guerreiros em carros, no entanto, aqueles filhos de Kunf, aqueles Touros da raça Barata, começaram naquela batalha a afligir a imensa hoste dos Trigartas Susarman, em retorno, perfurou Parf com nove setas rápidas, e Proferiu um grito alto amedrontando a vasta hoste, dos Pandavas E outros Heróicos guerreiros em carros perfuraram Bimazena e Danandjaya com muitas Setas de rumo reto de pontas afiadas e asas douradas Em meio a esses Guerreiros em carros, no entanto, aqueles dois touros da raça Barata, os dois Filhos de Kunf, aqueles guerreiros em carros formidáveis, pareciam muito belos É Eles pareciam se divertir em meio a eles como dois leões furiosos em meio a um Rebanho de vacas Cortando de várias maneiras os arcos e flechas de muitos Bravos guerreiros naquela batalha, aqueles dois heróis derrubaram as cabeças de Combatentes às centenas sobre centenas Inúmeros carros foram quebrados, e Corses às centenas foram mortos, e muitos Elafantes, junto com seus condutores Foram derrubados no campo naquela batalha terrível E guerreiros em carros e Cavaleiros e condutores de Elafantes em grandes números, ó rei, privados de vida 255 Eram vistos se movendo em convulsões por todo o campo E a terra estava Coberta com ela Fantees mortos e soldados de infantaria em grande grupos, e Corses privados de vida, e carros quebrados de diversas maneiras E a destreza Que nós vimos lá de parfera muito extraordinária, visto que mantendo sob Controle todos aqueles heróis, aquele guerreiro poderoso causou uma grande Matança Kripa, e Krita Varman, e Jayadranfa, o soberano dos Sindus, e Vinda e Anuvinda de Avent, esses não abandonaram a batalha Então aquele grande Arqueiro Bhima, e aquele poderoso guerreiro em carro Arjuna, começaram Naquela batalha a desbaratar a hoste feroz dos Kauravas Os reis, naquele Exército, rapidamente dispararam no carro de Dananjaya Miryad sobre Miryadiz e milhões sobre milhões de flechas equipadas com penas de pavão Parf, no entanto, detendo aquelas flechas por meio de suas próprias chuvas de Flechas, começou a enviar aqueles poderosos guerreiros em carros para a Residência de Yama O grande guerreiro em carro Salia então, excitado com raiva E como se estivesse se divertindo naquela batalha, atingiu Parf no peito com Algumas flechas retas de cabeça larga Parf então, cortando por meio de cinco Flechas o arco e proteção de couro de Salia, perfurou o último profundamente nos Órgãos vitais com muitas setas de pontas afiadas Pegando outro arco capaz de Suportar uma grande tensão, o soberano dos Madras então atacou Dishnu Furiosamente com três setas, ó rei, e Vasudev com cinco E ele atingiu Bimazena nos braços e no peito com nove setas Então Drona, ó rei, e aquele Poderoso guerreiro em carro, o soberano dos Magadias, mandados por Do Rio Odna, foram ambos para aquele local onde aqueles dois poderosos Guerreiros em carros, Parf e Bimazena, estavam massacrando a hoste Poderosa do rei Kuro Jaiatsena, o rei dos Magadias, então, ó touro da raça Barata, perfurou Bimazena, aquele manejador de armas terríveis em batalha, com Oito setas afiadas Bimazena, no entanto, perfurou-o, em retorno, com dez setas, e Mais uma vez com cinco E com outra flecha de cabeça larga ele derrubou-o Quadrigariu de Jaiatsena de seu nicho no carro Os corsés, de seu carro, não? Mais reprimidos, correram de modo selvagem em todas as direções e assim Carregaram para longe, da batalha, o soberano dos Magadias na vista de todas As tropas Enquanto isso Drona, notando uma abertura, perfurou Bimazena, ó Touro da raça Barata, com oito flechas afiadas providas de cabeças moldadas Conforme a boca da rã Bimazena, no entanto, sempre se deleitando em batalha Perfurou o preceptor, que era digno de reverência paterna, com cinco flechas de Cabeça larga, e então, ó Barata, com sessenta Arjuna, novamente perfurando Susarman com um grande número de setas feitas, totalmente, de ferro, destruiu Suas tropas como a tempestade destruindo imensas massas de nuvens Então Bhishma, e o rei, do Riodna, e Vrihadvala, o soberano dos Kozalas, excitados Com raiva, avançaram sobre Bimazena e Danandjaya Nisso, os heróicos Guerreiros do exército Pandava, e Dristadyumna, o filho de Prisata, avançaram Em batalha contra Bhishma, que estava avançando como a própria morte com Boca escancarada Sikandim também, avistando o avô dos Baratas, ficou cheio De alegria e avançou nele, abandonando todo o medo do poderoso guerreiro em Carro Então os Parfs com Yudhishthira em sua chefia, colocando-se Kandim na Vanguarda, e se unindo com os Rinjaias, lutaram com Bhishma em batalha É Similarmente todos os guerreiros do teu exército, colocando Bhishma de votos Duzentos e cinquenta e seis Regulados em sua dianteira, lutaram em batalha com todos os Parfs Encabeçados por Sikandim A batalha então que começou lá entre os Kauravas e O filho de Pando pela vitória de Bhishma ou vitória sobre Bhishma, foi muito Terrível De fato, naquele jogo de batalha, jogado pela vitória ou o contrário Bhishma, ó monarca, se tornou a aposta da qual a vitória do teu exército Dependia Então Dristadeuna, ó rei, ordenou todas as tropas, dizendo Avancem contra o filho de Ganga Não temam, ó melhores dos guerreiros em Carros Ouvindo aquelas palavras de seu generalíssimo, as tropas dos Pandavas Avançaram rapidamente contra Bhishma, preparadas para sacrificar suas vidas Naquela batalha terrível Bhishma então, aquele principal dos guerreiros em Carros, recebeu aquela grande hoste que avançava em direção a ele, como o Continente recebendo o mar revolto 116 Dritarashtra disse, como, ó Sanjaya, o filho de Sunutano Bhishma de energia Poderosa lutou no décimo dia da batalha, com os Pandavas e os Rinjayas Como? Também os Kuros resistirão aos Pandavas em batalha Descreva para mim a Grande batalha lutada por Bhishma, aquele ornamento de batalha Sanjaya disse, eu logo descreverei para ti, ó Bharata, como os Kauravas Lutaram com os Pandavas, e como aquela batalha ocorreu Dias após dia muitos Poderosos guerreiros em Carros do teu exército, cheios de raiva, eram Despachados para o outro mundo por, Arjuna, enfeitado com diadema com suas Armas magníficas O guerreiro Kuru Bhishma sempre vitorioso também, em Conformidade com sua promessa, sempre causava uma grande carnificina entre o Exército Parf Ó castigador de inimigos, vendo Bhishma lutando na chefia dos Kuros, e Arjuna também lutando na chefia dos Panchalas, nós não podíamos dizer Realmente de qual lado a vitória iria se declarar No décimo dia de batalha, quando Bhishma e Arjuna enfrentaram um ao outro, horrível foi a carnificina que ocorreu Naquele dia, ó opressor de inimigos, o filho de Suntano, Bhishma, conhecedor de Armas superiores e pudarussas, repetidamente matou milhares e milhares de Guerreiros Muitos, ó Bharata, cujos nomes e famílias não eram conhecidos, mas Que, dotados de grande coragem não recuavam da batalha, foram mortos naquele Dia por Bhishma Oprimindo o exército pandava por dez dias, Bhishma de alma Virtuosa abandonou todo o desejo de proteger sua vida Desejando sua própria Morte logo na chefia de suas tropas, eu não matarei mais grandes números dos Principais guerreiros, pensou teu poderosamente armado pai Devavranta E vendo Yudistrira perto dele, ó rei, ele se dirigiu a ele, dizendo, ó Yudistrira, ó Tud Grande sabedoria, ó tu que conheces todos os ramos de conhecimento, escute Essas palavras virtuosas e que levam ao céu, ó majestade, que eu digo Ó Bharata, eu não desejo mais proteger, ó senhor, esse meu corpo Eu tenho Passado muito tempo matando grandes números de homens em batalha Se tu Desejas fazer o que é agradável para mim, esforcite para me matar, colocando Parf com os panchalas e os slinjaias em tua vanguarda Averiguando que Essa era sua intenção, o rei Yudistrira de visão verdadeira procedeu para lutar 257 Com os slinjaias, para sua defesa Então Dristadeuna, ó rei, e o filho de Pandu Yudistrira, tendo ouvido aquelas palavras de Bhishma incitaram adiante Sua formação de combate Yudistrira disse, avancem Lutem Vençam Bhishma em batalha Vocês todos serão protegidos por aquele conquistador de Inimigos, destino de pontaria imbatível E esse grande arqueiro, esse generalíssimo De nossas tropas, o filho de Prisata, como também Bhima, indubitavelmente Irão proteger vocês Os slinjaias, não nutram medo hoje de Bhishma em batalha Sem dúvida, nós subjugaremos Bhishma hoje, colocando Sikandini em nossa Dianteira Tendo, no décimo dia de batalha, feito tal voto, os Pandavas, decididos A, conquistar ou, ir para o céu, avançarão, cegos pela fúria, com Sikandini Dananjai ao filho de Pandu na frente E eles fizeram os esforços mais enérgicos Pela derrota de Bhishma Então diversos reis, de grande poder, incitados por teu Filho, e acompanhados por Drona e seu filho e um grande exército, e o poderoso Do Sazana na liderança de todos os seus irmãos, procederam em direção a Bhishma que estava no meio daquela batalha Então aqueles bravos guerreiros do Teu exército, colocando Bhishma de votos superiores em sua vanguarda, lutaram Com os Parfs encabeçados por Sikandini Apoiado pelos Shedizios Panchalas, Arjuna de estandarte de macaco, colocando-se Kandini à frente Procedeu em direção a Bhishma, o filho de Sunutanu E o neto de Sini lutou com o Filho de Drona, Idrista Ketu com o descendente de Puru, e o de Amanil com Teu filho do Hildna no comando de seus seguidores E Virata, na chefia de suas Tropas, enfrentou Jayadranfa apoiado por suas próprias tropas E o herdeiro de Vardyakshatra, ó castigador de inimigos, enfrentou teu filho Chitrazena armado Com arco e flechas excelentes E o de Shira procedeu contra o arqueiro Poderoso salia na chefia de suas tropas Ibn Mazena, bem protegido, procedeu Contra a divisão de Elafantes, do exército Kaurava Idrista de Una, o príncipe De Panchala, excitado com fúria e acompanhado por seus irmãos, procedeu Contra Drona, aquele principal de todos os manejadores de armas, invencível, e Irresistível Aquele castigador de inimigos, o príncipe Vrihadvala, portando em seu Estandarte o emblema do leão, procedeu contra o filho de Subadracojo Estandarte portava o emblema da flor Karnikara Teus filhos, acompanhados por Muitos res, procederam contra Sikandin e Danandjaya, o filho de Parita Desejosos de massacrar ambos Quando os combatentes de ambos os exércitos Avançaram uns contra os outros com bravura terrível, a terra tremeu, sob seu Passo Contemplando o filho de Sunutano em batalha, as divisões do teu exército e Do inimigo, ó Barata, ficaram misturadas umas com as outras Tremendo foi o Humor, ó Barata, que ergueu-se lá daqueles guerreiros queimando de raiva e Avançando uns contra os outros E ele era ouvido por toda parte, ó Rei Com Clé de conchas e os gritos leoninos dos soldados, o tumulto se tornou Aterrador O esplendor, igual àquele do sol ou da lua, de bracelets e diademas De todos os reis heróicos ficaram ofuscados E a poeira que se ergueu parecia Com uma nuvem, o lampejo de armas brilhantes constituindo seu relâmpago E a vibração de arcos, os unido de flechas, o clé de conchas, a batida alta de Baterias, e o estrépito de carros, de ambos os exércitos, constituíam o rebombar Violento daquelas nuvens E o firmamento, sobre o campo de batalha, por causa Dos dardos farpados, das lanças, das espadas e chuvas de flechas de ambos os exércitos, estava escurecido E guerreiros em carros, derrubavam guerreiros em 258 Carros, e cavaleiros derrubavam cavaleiros, naquela batalha terrível E elafantes Matavam elafantes, e soldados de infantaria Matavam soldados de infantaria E a Batalha que ocorreu lá por causa de Bhishma, entre os curos e os pandavas, o Tigre entre homens, foi violenta ao extremo, como aquela entre dois falcões por um Pedaço de carne Envolvidos em combate, aquela batalha entre aqueles Combatentes desejosos de massacrar e subjugar uns aos outros, foi Extremamente terrível 117 Sanjaya disse, Abhimanyu, ó rei, mostrando sua bravura por causa de Bhishma, lutou com teu filho que era protegido por um grande exército Então Duhildna, cheio de raiva, atingiu Abhimanyu no peito com dez flechas retas, e Mais uma vez com três Então naquela batalha, o filho de Arjuna, inflamado com Cólera, arremessou no carro de Duhildna um dardo terrível parecendo a vara Da própria morte Teu filho, no entanto, aquele poderoso guerreiro em carro, ó rei Com uma flecha de cabeça larga de corte excelente, cortou em dois aquele dardo De força terrível correndo em direção a ele com grande velocidade Vendo aquele Seu dardo cair no chão, o filho colérico de Arjuna perfurou Duhildna com três Flechas em seus braços e peito E mais uma vez, ó chefe dos Baratas, aquele Poderoso guerreiro em carro da linhagem de Barata atingiu o rei Kuru com dez Flechas ardontes no centro de seu peito E a batalha, ó Barata, que ocorreu entre Aqueles dois heróis, isto é, o filho de Subadra e aquele touro da raça Kuru, o Primeiro lutando para atingir a morte de Bhishma e o último para a derrota de Arjuna, foi violenta e interessante de se observar, e gratificante para os sentidos, e Foi aplaudida por todos os reis Aquele touro entre os Brahmanas e castigador de Inimigos, o filho de Drona, excitado com fúria naquela batalha, atingiu Suthiaki Violentamente no peito com uma flecha ardente O neto de Sini também, aquele Herói de alma incomensurável, atingiu o filho do preceptor em todos os membros Vitais com nove flechas aladas com as penas da ave Kanka Asvatamã então Naquela batalha, atingiu Suthiaki, em retorno, com nove flechas, e mais uma vez Rapidamente, com trinta, em seus braços e peito Então aquele grande arqueiro da Linhagem de Sathvata, possuidor de grande fama, profundamente perfurado pelo Filho de Drona, atingiu o último, em retorno, com flechas O poderoso guerreiro em Carro paurava, cobrindo Dristaquetu naquela batalha com suas flechas, mutilou Muito aquele grande arqueiro O poderoso guerreiro em Carro Dristaquetu Dotado de grande força, perfurou rapidamente o primeiro com trinta setas Então um Poderoso guerreiro em Carro paurava cortou o arco de Dristaquetu, e proferindo Um grito alto, perfurou-o com flechas afiadas Dristaquetu então pegando o outro Arco, perfurou paurava, ó rei, com setenta e três flechas muito afiadas Aqueles Dois arqueiros febulosos e poderosos guerreiros em carros, ambos de estatura Gigantesca, perfuraram um ao outro com chuvas de setas Cada um conseguiu Cortar o arco do outro, e cada um matou os cavalos do outro E ambos, assim Privados de seus carros, então se enfrentaram em um combate com espadas É Cada um pegou um escudo belo feito de pele de touro e ornamentado com cem Duzentos e cinquenta e nove Luas e enfeitado com cem estrelas E cada um deles também pegou uma espada Polida de esplendor brilhante E assim equipados, eles avançaram, ó rei, uns nus Outros, como dois leões na floresta profunda, ambos procurando a companhia da Mesma leoa em seu cio Eles se movimentavam em belos círculos, avançavam e Recuavam, e mostravam outros movimentos, procurando golpear um ao outro Então Paurava, cheio de raiva, dirigiu-se a Dristaquetu, dizendo Espere, espere E atingiu-o no osso frontal com aquela cimitarra grande dele O rei dos tchedes Também, naquela batalha, atingiu Paurava, aquele touro entre homens, na junta de Seu ombro, com sua cimitarra grande de gume afiado Aqueles dois repressers De inimigos, enfrentando um ao outro dessa maneira em batalha terrível e assim Golpeando um ao outro, ó rei, ambos caíram no campo Então teu filho Jaiatsena Colocando Paurava sobre seu carro, removeu-o do campo de batalha naquele Veículo E com relação a Dristaquetu, o valente e heróico Surdeva, o filho de Madri, possuidor de grande destreza, levou-o para longe do campo Chitrazena, tendo perfurado Susarman com muitas setas feitas totalmente de Fero, mais uma vez perfurou-o com sessenta setas e mais uma vez com nove Susarman, no entanto, excitado com cólera em batalha, perfurou teu filho, ó rei Com centenas de setas Chitrazena então, ó monarca, enraivecido, perfurou seu Adversário com trinta flechas retas Susarman, no entanto, perfurou Chitrazena Novamente em retorno Esse Susarman não era o rei dos Trigartas mas outra Pessoa que estava no lado Pandava Naquela batalha para a destruição de Bhishma, o filho de Subhadra Aumentando sua fama e honra, lutou com o príncipe Vrihadvala, empregando sua Destreza para ajudar, seu pai, Parfi então procedeu em direção à frente de Bhishma O soberano dos Kosalas, tendo perfurado o filho de Arjuna com cinco Flechas feitas de ferro, mais uma vez o perfurou com vinte flechas retas Então, o filho de Subhadra perfurou o soberano dos Kosalas com oito flechas feitas Totalmente de ferro Ele não conseguiu, no entanto, fazer o soberano dos Kosalas Tremer, e, portanto, ele mais uma vez perfurou-o com muitas setas E o filho de Falguni então cortou o arco de Vrihadvala, e atingiu-o novamente com trinta Flechas aladas com penas da ave Kanka O príncipe Vrihadvala então, pegando Outro arco, perfurou raivosamente o filho de Falguni naquela batalha com muitas Setas Na verdade, ó opressor de inimigos, a batalha, por causa de Bhishma, que Ocorreu entre eles, ambos excitados com raiva e ambos conhecedores de todos Os modos de luta, foi como o combate de Vali e Vazva nos tempos antigos na Ocasião da batalha entre os deuses e os Ajuras Bimazena, lutando contra a divisão de Elafantes, parecia muito Resplandecente como sacra armado com o trovão depois de fender grandes Montanhas De fato, Elafantes, enormes como colinas, massacrados por Bimazena em batalha, caíam em grupos no campo, enchendo a terra com seus Gritos Parecendo pilhas compactas de antimônio, e de proporções como Montanha, aqueles Elafantes com globos frontais partidos expostos, jazendo Prostrados no solo, pareciam com montanhas espalhadas sobre a superfície da Terra O arqueiro poderoso Yudhishthira, protegido por um grande exército, afligiu O soberano dos Madras, enfrentando-o naquela batalha terrível O soberano dos 260 Madras, em retorno, mostrando sua destreza por causa de Bhishma, afligiu o filho De Dharma, aquele poderoso guerreiro em carro, em batalha O rei dos Sindus Tendo perfurado Virata com nove flechas retas de pontas afiadas, mais uma vez O Atingiu com trinta Virata, no entanto, ó rei, aquele comandante de uma grande Divisão, atingiu Jayadranfa no centro de seu peito com trinta flechas de pontas Afiadas O soberano dos Madras e o soberano dos Sindus, ambos armados com Arcos belos e cimitarras belas, ambos enfeitados com belas cotas de malha e Armas e estandartes, e ambos de belas formas pareciam resplandecentes naquela Batalha Drona, enfrentando Dristadeumna o príncipe dos Panchalas em batalha Terrível, combateu ferozmente com suas flechas retas Então Drona, ó rei, tendo Cortado o arco grande do filho de Prisata, perfurou-o profundamente com Cinquenta setas Então aquele matador de heróis hostis, o filho de Prisata Pegando outro arco, disparou muitas flechas em Drona que estava lutando com Ele O poderoso guerreiro em carro Drona no entanto, cortou todas aquelas Flechas, atingindo-as com as suas próprias E então Drona disparou no filho de Drupadas cinco flechas ardontes Então aquele matador de heróis hostis, o filho de Prisata, excitado com raiva, arremessou em Drona naquela batalha uma massa Parecendo a vara da própria morte Drona no entanto, com cinquenta setas deteve Aquela massa decorada com ouro quando ela corria impetuosamente em direção a Ele Nisso aquela massa, cortada em fragmentos, ó rei, por aquelas flechas atiradas Do arco de Drona, caiu no chão Então aquele opressor de inimigos, o filho de Prisata, vendo sua massa frustrada, arremessou em Drona um dardo excelente Feito totalmente de fero Drona, no entanto, ó barata, cortou aquele dardo com Nove flechas naquela batalha e então afligiu aquele grande arqueiro, o filho de Prisata Assim ocorreu, ó rei, aquela batalha violenta e terrível entre Drona e o Filho de Prisata, por causa de Bhishma Arjuna, alcançando o filho de Ganga, afligiu-o com muitas flechas de pontas Afiadas, e avançou nele como um elefante enfurecido na floresta sobre outro O rei Bagadatta, no entanto, de grande coragem então avançou em Arjuna, e deteve Seu rumo em batalha com chuvas de setas Arjuna então, naquela batalha terrível Perfurou o elefante de Bagadatta que ia em direção a ele, com muitas setas Polidas de fero, que eram todas brilhantes como prata e providas de pontas Afiadas O filho de Kunfi, enquanto isso, ó rei, incitou-se Kandim, dizendo, vá Proceda em direção a Bhishma, e mate-o Então, ó irmão mais velho de Pandu, o Soberano dos Pragyotisas, abandonando aquele filho de Pandu, foi rapidamente Ó rei, contra o carro de Drupada Então Arjuna, ó monarca, procedeu rapidamente Em direção a Bhishma, colocando-se Kandim à frente E então lá ocorreu uma Batalha violenta, pois todos os bravos combatentes do teu exército avançarão Com grande vigor contra Arjuna, proferindo gritos altos E tudo isso parecia muito Extraordinário Com o vento dispersando no verão massas de nuvens no céu Arjuna dispersou, ó rei, todas aquelas diversas divisões dos teus filhos Se Kandim No entanto, sem qualquer ansiedade, se aproximando do avô dos Baratas Perfurou-o rapidamente com muitas setas grandes Quanto a Bhishma, seu carro Era então sua câmara de fogo Seu arco era a chama daquele fogo E espadas e 261 Dardos e massas constituíam o combustível daquele fogo E as chuvas de flechas Que ele disparava eram as faíscas brilhantes daquele fogo com o qual ele estava Então consumindo Kshatriyas naquela batalha Com uma conflagração violenta Com constante suprimento de combustível Vagueia em meio a massas de grama Seca quando ajudada pelo vento Assim Bhishma brilhava com suas chamas Espalhando suas armas celestes E o herói Kuro matou os somacas que seguiam Parf naquela batalha De fato aquele poderoso guerreiro em carro reprimiu Também as outras tropas de Arjuna Por meio de suas flechas retas e afiadas Equipadas com asas de ouro Enchendo naquela batalha terrível todos os pontos Do horizonte, cardeais e secundários Com seus gritos leoninos Bhishma derrubou Muitos guerreiros em carros Ó rei, de seus carros E muitos corsés junto com Seus cavaleiros E ele fez grandes grupos de carros Parecerem com florestas de Palmeiras ceifadas de suas cabeças folhosas Aquele principal de todos os Manejadores de armas Naquela batalha Privou carros e cavalos E ela fantes de Seus condutores Ouvindo a vibração de seu arco E o tapa de suas palmas Ambas Parecendo o ribombar do trovão As tropas, ó rei Tremiam por todo o campo As Flechas, ó chefe de homens De teu pai nunca eram inúteis Quando elas caíam De Fato, disparadas do arco de Bhishma Elas nunca caíam somente tocando os Corpos do inimigo Mas os atravessavam em todos os casos Nós vimos Multidões de carros, ó rei Desprovidos de condutores Mas que estavam unidos a Corseis velozas Arrastados por todos os lados Com a velocidade do vento 14 Mil grandes guerreiros Em carros de ascendência nobre Preparados para Sacrificar suas vidas Bravos e que não recuavam E possuidores de estandartes Enfeitados com ouro Pertencentes aos chedes Aos cassis E aos caruchas Se Aproximando de Bhishma Aquele herói que parecia o próprio Destruidor com boca Escancarada Foram despachados para o outro mundo Com seus corséis Carros e Elafantes Não houve, ó rei Um único grande guerreiro em carro Entre os Sumacas Que, tendo se aproximado de Bhishma Naquela batalha Voltou com vida Daquele combate Contemplando a destreza de Bhishma As pessoas Consideraram todos aqueles guerreiros Que se aproximavam dele Como já Despachados para a residência Do rei dos mortos De fato Nenhum guerreiro em Carro Ousava se aproximar de Bhishma Em batalha Exceto o heróico Arjuna Tendo Corséis brancos Unidos ao seu carro E possuindo Krishna Como seu quadrigario E Sikandin O príncipe de Panchala De energia incomensurável 118 Sanjaya disse Sikandin, ó touro Entre homens Se aproximando de Bhishma Em batalha Atingiu-o no centro do peito Com dez flechas De cabeça larga O filho De Ganga No entanto Ó Bharata Somente olhou para Sikandin Com ira e como Se consumindo o príncipe Panchala com aquele olhar Lembrando de sua Feminilidade Feminilidade, ó rei Bhishma, na própria vista De todos Não o atacou Sikandin, no? Entanto Não compreendeu isso Então Arjuna Ó monarca Dirigiu-se a Sikandin Dizendo Avance rapidamente E mate o avô O que tu precisas dizer Ó herói Mate o poderoso guerreiro Em carro Bhishma Eu não vejo qualquer outro 262 Guerreiro no exército De Yudhishthira Que seja competente Para lutar com Bhishma Em batalha Exceto tu Ó tigre entre homens Eu digo isso Verdadeiramente Assim Endereçado por Parf Sikandin Ó touro da raça Barata Rapidamente cobriu-o Avô com diversas Espécies de armas Desconsiderando Aquelas flechas Teu pai Devavranta Começou Com suas setas A reprimir somente O enfurecido Arjuna Naquela batalha E aquele poderoso Guerreiro em carro Ó majestade Começou Também a despachar Com suas flechas De pontas afiadas Todo o exército Dos Pandavas Para o outro mundo Os Pandavas Também Ó rei Da mesma maneira Protegidos Por sua hoste vasta Começaram a oprimir Bishma como as nuvens Cobrindo o criador Do dia Ó touro da raça Barata Cercado por todos Os lados Aquele herói Barata consumiu Muitos bravos Guerreiros Naquela batalha Como Um incêndio Violento na floresta Consumindo inúmeras Árvores A bravura Que Nós então Vimos lá Do teu filho Do Sazana Foi admirável Visto que ele Lutou com Parf Parf Protegeu o avô Ao mesmo tempo Com aquela façanha Do teu filho Do Sazana Aquele arqueiro Ilustre Todas as pessoas Lá ficaram Muito satisfeitas Sozinho Ele lutou Com todos os Pandavas Tendo Arjuna Entre eles E ele combateu Com tal vigor Que os Pandavas Foram incapazes De resistir A ele Muitos guerreiros Em carros Naquela batalha Foram privados De seus carros Por Do Sazana É Muitos poderosos Arqueiros a cavalo E muitos guerreiros Poderosos Em Elafantes Perfurados Pelas flechas Afiadas de Do Sazana Caíram no solo E muitos Elafantes Afligidos Por suas flechas Fugiram Em todas as direções Como um fogo Resplandece Ferozmente Com chamas Brilhantes Quando alimentado Com Combustível Assim teu filho Resplandecia Consumindo A Oste Pandava É Nenhum guerreiro Em carro Ó Barata Da Oste Pandava Se arriscou A reprimir Ou Mesmo Ir contra Aquele guerreiro De proporções Gigantescas Exceto O filho De Indra Arjuna Pozoindo Corséis Brancos E tendo Krijuna Como seu Quadrigario Então Arjuna Também chamado Vidya Derrotando Do Sazana Em batalha Ó rei Na própria vista De todas as tropas Procedeu contra Bhishma Embora vencido Teu filho No entanto Confiando no poder Das armas de Bhishma Repetidamente Confortou seu próprio grupo E lutou com os Pandavas Com grande ferocidade Arjuna Ó rei Lutando com seus inimigos Naquela batalha Parecia muito Resplendente Então Sicandim Naquela batalha Ó rei Perfurou o avô Com muitas Flechas Cujo toque Parecia aquele Dos raios do céu E que eram Tão fatais Como o Veneno Da cobra Aquelas flechas No entanto Ó monarca Causaram pouca dor A Teu pai Pois o filho de Ganga Recebeu-as Dando risada De fato Como uma Pessoa Afligida Com calor Recebe alegremente Torrentes de chuva Assim mesmo O Filho de Ganga Recebeu aquelas Flechas Disse Kandim E os Kshatrias Lá Ó rei Contemplaram Bhishma naquela Grande batalha Como um ser De aparência Feroz Que estava Incessantemente Consumindo as Tropas dos Pandavas De grande Alma Então teu filho Do Hildna Dirigindo-se A todos Os seus Guerreiros Disse Eles Avancem Contra Falguni De todos Os lados Bhishma Conhecedor Dos Deveres De um Comandante Protegerá Vocês Assim Endereçadas As tropas Kaurava Abandonando Todo o temor Lutaram Com os Pandavas E mais Uma vez Do Hildna Duhiudna Duhiudna Dice A eles Com seu Estandarte Alto Portando O emblema Da Palmeira Dourada Bhishma Permanece Protegendo A honra E a armadura De 263 Todos os Guerreiros D'Artarastra Os próprios Deuses Se esforçando Vigorosamente Não podem Vencer O ilustre E poderoso Bhishma O que Precisa Ser dito Portanto Dos Parfs Que são Mortais Portanto Ó Guerreiros Não Fujão Do Campo Obtendo Falguni Como um Inimigo Eu Mesmo Me Esforçando Vigorosamente Lutarei Hoje Com os Pandavas Me Unindo Com Todos Vocês Ó Senhores De Terras Lutando Ativamente Ouvindo Essas Palavras Ó Monarca De Teu Filho Com Arco Na mão Muitos Combatentes Poderosos Excitados Com Raiva Pertencentes Aos Viderras Os Kalingas E As Diversas Tribos Dos Das Ercas Se Lançaram Sobre Falguni E Muitos Combatentes Também Pertencentes Aos Nisadas Os Salviras Os Valicas Os Daradas Os Habitantes Do Oeste Os Habitantes Do Norte Os Malavas Os Abigatas Os Surazenas Os Sivis Os Vasates Os Salas Os Sacas Os Trigartas Os Anvastas E Os Quecaias Similarmente Se lançaram Sobre Parf Como Bandos De Insetos Sobre Um Fogo O Poderoso Poderoso Dananjaya Também Chamado Vibatsu Então Oh Monarca Trazendo A Lembrança Diversas Armas Celestes E Apontando As Para Aqueles Grandes Guerreiros Em Carros Na Chefia De Suas Respectivas Divisões Rapidamente Consumiu Eles Todos Por Meio Daquelas Armas De Grande Força Como Fogo Consumindo Um Bando De Insetos E Enquanto Aquele Arqueiro Firme Estava Por Meio De Suas Armas Celestes Criando Milhares Sobre Milhares De Flechas Seu Gandiva Parecia Muito Resplandecente No Céu Então Aqueles Kshatrias Oh Monarca Afligidos Por Aquelas Flechas Com Seus Estandardes Altos Rasgados E Derrubados Não Podiam Nem Juntos Se Aproximar Dele Parf De Estandarte De Macaco Guerreiros Em Carros Caíam Com Seus Estandartes E Cavaleiros Com Seus Cavalos E Condutores De Elafante Com Seus Elafante Atacados Por Kiridin Com Suas Flechas E A Terra Logo Estava Coberta Por Todos Os Lados Com As Tropas Em Retirada Daqueles Reis Afugentadas Pelas Flechas Disparadas Dos Braços De Arjuna Parf Então Oh Monarca Tendo Desbaratado Caurava Disparou Muitas Flechas Em Dussazana Aquelas Flechas Com Cabeças De Fero Atravessando Teu Filho Dussazana Entraram Todas Na Terra Como Cobras Através De Formigueiros Arjuna Então Matou Os Cavalos De Dussazana E Então Derrubou Seu Quadrigariu E O Senhor Arjuna Com Vinte Flechas Privou Vivingsat De Seu Carro E Atingiu Oh Com Cinco Flechas E Perfurando Cripa Ivicarna E Salia Com Muitas Flechas Feitas Totalmente De Fero O Filho De Cunf Pozo Inducor Céis Brancos Privou Todos Eles De Seus Carros Assim Privados De Seus Carros Vencidos Em Batalha Por Savias Achim Cripa E Salia Oh Majestade E Dussazana Ivicarna E Vivingsat Todos Fugiram Tendo Derrotado Aqueles Poderosos Guerreiros Em Carros Oh Chefe Dos Baratas De Manhã Parf Brilhava Naquela Batalha Como Um Incêndio Sem Fumaça Espalhando Suas Flechas Por Toda Parte Como O Sol Derramando Raios De Luz Parf Derrubou Muitos Outros Reis Oh Monarca Fazendo Aqueles Poderosos Guerreiros Em Carros Voltarem Suas Costas No Campo Por Meio De Suas Chuvas De Flechas Arjuna Fez Um Grande Rio De Correnteza Sangrenta Fluir Naquela Batalha No Meio Das Rostes Dos Curuzidos Pandavas Oh Barata Grande Número De El Afantes E Corses E Guerreiros Em Carros Foram Mortos Por Guerreiros Em Carros E Muitos Foram Os Guerreiros Em Carros Mortos Por El Afantes E Muitos Também Foram Os Cavalos Mortos Por Soldados De Infantaria E Os Corpos De Muitos Condutores De El Afantes E Cavaleiros E Guerreiros Em Carros Cortados No Meio Como Também Suas Cabeças Caíam Por 264 Todas As Partes Do Campo E O Campo De Batalha O Rei Estava Coberto Com Príncipes Mortos Poderosos Guerreiros Em Carros Caindo Ou Caídos Enfeitados Com Brincos E Bracelets E Ele Estava Também Coberto Com Os Corpos De Muitos Guerreiros Cortados Por Rodas De Carros Ou Pisados Por Ela Fantes E Soldados De Infantaria Fugiram E Cavaleiros Também Com Seus Cavalos E Muitos Ela Fantes E Guerreiros Em Carros Caíam Por Todos Os Lados E Muitos Carros Com Rodas E Cangas E E Estandartes Quebrados Jaziam Espalhados Por Todo O Campo E O Campo De Batalha Tingido Com O Sangue Coagulado De Grande Número De Ela Fantes Corseis E Guerreiros Em Carros Parecia Belo Como Uma Nuvem Vermelha No Céu Outonal Cães E Corvos E Urubus E Lobos E Chacais E Muitos Outros Animais Aves Assustadoras Davam E Vos Altos A Visão Do Alimento Que Se Encontrava Diante Sopravam Ao Longo De Todas As Direções E Raksaças E Espíritos Maus Eram Vistos Lá Proferindo Rugidos Altos E Cordas De Arcos Enfeitadas Com Ouro E Pendões Caros Eram Vistos Ondulando Movidos Pelo Vento E Milhares De Guarda-sóis E Grandes Carros Com Estandartes Anexados A Eles Eram Vistos Espalhados Sobre No Campo Então Bishma Oh Rei Invocando Uma Arma Celeste Avançou No Filho De Kunf Na Própria Vista De Todos Os Arqueiros Nisso Sikandim Vestido Em Armadura Avançou Em Bishma Que Estava Avançando Em Direção A Arjuna Nisso Bishma Retirou Aquela Arma Parecendo Fogo Em Brilho E Energia Enquanto Isso O Filho De Kunf Poso Indo Corses Brancos Massacrava Tuas Tropas Confundindo O Avô 119 Sanjaya Disse Quando Os Combatentes De Ambos Os Exércitos Fortes Em Número Estavam Assim Dispostos Em Formação De Combate Todos Aqueles Heróis Que Não Recuavam Obarata Colocaram Seus Corações Na Região De Brahma Isto É Continuaram A Lutar Decididos A Alcançar O Céu Mais Elevado Por Meio De Bravura Ou Morte Em Batalha No Decorrer Do Combate Geral Que Se Se Seguiu A Mesma Classe De Combatentes Não Lutou Com A Mesma Classe De Combatentes Guerreiros Em Carros Não Lutaram Com Guerreiros Em Carros Ou Soldados De Infantaria Com Soldados De Infantaria Ou Cavaleiros Com Cavaleiros Ou Guerreiros Em Ela Fantez Com Guerreiros Em Ela Fantez Por Outro Lado Ó Monarca Os Combatentes Lutaram Uns Com Os Outros Como Homens Loucos Grande E Terrível Foi A Calamidade Que Aconteceu A Ambos Os Exércitos Naquele Massacre Violento Quando Ela Fantez E Homens Se Espalharam No Campo Todas As Distinções Entre Eles Cessaram Pois Eles Lutaram Indiscriminadamente Então Salia Ikripa E Chitrazena Ó Barata E Dussazana E Vikarna Aqueles Heróis Em Seus Carros Brilhantes Fizeram A Hoste Pandava Tremer Massacrado Em Batalha Por Aqueles Guerreiros De Grande Alma O Exército Pandava Começou Oscilar De Diversas Maneiras Ó Rei Como Um Barco Nas Águas Agitadas Pelo Vento Como O Frio Invernal Atinge O Subjugado Até A Medula Assim Bishma Atingiu Os Filhos De Pandu Até A Medula Quanto Ao Teu Exército Também Muitos Ela Fantes Parecendo Com Nuvens Recém Surgidas Foram Derrubados Pelo Ilustre Parf É Muitos Principais Dos Guerreiros Também Eram Vistos Serem Subjugados Por 265 Aquele Herói E Atingidos Por Setas E Flechas Compridas As Milhares Muitos Ela Fantes Enormes Caião Proferindo Gritos Terríveis De Dor E O Campo De Batalha Parecia Belo Coberto Com Os Corpos Ainda Enfeitados Com Ornamentos De Guerreiros De Grande Alma Privados De Vida E Com Cabeças Ainda Enfeitadas Com Brincos E Naquela Batalha O Rei Que Foi Destrutiva De Grandes Heróis Quando Bishma e Dananjaya O Filho De Pandu Empregarão Sua Destreza Teus Filhos O Monarca Vendo o avô Se esforçando Vigorosamente Se aproximaram Dele Com Todas as Suas Tropas Colocadas A Frente Desejosos De Sacrificar Suas Vidas Em Batalha E Fazendo Do Próprio Céu Sua Meta Eles Se Aproximarão Dos Pandavas Naquela Batalha A Qual Foi Repleta De Grande Carnificina Os Bravos Pandavas Também Ó Rei Tendo Em Mente Os Muitos Males De Diversos Tipos Infligidos Sobre Eles Antes Por Ti E Teu Filho Ó Monarca E Perdendo Todo Medo E Avidos Para Alcançar Os Céus Mais Sablimes Lutaram Alegremente Com Teu Filho E Os Outros Guerreiros Do Teu Exército Então O Generalíssimo Do Exército Pandava O Poderoso Guerreiro Em Carro Drista Duna Dirigindo-se Aos Seus Soldados Disse Ó Somacas Acompanhados Pelos Rinjaias Avancem No Filho De Ganga Ouvindo Aquelas Palavras De Seu Comandante Os Somacas E Os Rinjaias Embora Afligidos Por Chuvas De Setas Avançaram No Filho De Ganga Assim Atacado Ó Rei Teu Pai Bishma Influenciado Pela Ira Começou A Lutar Com Os Rinjaias Nos Tempos Passados Ó Majestade O Inteligente Rama Tinha Dado Para Bishma De Realizações Gloriosas Aquela Instrução Em Armas Que Era Tão Destrutiva Confiando Naquela Instrução E Causando Uma Grande Destruição Entre As Tropas Do Inimigo Aquele Matador De Heróis Hostis O Velho Avô Kuro Bishma Dia Após Dia Matava Dez mil Guerreiros Do Raja No Décimo Dia No Entanto Ó Touro Da Raça Barata Bishma Sozinho Matou Dez mil Ela Fantes E Então Ele Matou Sete Grandes Guerreiros Em Carros Entre Os Isso Naquela Batalha Terrível Cinco Mil Soldados De Infantaria E Mil Ela Fantes E Dez Mil Cavalos Foram Também Mortos Por Teu Pai Ó Rei Através Da Habilidade Adquirida Por Educação Então Tendo Diminuído As Tropas De Todos Os Reis Ele Matou Satânica O Irmão Querido De Virata E O Valente Bishma Tendo Matado Satânica Em Batalha Derrubou Ó Rei Mil Kshatriyas Com Suas Flechas De Cabeça Larga Além Desses Todos Os Kshatriyas Do Exército Pandava Que Seguiam Dananjaya Logo Que Eles Se Aproximaram De Bishma Tiveram Que Ir Para A Residência De Yama Cobrindo A Hoste Pandava De Todos Os Lados Com Chuvas De Flechas Bishma Permaneceu Em Batalha Na Chefia Do Exército Kaurava Realizando-os Feitos Mais Gloriosos No Décimo Dia Quando Ele Ficou No Meio Dos Dois Exércitos Arco Na Mão Nenhum Dos Reis Ó Monarca Podia Nem Olhar Para Ele Pois Ele Então Parecia O sol Quente Do Meio Dia No Céu Do Verão Como Sakra Chamuscou A Hoste Daitya Em Batalha Assim Mesmo Ó Barata Bishma Chamuscou A Pandava Vendo Empregar Sua Destreza Dessa Maneira O Matador De Madu O Filho De Devki Dirigindo-se Alegremente A Dhananjaya Disse Lá Bishma O Filho De Suntano Permanece No Meio Dos Dois Exércitos Mate Ó Empregando Teu Poder Tu Pudas Obter Vitória Lá Naquele Local De Onde Ele Divide Nossas Tropas Detenha Ó Aplicando Tua Força Ó Senhor Ninguém Mais Exceto Tu Se Arrisca Resistir As Flechas De Bishma Assim Incitado Arjuna De Estandarte De Macaco 266 Naquele Momento Tornou Bishma Com Seu Carro Corsés E E Estandarte Invisíveis Por Meio De Suas Setas Aquele Touro No Entanto Entre Os Principais Dos Curos Por Meio De Suas Prórias Chuvas De Setas Três Passou Aquelas Chuvas De Flechas Desparadas Pelo Filho De Pandu Então O Rei Dos Panchalas O Bravo Drista Ketu Bimazena O Filho De Pandu Drista De Um Nada Linhagem De Prisata Os Entanto, resgatou eles todos. Então Sikandin, pegando uma arma poderosa e... protegido por Kiridin, avançou impetuosamente em direção a Bhishma sozinho. O... invicto Vibatsu então, sabendo o que devia ser feito depois do que, matou todos... aqueles que seguiam Bhishma, e então ele mesmo avançou nele. E Sutiaki, e... Shekitana, e Dristadiuna da linhagem de Prissata, e Virata, e Drupada, e os... gêmeos filhos de Madri compando, todos protegidos por aquele arqueiro firme. Arjuna, avançaram contra Bhishma sozinho naquela batalha. E Abhimanyu, e os... cinco filhos de Draupadi também, com armas puldarussas erguidas, avançaram... contra Bhishma em batalha. Todos aqueles arqueiros firmes, que não recuavam... da batalha, perfuraram Bhishma em diversas partes de seu corpo com flechas... bem maradas... desconsiderando todas aquelas flechas, grandes em número... disparadas por aqueles mais notáveis dos príncipes pertencentes a hoste. Pandava, Bhishma de alma não deprimida penetrou nas tropas Pandava... e o avô... desviou todas aquelas flechas, como se estivesse se divertindo... olhando... Frequentemente para Sikandin, o príncipe dos Panchalas, rindo, ele não mirou... uma única seta nele, lembrando de sua feminilidade. Por outro lado, ele matou... sete grandes guerreiros em carros pertencentes à divisão de Drupada. Então... Gritos confusos de dor logo se ergueram entre os Matsias, os Panchalas, e os... Shedis, que estavam juntos avançando naquele herói sozinho. Com grande... Número de soldados de infantaria e cavalos e carros, e com chuvas de setas, ó... Opressor de inimigos, eles cobriram aquele único guerreiro, Bhishma o filho de... Bagirfi, aquele opressor de inimigos, como nuvens cobrindo o Criador do dia. Então naquela batalha entre ele e eles, a qual parecia a batalha entre os deuses e... Os ajuras nos tempos antigos, ele enfeitado com diadema, Arjuna, colocando... Sikandinha à sua frente, perfurou Bhishma, repetidamente, ponto... 120 Sanjaya disse, assim todos os Pandavas, colocando-se Kandinha diante deles. Perfuraram Bhishma naquela batalha repetidamente cercando-o por todos os... Lados. E todos os Rinjayas, se reunindo, o atacaram com terríveis satagnes, e... Massas com pontas, e machados de batalha, e malhos, e cacetetes curtos... Grossos, e dardos farpados, e outros mísseis, e flechas providas de asas. Douradas, e dardos e lanças e campanas, e com setas compridas, e flechas. Providas de cabeças moldadas como o dente do bezerro, e foguetes. Assim. 267. Afligido por muitos, sua cota de malha estava furada em todos os lugares. Mas... Embora perfurado em todas as partes vitais, Bhishma não sentia dor. Por outro... Lado, ele então parecia para seus inimigos ser semelhante em aparência ao fogo. Todo destrutivo, que se eleva no fim do Yuga. Seu arco e flechas constituindo as... Chamas brilhantes, daquele fogo. O voo de suas armas constituía sua brisa. Propícia. O estrépito das rodas de seu carro constituía seu calor e armas. Pudarussas constituíam seu esplendor. Seu arco belo formava sua língua ardente. E os corpos de guerreiros heróicos, seu combustível abundante. E Bhishma era... Visto rodar pelo meio de multidões de carros pertencentes àqueles reis, ou sair, da... Multidão, às vezes, ou correr mais uma vez por seu meio. Então, desconsiderando... O rei dos Panchalas Idrista Ketu, ele penetrou, ó monarca, no meio do exército. Pandava. Ele então perfurou os seis guerreiros Pandava, Sutiaki, Ibima, e... Danandjaya, o filho de Pandu, Idrupada, Ivirata, Idrista de um nada linhagem. De Prisata, com muitas setas excelentes de corte excelente e exunido terrível e... Grande impetuosidade, e capazes de atravessar todo tipo de armadura. Aqueles... Poderosos guerreiros em carros, no entanto, detendo aquelas flechas afiadas. Afligiram Bhishma com grande força, cada um deles o atingindo com dez flechas. Aquelas flechas pudarussas, afiadas em pedra e providas de asas douradas, que o... Grande guerreiro em carro se Kandim disparou, penetraram rapidamente no corpo... De Bhishma. Então ele enfeitado com diadema, Arjuna, cheio de ira, e colocando... Se Kandim adiante avançou em Bhishma e cortou o arco do último. Nisso aqueles... Poderosos guerreiros em carros, sete em número, isto é, Drona e Krita Varman, e... Jayadranfa o soberano dos Sindus, e Buris Ravas, e Sala, e Saliya, e Bagadatta. Não puderam tolerar aquele ato de Arjuna. Inflamados com raiva, eles avançaram. Nele. De fato, aqueles poderosos guerreiros em carros, chamando a existência. Armas celestes, se lançaram com grande ira sobre aquele filho de Pandu, e o... Cobriram com suas setas. E quando eles avançaram em direção ao carro de... Falguni, o barulho feito por eles parecia aquele feito pelo próprio oceano quando... Ele se enche de fúria no fim do Yuga. Mate, traga aqui, nossas tropas, pegue. Fure, corte, esse era o tumulto furioso ouvido em volta do carro de Falguni. Ouvindo aquele tumulto furioso, os poderosos guerreiros em carros do exército. Pandavas se adiantaram, ó touro da raça Barata, para proteger Arjuna. Eles eram... Sutiaki, e Bimazena, e Dristadiumna da linhagem de Prissata, e Viratei. Drupada, e o Hatshasa Gatotkasha, e o colérico Abhimanyu. Esses sete, cheios... De raiva, e armados com arcos excelentes, avançaram com grande velocidade. É. A batalha que ocorreu entre esses e os guerreiros Kaurava foi violenta, de arrepiar. Os cabelos, e parecida, ó chefe dos Baratas, com a batalha dos deuses com os... Danavas. Sikandin, no entanto, aquele principal dos guerreiros em carros. Protegido em batalha por... Arjuna, enfeitado com diadema, perfurou Bhishma. Naquele combate, com dez flechas depois que o arco do último tinha sido cortado. E ele atingiu o quadrigariu de Bhishma com outras flechas, e cortou o estandarte. Do último com uma flecha. Então o filho de Ganga pegou outro arco que era mais... Resistente. Aquele mesmo foi cortado por Falguni com três flechas afiadas. De... Fato, aquele castigador de inimigos, Arjuna, que era capaz de esticar o arco até... Com sua mão esquerda, excitado com raiva, cortava um depois do outro os arcos. Que Bhishma pegava? Então Bhishma, cujos arcos tinham sido assim cortados. Excitado com raiva, e lambendo os cantos de sua boca, pegou um dardo que era... 268. Capaz de partir uma colina. Com raiva ele o arremessou no carro de Falguni. Observando seu rumo em direção a ele como o raio brilhante do céu, o alegrador. Dos Pandavas fixou cinco flechas afiadas de cabeça larga, na corda de seu arco. E com aquelas cinco flechas, ó chefe dos baratas, o enfurecido Arjuna cortou em... Cinco fragmentos aquele dardo arremessado dos braços de Bhishma. Assim... Cortado pelo enraivecido Arjuna, aquele dardo então caiu como um lampejo de... Relâmpago separado de uma massa de nuvens. Vendo seu dardo cortado... Bhishma ficou cheio de fúria. Aquele herói, aquele subjugador de cidades hostis. Então começou a refletir. E ele disse a si mesmo, somente com um único arco eu... Poderia matar todos os Pandavas se o próprio Vishnu Poderoso não fosse seu... Protetor. Por duas razões, no entanto, eu não lutarei com os Pandavas, isto é, sua... Incapacidade de serem mortos e a feminilidade de Sikandin. Antigamente. Quando meu pai se casou com Kali, ele satisfeito, comigo, me deu duas bençãos. Isto é, que eu não poderia ser morto em batalha, e que minha morte dependeria. De minha própria escolha. Eu devo, portanto, agora desejar minha própria morte. Essa sendo a hora apropriada. Averiguando que essa era a decisão de Bhishma. De energia incomensurável, os rissis e os vassos posicionados no firmamento. Disseram, isso que foi resolvido por ti é aprovado por nós também, ó filho. Aia. Segundo tua resolução, ó rei. Retire teu coração da batalha. Na conclusão. Daquelas palavras, briças fragrantes e auspiciosas carregadas com partículas de água começaram a soprar ao longo de uma direção natural. E pratos celestes de Sons altos começaram a ser batidos. E uma chuva de flores caiu sobre Bhishma, ó. Majestade. As palavras faladas pelos rissis e os vassos, no entanto, ó rei, não? Foram ouvidas por ninguém exceto o próprio Bhishma. Eu também as ouvi, através do poder conferido a mim pelo Milne. Grande foi o pesar, ó monarca, que encheu os corações dos celestiais ao pensarem em Bhishma, aquele favorito de todos os mundos, caindo de seu carro. Tendo escutado aquelas palavras dos celestiais, o filho de Sunta no Bhishma de grande mérito ascético avançou em Vibatsu. Embora ele estivesse então sendo perfurado com flechas afiadas capazes de atravessar toda a armadura. Então Sikandin, ó rei, excitado com raiva, atingiu-o. Avô dos baratas no peito com nove setas afiadas. O avô curu Bhishma, no? Entanto, embora atingido por ele em batalha dessa maneira, não tremeu, ó monarca, mas permaneceu impassível como uma montanha durante um terremoto. Então Vibatsu, esticando seu arco gandiva com uma risada, perfurou o filho de Ganga com vinte e cinco flechas. E uma vez mais, Dananjaya, com grande velocidade e excitado com cólera o atingiu em todas as partes vitais com centenas de flechas. Assim perfurado por outros também com milhares de flechas. O poderoso guerreiro em carro Bhishma perfurou aqueles outros em retorno com grande velocidade. E com relação às flechas disparadas por aqueles guerreiros. Bhishma, possuidor de bravura em batalha que era incapaz de ser frustrada. Igualmente deteve elas todas com suas próprias flechas retas. Aquelas flechas, no? Entanto, dotadas de asas de ouro e afiadas em pedra, as quais o poderoso guerreiro em carro Sikandin disparou naquela batalha, mal causaram alguma dor. A Bhishma. Então, Arjuna, enfeitado com diadema, excitado com raiva e colocando Sikandin adiante, chegou, mais perto, de Bhishma e mais uma vez cortou seu arco. E então perfurando Bhishma com dez flechas, ele cortou-o. Estandarte do último com uma. E atingindo a carruagem de Bhishma com dez. 269. Flechas, Arjuna o fez tremer. O filho de Ganga então pegou outro arco que era mais forte. Num piscar de olhos, no entanto, logo, realmente, que ele foi pego. Arjuna cortou aquele arco também em três fragmentos com três flechas de cabeça. Larga. E assim o filho de Pandu cortou naquela batalha todos os arcos de Bhishma. Depois disso, Bhishma o filho de Sunutano não desejou mais lutar com Arjuna. O último, no entanto, então o perfurou com vinte e cinco setas. Aquele grande arqueiro, assim muito perfurado, então se dirigiu a do Sazana, e disse. Veja Parf, aquele grande guerreiro em carro dos Pandavas, excitado com cólera em batalha, perfura a mim somente com muitos milhares de flechas. Ele é incapaz de ser vencido em batalha pelo próprio manejador do raio. Quanto a mim, mesmo também, ó herói, os próprios deuses, Danavas e Rakshasas unidos juntos, são incapazes de me derrotar. O que eu direi então de poderosos guerreiros em carros entre os homens? Enquanto Bhishma estava falando assim para do Sazana, Falguni com flechas afiadas, e colocando-se Kandim na frente. Perfurava Bhishma naquela batalha. Então Bhishma, profundamente e excessivamente atingido pelo manejador do Gandiva com flechas de pontas afiadas, mais uma vez se dirigiu a do Sazana com um sorriso e disse, essas flechas correndo em direção a mim em uma linha contínua, cujo toque parece aquele do raio do céu, estão sendo atiradas por Arjuna. Essas não são de Sikandim. Me atingindo na carne, atravessando até minha sólida cota de malha, e me golpeando com a força de murchalas, essas flechas não são de Sikandim. de toque tão opressivo como aquele da vara, de castigo, do Brahmanai e de ímpeto. Insuportável como aquele do raio, essas flechas estão afligindo minhas forças vitais. Essas não são de Sikandim. Do toque de massas e clavas com pontas. Essas setas estão destruindo minhas forças vitais como mensageiros da morte. Incumbidos, pelo próprio rei Lúgubre. Essas não são de Sikandim. Como cobras zangadas de veneno virulento, projetando suas línguas para fora, elas estão penetrando nos meus órgãos vitais. Essas não são de Sikandim, essas que me atingem até a medula como o frio do inverno atingindo vacas até a medula. Exceto O manejador heróico do Gandiva, destino de estandarte de macaco, nem todos os outros reis reunidos podem me causar dor. Dizendo essas palavras, Bhishma, o filho valente de Sunutano, como se para o objetivo de consumir os Pandavas, arremessou um dardo em Parf. Parf, no entanto, fez aquele dardo cair. Cortando-o em três fragmentos com três flechas, na própria vista, ó barata, de todos os heróis curos do teu exército. Desejoso de obter ou morte ou vitória, o filho de Ganga então pegou uma espada e um escudo decorado com ouro. Antes, no entanto, que ele pudesse descer de seu carro, Arjuna cortou, por meio de suas setas, aquele escudo em cem fragmentos. E aquela façanha dele pareceu muito extraordinária. Então o rei Yudhishthira incitou suas próprias tropas, dizendo, Avancem no filho de Ganga. Não nutram o menor temor. Então, armados com dardos farpados, e lanças, e setas, de todos os lados, com mateados, e cimitarras excelentes, e flechas compridas muito afiadas, com flechas, em forma do, dente, do bezerro, e flechas de cabeça larga, eles todos avançaram naquele único guerreiro. Então elevou-se dentro e a hoste pandava um grito alto. Então teus filhos, também, ó rei, desejosos da vitória de Bhishma, o cercaram e proferiram gritos. Leoninos, Violenta foi a batalha lutada lá entre tuas tropas e aquelas do inimigo. Naquele décimo dia, ó rei, quando Bhishma e Arjuna se encontraram com o 270 redemoinho que ocorre no local onde o Ganga se encontra com o oceano, por um tempo curto ocorreu um redemoinho lá onde as tropas de ambos os exércitos se encontraram e atacaram umas às outras. E a terra, molhada com sangue coagulado, assumiu uma forma feroz. E os locais nivelados e irregulares em sua superfície não podiam mais ser distinguidos. Embora Bhishma estivesse perfurado em todos os seus membros vitais, contudo naquele décimo dia ele permaneceu calmamente, em batalha, tendo matado dez mil guerreiros. Então aquele grande arqueiro, Parf, posicionado na dianteira de suas tropas, rompeu o centro do exército curo. Nós então, com medo do filho de Kunfidanandjai atendo corcéis brancos ligados ao seu carro, e afligidos por ele com armas polidas, fugimos da batalha. Os salviras, os quitavas, os habitantes do leste, os habitantes do oeste, os habitantes do norte, os malavas, os abissarras, os surazenas, os cives, os vasates, os saoás, os saias, os trigartas, os anvastas, e os caiqueias, esses e muitos outros guerreiros ilustres, afligidos por setas e atormentados por seus ferimentos, abandonaram Bhishma naquela batalha enquanto ele estava lutando. Com o enfeitado com diadema, Arjuna, então muitos guerreiros, cercando aquele único guerreiro por todos os lados, derrotaram os curos, que o protegiam, e o cobriram com chuvas de flechas. Derrubi, agarri, lute, corte em pedaços. Esse foi o tumulto furioso, ó rei, ouvido na vizinhança do carro de Bhishma. Tendo matado naquela batalha, ó monarca, seus inimigos, as centenas e milhares, não? Havia no corpo de Bhishma nenhum espaço da largura de dois dedos que não estivesse perfurado com flechas. Assim teu pai foi dilacerado por flechas de pontas afiadas por Falguni naquela batalha. E então ele caiu de seu carro com sua cabeça para o leste, um pouco antes do pôr do sol, na própria vista dos teus filhos. E quando Bhishma caiu, gritos altos de Aió, ó Barata, foram ouvidos no firmamento proferidos pelos celestiais e os reis da terra. E vendo a vô de grande alma caindo, de seu carro, os corações de todos nós caíram com ele. Aquele principal de todos os arqueiros, aquele herói poderosamente armado, caiu como um estandarte arrancado de Indra, fazendo a terra tremer naquele momento. Completamente perfurado por flechas, seu corpo não tocou o chão. Naquele momento, ó touro da raça Barata, uma natureza divina tomou posse daquele arqueiro formidável deitado em um leito de flechas. As nuvens derramaram uma chuva, fresca sobre ele, e a terra tremeu. Enquanto caindo ele, tinha notado que o sol estava então no solstício do sul. Aquele herói, portanto, não permitiu que seus sentidos partissem, pensando naquela época, inauspiciosa, para morrer. E por todo o firmamento ele ouviu vozes celestes dizendo, Por que? Oh, por que deveria o filho de Ganga, aquele principal de todos os guerreiros de armas, abandonar sua vida durante a declinação sul? Ouvindo essas palavras, o filho de Ganga respondeu, Eu estou vivo. Embora caído sobre a terra, o avô Kuru Bishma, expectante da declinação do norte, não permitiu que sua vida partisse. Averiguando que aquela era a resolução dele, Ganga, a filha de Imavat, enviou-a ele grandes rices em forma de cisnes. Então aqueles rices nas formas de cisnes que habitavam o lago Manasa, rapidamente se elevaram, e foram juntos para ver o avô Kuru Bishma, aquele local onde aquele mais notável dos homens. Estava deitado em seu leito de flechas. Então aqueles rices em formas de cisnes, indo até Bishma, contemplaram aquele perpetuador da linhagem de Kuru, jazendo em sua cama de setas, contemplando aquele filho de grande alma de 271. Ganga, aquele chefe dos Baratas, eles andaram em volta dele, e o sol estando. Então no solstício do sul, eles disseram, dirigindo-se uns aos outros, essas palavras, sendo uma pessoa de grande alma, porque Bishma deveria partir, do mundo, durante a declinação sul. Tendo dito essas palavras, aqueles cisnes partiram, procedendo em direção ao sul. Dotado de grande inteligência, Bishma. Oh Barata, observando eles, refletiu por um momento. E o filho de Sunutano então? Disse a eles, eu nunca partirei, do mundo, enquanto o sol estiver no solstício do sul. Essa mesma é minha decisão. Eu irei para minha própria residência antiga. Quando o sol alcançar o solstício do norte. Oh Cisnes, eu digo isso a vocês. Verdadeiramente. Expectante da declinação do norte, eu manterei minha vida. Já que eu tenho o mais completo controle sobre a entrega da minha vida, eu irei. Portanto, manter a vida, expectante da morte durante a declinação norte. O benefício que foi concedido a mim por meu pai ilustre, no sentido de que minha morte dependeria do meu próprio desejo, oh, que aquele benefício se torne verdadeiro. Eu manterei minha vida, já que eu tenho controle na questão de sacrificá-la. Tendo dito essas palavras para aqueles cisnes, ele continuou a jazer em sua cama de flechas. Quando aquele melhor da linhagem de Kuru, Bhishma de grande energia, caiu. Os Pandavas e os Rinjaias proferiram gritos leoninos. Quando o avô dos Baratas que era dotado de grande poder foi derrubado, teu filho, oh touro da raça. Barata, não sabia o que fazer. E todos os Kuros estavam totalmente privados de sua razão. E os Kuros encabeçados por Kripa, e do Hjodna, suspiraram e lamentaram. E por causa do pesar eles permaneceram por um longo tempo privados de sua razão. E eles ficaram perfeitamente imóveis, oh monarca, sem colocar seus corações na batalha. Como se agarrados pelas coxas eles permaneceram imóveis, sem proceder contra os Pandavas. Quando o filho de Suntanubishma de energia poderosa, que era, considerado alguém que, não podia ser morto, estava morto, todos nós pensamos que a destruição do rei Kuro estava próxima. Vencidos por Saviashin, com nossos principais heróis mortos. E nós mesmos mutilados com setas afiadas, nós não sabíamos o que fazer. E os Pandavas heróicos possuidores de braços massivos que pareciam massas com pontas, tendo obtido a vitória e alcançado um estado altamente abençoado no outro mundo, por meio de bravura no campo de batalha, a qual, de acordo com as escrituras rendos, é sempre recompensada dessa maneira, todos sopraram suas grandes conchas. E os somacas e os panchalas todos se regozijaram, ó rei! Então quando milhares de trombetas foram sopradas, o poderoso Bimazena bateu em seu peito e proferiu gritos altos. Quando o todo-poderoso filho de Ganga estava morto, os heróicos guerreiros de ambos os exércitos, depondo suas armas, começaram a refletir pensativamente. E alguns proferiram gritos altos e alguns fugiram, e alguns foram privados de seus juízos. E alguns criticaram as práticas da classe Kshatriya e alguns aplaudiram Bhishma. E os rissis e os pitris todos elogiaram Bhishma de votos elevados. E os antepassados falecidos dos Bharatas também elogiaram Bhishma. Enquanto isso o valente e inteligente Bhishma, o filho de Suntanu, recorrendo àquele yoga que é ensinado nos magníficos Upanissas, e empenhado em orações mentais, permaneceu quieto, expectante de sua hora. 272. 121. Dritarashtra disse, Ai, qual era o estado dos, meus, guerreiros, ó Sanjaya? Quando eles foram privados do poderoso Bhishma semelhante a um deus que se tornou um Brahmacharin por causa de seu pai venerável. Eu considerei os Kuros e todos os outros como mortos pelos Pandavas exatamente quando Bhishma, desprezando o filho de Drupada, não o atacou. Infeliz que eu sou, também, eu ouço hoje a respeito da morte de meu pai. O que pode mais triste do que isso? Meu coração seguramente, ó Sanjaya, é feito de pedra, já que ele não se parte em cem fragmentos ao saber da morte de Bhishma. Diga-me, ó tu de votos, excelentes, o que foi feito por aquele leão entre os Kuros, Bhishma que desejava vitória, quando ele foi morto em batalha. Eu não posso suportar em absoluto que Devavranta tenha sido morto em batalha. Ai, ele que não foi morto pelo próprio Jamadagni nos tempos passados por meio até de suas armas celestes, ai, ele agora foi morto pelo filho de Drupada Sikandim, o príncipe de Panchala. Sanjaya disse, morto ao anoitecer o avô Kuru Bhishma entristeceu-os. Dartarash traz e alegrou os Panchalas. Caindo ao solo, ele jaz em sua cama de flecha sem, no entanto, tocar o chão com seu corpo. De fato, quando Bhishma, derrubado de seu carro caiu sobre a superfície da terra, gritos de Oi-Ai foram ouvidos entre todas as criaturas. Quando aquela coluna limite dos Kuros, o sempre vitorioso Bhishma, caiu, o temor entrou nos corações, ó rei, dos Kshatrias, de ambos os exércitos. Vendo Bhishma, o filho de Suntano, com seu estandarte derrubado e sua armadura cortada, ambos, os Kuros e os Pandavas foram inspirados, ó monarca, com sentimentos de tristeza. E o firmamento foi envolvido por uma escuridão e o próprio sol se tornou escuro. A terra pareceu proferir gritos altos quando o filho de Suntano foi morto. Este é o principal daqueles familiarizados com os Veidas. Este é o melhor daqueles que conhecem os Veidas. Assim mesmo as criaturas falaram daquele touro entre os homens quando ele jazia, em seu leito de flechas. Ele, antigamente, averiguando que seu pai Suntano estava afligido por cama, este touro entre homens, decidiu parar sua semente vital. Assim mesmo os Risses junto com os Siddas e os Charanas falaram daquele mais notável dos Baratas quando ele estava deitado em sua cama de setas. Quando o filho de Suntano Bhishma, o avô dos Baratas, estava morto, teus filhos, ó majestade, não sabiam o que fazer. Seus rostos apresentavam uma expressão de tristeza. O esplendor de seus semblantes pareceu abandoná-los, ó Barata. Todos ficaram envergonhados, com suas cabeças baixas. Os Pandavas, por outro lado, tendo obtido a vitória, permaneceram na dianteira de suas tropas. E eles todos sopraram suas grandes conchas enfeitadas com ouro. E quando por consequência de sua alegria milhares de trombetas, ó impecável, foram sopradas lá, nós vimos, ó monarca, o poderoso Bimazena, o filho de Kunfi, se divertindo em grande alegria, tendo matado rapidamente muitos guerreiros hostis dotados de grande força. E um grande desfalecimento tomou conta de todos os Kurus. E Karna e do Hildna repetidamente tomavam longos fólegos. Quando o avô Kuru Bishma caiu dessa maneira, gritos de tristeza foram ouvidos por toda parte, e a maior confusão. 273. Prevaleceu, entre o exército Kuru. Contemplando Bishma caído, teu filho. Do Sazana, com grande velocidade, entrou na divisão comandada por Drona. Aquele herói, vestido em armadura e na chefia das suas próprias tropas, tinha sido colocado por seu irmão mais velho, para a proteção de Bishma. Aquele tigre, entre homens agora se aproximava, mergulhando em aflição às tropas que ele tinha comandado. Vendo ele indo em direção a eles, os Kauravas cercaram um príncipe do Sazana, desejosos, ó monarca, de ouvir o que ele tinha a dizer. Então, do Sazana da linhagem de Kuru informou Drona da morte de Bishma. Drona? Então, ouvindo aquelas más notícias, caiu de repente de seu carro. Então o filho, valente de Barandwaja, recuperando rapidamente seus sentidos, proibiu o exército Kuru, majestade, de continuar o combate. vendo os Kuru desistirem da batalha. Os Pandavas também, através de mensageiros em cavalos velozas, proibirão. Suas ordens, cessaram de lutar, e, os reis de ambos os exércitos, tirando suas armaduras, dirigiram-se todos até Bishma. Desistindo do combate, milhares de Outros, guerreiros então foram em direção a Bishma de grande alma como os celestiais em direção ao senhor de todas as criaturas. Aproximando-se de Bishma que estava então, ó touro da raça barata, deitado, em seu leito de flechas, os Pandavas e os Kuru ficaram lá, tendo oferecido a ele suas saudações. Então o filho de Sunta no Bishma de alma virtuosa se dirigiu aos Pandavas e aos Kuru que tendo-o reverenciado dessa maneira, permaneciam diante dele. E ele disse, Bem-vindos, ó muito abençoados. Bem-vindos, ó poderosos guerreiros em carros. Eu estou satisfeito em vê-los, ó vocês que são iguais aos próprios deuses. Dirigindo-se a eles dessa maneira com sua cabeça. Pendendo para baixo, ele mais uma vez disse, Minha cabeça está pendendo muito para baixo. Que um travesseiro seja dado para mim. Os res, que estavam lá, então foram buscar muitos travesseiros excelentes que eram muito macios e feitos de tecidos muito delicados. O avô, no entanto, não os desejou. Aquele tigre. Entre homens então disse aqueles res com uma risada, esses, ó res, não ficam. Bem no leito de um herói. Vendo aquele principal dos homens, aquele mais poderoso dos guerreiros em carros em todos os mundos, isto é, Dananjaya de braços fortes o filho de Pando, ele disse, ó Dananjaya, ó tu de armas. Pudarussas, minha cabeça pende, ó senhor. Dê-me um travesseiro que tu consideras digno. 122. Sanjaya disse, encordoando então seu arco grande e saudando o avô com reverência, Arjuna, com olhos cheios de lágrimas, disse essas palavras, ó principal entre os curos, ó tu que és o mais notável entre todos os manejadores de armas, ordene-me, ó invencível, pois eu sou teu escravo. O que eu devo fazer, ó avô? A ele o filho de Sunta no disse, minha cabeça, ó senhor, está pendendo. Ó principal entre os curos, ó Falguni, consiga-me um travesseiro. De fato, dê-me. Sem demora, ó herói, um que fique bem em meu leito. Tu, ó Parf, és competente, tu és o principal de todos os manejadores de arcos. Tu conheces-os. Deveres dos Kshatrias e tu és dotado de inteligência e bondade. Então Falguni. 274. Dizendo, assim seja, desejou cumprir a ordem de Bhishma. Pegando Gandivaí. Diversas flechas retas, e inspirando-as com mantras, e obtendo a permissão. Daquele ilustre e poderoso guerreiro em carro da linhagem de Bharata, Arjuna. Então, com três flechas afiadas dotadas de grande força, apoiou a cabeça de Bhishma. Então aquele chefe dos Bharatas, Bhishma de alma virtuosa. Familiarizado com as verdades de religião, vendo que Arjuna, tendo adivinhado seu pensamento, tinha realizado aquele feito, ficou muito satisfeito. E depois que aquele travesseiro tinha sido dado a ele dessa maneira, ele elogiou Danandjaya. É. Lançando seus olhos em todos os Bharatas lá, ele se dirigiu ao filho de Khunfi. Arjuna, aquele principal de todos os guerreiros, aquele aumentador das alegrias. De seus amigos e disse, Tu me deste, ó filho de Pandu, um travesseiro que é adequado para meu leito. Se tu tivesses agido de outra maneira, eu teria te amaldiçoado, de raiva. Assim mesmo, ó poderosamente armado, deve um Kshatriya, cumpridor de seus deveres, dormir no campo de batalha em seu leito. De flechas. Tendo se dirigido a Vibatsu dessa maneira, ele então disse para todos aqueles reis e príncipes que estavam presentes lá, essas palavras, vejam. Vocês o travesseiro que o filho de Pandu me deu. Eu dormirei nessa cama até o sol se dirigir ao solstício do norte. Aqueles reis que então virem a mim me verão. Entregar minha vida. Quando o sol em seu carro de grande velocidade e ao qual estão unidos sete corsés, for para a direção ocupada por Vaisravana, na verdade. Naquela hora eu entregarei minha vida como um amigo querido dispensando um amigo querido. Que um fosso seja cavado aqui em volta dos meus alojamentos, ó reis. Assim perfurado com centenas de flechas eu prestarei minhas adorações ao sol. Quanto a vocês, abandonando a inimizade, parem de lutar, ó reis. Sanjaya continuou, então foram lá até ele alguns cirurgiões bem treinados, em sua ciência, e hábeis em arrancar flechas, com todos os instrumentos adequados de sua profissão. Vendo eles, o filho de Ganga disse para teu filho, que esses médicos, depois do respeito apropriado ser prestado a eles, sejam dispensados com presentes de riqueza. Levado a tal situação, que necessidade eu tenho agora? De médicos, eu alcancei o estado mais louvável e elevado ordenado em observâncias Kshatria. Ó reis, deitado como estou em uma cama de setas, não é apropriado para mim me submeter agora ao tratamento de médicos? Com essas setas em meu corpo, ó soberanos de homens, eu devo ser queimado ouvindo essas palavras dele, teu filho do Hildna dispensou aqueles médicos, tendo honrado eles como eles mereciam. Então aqueles reis de reinos diversos, contemplando aquela constância em virtude mostrada por Bhishma de energia, incomensurável, estavam muito admirados, tendo dado um travesseiro para teu pai dessa maneira, aqueles soberanos de homens, aqueles poderosos guerreiros, em carros, isto é, os Pandavas e os Kauravas, reunidos, mais uma vez se aproximarão de Bhishma de grande alma deitado naquele seu leito excelente, saudando com reverência aquele de grande alma e circunjirando-o três vezes, e colocando guardas em volta para sua proteção, aqueles heróis, com corpos encharcados em sangue, se dirigirão para descansar em direção às suas próprias tendas à noite, seus corações mergulhados em pesar e pensando no que eles tinham visto? 275. Então no momento apropriado, o poderoso Madhava, se aproximando dos Pandavas, aqueles poderosos guerreiros em carros alegremente sentados juntos e cheios de alegria pela queda de Bhishma, disse para o filho de Dharma. E o Dishira, essas palavras, por boa sorte a vitória tem sido tua, ó Tudá, linhagem de Kuro. Por boa sorte Bhishma foi derrotado, ele que não pode ser morto por homens, e que é um poderoso guerreiro em carro de pontaria incapaz de ser frustrada. Ou, talvez, como o destino teria, aquele guerreiro que era perito em todas as armas, tendo a ti como um inimigo que pudes matar só com teus olhos, foi consumido por teu olhar colérico. Assim endereçado por Krishna, o rei. E o Dishira o justo respondeu para Janardana, dizendo, por tua graça acontece. A vitória, por tua ira acontece a derrota. Tu és o dissipador dos temores daqueles que são devotados a ti. Tu és nosso refúgio. Não é admirável que tenham vitória. Aqueles a quem tu sempre protages em batalha, e em cujo bemestar tu estás. Sempre empenhado, ó Kessva, tendo obtido a ti como nosso refúgio, eu não considero qualquer coisa como extraordinária. Assim endereçado por ele. Janardana respondeu com um sorriso, ó melhor dos reis, essas palavras só poderiam vir de ti. 123 Sanjaya disse, depois que a noite tinha passado, ó monarca, todos os reis, os Pandavas e os Dhartharashtrais, foram até o avô. Aqueles Kshatriyas então saudaram aquele touro de sua classe, aquele principal entre os curos, aquele herói deitado em um leito de herói, e permaneceram em sua presença. Donzelas As milhares, tendo-se dirigido àquele local, despejaram suavemente sobre o filho. De suntano madeira de sândalo em pó e arroz frito, e guirlandas de flores. É. Mulheres e homens velhos e crianças, e espectadores comuns, todos se aproximarão do filho de suntano como as criaturas do mundo desejosas de ver o sol e trombetas a centenas e milhares, e atores, e mímicos, e mecânicos hábeis. Também foram até o idoso avô Kuro, e cessando de lutar, deixando de lado suas cotas de malha, e pondo de lado suas armas, os Kuros e os Pandavas, juntos, se aproximarão do invencível Devavranta, aquele castigador de inimigos. E eles estavam reunidos como nos tempos de antigamente, e se dirigiam alegremente uns aos outros segundo suas respectivas idades. E aquele conclave cheio de res, barata a centenas e adornado com Bhishma, parecia belo e resplandecente, como um conclave dos deuses no céu. E aquele conclave de reis dedicados a honrar o filho de Ganga parecia tão belo como um conclave dos celestiais, dedicados a adorar seu senhor, o avô, Brahman. Bhishma, no entanto, ó touro, da raça barata, suprimindo suas agonias com fortaleza embora queimando com as flechas, ainda fincadas em seu corpo, estava suspirando como uma cobra. Seu corpo queimando com aquelas setas, e ele mesmo quase privado de seus sentidos por causa de seus ferimentos de armas, Bhishma lançou seus olhos naqueles res e pediu água. Então aqueles kshatrias, ó rei, levaram para lá iguarias excelentes e vários versos de água fresca. Vendo aquela água levada, para ele, o filho de Suntano disse, eu não posso, ó senhores, usar agora qualquer artigo de prazer humano. Eu estou afastado do território de humanidade. Eu estou 276 jazendo em um leito de flechas. Eu estou permanecendo aqui, esperando somente o retorno da lua e do sol. Tendo falado essas palavras e assim repreendido. Aqueles res, ó Bharata, ele disse, eu desejo ver Arjuna. Arjuna de braços fortes. Então foi lá, e saudando o avô com reverência, permaneceu com mãos unidas e disse, o que eu devo fazer? Vendo então aquele filho de Pandu, ó monarca. assim em pé diante dele depois de ter oferecido a ele saudações respeitosas. Bhishma de alma virtuosa dirigiu-se alegremente a Dhananjaya, dizendo, totalmente coberto com tuas flechas, meu corpo está queimando muito. Todas as partes vitais do meu corpo estão em agonia. Minha boca está seca. paralisado. Como eu estou com o corpo atormentado pela agonia, dê-me água, ó Arjuna. Tu és? Um arqueiro formidável. Tu és capaz de me dar água devidamente. O heróico. Arjuna então dizendo, assim seja, subiu em seu carro, e encordoando seu. Gandiva com força, começou a esticá-lo. Ouvindo a vibração de seu arco e o tapa. De suas palmas que pareciam o rebombar do trovão, as tropas e os reis foram todos inspirados com medo. Então aquele principal dos guerreiros em carros, em seu carro, circungirou aquele prostrado chefe dos baratas, aquele principal de todos os manejadores de armas. Mirendo então uma flecha brilhante, depois de tê-la inspirado com manutras e a identificado com a arma Pardjaniya, na própria vista. Do exército inteiro, o filho de Pandu, Parf, perfurou a terra um pouco ao sul de onde Bishma jazia. Então lá ergueu-se um jato de água que era pura, e auspiciosa, e fresca, e que parecendo o próprio néctar, era de aroma e gosto. Celestiais. E com aquele jato frio de água Parf satisfez Bishma, aquele touro entre os curos, de atos e destreza da Vinous. E por causa daquela façanha de Parf que parecia o próprio sacra em seus atos, todos aqueles soberanos da terra estavam cheios de grande admiração. E vendo aquele feito de vibatso, implicando destreza sobre-humana, os curos tremeram como gado afligido com frio. E por admiração todos os reis lá presentes agitaram suas peças de roupa, no ar. E alto foi o clé de conchas e a batida de baterias que foram então ouvidos por todo o campo. E o filho de Suntanu, sua sede saciada, então se dirigiu a Dijun, ó monarca, e disse, elogiando-o muito na presença de todos aqueles reis. Essas palavras, ó tu de braços fortes, isso não é extraordinário em ti, ó filho da linhagem de curo. Ó tu de refulgência incomensurável, até Narada falou de ti. Como um risse antigo. De fato, com Vasudev como teu aliado, tu realizarás muitas façanhas pudarussas as quais o próprio chefe dos celestiais com todos os deuses, com certeza, não ousará realizar aqueles que têm conhecimento de tais coisas te conhecem como o destruidor de toda a classe kshatria. Tu és único entre os arqueiros do mundo. Tu és o mais notável entre os homens. Como os seres humanos são, nesse mundo, as principais de todas as criaturas, como Garuda é a principal de todas as criaturas aladas, como o oceano é o principal. Entre todos os receptáculos de água e a vaca entre todos os quadrúpedes, como o Sol é o principal entre todos os corpos luminosos e Imavat entre todas as montanhas, como a Brahmana é a principal entre todas as castas, tu és o principal. De todos os arqueiros. O filho de Dritarashtra, do Hildna, não escutou as palavras repetidamente faladas por mim e Vidura e Drona e Rama e Janardana e também por Sanjaya. Privado de seu juízo, como um idiota, do Hildna não. Colocou confiança naquelas declarações. Fora do alcance de todas as instruções. Ele certamente terá que jazer para sempre, subjugado pelo poder de Bima. 277. Ouvindo essas palavras dele, o rei Kuro do Hildna ficou de coração triste. Olhando para ele, o filho de Sunta no disse, ouça, ó rei. Abandone tua ira. Tu viste, ó do Hildna, como o inteligente Parf criou aquele jato de água fresca e de aroma de néctar. Não há ninguém mais nesse mundo capaz de realizar tal façanha. As armas pertencentes a Egni, Varuna, Soma, Vaio, e Vishnu, como também aquelas pertencentes a Indra, Pasupati, e Paramesti, e aquelas de Prajapti, Datri, Tastri, Savitri, e Vivasvat, todas essas são conhecidas somente por Danandjaya nesse mundo de homens. Krishna, o filho de Devki, também as conhece. Mas não há ninguém mais aqui que as conheça. Esse filho de Pandu, ó Majestade, não pode ser derrotado em batalha nem pelos deuses e os ajuras. Juntos, as façanhas dele de grande alma são sobre-humanas. Com esse herói, sincero, esse ornamento de batalha, esse guerreiro talentoso em combate, que as pazas, ó rei, sejam feitas logo. Enquanto Krishna de braços fortes não está possuído pela ira, ó chefe dos curos, é conveniente, ó senhor, que as pazas sejam feitas com os heróicos parfis. Enquanto esse restante de teus irmãos não está morto, que as pazas, ó monarca, sejam feitas. Enquanto Yudist Hirakon olhos queimando em cólera não consome tuas tropas em batalha, que as pazas, ó majestade, sejam feitas. Enquanto Nakula, Isurdeva, Ibnazena, os filhos de Pandu, ó monarca, não exterminam teu exército, me parece que relações amistosas devem ser restauradas entre ti e os pandavas heróicos. Deixe essa batalha terminar com minha morte, ó majestade. Faça as pazas com os pandavas. Que essas palavras que são proferidas para ti por mim sejam aceitáveis para ti, ó impecável. isso mesmo é o que eu considero como benéfico para ti e para a própria linhagem de Kuro. Abandonando tua ira, que as pazas sejam feitas com os parfs. O que Falguni já fez é suficiente. Que relações amistosas sejam restauradas com a morte de Bhishma. Deixe esse restante, dos guerreiros, viver. Sida, ó rei, que metade do reino seja dada aos Pandavas. Deixe o rei e o distrirá o justo ir para Indraprasta. Ó chefe dos curos, não obtenha uma notoriedade pecaminosa entre os reis da terra por atrair sobre ti a mancha da avareza, tornando-te um fomentador de dissensões internas. Que a paz venha a todos com a minha morte. Deixe esses soberanos de terras se misturarem alegremente uns com os outros. Deixe pai receber de volta o filho, deixe o filho da irmã receber de volta o tio materno. Se por falta de compreensão e possuído pela insensatez tu não ouvires com muita atenção essas minhas palavras oportunas tu terás que te arrepender muito. O que eu digo é verdade. Portanto, desista agora. Mesmo tendo, por afeição, dito essas palavras para Duryodhana no meio dos Reis, o filho daquela que vai para o oceano, Ganga, ficou silencioso. Embora seus membros vitais estivessem queimando com os ferimentos de flechas, contudo, prevalecendo sobre suas agonias, ele se dedicou ao Yoga. Sanjaya continuou, tendo ouvido essas palavras benéficas e pacíficas. repletas de virtude e lucro, teu filho, no entanto, não as aceitou, como um homem. Moribundo recusando remédio. 278 124 Sanjaya disse, depois que filho de Sunutanubishma, ó monarca, tinha ficado silencioso, todos aqueles governantes de terra, lá presentes, então voltaram para seus respectivos alojamentos. Sabendo da morte de Bhishma aquele touro entre homens, o filho de Radha, Karna, parcialmente inspirado com medo foi lá. Rapidamente, ele contemplou aquele herói ilustre deitado em seu leito de jacuz. Então Vrissa, Karna, dotado de grande glória, com voz sufocada em lágrimas, se aproximando daquele herói deitado com olhos fechados, caiu aos seus pés. E ele disse, ó chefe dos curos, eu sou o filho de Radha, que quando diante de teus olhos era em todos os lugares olhado por ti com ódio. Ouvindo essas palavras, o chefe idoso dos curos, o filho de Ganga, cujos olhos estavam cobertos com pele fina erguendo lentamente suas pálpebras, e fazendo os guardas serem afastados. E vendo o lugar abandonado por todos, abraçou Karna com um braço, como um pai abraçando seu filho, e disse essas palavras com grande afeição, venha, venha, tu és um oponente meu que sempre exigiu comparação comigo, se tu não, tivesse vindo a mim, sem dúvida, isto não teria sido bom para ti, tu és filho de, Kunfi, não de Radha, nem a Diratia é teu pai, ó tu de armas pudarussas, eu ouvi tudo isso sobre ti de Narada como também de Krijna Dvaipayana, sem dúvida, tudo isso é verdade, eu te digo realmente, ó filho, que eu não tenho malícia por ti, foi somente para diminuir tua energia que eu costumava dizer tais palavras duras, para ti, ó tu de votos excelentes, sem qualquer motivo tu falavas mal de todos os pandavas, pecaminosamente tu vieste ao mundo, é por isso que essa tem sido tua inclinação, por orgulho, e devido também a tua companhia com os inferiores, teu coração odeia até pessoas de mérito, foi por isso que eu falei tais palavras, duras sobre ti no acampamento curo, eu conheço tua bravura em batalha, a qual pode ser resistida com dificuldade sobre a terra por inimigos, eu conheço também, teu respeito pelos brahmanas, tua coragem, e tua grande dedicação a atos de caridade, ó tu que puriças um verdadeiro deus, entre os homens não há nenhum, como tu, por medo de dissensões internas eu sempre falava palavras desagradáveis sobre ti, na arte de manejar arco e flecha, em apontar arma, em agilidade de mão e em força de armas, tu és igual ao próprio Falguni, ou a Krijuna de grande alma, ó carna, procedendo para a cidade de Kassi, só com teu arco, tu subjugaste os reis em batalha para obter uma noiva para o rei Kuro, o poderoso e invencível rei Jarazandja também, sempre vaidoso de sua destreza, em batalha, não pode se igualar a ti em combate, tu és devotado aos Brahmanas, tu sempre lutas de modo justo, em energia e força, tu és igual a um filho dos celestiais e certamente muito superior a homens, a ira que eu neutria contra ti se foi, o destino não pode ser evitado por esforço, ó matador de inimigos, os filhos, heróicos de pandus são teus irmãos, se tu desejas fazer o que é agradável para mim, una-te com eles, ó tu de braços fortes, ó filho de suria, que essas hostilidades terminem comigo, que todos os reis da terra sejam hoje libartos do perigo, carna disse eu sabia disso, ó tu de braços fortes, tudo isso sem dúvida, é, como tu disseste, como tu me falaste, ó bishma, eu sou filho de kunfi, e não filho de um suta, eu fui, no entanto, abandonado por kunfi, e eu fui criado por um 279 suta, tendo, até agora, desfrutado da riqueza de Duryodhana, eu não ouso falsificar isso agora, como o filho de Vasudev, que está firmemente decidido pela causa dos Pandavas, eu também, ó tu que fez Isabanudonts presentes para Brarmanaz, estou preparado para perder minhas posses, meu próprio corpo, meus filhos, e minha mulher, por causa de Duryodhana, morte por doença, ó tu dá, linhagem de Kuro, não fica bem para um Kshatriya, confiando em Suyujana, eu, tenho sempre ofendido os Pandavas, esses incidentes estão destinados a tomar seu rumo, isso não pode ser impedido, quem se arriscaria a superar o destino por meio de esforço, vários presságios indicando a destruição da terra, ó avô, foram observados por ti e declarados na Assembleia, é bem sabido por mim que o filho de Pandu e Vasudev não podem ser vencidos por outros homens, mesmo, assim eu me arrisco a lutar com eles, eu subjugarei o filho de Pandu em batalha, esta mesma é minha firme resolução, eu não sou capaz de abandonar esta animosidade feroz, que eu nutro contra os Pandavas, com o coração alegre e mantendo os deveres de minha classe diante de meus olhos, eu lutarei contra Danandjaya, firmemente decidido como eu estou a respeito da batalha, conceda me tua permissão, ó herói, eu lutarei, este mesmo é meu desejo.